Boa noite, e sejam bem-vindos a mais um episódio do The Bug Mode, aqui na GameFM. Essa noite, novamente, estarei eu, Alan, apresentando mais um episódio do Outubro do Medo. E eu acredito que, para muitos de vocês, o Coisas Bizarras na Internet seja o episódio mais esperado do Outubro do Medo, e eu sei que, para muitos aí que estão ouvindo, é o episódio mais esperado do ano inteiro. Então, vocês sabem, né, que a pressão e o peso certamente são muito grandes. Mas, eu espero que esse ano, a seleção de histórias que eu separei para vocês tenha valido a pena toda essa espera. Inclusive também, né, porque a gente já está basicamente em Dezembro do Medo, como vocês já devem ter notado, e eu peço novamente desculpas por todo o atraso. Esse ano, as coisas certamente saíram um pouquinho do controle, e eu também quis adicionar ainda mais histórias na minha seleção, e certamente isso ajudou a atrasar o episódio um pouquinho mais. Sem mais delongas, eu espero que estejam todos prontos para o nosso episódio número 430, Coisas bizarras na Internet, parte 4. E é claro, um pequeno aviso antes da gente começar. É importante frisar que esse episódio é para maiores 18 anos, tá? A gente vai falar dos mais variados assuntos, tá? A gente sempre começa mais levinho, mais tranquilo. Falando de coisas mais assustadoras, né, espíritos, fantasmas, essas coisas, digamos, um pouco mais leves, e vamos caminhando lentamente, né, descendo a escada, descendo o buraco, até falarmos de coisas consideravelmente mais pesadas. Falando sobre temas que são certamente tabu, e até mesmo a violência extrema, como gore, e outros assuntos muito delicados, que não vão ser para todos os públicos, ok? Apesar disso, eu sei que muitos de vocês não se importam, ou gostam, ou exatamente querem mais, é se desafiar em relação a essas coisas bizarras e esquisitas que acontecem na internet, mas fica o aviso, tá? Então, só frisando mais uma vez, a gente vai começar dos assuntos mais estranhos, bizarros, mais leves de um modo geral, e vamos descendo até o mais bizarro e gore e terrível, e que quem já ouviu os outros episódios certamente deve saber, né? E se você aí tá se perguntando, ah, eu preciso ouvir os outros episódios para curtir esse? Não. Todos os episódios, eles são meio que próprios, né, com suas histórias separadas, e sim, você pode começar pelo episódio 4 sem problema. Claro que eu acho que a qualidade vai variando ao longo do tempo, né, muita coisa mudou certamente, mas todas as histórias aqui são especificamente contidas em si mesmos, né, vão estar separadas por títulos, e vamos das que eu considero mais leves, digamos assim, até as mais pesadas e extremas. Exceto a última história, eu diria que a última história eu separei, porque ela é a maior de todas, ela é sobre um assunto especial, e que muitos de vocês pediram para ser comentada esse ano, eu acredito que vários de vocês já devem imaginar que a história é essa, Então essa história, digamos, é a parte, tá, e vai ser a última história de todas, e ela não é necessariamente tão violenta, digamos assim, né, extrema como algumas das últimas histórias desse episódio, mas, dependendo do ponto de vista, eu diria que é tão horrível o quanto, talvez até pior, né? Mas, quando a gente chegar lá, certamente vocês vão saber. Vale lembrar uma outra coisa importante, que todos os links para assuntos relacionados, vídeos, canais do YouTube, perfis, tudo que for relacionado a essas histórias, o link vai estar na descrição, tá? Normalmente eu utilizo um Pastebin, eu acredito que até sair esse episódio, eu devo ter encontrado uma outra forma, porque eu sei que no mobile, né, no celular, muita gente não consegue, né, copiar direitinho o link para acessar, então eu vou tentar achar uma outra alternativa para vocês poderem acessar os links diretamente, se tiverem ouvido do celular. E vocês que estão vindo no Spotify ou outras plataformas de streaming, né, sempre convidamos a entrar no gamefm.com.br, lá você pode encontrar os links para o episódio também, ou então no nosso canal no YouTube, youtube.com.br gamefm, e lá o episódio sai, e na descrição vai estar o link, que é um link, né, para um lugar que tem todos os links, né, normalmente um Pastebin, algum arquivo, um GitHub, alguma coisa, que eu vou colocar aí para vocês acessarem tudo, e matarem a sua mórbida curiosidade, digamos assim, né? Como eu disse, a gente vai ter algumas coisas bem tranquilos, e outras que certamente vão fazer você revirar o seu estômago, né, ficar enjoado, passar mal, e quem sabe até não perder a sua noite de sono. Então a gente já deixa aqui avisado, e tome cuidado como sempre, beleza? E certamente um dos motivos que ajudou a atrasar um pouco o episódio, né, e demorar um pouco também, né, eu fiz questão de escrever todas as entradas, do início, do zero, tá? O episódio ficou até bem longo em termos de escrita, vamos ver quanto tempo vai ficar em termos de gravação, mas vocês sabem que eu sempre gosto de um passo além, né, eu gosto de falar de um assunto, mas eu gosto de pesquisar, checar os fatos, né, porque como a gente vai ver em algumas entradas, as histórias que rolam por aí são um pouco diferentes do que aconteceu na realidade, e certamente esse episódio é um dos que mais tem os chamados rabbit holes, né, que são os buracos de coelho, digamos assim, que é um termo muito utilizado em inglês, pra, sabe quando você começa a pesquisar um assunto, começa a ver alguma coisa, e de repente você entra num buraco, digamos assim, e você se perde, é um negócio que na superfície parece ser tão simples, né, tão, tipo, direto, e quanto mais você cava, mais coisa você acha, digamos assim, né, e seria uma tradução do termo rabbit hole, digamos assim, e cara, de longe esse episódio foi o que mais teve rabbit hole, sério, é absurda a quantidade de histórias, que assim, como vocês devem saber, né, eu vou separando ao longo do ano, algumas histórias são vocês que mandam pra mim, e eu vou juntando, juntando, juntando todas elas, e aí algumas eu já vou escrevendo, outras eu escrevo mais perto de quando o podcast vai sair, vou atualizando algumas coisas, até aí tudo bem, tudo tranquilo, mas algumas histórias, exatamente quando você vai pesquisar um pouco mais, vai procurar um pouco mais de até onde isso vai, cara, você se perde, tem algumas histórias aqui que eu fiquei certamente dias, semanas, procurando sobre, pesquisando, e vendo, cara, cada buraco, cada etapa que você não tem ideia, e é claro que muitas delas eu resumi a melhor forma possível, porque é impossível, algumas histórias, inclusive, vocês vão ver, que basicamente daria pra fazer um episódio inteiro só sobre elas, de tão absurda que elas são, e cara, quando a gente fala de internet, vocês sabem que parece que o buraco não tem fundo mesmo, não existem limites pro que você pode apostar na internet, não existem limites pro que as pessoas fazem na internet, eu diria até que a maldade das pessoas, um tema que a gente vai ver muito aqui exatamente é a maldade, você vê como as pessoas podem ser cruéis e máis na internet, principalmente atrás do anonimato, a gente sabe que tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos, e infelizmente, na mão daqueles que querem fazer maldade, e contra aqueles que são vulneráveis, acaba que, infelizmente, eles são afetados, enfim, eu acho que o episódio pode falar por si mesmo, eu espero que vocês curtam a seleção de histórias, e espero que pelo menos uma delas, dê aquele frio na espinha, aquele arrepio, e quem sabe, tire até o seu sono, dê aquele medo, e vamos ver quantos de vocês conseguem ouvir, até a última história, até o final do episódio. E antes de efetivamente, começarmos com uma história própria, eu quero só fazer aquele comentário rápido, sobre Liminal Spaces, certamente, uma das principais coisas bizarras da internet, dos últimos tempos, é Liminal Spaces, só que a gente fez um episódio exclusivo sobre isso, sobre Liminal Spaces, e The Backrooms, que os dois estão relacionados, então, se você tiver curiosidade sobre Liminal Spaces, ouça o nosso episódio 427, sei que muitos de vocês, inclusive, já ouviram, mas, para aqueles que não viram o episódio, não sabem o que é Liminal Spaces, ou só estão ouvindo o episódio de coisas bizarras, eu vou deixar na lista de links, a playlist, desses Liminal Spaces, que eu sei que muitos de vocês ficaram morrendo de medo, e acharam bizarro, e certamente um fenômeno digno da internet, e sem dúvidas, é um daqueles fenômenos que só poderia acontecer na internet, então, se você tiver bastante curiosidade, não sabe o que é, tem curiosidade, entra nessas duas playlists, acesse os links e vê, se você achar bem assustador, bem bizarro, e ficar curioso para saber mais, ouça o nosso episódio 427, em que a gente fala de Liminal Spaces, e se você quiser se aprofundar ainda mais nessa história, a gente tem o Backrooms também, que é no mesmo episódio, tá? Então, fica o convite para aqueles que não curtiram, e se você já ouviu o episódio 427, muito obrigado, espero que tenha curtido, mas, a gente não pode deixar de citar, aqui no Coisa e Visagem na Internet, que Liminal Spaces, certamente, é um daqueles top lá, de bizarros, estranhos, e que certamente evoca o medo, e o mais estranho de tudo, né? É um daquelas histórias que sai da internet, digamos assim, e passa para a vida real, né? Depois que você sabe o que é que é Liminal Spaces, né? Entende o conceito e tudo mais, você sabe o quanto isso te afeta, né? E como a sua realidade pode mudar, né? A sua impressão da realidade, e até mesmo de coisas virtuais, né? Videogames e filmes, pode mudar em relação a Liminal Spaces. Então, é muito interessante, se você não conhece, assiste a playlist, se você achar legal ou assustador, não deixe de conferir o episódio. Vamos então para, efetivamente, a nossa primeira história da noite, que é sobre a mansão de Winchester. Essa é certamente uma história que eu já estou há anos querendo falar sobre, né? Inclusive, várias histórias que a gente vai falar hoje nesse episódio, eu já estou há anos querendo contar sobre, e eu acho que agora chegou o momento para a gente falar e mostrar um pouco disso a vocês. E a mansão de Winchester é certamente uma dessas histórias que eu sempre quis contar para vocês, então vamos lá, né? Antes de mais nada, eu gostaria de apenas deixar um aviso aqui para vocês ignorarem completamente o filme que existe sobre a mansão Winchester, né? Se você assistiu, eu acredito que você vai conseguir imaginar até que parte, digamos, a história é verdadeira, e até que parte a história é ficção. E aqui no Brasil, né? Para quem nunca viu e não sabe, o nome do filme é A Maldição da Casa Winchester. E basicamente ele é um daqueles típicos filmes de terror barato, digamos assim, né? Tem uma história interessante, mas ele começa a evoluir para aquele medinho buu, jump scare, aquela coisa que todo mundo já sabe o que é, que pelo menos para mim não dá medo nenhum. Eu sei que para muitos, com certeza, dá para se assustar, mas sinceramente, eu acho que a história verdadeira é muito mais interessante e muito mais bizarra do que um filme de medinho buu aí que o pessoal adora fazer sobre, né? Mas eu acho que o que vale a pena frisar aqui, né? Que é importante é que esse filme sim é baseado numa história real e que a história da mansão de Winchester é muito real sim, tá? Sei que inclusive muitos de vocês aí que adoram uma coisa assustadora já devem ter ouvido falar nessa história, né? Da mansão de Winchester, mas para aqueles que não sabem, vamos lá então, né? A mansão de Winchester, ela foi construída em 1884, na Califórnia, nos Estados Unidos, e mesmo naquela época ela já era considerada assombrada. A responsável pela obra foi a Sarah Lockwood Pardee Winchester, ou Sarah Winchester, né? Como ela é muito conhecida. Que é viúva de William Wirt Winchester, que era um famoso magnata do ramo de armas. Isso porque, depois do falecimento do marido, a Sarah herdou uma fortuna enorme. E sim, quem já ouviu falar em Winchester no mundo das armas, né? Dos rifles Winchester. Sim, é exatamente aqueles rifles Winchester. O William Winchester foi o criador dessas armas, né? E venderam muito, e foram muito famosas. Principalmente essa época aí, né? Guerra Civil, 1800, lá nos Estados Unidos. E a nossa história se foca mais na Sarah Winchester, né? Viúva do William Winchester. Depois da morte do seu marido, né? A fortuna dele somava em mais de 20 milhões de dólares, na época, né? Que para os anos de 1800 era um dinheiro completamente absurdo e fora da realidade. Era muito, muito, muito dinheiro mesmo. E além de toda a fortuna que ela herdou, ela também herdou 50% da empresa vinda do falecido marido, né? Que para quem não sabe é o Winchester Repeating Arms Company. Que é a empresa que criava os rifles Winchester. E só para vocês terem ideia de quão rica que ela era, a receita diária que a Sarah conseguia tirar era de mais de mil dólares, tá? Mil dólares por dia no ano de 1800. Então imagina a quantidade de dinheiro quase infinito que ela não tinha e tudo em cima das armas, né? Dos rifles Winchester. E depois de ela ficar viúva, ela então investiu esse dinheiro todo que ela recebeu, num terreno e numa casa e começou a fazer as reformas para transformá-la na atual mansão Winchester como a gente conhece. E essa mansão não só é muito luxuosa, como ela também chama atenção. Não só pelo tamanho dela, né? Que ela tem um tamanho bem grande e isso porque ela já foi maior em relação aos tempos atuais. E ela também tem um estilo vitoriano, né? Então ela certamente se destoa em relação a outras mansões que existem atualmente na região onde ela está localizada. Mas até mesmo para os anos de 1800, né? 1884, quando ela começou a ser construída, ela já tinha um tamanho, uma proporção muito, muito grande para a época. Então assim, a gente pode dizer que é praticamente como se fosse uma obra megalomaníaca. E atualmente, a mansão Winchester, que fica localizada em San Jose, na Califórnia, é considerada um local histórico na região. Além dela ser protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos. Mesmo sendo uma propriedade privada, ela é considerada uma atração turística local. E já já vocês vão entender porquê. Segundo a imprensa na época, logo após a morte do marido em 1881, por tuberculose, e a filha, que morreu alguns anos antes por marasmo, que pra quem não sabe é um tipo severo de desnutrição, a Sarah Winchester procurou a ajuda de uma médium que supostamente canalizou o espírito do William Winchester e o espírito dele disse que ela deveria se mudar para o oeste do país e que deveria tomar cuidado, principalmente com assombrações vindas de mortes que foram provocadas por ele. E após ter esse encontro espiritual com o William Winchester, ela decidiu sair de New Haven, que era onde residia, que fica próximo de Nova York. E para quem não sabe, Nova York e New Haven ficam na costa leste dos Estados Unidos, que é literalmente o extremo oposto do país em relação à Califórnia, que fica na costa oeste. Isso pelo menos é o que a história diz, já que ninguém tem 100% de certeza do motivo dessa mudança. Tem aqueles que acreditam que essa mudança radical de localização dentro dos Estados Unidos era basicamente para ter novos ares, se afastar das fábricas de rifles do marido, sair daquele ambiente e trocar, começar uma vida nova num lugar diferente. Mas o que eu acho que a maioria das pessoas acredita e que muitas coisas corroboram para isso também é que ela se mudou para a Califórnia basicamente para fugir dos fantasmas que já assombravam ela. Isso porque milhares de pessoas já haviam sido mortas por rifles Winchester, principalmente durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. E esse fardo certamente pesava muito para Sarah, que acreditava veementemente que era assombrada pelos espíritos das pessoas que foram mortas pelas armas criadas pelo seu marido. E assim que ela chegou à Califórnia, ela comprou um grande terreno que tinha uma fazenda, mas assim, um terreno bem grande mesmo, que fica no Vale de Santa Clara. E ela começou a dar início à construção da famosa mansão Winchester. E para poder fazer isso, obviamente, ela precisava de muitos trabalhadores. Então ela começou a contratar vários funcionários para começar a trabalhar nessa casa que já existia lá e basicamente começar a construção da mansão que ela queria fazer. Só que ao que tudo indica, ela era constantemente assombrada por esses espíritos, das pessoas que foram mortas pelas armas do seu marido e que eles perturbavam ela constantemente. Pelo que é dito, ela tinha algum tipo de sensibilidade espiritual, ela gostava desse lado. E também na época, existia esse movimento espiritual muito grande. Então ela exatamente procurava médiuns, procurava essa questão da espiritualidade e ao que tudo indica, ela também via. Porque ela também fazia rituais, ela também rezava. E a princípio, ela realmente enxergava esses espíritos. E até onde se sabe, desde a época lá que seu marido ainda era vivo, ela de uma forma ou de outra já se sentia amaldiçoada e perturbada pelos espíritos das pessoas que foram mortas por essas armas. E aí que vem certamente a parte mais interessante envolvendo a mansão em Chester. Como a Sarah já era perturbada e assombrada por esses espíritos, ela começou uma construção totalmente fora dos padrões e a princípio sem sentido. E o objetivo dessa construção da mansão era exatamente confundir os fantasmas e fazer com que eles se perdessem na casa e não fossem capazes de encontrá-la para perturbá-la. Originalmente, a mansão em Chester tinha absurdos sete andares, que para a época era muito, muito absurdo mesmo, muito fora da realidade. Sendo que a casa tinha diversas escadas e portas que não davam para lugar nenhum. Eram salas vazias e algumas salas que eram verdadeiras armadilhas para prender espíritos ou fazer com que eles se perdessem e nunca fossem capazes de encontrar a Sarah. E eu diria que esse é o motivo pelo qual a mansão em Chester é tão conhecida, né? Essa arquitetura sem sentido e ao mesmo tempo cercada de muito luxo e megalomania. E acredite se quiser, é realmente possível você se perder nessa mansão de tão grande e tão confusa que ela é. A parte importante é que só a Sarah sabia na cabeça dela porque não existem plantas enlinadas do gênero, mas só ela sabia andar por aquela casa. E pelo fato dela ser a única pessoa capaz de andar na mansão sem ter problemas, ela acreditava que isso fazia com que os espíritos se perdessem ao tentar segui-las ou tentar encontrá-las e acabavam desistindo ou ficando presos em outras áreas da casa por conta disso. E parando para pensar, até que é uma solução bem engenhosa. Claro que gastava uma quantidade absurda de dinheiro e de recursos, mas pelo menos funcionava para a Sarah e é o que conseguia deixar ela em paz. E em 1907 houve um grande terremoto na região que acabou desabando uma parte dos andares superiores da casa. E isso era um problema porque não só a mansão tinha sete andares, o que era uma coisa muito grande para a época e os recursos de construção até mesmo de proteção contra terremotos não eram tão avançados quanto o de hoje, mas a Sarah também considerou isso um sinal divino de que talvez ela esteja abusando demais da sorte dela e que a casa não precisava ser tão alta e que isso traia problemas. Então no final das contas ela mandou demolir só esses andares superiores da casa foram desconstruídos, tirou a parte que desabou e foi desconstruída essas outras partes da mansão para que ela ficasse com quatro andares que é a altura que ela tem atualmente. E durante seu tempo na mansão e enquanto estava viva, a Sarah fazia questão de que a casa estivesse em constante construção e renovação. Inclusive até mesmo cômodos que já estavam prontos e tudo ok com eles e ela chegava e não, eu quero que esse cômodo seja completamente modificado, seja dividido, adicione mais corredores, mais escadas, mais janelas, mais portas. Isso vinha direto da cabeça dela e as pessoas tinham que basicamente fazer toda a modificação. Então por isso a casa constantemente tinha expansões sendo feitas e áreas sendo modificadas o tempo inteiro. E o objetivo era sempre o mesmo, fazer com que os espíritos não fossem capazes de entender o layout da casa e como ela funcionava e nunca fossem capazes de perturbar a Sarah. E tudo isso de construção, renovação, modificação de cômodos, expansão, remoção de áreas e tudo mais durou cerca de 40 anos até a morte da Sarah em 1922. Ela chegava a contratar grupos de trabalhadores que trabalhavam em turno e sem saber o que cada grupo fazia. Então eram múltiplos grupos de trabalhadores que não tinham conhecimento do que cada grupo estava fazendo e sempre trabalhavam separadamente. E a ideia era exatamente que ninguém soubesse o que estava acontecendo na casa e qual era o layout dela e que ela fosse a única pessoa capaz de andar por essa casa e conhecer todos os caminhos. E esses grupos não só ficavam rotacionando então sempre tinham trabalhadores novos e os grupos estavam sendo renovados mas ela também constantemente mudava de planos. Existem histórias de que uma hora o pessoal está construindo uma sala e alguns quartos e estão fazendo as coisas e do nada ela parecia e falava gente, pode parar com tudo isso derruba tudo vamos fazer outra coisa aqui que eu quero e constantemente acontece isso. Em compensação ela pagava bem os funcionários então assim eles estavam constantemente empregados e constantemente trabalhando então pelo menos ela era honesta e remunerava eles em relação a isso mas não era das coisas mais fáceis e simples trabalhar pra ela principalmente pela falta de planejamento e pelas constantes mudanças de ideia que ela tinha. E a própria Sarah Winchester em si era muito reclusa e quieta ela mesma não se comunicava muito com esses grupos além das ordens lá pra fazer o trabalho deles mas os próprios vizinhos pouco sabiam da sua vida o pessoal sabia por alto de que ela era viúva dos Winchester e tudo mais e tinha uns boatos correndo pra lá e pra cá mas ela era uma pessoa muito privada e que ficava muito na dela não dava festas não convidava pessoas não costumava ter amizades ela sempre vivia reclusa lá na mansão que ela ia constantemente construindo com todo o dinheiro que ela herdou do marido e que ela continuava ganhando por conta da venda das armas e o que é mais curioso é que durante inclusive o período que ela estava viva até 1922 os relatos de assombrações dentro da mansão Winchester já eram muitos as próprias equipes de construção que viviam modificando a casa renovando e tudo mais já tinham relatos de fantasmas e assombrações aparecendo principalmente nos turnos da noite inclusive era comum muitos desses grupos verem uma idosa com uma vela andando pela mansão mas toda vez que perguntavam pra sala se ela sabia quem era essa idosa ou se ela já tinha visto ela se recusava a comentar sobre qualquer tipo de assunto sobrenatural e ao que tudo indica as almas penadas dos mortos realmente andavam pela mansão Winchester mas aparentemente o objetivo deles era mais assombrar assar a Winchester do que propriamente a mansão e certamente os números da mansão Winchester são bem impressionantes porque durante esses 40 anos que a mansão foi constantemente renovada e modificada ela criou basicamente uma dessas casas fantasmas que você vai e visita nos parques diversões e tudo mais uma daquelas casas que você se perde ironicamente e ela conseguiu fazer uma construção bem impressionante e absurda não só pra época mas até pros padrões de hoje em dia porque acredite se quiser mas a propriedade tem 160 cômodos são 40 quartos dois salões imensos sendo um completo e o outro inacabado ela também tem 47 lareiras 40 escadas mais de 2 mil portas 10 mil janelas 17 chaminés dois subsolos independentes e 3 elevadores que pra sua época era assim completamente fora da realidade porque elevadores no século XIX já era o luxo do luxo do luxo isso é uma das grandes características da mansão Winchester exatamente o excesso de luxo era tudo do bom e do melhor e tudo constantemente destruído e reconstruído e modificado assim pra você ver a quantidade de dinheiro que ela tinha e como ela conseguia usar esse dinheiro basicamente à vontade e esses elevadores inclusive foram instalados porque a Saru Inchester começou a ter uma artrite muito severa que a princípio era um problema da família e ela também acabou tendo e por conta disso as inúmeras escadas que existiam na casa estavam começando a ser um problema pra ela então não só ela adaptou muitas escadas pra terem degraus menores por exemplo como também ela instalou vários pontos de acessibilidade pra ela poder acessar os pontos da casa sem precisar se esforçar muito e ficar sofrendo então ela também tinha esse elevador exatamente pra poder andar pelos quatro andares da casa e como eu tinha dito anteriormente existiam áreas na casa em que a Saru utilizava para tentar se comunicar com os espíritos e tentar fazer com eles de alguma forma então eram várias pequenas salas em que ela basicamente se fechava lá dentro ficava um período lá rezava acendia coisas e a ideia dela era exatamente tentar se comunicar com os espíritos pedir o perdão deles tentar fazer com que ficasse em paz de alguma forma culpa remorso e luto certamente eram sentimentos que eram muito comuns pra Saru e que definiu muito ela tudo isso por conta desses espíritos que a assombravam durante todo esse tempo e por conta dessa herança maldita digamos assim que veio diretamente do seu marido e a mansão em Chester existe até hoje ok inclusive você aí pode visitá-la ela é chamada atualmente de Winchester Mystery House e é aberta pra visitação inclusive em nação comuns os relatos de assombrações na casa principalmente de espíritos vestidos com roupas no estilo do século XIX e existem inúmeras histórias de assombração na mansão em Chester inclusive nos tempos atuais uma dessas histórias envolve uma funcionária que tinha sido contratada recentemente e ela comentou com os colegas dela que achou muito legal que o jardineiro estava vestido a caráter com roupas do século XIX e que ela achou muito bonitinho aquilo e aí os colegas de trabalho acharam esquisito olharam pro outro e falaram com ela olha ninguém se veste a caráter aqui e realmente os funcionários eles tem uma roupa mais moderna e genérica digamos assim ninguém se veste a caráter da época e ela obviamente ficou morrendo de medo por conta disso porque ela deve ter visto algum tipo de assombração lá e não são só funcionários porque visitantes também incitam terem visto espíritos nas suas visitas na mansão Winchester inclusive temos relatos até de pessoas que falam de terem visto espíritos presos dentro de cômodos a ponto de eles estarem visualmente perdidos e não saberem pra onde eles tem que ir que de certa forma era uma das ideias da Sarah Winchester inclusive vale a pena lembrar e frisar que existe um perigo real de você se perder na casa por conta realmente do layout aleatório e confuso que ela tem e por conta disso visitas sem guias são totalmente proibidas até hoje não existe uma planta definitiva da mansão e muitos dizem que ainda existem vários lugares inexplorados e esquecidos dentro da mansão Winchester principalmente porque ela tem inúmeras passagens secretas que como sempre só a Sarah sabia onde elas estavam e como elas funcionavam inclusive até hoje eles encontram coisas novas vira e mexe os funcionários estão explorando existe meio que um grupo que cuida da casa a casa é de propriedade privada atualmente mas esse pessoal às vezes faz as suas digamos pequenas expedições e encontra passagens secretas novas e outras coisas que não tinham sido vistas anteriormente e que muito provavelmente só a Sarah conhecia então quem sabe o que ainda pode ter lá que ainda não foi descoberto inclusive o perigo de acidentes dos visitantes é real porque existem muitas portas que não dão para lugar nenhum até mesmo em andares superiores e você pode cair isso porque a gente tem portas que dão para fora da casa então imagina você está no terceiro no quarto ano da casa abre uma porta e ela dá basicamente para o lado de fora e você pode cair isso pode acabar provocando algum acidente ou causando até mesmo a morte dentro da casa existem portas que dão para vãos para buracos para outros andares de forma que se você não tomar cuidado onde você pisa você pode acabar também sofrendo acidente e a própria arquitetura da casa é muito confusa e aleatória a gente tem salas mais normais digamos assim mas a gente também tem salas que foram nitidamente feitas para desnortear e confundir por exemplo temos muitas salas que tem janelas no chão e essas janelas às vezes não dão para lugar nenhum e se você não tomar cuidado você pode pisar numa dessas janelas então atualmente inclusive elas são cercadas com faixas essas coisas exatamente para as pessoas não caírem sem querer numa dessas janelas que estão no chão a gente também tem por exemplo corredores pequenos que dão para salas grandes salas grandes que dão para corredores pequenos quase aquela coisa meio Alice no Pé das Maravilhas digamos assim quase uma ilusão de ótica apesar de ser real então você começa a andar no corredor grande ele começa a ficar pequeno dá numa porta pequena essa porta pequena dá numa outra sala então é aquela arquitetura toda sem lógica sabe que não faz o menor sentido e é por isso que é tão fácil você se perder nessa mansão uma outra coisa que é muito presente é a obsessão pelo número 13 a Sarah Winchester ela achava que de alguma forma esse número ia trazer alguma coisa para ela ou confundir os espíritos ou afastar eles de alguma forma então com isso temos a presença do número 13 em muitos lugares às vezes até mesmo escrito ou em pequenas coisinhas mas também na própria construção da casa como por exemplo uma sala grande que só tem 13 janelas uma outra sala que tem 13 pilares escadas com 13 degraus e por aí vai e essas são só algumas peculiaridades envolvendo a mansão Winchester e claro fora os espíritos né porque existem inúmeros relatos de pessoas da época até mesmo indígenas padres crianças e adultos se manifestando dentro das paredes da mansão Winchester e o que acredita-se né é que essa grande variedade de pessoas que aparece lá todas elas teriam sido mortas pelos ríferos Winchester nos mais variados pontos da história e existem muitas e muitas pessoas que realmente acreditam que essa maldição que a Sarah Winchester tinha era real e a própria Sarah a princípio também acreditava nisso tanto que a construção da casa né e todas essas coisas estranhas que aconteceram na mansão Winchester continuaram até basicamente a sua morte então a gente pode dizer que a Sarah Winchester nunca viveu em paz propriamente dito pelo menos durante seu tempo de vida mas aí você pode estar se perguntando por que diabos a mansão Winchester está presente no episódio de coisas bizarras na internet bom é porque se você não tiver como ir na Califórnia e visitar a mansão pessoalmente porque ela ainda existe né como eu tinha comentado você também pode fazer um tour virtual inclusive em 360 e pelo que eu conferi agora mais recentemente esses tours virtuais são todos pagos e eles cobram alguns dólares para você poder fazer esse tour virtual pela casa das mais variadas formas possíveis basicamente se perder lá dentro o quanto você quiser e é claro o mais importante é que é no conforto da sua casa e em 2020 né durante a parte mais braba do período da quarentena que estava tudo mais fechado lockdown e tudo mais eles chegaram a liberar um tour gratuito pela casa ao invés de você pagar você podia basicamente fazer esse tour virtual de onde você quisesse exatamente para não só espalhar ainda mais a fama da mansão Winchester mas também exatamente para promover o lockdown como muitos lugares estavam fazendo mas infelizmente agora parece que a opção é só paga claro além de você ir lá visitar mas se você estiver na Califórnia por que não dar um pulinho lá na Winchester Mystery House e como sempre o link vai estar na descrição se você tiver curiosidade ou quiser gastar os dólares exatamente para continuar pagando para manter a mansão mas fazer o seu tour virtual depois se você fizer conta para a gente como é que foi e como eu disse anteriormente acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar na mansão Winchester de uma forma ou de outra o filme eu acho totalmente palhaçada e eu não recomendo muito eu acho tipo mas você pode ver pela curiosidade fala alguma coisa envolvendo a história dela e tem até um personagem próprio lá que não tem nada a ver com nada exatamente para poder progredir a história enfim todo esse papo de filme de terror mais ou menos na minha opinião o que eu realmente recomendo se você quiser digamos explorar mais a lore da mansão Winchester é o chamado House of Penance que é um livro barra história em quadrinhos da Dark Horse de 176 páginas e é focado muito no gore e nos pesos do passado da Sarah a arte é muito bonita pelo que eu vi só tem em inglês eu não vi nada em português então eu não sei se existe uma versão traduzida mas depois dá uma procurada como sempre o link também vai estar aí do House of Penance e dá uma conferida eu achei muito legal assim a história a arte é uma pegada mais dark mas eu acho que é muito mais terror e história de terror do que os próprios filmes fazem né e aí para finalizar essa história eu pergunto para vocês e aí o que vocês acham será que a Sarah Winchester era uma pessoa realmente assombrada pelos fantasmos daqueles que foram mortos pelos rifles do Winchester que foram a criação do seu marido ou será que ela era apenas uma pessoa perturbada da cabeça a nossa segunda história envolve uma outra mansão dessa vez a mansão McCamey conhecida nos Estados Unidos como McCamey Manor ela é considerada uma das atrações de terror mais intensas e perigosas do mundo e quando vocês entenderem o que rola lá exatamente vão se perguntar porque as pessoas se submetem a tudo isso e sabe o que é o pior? existe uma lista de espera de mais de 20 mil pessoas acredite se quiser a McCamey Manor é um hotel que fica em San Diego na Califórnia hum, coincidência né? criado por um indivíduo chamado Russ McCamey daí vem o nome né? que é um veterano da marinha que diz que abre aspas já passou por coisa muito pior em guerras de verdade fecha aspas o objetivo é criar a experiência mais aterrorizante da sua vida com sessões que podem durar até mesmo 10 horas o custo da entrada ração para os cachorros do Russ apenas isso ele não cobra nada em parte né? é por isso que a fila de espera é tão longa também mas o que exatamente é a McCamey Manor você deve se perguntar bom para participar você precisa ser maior de 21 anos de idade e tem que assinar um longo documento de 40 páginas que o título é isenção de responsabilidade isso é sério tá gente? isso porque a ideia da McCamey Manor é fazer com que os participantes vivam seus piores pesadelos mas não pense que é uma mera casa de terror a experiência lá dentro é totalmente real os termos assinados são justamente para isentar a McCamey Manor de responsabilidade e garantir que a pessoa tenha total consciência de no que ela está se metendo isso porque um pouco de tudo pode acontecer dentro da mansão McCamey por exemplo nós temos algumas das coisas mais tranquilas entre aspas como socos pancadas simulações de sequestros você ser amarrado amordaçado prender a sua cabeça dentro de uma jaula que tenham cobras ou aranhas e outras coisas bizarras também mas a gente também tem os casos extremos como tortura severa tortura usando pau de arara você ser pendurado pelos braços como a corrente a utilização de mesas de tortura você comer dejetos esgoto comidas podres tripas de animais você pode sofrer cortes contusões e serem totalmente espancadas por várias pessoas também a morte é a única coisa garantida que não pode acontecer mas de resto pode tudo e a gente vai comentar de mais alguns casos extremos já já aquelas pessoas que reagirem são expulsas instantaneamente da atração os funcionários tem liberdade para fazer o que quiserem com as pessoas e está tudo liberado no contrato as vezes eles fazem até eventos especiais valendo prêmios em dinheiro e quem durar toda a duração do período de tortura ganha mas quem sai antes é obrigado a pagar uma taxa o Rush já levou a atração para outros lugares do país e fez eventos envolvendo o nome da mansão McKamey também e bom imagino que você aí provavelmente está achando que isso tudo é muito absurdo que isso deve ser só historinha de internet que não passa de uma mera casa amassombrada extrema e que na realidade é tudo basicamente um faz de conta é, mas não em parte toda a polêmica que envolve a mansão McKamey é um dos motivos pelo qual eu selecionei essa história para estar aqui nesse episódio são inúmeros casos polêmicas e até mesmo processos envolvendo a mansão são casos de pessoas indo parar em hospitais por infecção alimentar ou machucados pessoas alegando trauma permanente principalmente psicológico depois de ir na atração e eu andei procurando mais um pouco sobre exatamente para colocar a história aqui e esse certamente foi um Rabbit e eu roubo-se só e existem muitos processos envolvendo a mansão McKamey e o próprio Russ por exemplo tem o processo de uma mulher que diz que sofreu waterboarding que para quem não sabe é aquele tipo de tortura que é como se fosse um afogamento simulado de ficar enfiando a cabeça da pessoa dentro da água e ela aparentemente sofreu isso durante horas até que um ponto ela não aguentou mais e começou a falar a palavra de segurança que para quem não sabe nesses eventos e até mesmo em outras questões aqueles casos extremos sexuais e tudo mais muitas pessoas tem uma palavra de segurança exatamente para falar chega eu quero ir embora e de acordo com o processo ela chegou a falar essa palavra de segurança várias vezes foi ignorada e ela continuou sendo torturada por várias horas e esse foi o grande problema digamos assim e de acordo com o processo ela chegou a parar no hospital por conta disso no outro caso a polícia esteve envolvida isso porque em uma das atrações remotas que foram feitas fora da área de San Diego onde fica oficialmente a mansão já que eu falei que às vezes é itinerante também um vizinho viu uma mulher sendo espancada e arrastada pelo chão pelo cabelo e ele ficou tão horrorizado com o que estava acontecendo que ele ligou para a polícia ela estava muito machucada e totalmente ensanguentada e nisso a polícia realmente levou a denúncia a sério foi nessa área da mansão nessa área remota a polícia chegou a intervir mas quando viu do que se tratava e foi mostrado todos os contratos e tudo mais disse que não podia fazer nada porque estava tudo dentro da legalidade e essas são só algumas histórias porque entre os termos que você assina dessas 40 páginas e as reclamações feitas em processos a gente tem histórias como extração de dentes ou seja você foi lá e eles arrancaram seus dentes e já era você assinou isso está no contrato também tem arrancar as unhas com alicates quebrar dedos e membros do corpo e até mesmo sair com uma tatuagem então você pode ser tatuado ao visitar a mansão McKinley e sim gente tudo isso está presente nas 40 páginas dos termos que as pessoas assinam ou seja a partir do momento que você assina está ok com isso e entra na mansão você está ciente de que qualquer uma dessas coisas pode acontecer com você e você não pode reclamar de nada existem muitos e muitos casos e denúncias entre aspas de pessoas sofrer torturas cruéis e prolongadas e muitos relatos as pessoas se arrependeram de ter ido na mansão McKinley e quanto ao Russ o criador da atração ele está tranquilo porque está tudo coberto pela lei ou seja está tudo dentro da legalidade ele não só filma tudo o que acontece como ele também tem provas de tudo e também está tudo presente no documento que eles assinam ele legalmente está protegido e as pessoas foram lá por vontade própria inclusive nessa questão de pagar o fato de você estar fazendo uma doação voluntária de ração de cachorro você não paga você assinou um termo então assim o Russ fez de tudo exatamente para ele ficar protegido pela lei e até o momento ele não perdeu nenhum desses processos porque esse documento dos termos é considerado digamos assim muito bem amarrado e muito bem escrito então não tem muito que a pessoa possa fazer em relação a isso então é aquele famoso assinou não leu vocês sabem muito bem como é que é mas é isso gente essa é a história da mansão McKinley o link para ela vai estar na descrição e você pode agendar a sua visita se você estiver ou morar nos Estados Unidos e se você for também conte a sua história para a gente boa sorte mas novamente eu não consigo entender porque as pessoas iriam querer se submeter a isso ainda mais com um termo de 40 páginas que fala basicamente as coisas mais absurdas e cruéis que podem ser feitas com você todo tipo de tortura que pode durar de 8 a 10 horas você ficar preso lá dentro sofrendo as coisas mais horríveis sendo que você pode até mesmo ser tatuado perder um dente ter dedos quebrados e unhas arrancadas e outras coisas horríveis é gente eu não sei eu vou sincero que eu não faço ideia do porque as pessoas procuram essa atração do porque elas tem algum interesse nesse tipo de coisa mas ao mesmo tempo eu tenho que admitir que acho um pouco engraçado as pessoas quererem passar por essas situações não lerem as 40 páginas dos termos e depois ainda reclamarem de coisas tão escritas lá é gente acho que nesse caso a melhor coisa a fazer é ficar em casa mesmo a proprietário mandaram pra gente essa história e é uma notícia que aconteceu no Brasil apenas alguns meses atrás e é 100% verdadeiro então vamos lá em agosto de 2018 Fátima, Roberto e os dois filhos se mudaram para uma casa em Ubatuba no litoral norte de São Paulo e bom vale lembrar que esses nomes não são os nomes verdadeiros deles foram nomes alterados pela matéria porque eles preferiram não ficar digamos anônimos a família escolheu o imóvel por ser aconchegante espaçoso e ter um aluguel mais barato que os outros da região vocês sabem muito bem que isso nunca é um bolso não abre aspas eu achei estranho e não gostei muito mas a corretora insistia muito em alugar esse apartamento eu acho que é porque na verdade ninguém queria morar ali fecha aspas comentou Fátima a mãe da família e no final das contas o casal acabou sendo convencido e concluiu que essa casa seria a melhor opção no final das contas e não só porque casava com as necessidades da família mas também cabia no bolso antes de se mudarem pra lá eles souberam um pouco mais sobre a antiga dona da casa que nós vamos chamar aqui de Luzia também não é o seu nome verdadeiro a Luzia ela era proprietária e ela desapareceu em 2013 aos 62 anos e esse caso nunca foi solucionado a polícia na época investigou mas não conseguiu descobrir o que houve com ela e acabou deixando o caso como arquivado ok bem estranho por ser só essa história mas acabou que a família foi morar lá mesmo assim e durante as primeiras semanas na nova casa a Fátima e a família souberam um pouco mais sobre a história da antiga proprietária a Fátima então conta muitos conhecidos perguntavam se a gente tinha notícias dela ou sabia o que aconteceu se ela tinha desaparecido de verdade o que houve quando a gente explicava que a gente não sabia e sequer a gente era conhecido dela eles começavam então a contar um pouco das histórias envolvendo a Luzia eles falavam que ela gostava muito de animais e que tinha gatos mas que era muito solitária sofria de depressão e tomava muitos remédios ele certamente achava essas histórias estranhas mas com o passar dos meses os vizinhos já tinham contado meio que tudo que eles sabiam e os comentários foram cada vez diminuindo mais sobre a Luzia e ao longo desse tempo a vida foi continuando nada foi acontecendo e a nova família que morava lá estava cada vez mais convencida de que ela tinha feito uma boa escolha no final não é uma construção nova mas é muito espaçosa tem um bom preço e tem uma excelente localização complementa a Fátima mas duas coisas ainda incomodavam o excesso de sombra em alguns cômodos e o excesso de umidade presente no corredor o Roberto pai da família explica que o motivo disso ele acreditava ser as plantas do jardim que estavam ali muito antes da chegada da família e continuaram enquanto a família morava na casa elas eram altas e subiam até o telhado dizia ele as vezes eu tentava puxar ou cortar mas não dava muito certo o jardim tem cerca de 45 centímetros de largura e fica no mar estreita ao lado do muro no corredor lateral da casa e o trecho final desse jardim que fica no fundo do terreno tinha uma particularidade em um pouco mais de um metro de comprimento havia alguns lírios da paz e tijolos para separar as áreas das plantas da parte cimentada do corredor e nisso se passaram dois anos em que a família morou na casa um dia Roberto e o filho mais velho decidiram retirar todas as plantas desse jardim em seguida limparam o local e encomendaram grama para colocar durante toda a extensão ele então conta a princípio a gente não queria mexer no jardim porque a casa não é nossa e as plantas eram muito bonitas mas a gente decidiu fazer isso porque o nosso cachorro ficava rolando na terra do jardim e entrava na casa cheirando muito mal e a gente não sabia exatamente porquê e além disso a gente ficava muito incomodado porque aquele jardim atraia muito bicho e nisso na tarde de 13 de janeiro de 2021 Roberto e o filho preparavam o terreno exatamente para receber essa grama que eles tinham comprado quando eles viram na parte final do jardim um pedaço de tecido do cenário da terra justamente onde eles tinham acabado de retirar os lírios da paz a princípio o pai e o filho pensaram que podia ser apenas um pedaço de pano que foi deixado no local anos atrás mas Roberto conta que ele puxou e achou estranho porque ele achou um pouco pesado os dois então começaram a retirar das de terra com uma inchada e logo notaram que o tecido era muito maior do que o esperado Roberto então diz sabe quando dá aquele frio na espinha eu olhei para o meu filho e falei será que enterraram algum animal aqui quando terminaram de cavar descobriram que o tecido era o endredom que estava enterrado Roberto então conta que ele pegou a ponta e o filho pegou a outra estava muito pesado a gente tirou tudo do buraco e quando abriu encontramos uma orçada Roberto conta que na hora ele falou diretamente de reflexo achamos a dona da casa eu fiquei completamente sem reação foi horrível você não quer acreditar que aquilo está acontecendo contigo parece que o tempo congela passa um milhão de coisas na sua cabeça e você perde o chão parecia um filme eu fiquei totalmente em choque curiosamente nos primeiros meses os filhos do casal faziam piada dizendo que a dona do imóvel que tinha desaparecido deveria ter sido morta na casa e que provavelmente estava enterrada ali em algum lugar inclusive até mesmo que ela ainda deveria assombrar a casa em uma entrevista Roberto comenta sabe é brincadeira de criança a gente não imaginava que isso fosse acontecer de verdade ao encontrarem os ossos enterrados a polícia foi chamada uma representante da imobiliária foi ao local e comunicou aos parentes da Luzia o fato a notícia então se espalhou pela região um item encontrado junto aos ossos denunciavam que realmente deveria ser de Luzia era uma prótese metálica para a coluna que a idosa usava desde que passou por uma cirurgia segundo uma amiga dela depois uma análise de arcada dentária confirmou que realmente era a antiga dona da casa que estava enterrada no jardim segundo a polícia até então não havia qualquer suspeita de que Luzia pudesse estar enterrada no quintal da própria casa para algumas pessoas os livros da paz e tijolos deixados especificamente onde ela estava enterrada dão a impressão de que quem enterrou ela lá queria de alguma forma deixar aquele cantinho para ela mas para a polícia eles acreditam que isso era uma tentativa de dificultar a localização dos restos mortais da idosa já que dificilmente alguém ia mexer em flores tão bonitas Fátima e Roberto acreditam que se eles não tivessem feito a mudança no jardim Luzia ficaria enterrada ali por muito mais tempo ou talvez até mesmo nunca tivesse sido encontrada a polícia civil de Ubatuba instaurou um inquérito sobre o material encontrado no jardim após a confirmação de que se tratava de Luzia a investigação sobre o desaparecimento dela que tinha sido aberto em 2013 foi desarquivado e a investigação foi reaberta a apuração sobre o desaparecimento de Luzia começou em agosto de 2013 os vizinhos estavam estranhando o sumiço da mulher e não conseguiam contato com ela até que decidiram acionar a polícia que começou as buscas e abriu um inquérito para investigar o caso uma das pistas encontradas na época foi o carro de Luzia que foi encontrado em um outro bairro no veículo que havia sido abandonado após uma batida estavam objetos pessoais de Luzia na época os policiais foram até a sua casa em busca de pistas mas não obtiveram sucesso os familiares que moram em outras partes do país acompanhavam a investigação à distância vizinhos e conhecidos prestaram depoimento eles disseram que Luzia era simpática e muito querida por todos era uma professora aposentada solteira não tinha filhos e morava sozinha uma das suas paixões eram seus gatos em sua conta no facebook ela compartilhava várias fotos de animais e mostrava ser muito apaixonada por dança e pelo mar o perfil também mostra como seu desaparecimento causou preocupação cadê você? escreveu uma mulher em 2013 as mensagens continuavam a chegar nos anos seguintes onde quer que você esteja muita paz estou orando por você escreveu uma outra amiga da aposentada em 2014 muitas saudades uma amiga inesquecível alguém tem notícias dela? perguntou uma outra mulher em 2015 a Luzia está desaparecida seu carro foi roubado e encontrado batido se alguém souber de algo por favor comunique a polícia compartilhou uma outra mulher em 2016 os amigos e familiares então conviviam com a falta de respostas sobre o desaparecimento a investigação não conseguiu concluir se ela tinha sido assassinada ou se tinha deixado a sua casa por vontade própria a polícia apurou desavenças que a idosa tinha algumas pessoas chegaram a ser investigadas porque podiam ter algum motivo para matá-la ou prejudicá-la fecha aspas segundo o mistério público de São Paulo mas pelo fato de não haver nenhuma prova conclusiva esses suspeitos foram descartados foi inclusive apurada a possibilidade da idosa ter sido vítima de latrocínio que é quando uma pessoa é morta em razão de um roubo roubo seguido de morte mas essa suspeita nunca foi comprovada em janeiro de 2020 o ministério público pediu o arquivamento do inquérito porque até então abre aspas não haviam vestígios materiais que permitissem inferir com segurança que ela teria sido alvo de um ataque de qualquer natureza fecha aspas com isso ninguém foi preso e o desaparecimento seguiu como um grande mistério até janeiro desse ano após a localização da ossada o ministério público pediu o desarquivamento da investigação e novas testemunhas já foram vidas abre aspas depois que o corpo foi encontrado foi possível esclarecer algumas coisas fecha aspas conta o delegado responsável pelo caso Bruno de Azevedo Aragão a perícia na ossada não apontou indícios de que Luzia tenha sido assassinada a tiros ou a facadas a suspeita de que ela tenha sido estrangulada e depois foi enterrada no seu próprio jardim o delegado então comenta havia esperança de identificar que ela foi vítima de estrangulamento porque normalmente algum tipo de fratura no pescoço principalmente idosos mas a perícia não conseguiu chegar nessa conclusão como não foi detectado nenhum tipo de marca de bala ou faca no seu esqueleto eu ainda acredito na possibilidade de estrangulamento apesar que isso não é um diagnóstico fechado e fica muito difícil de chegar a alguma conclusão principalmente por conta da esqueletização já que só sobraram os ossos após a investigação da perícia a ossada foi encaminhada para familiares de Luzia onde decidiram que ela deveria ser cremada reportagens chegaram a tentar entrar em contato com parentes dela mas ninguém quis conceder a entrevista por meio de um advogado eles disseram que tem acompanhado a investigação e que acredita que logo haverá a punição de quem cometeu esse crime mas até o momento a polícia não sabe dizer se o crime foi praticado por uma única pessoa ou se envolveram outros indivíduos e bom essa é a história real da proprietária obrigado àqueles que enviaram essa história exatamente com o objetivo de aparecer no Coisas Vizarras na internet já que foi uma matéria que apareceu em vários sites diferentes e o link vai estar na descrição como sempre mas o que eu acho mais curioso dessa história toda é que até onde eu sei nunca mais houveram atualizações sobre o caso o problema de não ter os nomes verdadeiros dos indivíduos envolvidos é que eu não fui capaz de encontrar mais nada sobre o assunto eu tentei a todo custo procurar mais coisas sobre afinal isso foi em janeiro já estamos no final do ano e pelo que eu vi nada não temos nenhum suspeito nomeado a investigação a princípio não concluiu nada e parece que ficou por isso mesmo e eu acho que o mais bizarro nesse caso todo é que a família continuou morando lá apesar de tudo eles encontraram o corpo dela e ok agora ela já foi cremada teve a paz dela o descanso dela digamos assim mas eles continuam morando na mesma casa como se nada tivesse acontecido bom eu não vou ficar aqui fazendo teoria da conspiração e eu tenho certeza que muitos de vocês já tem as suas ideias e teorias aí na cabeça mas eu acho toda essa história muito estranha ainda mais essa questão do carro dela ter sido abandonado e dos familiares não quererem falar nada e de ainda permitirem cremarem o corpo dela ou seja não existe nem mais evidência do que pode ter acontecido caso existisse alguma coisa nos ossos eu não sei vocês eu também não posso acusar ninguém tá gente então por favor ninguém me processe por isso mas dá a impressão de que alguém sabia de alguma coisa quem sabe até mesmo familiares mas ó todo mundo ficou de bico calado e não quis falar nada sobre o assunto é aquela história se existia algum tipo de herança dívida alguma coisa no nome dela sei lá algo que pudesse ser resgatado dela e que de alguma forma os familiares fossem beneficiados disso às vezes valia a pena desaparecer ou às vezes ela sabia demais não sei é uma história muito estranha né que fica com essas pontas soltas que certamente deixam a gente com a pulga atrás da orelha mas pelo que eu vi até o momento não existe nenhuma conclusão sobre o caso mas imagina aí vocês aí que moram em casas principalmente casas antigas se talvez aí não tenha alguma surpresa no jardim de vocês né certamente é uma história muito bizarra é muito estranha e se vocês quiserem ver fotos do jardim e tudo mais sem muitos detalhes tá porque isso saiu nos jornais comuns digamos assim o link vai estar na descrição como sempre mas aí eu pergunto pra cada um de vocês o que vocês acham que pode ter acontecido com a Luzia né e por que que ela foi morta e enterrada no próprio jardim as catacumbas de Odessa olha eu diria que essa é uma das nossas primeiras histórias que são realmente tristes ou que trazem aquele sentimento de vazio e de tristeza mas vamos lá pra quem não conhece Odessa é uma das grandes cidades da Ucrânia ela é a quarta maior cidade do país contando com um pouco mais de um milhão de habitantes ela é costeira situada às margens do mar negro no geral ela atrai muitos turistas por conta dessa proximidade com o mar porém ela tem uma outra grande atração que não só é muito intrigante como dependendo de quem você perguntar também é muito assustadora e claustrofóbica e nisso nós temos as famosas catacumbas de Odessa as catacumbas de Odessa como o próprio nome já sugere são uma rede de túneis localizadas abaixo da cidade e seus arredores na Ucrânia só que não são meros túneis embaixo da cidade a gente pode dizer que é basicamente um labirinto quase interminável de túneis que se estendem por toda parte uma olhada rápida no mapa mostra a absoluta loucura e a quantidade realmente interminável de túneis que existem embaixo da cidade de Odessa aqueles que exploram e são mais experientes dizem que ainda existe uma quantidade muito maior de túneis que ainda continuam inexplorados e que nunca foram catalogados em nenhum tipo de mapa mas afinal por que existem tantos túneis embaixo da cidade bom o motivo é simples mineração desde o início do século 19 os túneis começaram a ser escavados para a extração de pedras dos mais variados tipos mas o que era principalmente extraído era calcário que para quem não sabe é chamado também de limestone para ser utilizado em construções afinal ele era barato fácil de extrair e era muito acessível e para aqueles que já jogaram Minecraft pelo menos uma vez na vida vocês sabem que uma pedra leva a outra e quando você vai ver existe uma verdadeira rede de túneis de extração de minério e desde que começou nunca mais parou ainda hoje existe a extração de pedras das catacumbas de forma oficial e não oficial sendo que as registradas atualmente se encontram em áreas fora da cidade por conta disso estima-se que as catacumbas tenham por volta de 2.500 km de túneis o que torna as catacumbas de Roma que tem 300 km e as de Paris que tem 500 km basicamente minúsculas em comparação e sério esses números são verdadeiramente absurdos estima-se que tenham mais de mil entradas para as catacumbas espalhadas por toda a cidade e fora dela também apesar do governo e a polícia terem tentado selar muitas delas praticamente todos os dias existem entradas novas aparecendo ou algumas das que foram fechadas são reabertas então é relativamente fácil você acessar essas catacumbas e é aí que mora o perigo existe um tour oficial para turistas que explora uma pequena parte segura e quase isolada dessas catacumbas mas praticamente 99% das catacumbas só estão lá aberto para qualquer um entrar e fazer o que quiser as catacumbas não possuem iluminação e são totalmente labirínticas como elas foram feitas sem nenhum tipo de planejamento se você não tiver uma boa noção de navegação ou algum tipo de equipamento se perder lar é muito fácil e ao longo dos séculos muitas e muitas pessoas sumiram dentro das catacumbas para nunca mais serem encontradas ou encontradas apenas muitos anos depois é extremamente importante que apenas aqueles que sejam muito experientes e tenham cordas e equipamentos explorem as catacumbas mesmo com um mapa que é muitas vezes incompleto é possível se perder para sempre lá dentro e se sua fonte de luz acabar piorou é quase impossível então achar a saída e como essas catacumbas são muito antigas e ignoradas de uma forma geral não só existem seções que desabaram ou que podem até mesmo desabar como existem muitas áreas inundadas e além disso diversas atividades ilegais e até mesmo sombrias são efetuadas lá o que dá origem a muitas lendas urbanas moradores da região contam as mais loucas histórias e aqueles que exploram já encontraram muitas coisas estranhas lá também algumas das mais famosas envolvem áreas de rituais exploradores já toparam com áreas que eram claramente utilizadas para sacrifícios de animais e talvez até mesmo outras coisas contendo marcações ossos sangue objetos carnes entre outros existem inclusive pessoas que moram lá ou já moraram por um tempo dentro das catacumbas também existem pessoas que usam elas como esconderijo ou local de encontros secretos inclusive os túneis foram muito utilizados na revolução russa e durante as duas grandes guerras sendo ainda possível encontrar itens dessa época lá dentro os túneis também foram utilizados para muitas execuções principalmente durante esses períodos de guerra o que ajuda ainda mais na fama de ser um local assombrado e convenhamos a Ucrânia não é um dos países mais seguros e bem policiados por conta disso moradores locais costumam falar que as catacumbas são utilizadas para muitas atividades ilegais sendo uma delas despejo de lixo e entulho e até mesmo esgoto onde prédios casas e estabelecimentos basicamente colocam um cano para dentro das catacumbas e despejam esgoto puro lá dentro inclusive é importante ressaltar que é recomendável utilizar-se máscaras pesadas para explorar os túneis além dessas pequenas infrações é claro que nós temos coisas mais graves como acerto de contas torturas desova de cadáveres facções que utilizam as catacumbas para guardar drogas armas e outros objetos e muito mais infelizmente não é incomum haverem assassinatos e execuções lá dentro e também não é incomum para os exploradores encontrarem corpos e esqueletos esquecidos lá dentro alguns de pessoas que foram mortas e outros de pessoas que se perderam e nunca mais encontraram a saída sobre as catacumbas jodessa você nunca sabe o que vai encontrar e é aí que nós temos a nossa história de destaque para esse episódio onde nós temos uma das mais famosas e mais macabras fotos das catacumbas jodessa essa foto é de um corpo em avançado estado de decomposição encontrado nas profundezas de um dos túneis das catacumbas jodessa a história foi compartilhada num fórum de exploração urbana em 2009 existem divergências sobre os detalhes dessa história mas há um consenso geral sobre o que houve o explorador que abriu esse tópico Eugine encontrou junto com o seu grupo o corpo de uma jovem de 19 anos que se perdeu em um dos túneis ela só foi retirada de lá dois anos depois de ter desaparecido e ele conta mais ou menos assim abre aspas é uma história é uma história muito triste era 2005 virada do ano novo essa jovem estava com seus amigos não era o grupo com a mais saudável das amizades já que eles costumavam se embebedar até cair fumar e até mesmo usar drogas pra comemorar o ano novo estavam todos juntos bebendo e se divertindo até que tiveram a ideia de explorar as catacumbas não se sabe todos os detalhes a partir daí mas acredita-se que em meio a euforia e bebedeira a jovem se separou do grupo e ninguém percebeu as catacumbas são escuras labirínticas e eles não estavam com o equipamento adequado para explorá-las sem uma fonte de luz é um breu total lá dentro e celulares não eram tão comuns nessa época existem partes inclusive que até mesmo o sinal não pega muito bem a questão é que ela se separou do grupo possivelmente entorpecida para nunca mais ser encontrada certamente foi uma morte terrível e dolorosa imagine estar totalmente perdido sozinho no labirinto de túneis na completa escuridão eu imagino que ela deve ter pedido por ajuda gritado tentado encontrar uma saída tudo em vão talvez se perdendo ainda mais se desidratando morrendo de fome passando frio e sem que ninguém fosse capaz de encontrá-la não se sabe porque nenhum de seus amigos contou às autoridades o que aconteceu alguns acreditam que eram medo medo de serem responsabilizados pela sua morte e seu desaparecimento outros acham que eles nem tinham percebido que ela se perdeu nas catacumbas pensando que talvez ela tenha simplesmente voltado para casa e que quando desapareceu poderia ter acontecido alguma coisa no caminho de qualquer modo ela passou seus últimos momentos lá sozinha sofrendo e no escuro morrendo lentamente fecha aspas de acordo de acordo com o relato do Eugene mais para o mês de 2005 exploradores encontraram o corpo dela ele já estava em estágio avançado de decomposição e estava consideravelmente bem fundo no complexo de túneis pois é ela não tinha nenhuma chance de sair viva de lá e foi numa dessas expedições que ele tirou a famosa foto que ilustra esse caso que eu separei para vocês com essa foto em mãos ele levou o caso à polícia que prontamente ignorou o que aconteceu alegando inacessibilidade pelo fato de estar muito fundo no complexo de túneis das catacumbas de Odessa diz Eugene que a polícia não estava nem um pouco interessada no caso e que achavam que nem valia a pena explorar tão longe e tão fundo dentro das cavernas para poder retirar o corpo de alguém que se perdeu lá Eugene então diz que ficou totalmente indignado e ao longo dos anos ia até o local para ver se o corpo ainda estava lá e ele continuava lá com isso ele então desistiu de esperar a polícia fazer alguma coisa e deu todas as fotos e detalhes da história que descobriu para um amigo que era jornalista que utilizou o caso para pressionar a polícia e o governo para finalmente remover o corpo de lá isso já era 2007 só aí que efetivamente o corpo foi resgatado houve contato com a família e mais detalhes sobre o caso surgiram apesar de que ninguém nunca foi responsabilizado pelo que aconteceu mas pelo menos ela agora pode finalmente descansar e seu corpo foi devidamente enterrado Eugene fala que essa foi uma das coisas mais tristes e perturbadoras que ele já vivenciou nas catacumbas e esse tópico que ele postou inclusive continua por mais alguns anos onde ele mostra mais fotos de suas explorações dentro das catacombas de Odessa aparentemente ele continua explorando até hoje e apesar de não ter topado com outros corpos em decomposição ele já encontrou muitas ossadas produtos químicos drogas e até mesmo armas antigas e você pode conferir esse tópico com seus próprios olhos ele ainda continua no ar no fórum de exploradores urbanos inclusive você pode ler esse relato que eu comentei e ver muitas outras fotos que ele tirou ao longo dos anos das catacumbas de Odessa tem algumas muito bonitas e muito interessantes e também tem outras que certamente podem ser aterrorizantes principalmente para aqueles que são um pouco mais claustrofóbicos não gostam de lugares fechados lugares escuros e tudo mais e é claro tem a famosa foto que ilustra a nossa história dessa história que eu separei e vai ter um link direto para ela para os mais curiosos também vale lembrar que existe um corpo em decomposição nessa foto então ela pode ser um pouco mais perturbadora para as pessoas mais sensíveis e essa é só uma das muitas e muitas histórias que aconteceram nas catacumbas de Odessa se você procurar mais sobre o assunto você certamente vai ver muitas histórias lendas e outras coisas bizarras que aconteceram por lá é um rabbit hole por si só dá para você perder horas e horas vendo sobre as catacumbas e eu até tenho que admitir que fiquei com alguma curiosidade de um dia visitar e ver os túneis com meus próprios olhos eu imagino a sensação muito estranha que deve ser andar por um lugar desses fora toda a energia e toda essa vibe que o lugar já tem ainda mais de tantos e tantos anos de história e coisas bizarras e terríveis acontecendo lá dentro fotos e vídeos mostrando mais detalhes das catacumbas não faltam na internet então boa sorte na sua exploração e eu espero que vocês tenham achado essa história interessante e ao mesmo tempo assustadora e aí eu pergunto vocês teriam coragem de explorar as catacumbas de Odessa? fuja esse é um daqueles que vocês mandaram pra gente e eu achei super interessante e perfeito pra gente colocar num episódio de coisas bizarras da internet se trata de um webtoon chamado Bongcheon Dong Ghost que foi criado por um artista sul-coreano chamado Horang e eu acredito que muitos de vocês já devam saber o que é um webtoon mas pra quem não sabe o webtoon é uma espécie de webcomic que é mais predominante na Coreia do Sul e o webtoon é o site mais famoso onde são postadas essas histórias inclusive muitos doramas essas novelas coreanas e tudo mais aí muitas vezes são baseadas nessas histórias de webtoon existem várias inclusive e a gente tem até animes na verdade que foram baseados em webtoons também e eu sei que muitos de vocês às vezes tem até algum tipo de preconceito porque a arte realmente varia muito existem alguns webtoons que tem artes muito bem detalhadas e outros que as artes são muito mais simples porque o foco é mais na história propriamente dito e aí muitos de vocês devem estar se perguntando porque eu estou separando um tópico especificamente para um webtoon coreano e por mais que você possa pensar que talvez seja bobo de alguma forma eu desafio vocês aí principalmente aqueles mais assustados a abrir esse webtoon sozinho à noite no escuro e vai dando scroll curiosamente essa história cabe certinha no formato mobile para quem tiver no celular e ela também está totalmente traduzida por inglês o que também ajuda mas mesmo que você não saiba inglês dá para você entender mais ou menos o que está acontecendo na história e a parte mais importante que é o lado assustador da coisa e sem dizer muito o que acontece na história que é bem curtinha assim como esse tópico que eu estou falando eu vou ser sincero com vocês que eu nunca tinha visto o webtoon passar tão bem a sensação de movimento e terror a forma que a história é feita que os painéis são montados conforme você vai dando scroll e descendo dá uma sensação de presença de muito grande principalmente se você estiver abrindo no celular no escuro e bem próximo do seu rosto e eu acho que isso é a coisa mais impressionante desse webtoon e é por isso que eu fiz questão de separar e compartilhar com vocês também e como eu falei aqueles que são um pouco mais assustados eu realmente quero saber a reação de vocês ao ler essa história eu achei ela bem interessante e garanto que muitos de vocês vão ter aquele friozinho na espinha ao olhar essa história mas lembre-se de preferência no celular à noite sozinho no escuro para dar aquele clima e certamente ajudar na hora de você dar uma olhada nessa história e como sempre o link vai estar na descrição ou você pode procurar pelo nome no google Bongseon Dong Ghost criado pelo artista sul-coreano Horang no site Webtoon e eu tenho certeza que aqueles mais medrosos certamente vão querer pular essa história para aqueles mais atentos aos episódios de outubro do medo desse ano do The Bug Mode vocês devem lembrar do termo insônia fatal foi no episódio 425 o assustador mundo dos sonhos em que a gente falou sobre o iceberg do sono e dos sonhos e um dos itens abordados era justamente a insônia fatal que também é conhecido como insônia familiar fatal e para quem não lembra ou não viu aquele episódio a insônia familiar fatal é um distúrbio real onde a pessoa afetada perde totalmente a capacidade de dormir e conseguir descansar propriamente a pessoa chega a ficar com sono fica cansada até mesmo perde as forças dela mas simplesmente é incapaz de dormir isso faz com que com o passar do tempo a pessoa comece a literalmente degenerar e enlouquecer lentamente perdendo a sua capacidade cognitiva começando a ter alucinações e por aí vai basicamente a pessoa vai perdendo a sanidade pelo fato de não conseguir dormir e o cérebro não conseguir descansar pela falta de sono especificamente falando da insônia familiar fatal ela é uma doença genética que como eu disse é real ela realmente existe é uma doença rara mas que já custou a vida de muitas pessoas e como o próprio nome sugere ela acontece em famílias pelo fato de ser genética ela exatamente passa de pai para filho de mãe para filho e normalmente quando se tem um caso outras pessoas da família já tiveram no passado e se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a insônia fatal e outros distúrbios do sono eu recomendo vocês ouvirem o episódio 425 mas um resumo bem rápido para aqueles que não ouviram a gente explicou que a insônia fatal é uma doença neurodegenerativa que é causada por príons que basicamente são proteínas mal formadas de PRP que acabam ferrando todo o cérebro da pessoa por exemplo a doença da vaca louca e até mesmo outras doenças que supostamente gerariam zumbis são geradas por esses príons e tudo começa com uma simples insônia a pessoa não consegue dormir e os dias vão passando e ela basicamente é incapaz de dormir vai ficando cansada ela fica deitada na cama fecha os olhos mas ela não consegue dormir e esse caso vai se agravando com o tempo o que começa às vezes com algumas noites sem dormir e outras dormindo lentamente vai se tornando mais crônica até a pessoa perder completamente a capacidade de dormir e nunca mais conseguir pegar no sono inclusive até remédios e sedativos não são capazes de fazer a pessoa dormir efetivamente e por conta da falta de sono e descanso a pessoa basicamente vai definhando até haver uma falha geral de órgãos ou do próprio cérebro e aí a pessoa acaba morrendo e nos casos em que a pessoa não morre diretamente ela pode gerar vários danos cerebrais permanentes como por exemplo a demência eu vou também deixar um link para o artigo na wikipedia falando um pouco mais se vocês quiserem ver mais sobre o assunto mas o resumo é que basicamente a pessoa perde a capacidade de dormir e por conta disso ela vai definhando até sua morte e com isso nós temos o caso que eu separei para esse tópico que é a história do Richard Sagan é uma história que inclusive foi mandada por vocês então muito obrigado e foi justamente depois de sair o episódio 425 que teve uma pessoa que mandou olha dá uma olhada na história do Richard Sagan que fala exatamente desse assunto que vocês comentaram eu dei uma olhada mais profundamente na história achei ela interessante e ao mesmo tempo muito triste e decidi falar um pouco mais sobre e compartilhar ela aqui com vocês principalmente porque ela está toda na internet inclusive hoje em dia e você pode conferir com seus próprios olhos isso porque Richard Sagan foi um homem que registrou os efeitos da insônia fatal até a sua morte está tudo no canal do youtube dele ele morreu em meados de 2016 2017 depois dele ter ficado por volta de um ano sem dormir imagina o absurdo durante esse ano que ele não conseguiu dormir até a sua morte ele ficou sofrendo constantemente e registrou o seu caso e a sua história no seu canal pessoal do youtube que vale lembrar o link vai estar sendo compartilhado com vocês apesar do caso dele ser ligeiramente diferente e vocês vão entender porque o Richard Sagan realmente morreu porque ele não conseguiu dormir durante um ano e olha eu até comentaria que acho que ele durou bastante tempo pra falar a verdade o Richard criou o canal do youtube dele em 2013 onde ele usava basicamente pra mostrar esquetes desenhos e tatuagens que ele fazia muitas delas com temas tribais e indonésios que enfim é o país de origem dele apesar dele falar inglês e já viveu nos Estados Unidos tem um tempo ele veio exatamente da indonésia e é por isso até que eu estou citando o nome dele como Richard ou talvez seria Ricard porque não tem H então não é Richard como já seria o esperado pro nome dele em 2016 a gente pode dizer que o canal dele tomou a direção sombria isso porque ele postou um vídeo explicando que ele possivelmente tinha insônia fatal e que precisava de ajuda de alguma forma no momento que ele gravava esse vídeo ele já estava quatro meses sem dormir e simplesmente não aguentava mais o corpo dele queria descansar mas a mente simplesmente não deixava isso porque em 2015 ele veio pra Filadélfia nos Estados Unidos a procura de trabalho durante esse período ele teve uma infecção urinária como ele não tinha plano de saúde e muitos de vocês sabem o quão complicado é o sistema de saúde nos Estados Unidos o chefe dele na época deu um antibiótico que ele tinha lá disponível chamado ciprofluxacina ele tomou esse antibiótico durante duas semanas e felizmente a infecção urinária foi resolvida porém não sem haverem efeitos colaterais ele começou a sofrer as consequências de ter tomado um antibiótico por esse tempo todo e começou a ter palpitações cardíacas dores nas juntas mas o pior de tudo de acordo com ele eram as dores nos nervos da coluna e não só isso tinha também a pior consequência de todas ele simplesmente não conseguia mais dormir ele chegou a ir num médico que prescreveu drogas muito fortes pra tentar fazer com que ele dormisse de alguma forma de início ele até conseguia dormir por cerca de duas horas por dia mas ainda assim ele tinha pesadeiros terríveis além de sentir uma dor excruciante enquanto dormia e aí por conta desse sofrimento e das dores e porque o remédio também estava fazendo muito mal pra ele ele desistiu totalmente e desde então ele nunca mais conseguiu dormir ele inclusive conta que às vezes ele quase conseguia dormir mas no momento que ele caia no sono o nervo da coluna gerava uma dor absurda o que tornava impossível ele conseguir cair no sono ele simplesmente não aguentava mais e nesse vídeo ele pede ajuda pra quem souber o que pode ser feito e como ele pode curar essa condição de insônia fatal dele afinal já estava meses sem dormir e isso estava acabando com ele e bom acho que nesse caso ficou bem claro que ele não tem a insônia familiar fatal isso porque a condição é genética e a passada dentro da família porém ele teve alguma forma de insônia fatal adquirida o que eu diria que é o mais triste do canal dele é você ver lentamente a degeneração mental de uma pessoa que não consegue mais dormir entre os uploads mostrando a sua saúde se deteriorando como ele tendo tremedeira e outros tipos de consequências ele começou a fazer uploads de vídeos randoms sobre teorias da conspiração e outros assuntos muitas vezes sem sentido nenhum dava pra ver que lentamente ele estava perdendo a sanidade pela falta de sono em alguns dos vídeos ele tenta mostrar o que acontecia enquanto ele dormia realmente assim que ele começava a cair no sono ele dava um espasmo e acordava é nesse momento que ele sente uma dor absurda na coluna ele diz que é uma sensação de queima que o acorda e acaba impedindo ele de dormir com o tempo ele vai ficando tão debilitado que começa a ficar preso numa cama e mal consegue se levantar de tão exausto que ele está inclusive ele até mesmo começa a contemplar o suicídio e ele fala disso abertamente em um dos seus vídeos ele chegou a ir em muitos médicos mas ninguém foi capaz de solucionar o caso dele o neurologista chinês chegou a o contactar pra falar sobre uma terapia nova envolvendo células-tronco que talvez pudesse resolver o problema dele e que já tinha conseguido resolver um caso semelhante de um outro paciente mas o problema é que isso exigia que ele fosse pra China e também é claro que ele pagasse por todo o tratamento o problema é que ele não tinha muito dinheiro então ele chegou até a abrir um GoFundMe que é um site de financiamento coletivo desses dos Estados Unidos tipo uma vaquinha só que infelizmente ele nunca foi capaz de bater a sua meta e com o tempo o estado dele foi piorando e piorando até os seus últimos vídeos dois desses últimos vídeos já mostravam a total degeneração mental dele incluindo até mesmo um rant um vídeo reclamando sobre o fato do HIV ter sido criado pela máfia pra controlar as pessoas e um outro vídeo chamado o que é Deus que ele começa a falar sobre algumas teorias sem sentido em relação a religião existência e Deus é bem nítido o quão debilitado ele já tá o que a falta de sono causa com uma pessoa e como ele fica totalmente incapaz de ter raciocínio lógico e pensamentos coerentes e no final das contas ele só parou de postar no canal dele porque infelizmente ele morreu ele praticamente ficou um ano sem conseguir dormir esse foi o máximo que ele conseguiu aguentar agora o que chama atenção no caso dele é o que provocou essa insônia fatal e tudo indica que pode ter sido um antibiótico nos Estados Unidos a ciprofloxacina foi colocada em alerta do FDA que a gente pode dizer que é como se fosse uma Anvisa dos Estados Unidos falando sobre os perigos desse antibiótico e que ele deve ser prescrito apenas em casos muito específicos ou sendo utilizado como o último recurso isso porque o uso aberto e sem acompanhamento médico desse antibiótico pode causar e já causou na verdade muitos problemas e lesões permanentes como por exemplo rompimento de tendões danos aos órgãos e até mesmo paraplegia paraplegia acredite se quiser vale a pena inclusive comentar sobre um outro caso de destaque que é o do Mateo Rojas que tomou a ciprofloxacina pelo mesmo motivo que o Ricard infecção urinária e que apesar de ter curado a sua infecção urinária ele contraiu uma tendinite extrema ao ponto de que vários tendões do seu corpo se romperam ao ponto de perder completamente a capacidade de andar olha só que coisa completamente absurda além dos danos aos tendões ele também teve danos permanentes psicológicos e em outros nervos do corpo também porque ele inclusive chegou a ficar cego e ele atualmente continua vivo e ele é um ativista pesado dos perigos do uso do antibiótico e realmente gente antibiótico não é brincadeira nunca faça autodiagnóstico em relação a antibióticos use apenas nos casos em que seja feita prescrição médica e ao que tudo indica o Ricard sofreu dano permanente nos seus nervos por conta desse antibiótico a ciprofloxacina que gerava esses espasmos esses ataques na espinha dele além de ter gerado a tremedeira no corpo que no final das contas era o que impedia ele de dormir ou seja a insona fatal dele basicamente foi resultado dessa degeneração dos nervos que possivelmente foi provocado por esse antibiótico e a falta de sono foi lentamente piorando a situação e degenerando seu cérebro até que ele simplesmente não aguentou mais e morreu e eu gostaria de frisar uma coisa aqui também a ciprofloxacina é vendida no Brasil abertamente aqui felizmente a gente tem algumas regras para evitar que qualquer um compre antibióticos só entrando na farmácia normalmente você precisa de um atestado médico um pedido feito formalmente um dos atestados fica retido enfim a legislação de antibiótico aqui no Brasil melhorou bastante nos últimos anos exatamente pelos problemas que o autodiagnóstico que as pessoas basicamente comprarem antibiótico para qualquer tipo de problema estavam causando só que o problema é que a gente tem médicos e médicos e muitos deles ainda receitam antibióticos sem pensar duas vezes para qualquer tipo de caso ah, está com uma doença aqui, está com problema toma antibiótico que resolve e para quem não sabe antibiótico pega tudo coisas boas do seu corpo coisas ruins do seu corpo então realmente você só deve usar antibióticos em casos extremos onde não tem jeito e é claro com supervisão médica sempre importante também você ter atenção no uso do medicamento seguir a receita do médico e é claro não compartilhar esse antibiótico com outras pessoas só porque elas estão com uma doença qualquer é exatamente aí que mora o perigo e quanto a esse tópico é essa a história temos agora o triste registro permanente da deterioração de Richard Sagan que ficou um ano sem dormir e consequentemente morreu de insônia fatal possivelmente provocada pelo antibiótico que ele tomou a ciprofloxacina então gente fica essa triste história compartilhada com vocês e fica também esse aviso esse recado tenha muito cuidado com o uso de antibióticos já que estamos falando da lenta degeneração da psique e da mente eu quero aproveitar esse tópico para comentar sobre uma obra de arte musical eu sei que é um pouco diferente das outras bizarrices que eu normalmente comento aqui que tem mais um pé na realidade ou são mistérios do que uma obra de arte que é propositalmente feita para parecer uma coisa que existe de verdade mas eu acho Everywhere At The End Of Time tão fascinante tão interessante e ao mesmo tempo tão perturbador e pessoal que eu tive que separar e comentar sobre ele nesse episódio é uma obra que já existe em algum tempo mas cada ano que passa eu tenho visto mais pessoas falando nela e ela tem se espalhado aí pela internet até mesmo o nosso grupo lá do Telegram já vi gente comentando sobre e por conta do nosso último tópico e outros tópicos que a gente vai comentar aqui eu acho que é o momento certo para finalmente falarmos dessa obra de arte musical Everywhere At The End Of Time que em tradução livre seria em todos os lugares no fim dos tempos é um projeto do artista experimental britânico Leyland James Kirby que é conhecido pelo pseudônimo de The Caretaker esse projeto foi lançado em seis álbuns durante um período de três anos de 2016 a 2019 e tem uma duração total de seis horas seu conceito é todo baseado nos seis estágios da perda de memória seu desenvolvimento inicial envolto no começo daquela confusão diária perda de memória recente e devaneios esparsos até o completo e inescapável mergulho no esquecimento e vazio aqueles que ouviram a obra toda relatam as mais variadas sensações e podem sair realmente perturbados dessa experiência considerada a obra prima do The Caretaker Everywhere At End Of Time ganhou ainda mais fama recentemente apesar de já ter sido concluída tem alguns anos ela se tornou um fenômeno viral na internet aparecendo até mesmo em vídeos do Tik Tok como um desafio para se ouvir às seis horas da obra e contar sobre as suas experiências e emoções e a parte artística de Everywhere At End Of Time não se limita apenas às músicas o projeto também vem acompanhado de pinturas feitas por Ivan Seel que é um grande amigo do The Caretaker que tentou expressar o sentimento passado para as músicas de forma visual em pinturas a óleo e Ivan Seel cria diversos objetos e formas que se mesclam ou intercalam criando estruturas e peças confusas onde é possível ter uma vaga ideia do que elas poderiam ser mas é impossível você definitivamente identificar o que elas seriam e para aqueles que não viram o episódio 425 sobre o assustador mundo dos sonhos que a gente já comentou anteriormente a gente inclusive fala um pouco sobre isso no tópico Pattern Recognition Suppression que é exatamente esse fenômeno de que você consegue visualizar uma coisa mas você não sabe dizer exatamente o que é você tem uma vaga ideia de que aquilo remete a algum objeto por exemplo um urso de pelúcia numa cadeira mas quando você vai parar para ver os detalhes você vê que você não consegue notar nada especificamente nenhuma parte desses detalhes esse é um fenômeno que acontece muito durante os sonhos sonhos lúcidos pesadelos e é por isso que eu coloquei no iceberg dos sonhos e estou comentando sobre ele aqui novamente porque essas capas desses álbuns do Everywhere and End of Time passam bastante esse sentimento que você começa com uma forma mais bem definida e ao longo do tempo vai ficando cada vez mais difícil de você detectar exatamente o que são essas coisas que exatamente tem a ver com o tema de lenta e gradativa degeneração mental todos os álbuns no projeto vem acompanhado de uma pequena descrição sobre os estágios que tratam sobre e certamente a parte mais interessante além da própria música claro e vamos dar uma lida aqui rápida o estágio número 1 aqui experimentamos os primeiros sinais da perda de memória esse estágio parece mais um lindo devaneio a glória da velhice e do reconhecimento o último dos grandes dias estágio número 2 o segundo estágio é a autorrealização e a consciência de que tem algo errado com a recusa em se aceitar isso mais esforço é feito para que as memórias possam ter uma duração mais longa mas que gradativamente vão perdendo a sua qualidade e seus detalhes momentos de bom humor vão diminuindo em relação ao primeiro estágio até o ponto em que chegamos no próximo e a confusão efetivamente comece estágio número 3 aqui nós somos apresentados a algumas das últimas memórias coerentes antes do estágio completo de confusão mental e que as névoas cinzentas comecem a cobrir as memórias os melhores momentos foram lembrados o fluxo musical em alguns lugares se torna mais confuso e amaranhado à medida em que avançamos algumas memórias singulares se tornam mais perturbadas isoladas quebradas distantes essas são as últimas chamas de consciência antes de entrarmos nos estágios de pós-conscientização estágio 4 o estágio 4 é o chamado de pós-conscientização onde a serenidade e a capacidade de recordar memórias singulares dão lugar à confusão e ao horror é o início do eventual processo em que todas as memórias começam a se tornar mais fluídas a se misturar mais umas com as outras onde se tornam mais repetidas sem forma até que se ocorra uma ruptura estágio 5 confusão e horror as redes de memórias repetições e rupturas são mais extremos e podem dar lugar a momentos de calmaria o desconhecido pode soar e parecer familiar muitas vezes boa parte do tempo é gasto em isolamento e o estágio 6 não tem nenhuma descrição e pra quem ainda não conhece o Everywhere at the End of Time e talvez não tenha entendido exatamente do que se trata os links como sempre vão estar na descrição e só de você colocar esse nome no Youtube você já acha um vídeo de 6 horas com todos os 6 álbuns pra você ouvir e eu diria que é uma viagem em tanto e eu acho que todo mundo em algum momento da vida deveria ouvir pelo menos uma vez esse álbum apenas descrevendo pra aqueles que nunca chegaram nem a dar uma ouvida ele começa de uma forma mais inocente com músicas semelhantes aos antigos bailes né da velha guarda digamos assim com aquela música mais clássica de salões antigos né que remeteriam mais aos nossos avós a pessoas mais velhas que eu diria que é a maior inspiração dessas obras são exatamente os nossos avós os idosos de nossas vidas e o que começa de uma forma mais inocente mais tranquilo lentamente vai descendo até a completa confusão e o caos enquanto o primeiro álbum é algo bem mais caloroso bem mais tranquilo apesar de você já ver alguns sinais de problemas de pequenas escorregadas e que coisas estranhas estão acontecendo ali conforme você vai ouvindo todos os álbuns e toda a duração você vai vendo lentamente essa descida até a completa e total confusão mental a música vai se tornando cada vez menos nítida barulhos e distorções vão ficando cada vez mais óbvios e chegando no final quando se torna praticamente só barulho toda aquela música aquela glória do passado praticamente já não existem mais e dão lugar ao puro caos algo que parece que não tem o menor sentido e que ao mesmo tempo você se sente meio preso lá dentro enfim é uma sensação muito estranha e eu acho que todo mundo que já teve algum parente que teve algum tipo de doença degenerativa mental psicológica acho que pode se identificar com esse álbum de alguma forma eu acho que pode até ser um pouco clichê mas eu acho que todo mundo teve um avô uma avó um tio avô uma tia avó que já deve ter passado por isso no meu caso específico minha avó que teve Alzheimer realmente foi uma situação muito triste de ver uma pessoa que era tão ativa que tinha tanta vida tanta alegria de viver tanta energia tanta inteligência lentamente definhando e basicamente deixar a doença tomar conta da vida dela chega um ponto que a pessoa parece que desiste eu não sei fica esperando o pior chegar digamos assim e ela simplesmente vai e não tem mais volta e chega aquele ponto que todo mundo que já teve uma pessoa com Alzheimer ou algum tipo de degeneração demência na família já sofreu que é a pessoa simplesmente não ser mais capaz de lembrar dos seus filhos dos seus netos e às vezes nem mais de si mesmo e eu acho que é por isso que esse álbum é tão famoso e tantas pessoas comentam sobre ele e compartilham sobre ele é exatamente aquela frase que a gente gosta de falar de too close to home sabe é algo muito perto da nossa realidade digamos assim muito perto de coisas que realmente nós passamos e é um álbum que realmente passa um sentimento muito estranho e muito triste também né é aquele sentimento de Uncanny Valley de tristeza e que também está misturado com um pouco de medo né e medo do futuro do que vai acontecer e é claro de aceitação do fim né digamos assim de que talvez não tem mais jeito não tem mais volta e você basicamente está esperando basicamente a sua vida acabar e novamente os links vão estar na descrição o álbum está disponível não só no Youtube pra você ouvir diretamente por lá mas você também pode comprá-lo diretamente no Bandcamp que o link também vai estar aqui o link para o Bandcamp do Caretaker e eu realmente estou curioso pra saber a experiência de vocês ouvindo esse álbum na íntegra e eu acho que o melhor efeito é você estando sozinho principalmente olhos fechados com um bom fone de ouvido ouvindo a obra inteira quanto mais pra perto do final eu diria mais assustador ele fica e eu acho até que a gente pode considerar quase uma obra de terror porque as últimas horas as últimas músicas e o último álbum principalmente chegam a ser realmente assustadoras se você for parar pra ouvir mais detalhes por conta dos barulhos fora você saber toda a ideia da temática que eu acho que torna as coisas ainda mais assustadoras e aí você conta pra gente o que você sentiu e se aquele vazio que fica dentro de você quando termina de ouvir a obra inteira é algo que só aconteceu comigo ou que aconteceu com vocês também enfim apesar de ser só arte música ficção é algo que eu considerei muito real e por isso que eu acho que vale a pena a gente separar e contar aqui no Coisas Bizarras da Internet parte 4 é uma obra de arte muito triste e o pior muito assustadora também já que vale a pena comentar questões como Alzheimer e outros tipos de degeneração mental gradativa são muitas vezes genéticos ou pelo menos propensões familiares ou seja talvez você aí que esteja ouvindo possa ter tendência a ter esse tipo de coisa e certamente é um medo que eu tenho por isso que também a gente sempre comenta sobre a questão de saúde física e mental aqui na Game FM e no The Bug Mode até mesmo episódios de games que a gente já falou no passado é muito importante cuidar de si mesmo de todas as formas ainda mais se você quiser continuar vivo e bem durante muitos e muitos anos certamente é um medo que eu tenho e eu vou tentar de tudo que for possível para que os mesmos erros do passado não sejam cometidos porém infelizmente a gente sabe que nem sempre tem jeito então pelo menos esteja pronto esteja consciente valorize aqueles que estão à sua volta fale às pessoas que você ama o quanto você as ama todos os dias a gente sempre tenta fugir do destino mas muitas vezes ele é inevitável a progressão da arte e loucura de Louis Wayne e já que ainda estamos no tema de lenta degeneração mental e progressiva perda de consciência e memória eu quero falar sobre mais um caso que onde eu teria a oportunidade de comentar sobre ele se eu não fosse nesse episódio para aqueles que não conhecem Louis Wayne que viveu de 1860 a 1939 foi um pintor britânico que ficou muito conhecido pelos seus desenhos que sempre caracterizavam gatos antropomórficos os desenhos certamente eram muito fofos detalhados e mostravam os gatinhos fazendo as mais diversas atividades humanas ele era muito contratado por jornais para fazer charges e por pessoas que queriam quadros de seus gatos fazendo alguma atividade humana isso por si só apesar de ser muito fofo não é nada demais certamente o que chama mais atenção sobre a arte e a história de Louis Wayne envolve os seus últimos trabalhos Louis sofria de esquizofrenia algo que aparentemente toda sua família tinha e vale a pena abrir um parênteses e comentar que para aqueles que não sabem detalhes a esquizofrenia é uma condição mental caracterizada por episódios contínuos e recorrentes de psicose sendo que os sintomas mais comuns são alucinações incluindo ouvir vozes na sua cabeça delírios muitas vezes seguidos de convicções falsas ou seja, você tem certeza de que alguma coisa aconteceu ou que está acontecendo e não existe evidência para isso mas você está convencido além de total desorganização do pensamento em resumo a gente pode definir esquizofrenia como um estado de loucura geral e já já vocês vão entender porque que isso é tão importante para esse tópico o que chama muita atenção em relação a história e a arte de Louis Wayne é a gradativa progressão ou a gente pode até dizer degeneração de sua arte por conta do avanço da sua esquizofrenia ao longo de sua vida seus surtos foram se tornando cada vez piores seus pensamentos cada vez mais erráticos e a sua condição geral foi piorando em parte a morte da sua esposa por câncer de mama também ajudou a piorar a sua condição psicológica e claro vale lembrar que era o fim dos anos 1800 século XIX e que a medicina não era nem de perto que hoje em dia ainda mais em relação a psicologia e doenças da mente acompanhar a evolução da arte de Louis Wayne acompanhar a degeneração mental de uma pessoa e certamente é isso que chama mais atenção e que torna esse tópico tão especial ao mesmo tempo tão incômodo e assustador também os gatinhos que ele desenhava que eram relativamente cartunescos fofos e bem definidos começaram a dar lugar para cores mais fortes traços mais agudos mais erráticos e fundos mais psicodélicos nos últimos 15 anos de sua vida Louis passava seus dias em sanatórios e institutos psiquiátricos sem muita esperança de viver uma vida digamos normal apesar disso ele nunca parou de fazer sua arte com o tempo os gatinhos começaram a ter traços cada vez menos óbvios as cores e a confusão começaram a ganhar destaque nas pinturas com cores cada vez mais psicodélicas e loucas com o tempo seus últimos trabalhos foram se tornando cada vez mais erráticos chegando quase ao ponto de se tornarem verdadeiros fractais no início ainda era possível ver a forma de alguns gatos mas ao longo do tempo quase não dá mais para você notar que existe um gato naquele desenho tudo que parece é que sobrou apenas cores e completa loucura e nas suas últimas obras antes de morrer a silhueta dos gatos é praticamente inexistente e a gente pode dizer que é quase sugerida você consegue ter a impressão de que existe um gato naquele desenho ou alguma coisa que parece um gato mas não chega nem perto dos primeiros desenhos que ele fazia no início da sua vida apesar de ainda serem obras muito bonitas e detalhadas Louis Wayne é um dos maiores exemplos de como uma condição mental pode evoluir e basicamente destruir a percepção do mundo real de uma pessoa como antes regular fofo cartunístico mundano simples deu lugar ao caótico perturbado confuso ao insano e sem sentido e mais uma vez eu convido todos vocês a conferir as obras de Louis Wayne os links como sempre vão estar na descrição para você ver as obras inclusive existem até alguns painéis até mesmo no artigo da wikipedia dele que mostram como eram os desenhos no início e como eles foram se tornando e como eu falei apesar de eles serem muito bonitos não deixe de dar aquele frio na espinha e ser estranho você ver como uma doença psicológica pode evoluir e alterar a percepção de uma pessoa e mais uma vez eu estou muito curioso para ver os comentários de vocês em relação as pinturas de Louis Wayne agora em uma daquelas coincidências estranhas que só podia acontecer aqui na Game FM acredite se quiser mas no dia 22 de outubro de 2021 ou seja agora pouco estreou um filme na Amazon Prime sobre a vida de Louis Wayne é sério e eu juro para você essa história já está separada tem um tempo e eu fiquei chocado quando fui dar aquela última polida basicamente separando os links e tudo mais e descobri que um filme tinha acabado de sair sobre a vida dele esse filme estreou na Amazon Prime e conta a história de vida do Louis Wayne e é intitulado de The Electrical Life of Louis Wayne e não pense que é um filme genérico qualquer porque o ator principal é o Benedict Cumberbatch eu sei que é o queridinho de muitas pessoas eu certamente fiquei muito interessado em ver o filme infelizmente eu ainda não tive tempo para parar para assistir mas fica o convite de todos pelo que eu vi as notas são excelentes no MDB e eu vou deixar um link para o trailer também eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse episódio tem Amazon Prime ou Prime Gaming ou são subs da gente lá na Twitch e por conta disso vocês podem dar uma conferida no filme que também tem versão legendada em português e aí também me contem o que vocês acharam certamente depois que baixar a poeira em relação a esses podcasts eu vou dar uma parada para assistir também que eu estou bastante curioso mas fica aí compartilhada essa história com vocês de um outro caso muito antigo e muito estranho que você pode conferir diretamente na internet E bom certamente agora a gente vai descendo um pouco mais na insanidade quase literalmente e a gente vai começar a abordar uns assuntos um pouquinho mais incômodos eu diria um pouco mais pesados também nos últimos tópicos agora a gente está falando exatamente dessa tendência de pessoas basicamente definhando até a morte só que a gente agora vai seguir para um caminho um pouco mais estranho e um pouco mais bizarro na internet que não só é o caminho das pessoas lentamente se degenerando e definhando na frente dos nossos olhos como também o estranho mundo dos fetiches e para a gente começar a falar sobre isso e sim nós temos outros tópicos envolvendo fetiches na internet nós agora vamos falar do usuário chamado Leather Smoke Me o Leather Smoke Me foi um dos pioneiros do gênero de abre aspas vídeos de pessoas fumando fecha aspas que eram postados no YouTube ele começou a fazer esses vídeos em 2006 e continuou até o ano de 2011 inicialmente ele postava vídeos que a gente pode dizer que eram diferentes em relação a forma que ele fumava por exemplo tem vídeos dele usando máscaras como máscaras de proteção de gás mas ele modificava elas para poder fumar através delas usando fantasias e até mesmo roupas fetichistas como aquelas gimpsuits roupas de couro e ele simplesmente sentava na frente da câmera e começava a fumar cigarro charuto cachimbo bong ou algumas outras coisas mas a ideia dos vídeos era exatamente essa ele fazia alguma coisa diferente e ficava fumando um cigarro ou algo do gênero com o tempo a sua fuma foi crescendo nesse meio e ele começou a tomar medidas extremas para começar a se destacar cada vez mais afinal só ficar com roupas excêntricas já tinha se tornado muito comum e padrão então ele precisava de algumas coisas um pouco mais diferentes e mais absurdas para tentar se destacar e também chamar atenção e agradar os seus fãs com isso ele começou a fumar de várias formas diferentes e criar verdadeiras engenhocas para poder fumar o máximo possível das formas mais estranhas possíveis por exemplo ele começou a fumar diretamente pelo nariz começou a fumar dúzias de cigarros de uma vez só chegou a fazer versões aumentadas de cigarros e charutos para poder fumar durante os vídeos e até mesmo chegou ao ponto de criar um aparelho que fazia ele fumar 10 cigarros de uma vez só e tudo isso dentro de uma máscara para que ele não perdesse nenhuma molécula de nicotina nenhum vapor de cigarro fosse desperdiçado tudo fosse para dentro dos seus pulmões isso por si só já é bem bizarro mas a gente sabe que fetiches são fetiches né a gente aqui não faz kink shame como o Luiz gosta de comentar mas aí que vem a pior parte eu diria e que é a parte mais triste dessa história conforme seus hábitos foram evoluindo e ficando mais extremos outras coisas foram acontecendo também o que a gente pode dizer que seriam consequências bom eu acho que todo mundo já deve ter sacado o que eu estou dizendo né afinal acho que é de conhecimento comum os malefícios do cigarro né é bem óbvio que um dia a conta ia chegar afinal fumar grandes quantidades de cigarro diariamente para vídeos no youtube certamente não ia fazer bem para ele nesses anos em que o canal dele ficou ativo ele começou como um homem adulto relativamente saudável você pode conferir isso diretamente no canal dele nos vídeos a pele dele era corada a aparência era normal e ele parecia um homem normal mas em pouco tempo num espaço de meros anos é possível ver a sua saúde sendo rapidamente destruída e se a gente for fazer um comparativo entre os vídeos do começo e do final do canal dele a gente tem um espaço de mais ou menos 5 anos e apenas 5 anos é possível ver a destruição da sua saúde e a radical mudança da aparência dele por conta do excesso de fumo de cigarro o que era um homem relativamente saudável agora era uma pessoa que parecia ter envelhecido muitos anos muito mais do que os 5 anos em que seu canal ficou ativo a aparência dele foi decaindo drasticamente e a gente pode dizer até mesmo que nos últimos vídeos ele já está com uma aparência quase idosa acredite se quiser rugas pele pálida aparência fraca e dentes caindo já eram presentes nos últimos vídeos do Lettersmoke Me no final das contas a gente pode dizer que ele basicamente estava se tornando um cadáver vivo em frente aos nossos olhos e aí eu pergunto pra vocês vocês acham que isso impediu ele de continuar a fazer os vídeos que esse decaimento da saúde dele fez com que ele parasse de fumar e tentasse uma vida mais saudável ou até mesmo parasse de fazer os vídeos diários não mesmo ele defiando a cada vídeo que passava e o mais absurdo tendo alguns curativos aparecendo em alguns dos vídeos no queixo e no rosto ele continuou e continuou a postar vídeos praticamente todos os dias fumando cigarro às vezes um às vezes dois às vezes vários o importante era nunca parar de fumar os cigarros pra esses vídeos no youtube e ele seguiu fazendo esses vídeos até 2011 onde no vídeo de número 195 da sua série de vídeos fumando em que inclusive na descrição diz abre aspas ainda vivo e ainda fumando fecha aspas ele era basicamente uma sombra do que antes foi estando completamente debilitado doente visivelmente mal mas ainda assim ele acende um cigarro e fuma pra sua audiência e esse foi o seu último vídeo já tinha algum tempo que ele tinha câncer de laringe ele chegou a passar por uma cirurgia e mesmo com as cicatrizes ainda se curando e os curativos ainda no rosto ele continuava fumando e gravando os vídeos pro youtube e ele também comemorava acredite se quiser na descrição de algum dos vídeos ele dizia abre aspas batalhando contra o câncer mas ainda estou aqui fumando fecha aspas e ele realmente nunca parou até a sua morte e você pode pensar que ele era só um homem louco ou uma pessoa completamente viciada que não conseguia parar de fumar mas aí que a história fica ainda mais estranha o buraco é certamente bem mais embaixo inacreditavelmente existe um submundo fetichista de pessoas que fumam quantidades absurdas de cigarro e sim isso significa que existem pessoas que ficam excitadas ao ver pessoas fumando inclusive existem muitos canais que misturam pornografia com cigarro tendo até mesmo mulheres que posam peladas fumando e são monetariamente incentivadas a fazer isso até mesmo a gente tem only fans de mulheres que especificamente tiram fotos fumando ou com temas de fumantes para pessoas que gostam desse tipo de coisa mas calma não para aí vai muito além disso para os fetichistas mais extremos parte da graça é ver quantidades absurdas de cigarros sendo fumados e saber que aquilo lentamente está matando e debilitando o fumante e sim existem aqueles que curtem exatamente o fato de saberem que a pessoa está lentamente se matando na frente dos seus olhos e muitas vezes essas pessoas também são fumantes e elas curtem fumar cigarro exatamente para ter essa sensação e se a pessoa então adquirir câncer por conta do cigarro a coisa fica ainda mais excitante olhando os vídeos do Lettersmoke Me é possível encontrar diversos comentários de pessoas comemorando e enaltecendo o fato de que ele nunca parou de fumar mesmo quando estava mais debilitado e até mesmo doente com câncer um dos comentários diz por exemplo o homem fumou até acabar com a sua vida eu amei fecha aspas um outro usuário comenta em um outro vídeo abre aspas a quantidade de dano que ele causou a si mesmo é muito excitante eu amei me encheu de tesão eu fumo muito em homenagem a ele pensando no Dave e gostaria que acontecesse o mesmo comigo e bom vale lembrar que Dave é o nome verdadeiro do Lettersmoke Me e são muitos e muitos comentários assim acredite falando o quão excitante é o quanto as pessoas estão ficando ligadas pelo fato de que ele está morrendo na frente dos seus olhos e que muitas vezes elas têm o mesmo desejo de fumar até a morte e de que diariamente elas fumam exatamente com isso em mente e essas pessoas realmente curtem isso elas têm esse fetiche sexual esse desejo sexual exatamente disso elas sentem verdadeiro tesão e prazer em saber que estão lentamente morrendo a cada cigarro e nesses vídeos elas procuram exatamente outras pessoas que pensam como elas que estão seguindo o mesmo caminho além desses comentários de apoio digamos assim elas querem ver tudo se a pessoa tem cicatrizes se a pessoa começa a perder dentes a ter problemas câncer tratamento perder cabelo se a pessoa começa a envelhecer na frente dos seus olhos quanto mais debilitada a pessoa vai ficando quanto mais gradativo isso vai acontecendo e mais óbvio é mais interessante e mais excitante esses vídeos são para essas pessoas e não só isso elas também querem ouvir tudo se a pessoa começa a tossir cuspir começa a ter algum tipo de problema exatamente porque seus pulmões já não estão mais funcionando direito fica ainda mais excitante e é claro os comentários como eu disse anteriormente ainda mais de pessoas enaltecendo o fato de que é muito excitante e dá muito tesão ver uma pessoa morrendo na frente dos seus olhos com outros comentários falando sobre os sinais de câncer aparecendo inchaços no pescoço problemas de laringe e até mesmo que ele estava emagrecendo e perdendo os dentes e sim gente vou reforçar mais uma vez que existem pessoas que veem apelo sexual exatamente nessa parte de fumar cigarro e não pense que o Dave o Leather Smoke Me não sabia disso é bem claro que o canal dele era voltado pra isso e que ele também tinha esse mesmo fetiche como eu falei anteriormente existiam vídeos em que ele estava claramente usando roupas fetichistas como roupas baseadas em latex roupas de couro e etc e ele fazia questão de não só fumar como também mostrar em todos os detalhes que ele estava usando esse tipo de roupa enquanto fumava nesses vídeos e não para por aí acredite se quiser mas também existe um círculo de fumantes no youtube pois é existem muitos outros canais que fazem exatamente a mesma coisa e eles são amigos entre si e gostam de divulgar o trabalho um dos outros em muitos dos vídeos o Dave divulgava outros canais de também fumantes no youtube inclusive se você for dar uma olhada nesses canais vários deles simplesmente pararam de fazer upload e a gente se pergunta se muitos deles tiveram o mesmo destino do Dave e ainda existem dezenas de canais fazendo isso no youtube e inclusive com muitos exemplos de pessoas que fumaram até a morte e que tudo isso está gravado e ainda online no youtube por exemplo se vocês tiverem curiosidade existe um outro canal chamado RJ The Smoker que aconteceu exatamente a mesma coisa começou relativamente inocente fumando seus cigarros quase diariamente até basicamente definhando e chegar a sua morte e os vídeos também ainda estão no youtube até hoje a quantidade de canais dedicados a esse tipo de fetiche e que claro estão no youtube exatamente porque não é algo muito óbvio envolvendo o fetiche ainda é muito grande é bizarro você pensar que existem pessoas que realmente curtem a parte da doença e do decaimento das pessoas que fumam cigarro não é só o ato de fumar que exatamente é algo que dá prazer exatamente é um momento de se relaxar e sim o prazer sexual em ver uma pessoa morrendo na frente dos seus olhos lentamente definhando e apodrecendo e o pior elas querem que isso aconteça com elas também e lentamente diariamente fumam seus cigarros pra chegar nesse destino e não só isso muitos deles tem relacionamentos entre si ou seja são casais de pessoas que tem o mesmo objetivo fumar até acabar com suas vidas se tiverem câncer começarem a definhar e apodrecer melhor ainda aí que toda a situação fica mais excitante e mais interessante pra eles e ao que tudo indica o Ledger Smoke Me o Dave tinha como objetivo realmente de morrer na frente das câmeras era chegar ao seu limite fumando todos os dias postava um vídeo sempre que possível mostrando seu progresso fumando e fumando cada vez mais cada vez de forma mais bizarras com exatamente a ideia de mostrar pra todos que ele estava defiando e morrendo na frente dos seus olhos e acredite se quiser para muitas dessas pessoas o Dave o Ledger Smoke Me morreu como um verdadeiro herói e como eu falei anteriormente os vídeos continuam no ar até hoje o link vai estar na descrição e você pode conferir com seus próprios olhos a diferença dos primeiros vídeos do Dave para os seus últimos vídeos e uma olhada rápida em alguns desses vídeos vai mostrar esses mesmos comentários que já falei com vocês enfim boa exploração mas uma coisa a gente pode ter certeza os seres humanos são certamente muito bizarros Mind Control Weapon também conhecido como Shipshan antes de eu começar a falar dessa história eu só quero comentar um pouco sobre a forma curiosa que eu cheguei nessa história é uma história que na verdade já conhecia tem bastante tempo e vocês vão entender exatamente a minha linha de raciocínio e todos os acontecimentos que rolaram para chegar e colocar a história nesse episódio mas tudo começou quando eu recebi uma DM no Twitter de um usuário chamado Isan e ele falou o seguinte Alan dá só uma olhada nesse canal e aí ele mandou o link youtube.com barra Mind Control Weapon esse nome na hora me lembrou um dos rabbit holes mais antigos da internet que também é conhecido como Shipshan eu vou ser sincero que eu não tenho 100% de certeza se eu já comentei ou não da Shipshan no passado certamente é uma história bem antiga na internet e eu vou explicar todos os detalhes para quem não conhece mas o que mais me espantou é ver que toda essa história ainda está acontecendo e aí eu fui dar uma olhada quanto tempo que isso está rolando e cara tem bastante tempo calma vou explicar tudo para vocês voltando ele me mandou esse link fui dar uma acessada para ver e os vídeos ah os vídeos inclusive antes de mais nada eu devia ter falado isso antes então peço desculpas mas eu não recomendo você acessar diretamente esse canal caso você tenha algum tipo de sensibilidade a condições de pele ou até mesmo necrose isso porque os vídeos que estão nesse canal atualmente são bem gráficos e não escondem nada o mais bizarro é que alguns deles foram pados a menos de 30 minutos antes da gravação desse episódio é sério os vídeos são bem recentes e são postados praticamente todos os dias até hoje e os mais recentes basicamente mostram fotos de pés em estado podre de putrefação e as vezes com pele descamando machucada tem feridas então eu não recomendo aqueles que são mais sensíveis a acessar ok? e pelo visto os vídeos continuam então se você estivesse ouvindo isso do futuro dá uma olhada que pode ser que esses últimos vídeos tenham mudado para alguma outra coisa nunca se sabe até onde vai essa história mas de qualquer modo no momento que eu estou gravando aqui os vídeos que estão são bem gráficos mostrando os pés bem machucados e bem apodrecidos eu diria com bastante feridas mas eu já estou me adiantando vamos voltar um pouquinho para contar todos os detalhes dessa história e ao acessar esse canal além é claro dos vídeos dos pés que já são esquisitos e meio nojentos por si só o que mais me chamou a atenção é cara esse é o mesmo Mind Control Weapon de anos e anos e anos atrás daquele famoso rabi-johu da internet a Shipshan e sim é a mesma Shipshan e para mim sendo sincero isso já tinha acabado há muito tempo eu mesmo nunca mais tinha visto histórias da Shipshan nunca mais tinha visto nada sobre ela e é bizarro você ver que ao longo de todos esses anos parece que o sofrimento dela continua talvez tenha ficado até pior e até hoje essa história não acabou antes de mais nada para vocês entenderem tudo o que está acontecendo vocês precisam saber quem é Shipshan e para quem não sabe a Shipshan foi descoberta por volta de 2008 através de uma thread do 4chan que tinham postado um daqueles sites de webcams abertas a gente até comentou sobre isso no passado em outros episódios vale lembrar que nessa época esse tipo de site era uma febre porque era uma grande novidade inclusive ainda existem sites do gênero como o Insecam.org mas para quem não conhece esses sites basicamente tem bots que vasculham a internet por feeds de webcams abertos e aí eles colocam num agregador digamos assim onde você pode clicar e basicamente ser um voyeur muitas vezes não tem nada de muito especial nessas webcams são câmeras de estabelecimentos de lugares públicos você pode clicar e ficar só observando e esperando alguma coisa acontecer mas o que chamava atenção nesse site era quando uma casa uma pessoa comum deixava o webcam aberta e com link público vale lembrar que muitos daqueles que não sabem utilizar muito bem seus softwares de webcam de babás eletrônicas de segurança da casa e por aí vai podem acabar deixando um feed aberto com link liberado para o público então ao mesmo tempo que a pessoa usa esse link para acessar a própria casa e observar o que está acontecendo e por aí vai outras pessoas acabam tendo esse acesso e esses sites acabam capturando isso e é aí que vem muito do lado voyeur da história as pessoas ficam olhando esses sites em busca de coisas bizarras de coisas curiosas e é claro se acontecer alguma coisa um pouco mais sensual digamos assim existem muitas e muitas histórias envolvendo esses sites mas certamente uma dessas coisas bem bizarras é a chipchan isso porque nesse post de 2008 uma pessoa encontrou o feed de uma mulher coreana ele achava estranho porque ela ficava muitas vezes 12 horas na mesma posição inclusive gerando até as teorias de que ela podia estar morta vários usuários começaram a ficar curiosos e começaram a observar o comportamento dela até finalmente atestar de que ela não estava morta mas ainda assim ela tinha um comportamento muito estranho e as pessoas começaram a tentar descobrir o que estava acontecendo ela realmente ficava grandes períodos de tempo parada na mesma posição e às vezes dormindo e claramente era uma pessoa muito reclusa e que vivia dentro de casa e mesmo quando ela estava acordada e fazendo suas atividades de um modo geral ela era muito estática às vezes ela ficava sentada parada na mesma posição por longos períodos de tempo e conforme a história foi se espalhando ela foi ganhando cada vez mais notoriedade cada vez mais pessoas começavam a acompanhar seus feeds 24 horas por dia e tentavam descobrir o que estava acontecendo e aí que a coisa foi ficando cada vez mais bizarra eu até acredito que muitos de vocês já devam conhecer a história da Chipchan talvez não com esse nome ou talvez não lembrar já que é uma história muito antiga afinal começou em 2008 certamente muitas compilações de vídeos estranhos na internet e outras coisas já falaram da Chipchan no passado ela fazia streamings basicamente 24 horas por dia sempre em silêncio e conforme foi ganhando mais popularidade ela começou a pendurar em vários lugares da casa na frente da câmera uma série de cartazes escritos em coreano e também ela começou um blog explicando um pouco da sua história e compartilhando seus pensamentos com o mundo e o resumo da sua história é mais ou menos o seguinte de acordo com ela em 1999 a polícia invadiu a sua casa e deixaram ela inconsciente após ter acontecido isso supostamente foi implantado um chip no seu cancanhar que seria um Mind Control Weapon uma arma de controle mental que é daí que vem o nome do canal do blog e de várias outras coisas relacionadas com ela e que de alguma forma esse chip estaria controlando a sua vida saúde e seus pensamentos também futuramente eles fizeram a mesma coisa de novo e dessa vez eles implantaram outro chip na sua sobrancelha esquerda e os mais atentos já devem ter notado que o logo que é utilizado no canal dela e também no blog e outros lugares é exatamente um pé onde está implantado o suposto chip e também a sobrancelha mostrando onde estaria implantado o segundo chip e ela sempre comenta essa história de Mind Control Weapon da arma de controle da mente e de acordo com seus relatos o motivo dela estar nessa situação é porque a polícia e o governo estão controlando e mantendo ela presa em casa um suposto policial que ela continuamente chama de P estaria sempre monitorando e controlando ela à distância por isso que ela dorme tanto justamente porque quando ela dorme ele não pode controlar as suas ações se ela tentar sair de casa ela é derrubada inconsciente pelo chip e é colocada de novo em casa e desde que foi descoberta em 2008 a internet tem observado principalmente por conta de todo o mistério por conta de toda essa história dessa teoria da conspiração de que teria um chip implantado nela de que a polícia e o governo da Coreia do Sul estariam envolvidos nisso tinham pessoas que achavam que podia ser algum tipo de projeto artístico talvez um ARG ou alguma outra coisa o mundo estava de olho na chip-chan e queria descobrir toda a verdade sobre o caso começaram a tentar descobrir a sua localização a sua identidade o seu nome verdadeiro e é claro o que está acontecendo de verdade e aí por conta desse chip implantado essa história exatamente envolvendo os chips apelidaram ela de chip-chan e pra mim meio que a história terminava aí eu cheguei a ver durante alguns anos depois de que ela ainda continuava fazendo os streamings e de que continuava na situação dela e que tinham até descoberto algumas coisas sobre ela mas nada demais que não era nenhum tipo de trabalho artístico e que era realmente uma coisa que estava acontecendo mas que essa história que ela contava talvez não fosse tão bem a verdade e que fosse alguma outra coisa a mais que enfim eu vou explorar em mais detalhes já já de qualquer maneira pra mim ela tinha caído na obscuridade e eu acho que pra internet também você vê muitos casos de pessoas comentando sobre a chip-chan mostrando esses vídeos antigos mas fica por isso mesmo meio que ninguém se interessou mais em saber o que aconteceu se ela ainda estava viva se tinha dado algum resultado se alguém teria resgatado ela ou não mas ao que parece a chip-chan nunca parou seus streamings e também nunca deixou de contar a sua história envolvendo o chip e tentar alertar o mundo de que ela estava sendo presa em casa e controlada pelo governo e pela polícia sul-coreano e pelo menos de início parecia que ninguém tinha sido capaz de encontrar a sua localização e até mesmo avisar as autoridades do que estava acontecendo e certamente essa é uma das partes mais estranhas que a gente vai explorar agora como já era de se esperar existe um subreddit dedicado a chip-chan e pelo que eu andei cavando por lá eles chegaram a encontrar a localização dela e até mesmo descobrir quem ela é só que meio que nada foi feito e as autoridades também nunca fizeram nada sobre o assunto todos basicamente só aceitam que ela é uma pessoa estranha, excêntrica e reclusa e ficou por isso mesmo em mais de 10 anos que ela foi descoberta pela internet meio que nada mudou na vida dela o que chama atenção é que durante esses anos todos ela já chegou a sair de casa algumas vezes principalmente para fazer compras e as vezes ela até posta fotos do mundo exterior inclusive ela até mesmo já mudou de apartamento algumas vezes mas a sua história continua sempre a mesma os streamings continuam acontecendo e de acordo com ela ela continua sendo observada e controlada pelo policial chamado P e o governo da Coreia do Sul em 2016 ela criou um canal no YouTube o tal Mind Control Weapon onde ela começou a postar vídeos com cenas e texto em coreano basicamente fazendo grandes rants reclamando e criticando o governo a polícia e falando de outras conspirações esse foi o mesmo canal que eu falei no início da história que me enviaram por DM e o mais chocante é que tem uploads praticamente diários até hoje e vale a pena comentar de novo cuidado se você for acessar porque esses últimos vídeos são bem gráficos em relação a sua condição mas eu já vou falar em mais detalhes daqui a pouquinho pelo menos no início da vida do seu canal era uma coisa mais focada exatamente para a conspiração e tentar espalhar mais a sua história de como ela está sendo controlada por esses chips o governo e a polícia em 2020 ela desapareceu da internet e parou de postar completamente o que deixou muitas pessoas que ainda acompanham ela muito assustadas as pessoas realmente ficaram com medo de que o pior podia ter acontecido num dos posts do subreddit dedicado a ela uma pessoa que aparentemente de acordo com a comunidade ainda está em contato constante com ela confortou todo mundo falando que ela estava bem e de acordo com a própria Chip Chan ela disse que ela tinha parado de transmitir durante esse período de 2020 porque o governo e a polícia invadiram a sua casa e impediram ela de continuar com as transmissões só que da mesma forma que ela desapareceu e parou de fazer os streamings ela voltou a fazer seus streamings e seus vídeos como se nada tivesse acontecido e tirando esses vídeos mais recentes que eu comentei em relação aos pés ela manteve a sua rotina durante todos esses anos fazendo exatamente o mesmo tipo de conteúdo e as mesmas coisas é como se o tempo tivesse parado pra ela inclusive olhando alguns dos seus posts antigos o motivo pra ela ficar fazendo streamings 24 horas por dia era justamente pra que ficasse documentado a atividade do governo e do policial P e pra que eles fossem pegos no ato durante uma dessas transmissões coisa que ao longo desses mais de 10 anos nunca aconteceu ainda existem muitas pessoas que acompanham diariamente os streamings dela e veem tudo o que está acontecendo além de catalogar todas as suas atividades principalmente no subred Shipchank como eu tinha comentado e é claro que ao longo de todo esse período muitas coisas aconteceram por exemplo outras pessoas já chegaram a aparecer nos vídeos e nos streamings ao que tudo indica eles eram vizinhos parentes ou alguns amigos que normalmente traziam comida ou até mesmo entravam pra limpar o apartamento e arrumar suas coisas ninguém sabe dizer se ela tem consciência de que essas pessoas estão lá ou se ela considera essas pessoas como policial P ou não ou talvez que seja algum tipo de agente do governo a questão é que mesmo que ela não faça absolutamente nada durante o dia não tenha nenhum tipo de emprego ou atividade ela continua sendo cuidada por alguém ou por alguém que ainda olham por ela e que ela continua mantendo essa rotina essa vida dela ao longo de todos esses anos e bom convenhamos né gente eu acho que já está bem óbvio o que a Shipchank é ainda mais já que passou todo esse período e ela continua da mesma forma é simples a Shipchank claramente é uma pessoa doente e com algum tipo de problema psicológico provavelmente algum tipo de esquizofrenia é só parar pra pensar um pouco afinal se isso tudo fosse verdade por que ela teria ainda acesso à internet como é que ela pode falar que justamente a ideia era gravar toda a atividade do governo e do policial P sendo que mesmo quando ela parou por conta da atividade deles isso nunca foi registrado também e é claro fora toda a história do Shipchank que já é absurda por si só até hoje ninguém encontrou nenhuma evidência de que esse tal policial P existe e de que essa história toda é real e de acordo com dados do subreddit da Shipchank ela já é conhecida na região e também por autoridades locais e até mesmo funcionários do governo exatamente para assistência social que eventualmente vão lá e checam ela e de acordo com as informações que eu pude obter leis locais não permitem o uso de força e ela só pode sair dessa situação se ela quiser e procurar ajuda ativamente e até onde se sabe ela não quer nenhuma ajuda por conta disso as autoridades e o governo só podem intervir em casos extremos como o suicídio por exemplo ninguém tem 100% de certeza de onde ela tira dinheiro mas acredita-se que ela sobreviva com o dinheiro do governo ou algum tipo de auxílio uma informação interessante que vale a pena comentar é que na Ásia não é incomum que famílias continuem pagando coisas para os seus filhos e parentes mesmo sem nunca terem contato com eles ou seja é bem possível que ela tenha parentes outras pessoas estejam cientes da condição dela e basicamente continuam dando dinheiro para ela ou trazendo comida e outras coisas mas sem intervir muito deixando ela ter a vida que ela já tem e aí então nós chegamos nos dias de hoje aos tais vídeos bizarros que eu disse que se você for sensível e não quiser ver um pé basicamente machucado e cheio de feridas que você não entre no canal atualmente mas o resumo pelo que eu pude descobrir é que havia momentos em que ela sentia o Chip se mexendo dentro do calcanhar dela e por conta disso ela criou uma certa compulsão em arrancar parte da sua pele do calcanhar na esperança de tentar encontrar o Chip e bom eu nem preciso falar que ela nunca chegou a encontrar né e pelo que eu andei vendo a situação está ficando cada vez pior os últimos vídeos mostram os calcanhares dela em uma condição deplorável como se tivesse algum tipo de infecção os calcanhares dela parece que já estão em estado de necrose em algumas partes e a pele está descamando muito apresentando grandes feridas e infecções e em todos esses últimos vídeos ela faz questão de mostrar em detalhes como estão seus calcanhares e continua comentando que tudo isso foi feito por culpa do policial P do governo da Coreia do Sul e do Mind Control Weapon que são os dois chips que foram implantados nela e eu diria que isso nem é a parte mais preocupante e sim a sua atual condição suicida ao que parece além das possíveis dores e sofrimento que seu calcanhar está causando pelo fato de que está quase literalmente apodrecendo ela tem apresentado pensamentos suicidas constantemente e mais uma vez coloca a culpa no policial P e nos efeitos do chip e que de alguma forma o chip estaria manipulando ela e controlando a mente dela para que ela fosse capaz de se matar inclusive uma ida rápida no subreddit da Chip Shan mostra que a preocupação atual é grande de que ela pode se suicidar a qualquer momento as pessoas estão de olho e estão bem preocupadas com a Chip Shan e vamos torcer para que de alguma forma essa história finalmente acabe mesmo depois de mais de 10 anos a internet observando seus streamings eu vou sincero que eu não faço ideia de onde essa história vai dar ainda e como vocês podem ver ela ainda está acontecendo e caso haja algum tipo de update com certeza eu colocarei no próximo episódio eu só espero que tudo termine bem para a Chip Shan que nada de ruim aconteça e que de alguma forma ela consiga sair dessa mas eu tenho medo real de que ela pode de alguma forma cometer suicídio por conta das dores que ela está sentindo e porque enfim ela está cada vez definindo e o estado dela claramente está piorando e esse não vai ser o único caso que a gente vai ver hoje de uma pessoa que é assistida por todo mundo e que basicamente ninguém faz nada que de alguma forma a gente está vendo uma pessoa definhando na frente dos nossos olhos e a gente continua assistindo mais pela curiosidade do que qualquer outra coisa pelo que se estima ela já tem por volta de 50 anos e a saúde dela está cada vez mais debilitada principalmente a mental então eu espero que de alguma forma esses vídeos mais recentes que são um pouco mais graves chamem a atenção de alguém e que de alguma forma alguém realmente faça alguma intervenção para finalmente trazer um tratamento para a Chip Shan de alguma forma como eu disse anteriormente eu acho que já ficou bem claro que ela tem algum problema psicológico algum distúrbio e que não tem nenhuma história de Chip acontecendo e ela realmente precisa de ajuda enfim eu desejo tudo de bom para a Chip Shan espero que tudo dê certo no final e como sempre os links vão estar na descrição para vocês conferirem não só o canal no YouTube que vai lembrar mais uma vez que vai ter esses vídeos um pouco gráficos além disso vai ter o subreddit da Chip Shan se você quiser fazer sua própria busca mas é basicamente isso gente obrigado àqueles que mandaram o canal é um Rabbit Hole por si só que já fazia muitos anos que eu nem sabia mais o que estava rolando ainda e eu realmente desejo que a Chip Shan não faça nada grave e que ela finalmente consiga a ajuda que precisa Kate Yup para aqueles que são veteranos aqui do Debug Mode e do Outuro do Medo devem lembrar da história da Kate Yup que eu falei no Coisas Bizarras da Internet Parte 3 que foi de 2020 inclusive se eu não estou enganado foi a primeira história que eu contei naquele episódio muito rapidamente para quem não lembra envolvia uma YouTuber que fazia Mukbang que é aquele tipo de vídeo que você come compulsivamente você come grandes quantidades de comida e que tinha alguma coisa estranha acontecendo com ela ela parecia machucada ela desaparecia por longos espaços de tempo às vezes parecia que tinha algum tipo de código ou ela tentando se comunicar com alguém e aí começaram a ter as teorias da conspiração de que ela podia ter sido sequestrada de que talvez ela estivesse fazendo esses vídeos à força enfim alguma coisa estava errada e alguma coisa estranha estava acontecendo para mais detalhes deu uma ouvida no episódio Coisas Bizarras da Internet 3 que saiu no ano passado e bom já que eu acabei de contar essa história da Chip Chan e exatamente tem a ver com uma pessoa que está presente na internet há muito tempo e que a história ainda continua eu fui dar uma procurada para ver e aí a KT Up voltou porque um dos motivos para eu ter incluído ela naquele episódio foi justamente o fato dela ter sumido sem deixar nenhum tipo de rastro e olha até agora nada mais de um ano já se passou desde que eu contei aquela história e o último vídeo continua sendo o mesmo ela nunca mais voltou nenhuma presença dela foi encontrada na internet e a princípio ficou por isso mesmo o canal ainda está no ar os vídeos ainda existem lá nos comentários temos muitas pessoas perguntando o que aconteceu e formulando suas teorias mas até agora nada da KT Up e é basicamente isso ninguém sabe o que aconteceu com ela até então e é claro que já começam a circular as teorias de que ela pode ter sido morta de que quando a história começou a viralizar ela foi descartada digamos assim e que talvez o pior possa ter acontecido com ela de qualquer modo ainda um daqueles mistérios da internet que ainda não tem nenhum tipo de solução e vamos ficar no aguardo se a KT Up volta ou se a gente recebe algum tipo de update câmeras escondidas no AirBnB e bom já que a gente estava falando da Chip Chan e exatamente essa questão um pouco do voerismo das pessoas ficarem assistindo constantemente a vida de outra pessoa seja com o consentimento dela ou não a gente tem esse que é um problema real e que eu espero que eu não deixe ninguém paranoico por conta disso mas vale a pena a gente comentar aqui até porque o número de casos tem aumentado consideravelmente nos últimos anos em relação a isso e é justamente sobre essa questão de câmeras escondidas em apartamentos e casas alugadas no AirBnB pra quem não conhece o AirBnB é um site que se a gente fosse fazer um comparativo seria semelhante ao Uber ou ao iFood por exemplo é uma plataforma onde as pessoas que são proprietárias de casas apartamentos e tudo mais colocam pra alugar e aí as pessoas usando a plataforma do AirBnB procuram exatamente esses apartamentos alugam e aí a plataforma recebe uma porcentagem do valor do aluguel então a mesma coisa o Uber usando o carro de outras pessoas pra fazer o transporte e o iFood que conecta os restaurantes com os usuários e com todos esses aplicativos e sistemas o objetivo é sempre o mesmo baratear os custos de um modo geral e de certa forma fazer com que os proprietários aqueles que querem vender e oferecer um serviço sejam conectados mais diretamente com os clientes só que um problema intrínseco que existe em todas essas plataformas é exatamente a falta de fiscalização no caso do AirBnB é diferente de um hotel que normalmente tem toda uma legislação tem um monte de regras que eles tem que cumprir e tudo mais no caso do AirBnB eu posso pegar minha casa eu não vou ficar por exemplo no fim de ano simplesmente coloco ela pra alugar claro que existem algumas coisinhas que você tem que fazer pra entrar na plataforma mas no geral é muito mais tranquilo e simples do que por exemplo eu transformar minha casa numa pousada ou num hotel e eu tô falando de tudo isso porque exatamente por esse motivo as coisas são às vezes um pouco diferentes e um pouco mais escorregadias em relação ao que que pode e o que que não pode no AirBnB e também a falta de fiscalização claro só em casos mais específicos que normalmente o AirBnB separa alguém pra tirar fotos do apartamento mas eles não fazem nenhum tipo de fiscalização ou revista pesada nos apartamentos como o caso por exemplo de quando você aluga uma casa ou um apartamento que tem aquela vistoria digamos assim exatamente pra ver se tá tudo em ordem e tudo mais o AirBnB normalmente não faz esse tipo de coisa é mais você vai tirar foto bota o seu apartamento sua casa lá e pronto tá liberado não tem tantas etapas assim pra você fazer e o motivo de eu estar falando tudo isso é exatamente por conta desse fenômeno que tem surgido cada vez mais nas redes sociais essas denúncias né esses problemas e de certa forma a maneira que o AirBnB está fazendo vista grossa pra tudo isso e eu diria que isso certamente entra nessa categoria de coisas bizarras da internet não só por conta de ser um daqueles problemas que veio com a modernidade digamos assim né exatamente com a miniaturização com a internet com o aumento de espaço em cartões micro SD e tudo mais como ainda é um fato que não é tão divulgado assim e muita gente até ignora a existência o próprio AirBnB com certeza tenta abafar esse tipo de coisa justamente pra não gerar uma paranoia e fazer com que as pessoas parem de utilizar o serviço e gente vale a pena comentar aqui também que esses são a princípio né casos isolados tá comparativamente o número de apartamentos e casas que são alugados no AirBnB contra o número de problemas que acontece é bem menor até porque querendo ou não judicialmente né isso pode dar problema pode ser caso de polícia também mas a gente sempre sabe que existem as pessoas que não estão nem aí pra isso e seguem caminhos extremos exatamente pra ou nutrir os seus fetiches ou então ganhar dinheiro com esse tipo de coisa e é claro esses casos que a gente conhece são os que apareceram e foram descobertos a gente sabe que se foram descobertos o número X de casos existe um número muito maior de casos que passaram desapercebidos mas afinal o que que seriam essas câmeras escondidas no AirBnB e bom é exatamente o que que você está pensando na verdade uma busca rápida na internet vai mostrar uma série de casos dos mais variados tipos em que pessoas ficaram hospedadas em algum apartamento ou casa no AirBnB e sem querer muitas vezes acabaram descobrindo câmeras secretas em algum lugar da casa que tinham como objetivo filmar a intimidade das pessoas que estavam hospedadas existe uma certa zona cinza sobre a permissão de câmeras instaladas pelos anfitriões do AirBnB o site ele permite que câmeras sejam instaladas dentro das hospedagens porém é mais a caráter de segurança e normalmente que elas estejam presentes em áreas comuns ou externas da casa ou do apartamento o site justamente proíbe as chamadas câmeras escondidas ou algum outro tipo de aparelho de gravação oculto seja de áudio ou algum outro tipo e principalmente em lugares como quartos ou banheiros obviamente né mas aí por que que é uma área cinza porque supostamente se o dono da propriedade se o anfitrião avisar sobre o uso desses dispositivos nessas áreas supostamente estaria dentro das regras o que é o mais bizarro se for parar pra pensar o próprio AirBnB se manifesta dizendo que é estritamente proibido câmeras ocultas e caso seja descoberto que esses anfitriões são banidos da plataforma e os apartamentos e casas são removidos porém isso é o que eles dizem porque se você der uma olhada na internet principalmente nesses casos que já aconteceram vocês vão ver que aqueles que encontraram essas câmeras escondidas nos apartamentos mostram que o sistema de atendimento ao cliente do AirBnB falhou em resolver esses incidentes e que muitas vezes eles passam como ignorados o próprio AirBnB não fala nada finge que não aconteceu segue em frente e esse tipo de coisa só é realmente resolvido quando cai nas mãos da imprensa por exemplo a gente teve um caso que chegou até a imprensa recentemente em que até a história sair efetivamente nas notícias e tudo mais e ser compartilhada o AirBnB estava se recusando a reembolsar e ainda por cima banir o anfitrião que foi pego com essas câmeras escondidas isso porque como muitos de vocês já devem imaginar esse anfitrião era um daqueles tops sabe que dá muito dinheiro para a plataforma e tinha muitas avaliações positivas por conta disso não era muito do interesse dele exatamente remover a pessoa e bom a gente sabe que também é um pouco complicado né alguém pode se hospedar no apartamento simplesmente incriminar a pessoa realmente fica difícil às vezes você provar se aquela câmera estava lá ou não mas eu também acho que ao mesmo tempo o AirBnB não deveria fazer vista grossa e fingir que não aconteceu já que enfim é um anfitrião top lá deles e que eles não querem perder e só um parêntese né minha família já teve problemas com o AirBnB no passado problemas assim que foram culpa deles mesmo sabe erros do sistema e só foi efetivamente resolvido depois de processo tá os métodos normais até mesmo a questão de PROCON essas coisas não funcionaram eles simplesmente ignoraram só depois de entrar na justiça que o AirBnB efetivamente resolveu o problema digamos assim né teve reembolso e tudo mais por conta desses erros aí digamos assim que teve na plataforma então apesar de não ter acontecido esse tipo de coisa pessoalmente comigo de câmera né e tal que eu tô dizendo eu sei que o AirBnB não é a melhor plataforma em termos de resolução de problemas principalmente dos clientes né infelizmente é possível ver com alguma frequência no Twitter Reddit Facebook até mesmo como eu disse na imprensa casos de pessoas que estavam hospedados numa casa ou apartamento do AirBnB e encontraram câmeras escondidas às vezes em livros em quadros e até mesmo em lugares bem comuns e óbvios um dos casos mais conhecidos que tem envolve carregador de celular e na grande maioria desses casos é sempre descoberto por acidente a pessoa tá hospedada lá tá cuidando da vida dela às vezes ela esbarra em alguma coisa vai olhar vai colocar alguma coisa no armário e de repente cai um livro a pessoa vê que tem um fio saindo de trás de um livro ou de um boneco por exemplo de um urso de pelúcia e aí quando vai ver é uma câmera às vezes ela olha mais de perto e vê que tem uma lente ali enfim até que começa a ter essa suspeita a pessoa vai analisar efetivamente o que é e aí descobre que se tratava de uma câmera escondida que tava filmando tudo e nesse caso do carregador de celular que são vários né na verdade funciona da seguinte forma você tem um carregador de celular que muitos anfitrões deixam como uma cortesia então a pessoa esqueceu o carregador não precisa colocar tem um carregador que já fica ali na casa normalmente aqueles mais parecidos com o do iphone que são menorzinhos né e que tem um led e aí o que acontece é que no lugar desse led existe uma câmera na verdade que está filmando tudo né uma micro câmera então como eu disse não é pra vocês ficarem paranoicos caso estejam usando o carregador BNB ainda mais agora no final do ano mas eu acho que ainda assim vale a pena dar uma olhadinha geral rápida no apartamento só pra ver normalmente esses carregadores ficam conectados diretamente na tomada e eles quase sempre estão virados exatamente pra camas pra banheiros pra armários porque a ideia é exatamente filmar as pessoas que estão hospedadas e pra aqueles que foram um pouco mais extremos existem inclusive detectores de wifi e de outros tipos de sinais que ajudam também a encontrar esse tipo de dispositivo muitas vezes eles tem uma rede wifi própria já que a pessoa se conecta remotamente pra pegar os arquivos ou até mesmo tá fazendo um feed diretamente pra algum lugar e uma olhada rápida no AliExpress ou no Shopee já mostra que tem muitos e muitos modelos de micro câmeras escondidas ou dentro de objetos comuns que você pode ficar de olho não só essas micro câmeras de carregador que são as mais comuns eu diria que é onde a gente já viu o maior número de casos como todo tipo de objeto que tem pela casa inclusive até mesmo eu vi um relógio de cabeceira que parece totalmente normal ele tem um vidro só que atrás desse vidro existe uma câmera que filma tudo e enfim a loja de cabeceira fica justamente do lado da cama né e é complicado né cada vez a gente tem mais soluções pra resolver alguns problemas digamos assim facilitar a nossa vida mas por outro lado as pessoas sempre estão criando coisas novas exatamente pra digamos burlar a lei ou satisfazer os seus fetiches digamos assim ou quem sabe até ganhar um dinheiro extra já que muitos desses vídeos vão parar na internet ou são vendidos exatamente porque são de voyeur são câmeras escondidas as pessoas não estavam sabendo o que estava sendo feito ali e a gente sabe que existem pessoas que realmente curtem esse tipo de coisa e pra mim o mais absurdo mesmo é o próprio Airbnb fazer a vista grossa ou simplesmente fingir que esse problema não existe eu sei que é um pouco complicado às vezes você tentar provar que aconteceu aquilo mas ainda assim eu acho que a plataforma tinha que tomar uma atitude bem drástica com esse tipo de coisa e é claro ainda envolver polícia e esse tipo de coisa exatamente porque é um assunto muito sério e que deveria ser levado muito a sério mas pelos relatos que são disso na internet desses casos a impressão que dá é que o Airbnb sempre tenta tirar o dele da reta digamos assim e fingir que o problema é dele e aí a pessoa meio que tem que se virar pra poder resolver esse problema inclusive até mesmo tem uns casos aí que o Airbnb até fala nossa é muito importante essa opinião pra gente vamos investigar e eles nunca fazem nada e acredito que todo mundo uma vez na vida pelo menos em algum desses atendimentos ao cliente já aconteceu isso ah não a gente vai anotar vai dar tudo certo a gente vai responder vocês e nunca dão uma solução pro caso e a princípio o Airbnb adora fazer isso também e mais uma vez eu vou deixar na descrição links para alguns desses casos inclusive um deles que é o mais recente que foi postado no Twitter envolve exatamente essa câmera presente no carregador e no Reddit mesmo já vi vários casos desses existem muitos e muitos casos muitas vezes a pessoa pega até essa câmera ela tem um micro SD e dentro do micro SD tem a filmagem de várias pessoas às vezes ou filmagens daquele casal ou das pessoas que estavam presentes na casa no momento e isso é crime sério tá gente então é muito importante que se por acaso isso acontecer com você junte todas as provas possíveis denuncie chame a polícia e depois procure seus direitos porque mesmo que o Airbnb resolva digamos assim reembolse e tudo mais isso é passivo de processo e até mesmo investigação criminal mas sobre esse tópico é isso como eu disse eu não quero que ninguém fique paranoico por conta dessas coisas mas acho que não custa nada você dar uma investigada se você estiver alugando uma casa ou apartamento pelo Airbnb não só o Airbnb qualquer outro tipo de hospedagem isso também acontece em hotéis só que a gente sabe que a história é um pouco mais complicada porque hotéis enfim são empresas e tudo mais muitas vezes um funcionário que fez isso o próprio estabelecimento não está ciente do que aconteceu mas a gente sabe que ainda mais com a tecnologia o barateamento exatamente esses sites chineses que vendem esse tipo de coisa também a gente sabe que isso tem se tornado cada vez mais comum e passa muito desapercebido então fique de olho você pode estar sendo observado e nem estar sabendo Harley Jilly a história que eu vou contar pra vocês agora é infelizmente muito triste e ao mesmo tempo muito recente também e vocês vão ver ao longo desse episódio que eu separei algumas histórias um pouco mais específicas pra contar pra vocês Harley Jilly era um típico garoto estadunidense ele tinha 14 anos de idade e tinha um canal no youtube de mesmo nome o conteúdo do canal era típico uma pessoa da idade dele era gameplay de Roblox alguns gameplays de Madden pequenos vlogs sobre a sua vida comentários sobre a temporada atual de futebol americano e outras coisas mundanas do dia a dia dele num primeiro olhar nada demais porém conforme você vai assistindo os vídeos algumas coisas meio perturbadoras começam a aparecer entre os conteúdos que ele postava a família de Harley era claramente disfuncional seu pai era muito agressivo e abusivo e a sua mãe também era muito agressiva e abusiva quase beirando a psicose um dos vídeos que ficou mais conhecido em seu canal é um em que ele está basicamente falando de Madden mostrando o jogo mostrando alguns dos packs que ele tinha conseguido alguns dos jogadores e no fundo é possível ouvir o seu pai gritando e punindo o seu irmão mais novo que tinha apenas 4 anos na época o motivo ele tinha derrubado um copo de refrigerante em meio aos gritos de fundo o Harley tenta o possível para continuar com o vídeo sem ser interrompido ele até mesmo comenta ah meu pai está sendo babaca de novo em um outro vídeo chamado I'm Scared ou estou com medo ele fez uma live chorando na porta de casa estava frio e a sua mãe não deixava ele entrar essa seria a punição por eles terem tido uma discussão e se por acaso o Harley entrasse em casa ela chamaria a polícia e abre aspas faria coisas horríveis com ele fecha aspas ele inclusive comenta no vídeo que essa é a quinta vez que esse tipo de coisa acontece ele passa o vídeo muito triste e comentando um pouco mais da sua vida finalizando com esse certamente foi um dos piores dias da minha vida fecha aspas e o motivo para a história de Harley Dilley estar no podcast de hoje envolve algo que aconteceu no dia 20 de dezembro de 2019 Harley estava se sentindo muito mal estava doente enjoado não estava se sentindo bem para ir para a escola ele então pediu para sua mãe para ficar em casa mas ela se recusou e não só ela não deixou ele ficar em casa como também brigou com ele e ainda por cima abre aspas mandou ele levantar o seu rabo e ir para a porra da escola fecha aspas palavras dela e tem mais um detalhe ele ia sozinho para a escola a pé todos os dias seus pais sequer o levavam nem acompanhavam ele e no dia 20 de dezembro era o último dia de aula antes do grande feriadão para as festas de fim de ano e nesse dia Harley desapareceu só por volta da meia noite do dia seguinte vale a pena frisar ou seja muitas horas depois do que ele deveria ter voltado para casa lembrando que isso era uma sexta ou seja só na meia noite de sábado seu pai Marcos Gilles fez o registro na polícia de que seu filho tinha desaparecido quando a polícia perguntou porque ele demorou tanto para registrar o desaparecimento ele comentou que não viu o tempo passar fecha aspas ou seja inacreditavelmente eles foram dormir sem o seu filho estar em casa e simplesmente ignoraram o fato parece que não estavam nem um pouco preocupados a partir do momento que seus pais demonstraram uma mínima preocupação pelo desaparecimento do Harley iniciou-se uma busca feita por amigos a comunidade local e a polícia foram dias e dias procurando mas o Harley simplesmente tinha desaparecido muitos começaram a acreditar que ele tinha fugido de casa por conta dos abusos outros começaram a pensar que ele podia ter sido sequestrado ou até mesmo morto desde que desapareceu ele não tinha mais nenhuma atividade na internet não comentou com ninguém que iria fugir de casa nenhuma de suas contas em redes sociais ou e-mail tinham sido acessados e ao que tudo indica ele não tinha nenhum tipo de plano para desaparecer mas no dia 13 de janeiro de 2020 ele foi encontrado numa casa que estava fechada do outro lado da rua em frente a sua própria casa os policiais já tinham investigado essa casa anteriormente inclusive haviam algumas suspeitas porque eles tinham encontrado um casaco pendurado em um dos quartos dessa casa mas ninguém tinha certeza inicialmente de que esse casaco era do Harley após terem buscado por dias e ficado de mãos vazias eles decidiram voltar e dar mais uma olhada nessa casa apesar de terem encontrado esse casaco não havia nenhum sinal do garoto só que após investigarem essa casa novamente após quase 20 dias do desaparecimento eles notaram algo diferente havia um cheiro terrível na casa claramente alguma coisa estava apodrecendo por ali e com isso uma busca mais detalhada localizou o corpo de Harley até hoje ninguém sabe exatamente como isso aconteceu mas o corpo de Harley Dilly foi encontrado preso dentro da chaminé da casa já em estado avançado de decomposição tudo indica que de alguma forma ele desceu pela chaminé e ficou preso morrendo ali mesmo o corpo só foi retirado após quebrarem a parede da casa e parte da chaminé uma investigação da polícia indicou que a causa da morte foi asfixia e que ele estava vivo quando entrou na chaminé a possibilidade de que ele tenha sido assassinado e o corpo deixado ali foi descartada ou seja enquanto seus pais estavam dormindo e não se importando muito com seu sumiço Harley possivelmente estava sufocando até a morte do outro lado da rua eu apenas fico imaginando o que ele deve ter passado nos seus últimos momentos é quase certo que ele tenha gritado por socorro sofrido muito tentado sair da chaminé desesperadamente mas infelizmente ele passou os seus últimos momentos de vida sem ninguém saber o que estava acontecendo e essa é a história de Harley Dilly tudo o que restou dele além dessa história terrível é o canal no youtube que ainda existe inclusive eu não tenho 100% de certeza se o canal que restou é o mesmo que ele tinha desde aquela época ou se é um mirror mas a questão é que você pode ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos as discussões do seu pai e parte dos maus tratos que ele sofria no final das contas ninguém foi ou até mesmo podia ter sido punido pelo que houve e para a imprensa os seus pais pareciam estar minimamente arrependidos pelo que houve só que muitos não acreditam principalmente aqueles mais próximos de Harley e vendo algumas das entrevistas dele falando sobre a morte do filho eu achei muito bizarro a forma que os pais falavam dele seu pai especificamente falou para várias veículos de imprensa de que Harley tinha autismo e que esse era o motivo de tantas brigas que o garoto não era muito inteligente que ele só fazia besteira enfim uma visão muito deturpada do autismo e que mais soa como uma desculpa para justificar os maus tratos dele e meio que é isso mesmo porque a polícia discorda do relato do pai de acordo com a investigação não existe nenhuma evidência de que Harley tinha autismo inclusive não há nenhum tipo de laudo médico que comprove que o Harley tinha autismo também colegas professores e aqueles que acompanhavam o seu canal também falavam que ele era um adolescente normal muito inteligente e amigo de todos e que não demonstrava que tinha nenhum tipo de sinal de autismo a polícia e muitas pessoas que acompanharam o caso acreditam que os pais usavam isso como uma desculpa só para poder puni-lo e justificar suas atitudes e sinceramente eu também penso mesmo como eu falei só de ver esses vídeos dos pais falando do filho você vê o quão distorcido eles são e o quão estranho eles são na minha opinião eles realmente não se importavam com o Harley não estavam nem aí para o filho e me pergunto porque que pessoas como eles teriam filhos para poder tratá-los tão mal assim e apesar da gente não saber todos os detalhes do que acontecia na casa de Harley a gente pode ter uma ideia geral baseado nos vídeos nos acontecimentos e algumas evidências que o próprio Harley deixou no seu canal no YouTube de como a vida dele podia ser tão difícil ele até podia ter um quarto um videogame uma cama ir para a escola ser alimentado mas certamente a agressão psicológica e talvez até mesmo física fosse demais para ele ninguém sabe o que se passou na cabeça de Harley nos seus últimos momentos de vida ainda é um grande mistério como ele foi parar nessa chaminé mas uma coisa é certa ele teve uma morte terrível e muito triste eu só espero que onde o Harley Dill esteja agora que ele pelo menos tenha encontrado a paz o Mayra Sanchez essa também é uma daquelas histórias que eu já estou há anos e anos para colocar aqui no episódio de coisas bizarras na internet e eu acho que chegou o momento também então vamos lá no dia 13 de novembro de 1985 por volta das 9 horas horário local o vulcão Nevado del Ruiz localizado na Cordilheira Central na Colômbia situado a cerca de 130 quilômetros da capital Bogotá entrou em erupção após quase 70 anos adormecido durante um ano o vulcão estava continuamente dando sinais de que poderia entrar em erupção mas nada foi feito a população próxima poderia ter sido realocada mas foi basicamente ignorada pelos órgãos governamentais até que uma tragédia aconteceu menos de 3 horas depois dos primeiros sinais de uma possível erupção o vulcão lançou lava e cinzas a 30 metros de altura a alta temperatura derreteu a neve que estava sempre presente no topo e nos arredores do vulcão o que gerou uma combinação desastrosa de rochas lama lava e cinzas que desceram numa velocidade estimada de até 50 km por hora levando basicamente tudo que estava pelo caminho a partir das 11h30 da noite horário local 3 ondas de lama e detritos de 30 metros de altura atingiram a pequena cidade de Armero afetando diretamente cerca de 20 mil dos seus quase 30 mil habitantes um verdadeiro tsunami de lama levou tudo o que tinha pelo caminho destruindo mais de 5 mil casos 50 escolas 2 hospitais e muito mais no total 23 mil pessoas foram mortas 5 mil pessoas ficaram feridas 7 mil e 500 pessoas perderam tudo 60% do gado produzido foi morto e 30% dos grãos produzidos pela agricultura foram perdidos e o mais impressionante é que tudo isso levou apenas 10 minutos a erupção do nevado do Eurúcio foi o pior desastre natural da Colômbia e a segunda erupção vulcânica mais mortal do século XX sendo a quarta mais mortal de toda a história e em meio a todas essas estatísticas terríveis nós também temos a considerada uma das fotos mais marcantes e chocantes de todos os tempos e é aí que entra o caso da menina Omária Sanches de 13 anos de idade ela morava com sua família no bairro de Santander na cidade de Armeiro depois de deixar a mãe no aeroporto ela passou o dia todo nervosa com a chuva de cinzas que caia continuamente ao longo do dia ao chegar a noite ninguém da família conseguia dormir porque todos eles sentiam que algo terrível podia acontecer então no momento da tragédia eles foram capazes de ouvir que alguma coisa estava chegando e muito rápido era um barulho de água e destruição eles tentaram fugir mas era impossível a família toda foi atingida antes mesmo de conseguir sair de casa em meio a onda de destruição Omária Sanches conseguiu sobreviver infelizmente a sua tia e seu pai não tiveram a mesma sorte porém apesar de ainda estar viva Omária estava presa metade do seu corpo ficou preso embaixo de uma grande quantidade de concreto vindo de detritos da sua casa ela tentou se soltar mas não tinha como pelo menos com algum esforço ela conseguiu levantar parte do seu corpo onde pôde se apoiar e colocar a cabeça para fora d'água mas por muito pouco a posição que ela estava era certamente desconfortável e ela precisava levantar pelo menos um pouquinho a mais se quisesse sobreviver nisso ela ficou gritando por socorro por algum tempo até que equipe de voluntários de sobreviventes que estavam procurando por outras pessoas que estivessem presas a encontraram praticamente com o rosto só alguns dedos fora d'água eles tentaram puxá-la mas viram que ela estava presa o máximo que conseguiram fazer no momento foi puxá-la um pouquinho mais pra cima o suficiente pra ficar com parte do seu tronco fora d'água o problema é que ela constantemente estava afundando e por conta disso eles pegaram um pneu pra que ela pudesse se apoiar e usar como se fosse uma boia algum tempo se passou e mergulhadores foram chamados pra tentar retirá-la e descobrir o que estava acontecendo e porque ela estava presa mas uma avaliação rápida mostrou a dura realidade simplesmente não havia como salvá-la as suas pernas estavam presas sob os escombros do telhado da sua própria casa e o mais mórbido de tudo as mãos de sua tia morta estavam segurando firmemente os seus tornozelos simplesmente não havia forma de tirar Omaira daquela situação sem ter que arrancar suas duas pernas o problema é que além de não terem equipamento adequado pra fazer isso no momento se eles amputassem as suas pernas ali naquele local ela não seria capaz de resistir e acabaria morrendo infelizmente não havia nada que pudesse ser feito além de esperar caso ela fosse capaz de sobreviver até que os escombros fossem retirados talvez ela ainda teria uma chance mesmo que no final ela perdesse as duas pernas mas isso simplesmente não era possível porque ela estava muito ferida devido ao esmagamento e já apresentava diversas hemorragias pelo corpo as suas chances de sobrevivência por muito tempo eram muito baixas apesar disso tudo Omaira Sanches tentou manter a esperança e o bom humor havia momentos em que ela chegava até mesmo a fazer piadas comentários aleatórios ou até mesmo começar a cantar aqueles que estavam à sua volta cuidando dela e acompanhando o caso atendiam seus pedidos como por exemplo ela às vezes pedia doces comida refrigerante ou até mesmo que alguém começasse a conversar com ela mas apesar desses pequenos momentos de alegria e distrações o sofrimento não ia embora em outras ocasiões a realidade batia e ela tinha surtos de pânico choro implorava pela ajuda de Deus e chamava pela sua mãe que tinha sobrevivido ao desastre porque estava em outra cidade mas estava totalmente impedida de voltar porque o aeroporto tinha sido destruído e estava acompanhando tudo apenas pela mídia já tinham se passado cerca de 60 horas desde a tragédia e não haviam mais esperanças equipes de resgate não tinham como chegar a tempo e com o equipamento necessário e Omaira já estava muito debilitada sua pele já estava branca e enrugada seu sangue já não circulava mais direito haviam muitos ferimentos hemorragias e infecções por conta da exposição a água contaminada seus olhos já estavam completamente pretos isso porque as veias internas haviam estourado com trauma manchando completamente o branco dos seus olhos ela não tinha mais muito tempo de vida entre um dos membros da imprensa que visitaram e acompanharam a sua história estava Frank Fornier um fotógrafo francês ele que tirou a famosa foto que torna a história de Omaira tão conhecida e assustadora nessa foto em seus últimos momentos de vida ela olha diretamente para a câmera com um profundo mas ao mesmo tempo triste e vazio olhar em seus últimos momentos foi pedido por voluntários e familiares que a imprensa deixasse sozinha sua saúde já estava se deteriorando severamente ela inclusive começou a sofrer alucinações e delírios possivelmente por conta da febre num desses delírios ela chegou a pedir para ser retirada ali de qualquer jeito porque estava atrasada para ir para a escola e algumas horas depois ela estava morta poucas horas depois da famosa foto ter sido tirada a causa da morte foi uma série de fatores uma combinação de gangrena hipotermia e colapso pulmonar no dia 16 de novembro de 1985 a foto tirada por Frank Funier rodou o mundo e é considerada como o último momento da Omaira registrado intitulada como a agonia de Omaira Sanchez a foto recebeu diversos prêmios e é considerada uma das 100 fotos mais marcantes da história pela revista Times Frank expressou seu sentimento de impotência e profunda tristeza enquanto tirava as fotos de Omaira destacando seu bom humor e esperança apesar de tudo porém Frank não ocupa a morte da menina a uma mera tragédia a uma fatalidade abre aspas não foi o vulcão que matou a Omaira e as 23 mil pessoas da cidade de Armeiro foi o governo fecha aspas uma coisa era certa havia tempo e recursos para que essa tragédia fosse evitada mas o governo da Colômbia não se importou e agora tem as mãos manchadas de sangue e nós aqui só podemos imaginar o sofrimento e agonia que Omaira Sanchez passou nos seus últimos momentos de vida e eu acho que o mais triste disso tudo é que toda essa história poderia ter sido evitada ela foi apenas um das mais de 23 mil mortes que aconteceram naquele dia e agora nós temos um pequeno registro de sua existência que ficará pra sempre eternizado e novamente para aqueles que estiverem interessados em saber um pouco mais sobre essa história e ver a foto os links como sempre vão estar na descrição pra vocês e eu realmente não sei muito o que dizer sobre esse caso é muito triste a foto realmente é muito marcante e desde que eu vi o caso dela pela primeira vez eu nunca fui capaz de esquecer e desde então eu tento encontrar uma forma de colocar aqui no episódio e como disse acho que chegou o momento de falarmos sobre ela inclusive essa não é a única foto antiga e marcante que nós vamos falar no episódio de hoje certamente o que é mais triste nessa história é de que tudo isso poderia ser evitado eu me pergunto quantas outras pessoas passaram pelo que Omaira passou e não foram capazes de serem registradas mas pelo menos a foto dela ainda vive e passa a história dela pra frente e de como a negligência governamental pode ser tão fatal e assim como muitos casos que falamos hoje eu espero que Omaira tenha encontrado a paz e que ela tenha conseguido encontrar o seu descanso eterno a confissão no Reddit eu acho que todo mundo já conhece o Reddit atualmente certo? hoje em dia é considerado um dos mais influentes e importantes sites da internet e pra quem não conhece já que ainda não é tão popular aqui no Brasil basicamente é um grande conjunto de fóruns digamos assim quase no estilo Orkut mas não exatamente mas o importante é que meio que tem um pouco de tudo lá eles tem os sub-fóruns digamos assim que são chamados de sub-wretches que seriam as comunidades e a gente tem um dos mais variados tipos e temas é claro do mais normal até mesmo o mais bizarro e com certeza vamos falar do site mais vezes aqui nesse episódio praticamente boa parte dos memes histórias e coisas virais quando não tão surgindo no 4chan ou em alguma outra rede tipo o Tik Tok normalmente saem do Reddit primeiro e o foco dessa história vai ser num dos sub-reddits um dos mais famosos inclusive que é chamado de Ask Reddit que se a gente fosse traduzir é Pergunte ao Reddit e esse sub-reddit é famoso porque as pessoas mandam as mais variadas perguntas lá meio que o pessoal pergunta sobre qualquer coisa alguns tópicos são esquecidos e outros acabam viralizando e se popularizando principalmente são de perguntas um pouco mais estranhas digamos assim e aí com isso a grande quantidade de pessoas do site que são milhões e milhões de pessoas que usam do mundo inteiro começam a fazer suas respostas e elas pra quem não sabe recebem os upvotes os votos positivos e negativos que fazem essas respostas subirem e descerem e aí vão ganhando ainda mais popularidade e mais visibilidade inclusive são esses votos que acumulam no chamado de karma que é quase como se fosse um XP uma pontuação um score dentro do Reddit quanto mais digamos mais querido dentro da comunidade você é mas o resumo é basicamente isso dentro do AskReddit você faz qualquer tipo de pergunta se por acaso sua pergunta for popular as pessoas vão ficar respondendo e o tópico vai subindo e ficando mais visível e muitos e muitos vídeos histórias e coisas bizarras da internet certamente surgiram principalmente no AskReddit e no dia 21 de janeiro de 2016 uma pergunta certamente polêmica foi feita ela dizia para aqueles que acidentalmente já mataram alguém o que aconteceu e com o título desses certamente ia chamar bastante atenção daqueles que sofreram e também de muitos e muitos curiosos no final das contas o tópico teve por volta de 6.800 upvotes e mais de 10.000 comentários um desses comentários é que será o foco da nossa história já já vocês vão entender porquê esse usuário comentou o seguinte em resposta à pergunta abre aspas isso é uma coisa que me assombra até hoje quando eu era criança eu e meus amigos tínhamos um esconderijo que era num morro de terra havia um garoto na vizinhança que pensando bem agora provavelmente tinha algum tipo de deficiência mental mas pra nós na época ele era apenas um garoto estranho e meio bizarro e abre parênteses isso era nos anos 80 então a gente não foi criado no politicamente correto e a gente não tinha muita noção do que era esse tipo de coisa continuando 3 de nós estávamos indo para a nossa base nesse morro de terra onde encontramos o tal garoto no topo sentado na nossa cadeira de guarda a gente gritou várias vezes para ele sair de lá e ele disse alguma coisa como vem cá me tira daqui então e aí começou a jogar terra e pedras em nós com isso a gente ficou muito irritado e começamos a correr pela lateral para chegar até ele eu não me recordo bem os detalhes mas tudo que lembro é que ele caiu do morro eu ainda consigo ouvir o som na minha mente até hoje quando a gente desceu o morro para ver o que tinha acontecido ele estava numa posição muito estranha e tinha muito sangue saindo da boca dele a gente entrou completamente em pânico no momento e saímos correndo para casa e até onde eu sei nenhum de nós nunca disse nenhuma palavra sobre o que aconteceu para mais ninguém ficamos sem voltar para lá por mais de um mês e nunca sequer comentamos mais sobre o caso entre nós vale lembrar era década de 80 as investigações e a mídia não eram como são hoje em dia não tínhamos redes sociais é provável que tenha recebido talvez um pequeno artigo na sessão B do jornal da cidade talvez dizendo alguma coisa como criança com deficiência mental desaparecida foi encontrada morta após queda ou algo parecido e essa foi a história que esse usuário contou e para ilustrar o tipo de morro que ele estava falando ele anexou uma foto que vai estar na descrição para vocês darem uma conferida mas pensa basicamente numa área meio descampada cheia de terra que tem um matinho aqui e ali e no meio dessa área toda de terra tem um morrão bem grande assim bem íngreme e grande de terra que de acordo com ele apesar de não ser exatamente o mesmo morro que ele estava falando ilustra bem a situação e como era até aí é um caso consideravelmente estranho foi um acidente que a príncipe ninguém foi punido e ninguém ficou sabendo ao mesmo tempo é uma história trágica e triste aconteceu mas o plot twist dessa história e que eu acredito que nem o usuário que contou esse relato esperava foi o próximo comentário pouco tempo depois que ele deixou esse relato lá nesse tópico um outro usuário perguntou o seguinte peraí por acaso você está falando do Scott e depois desse comentário ter sido postado o usuário apagou absolutamente tudo que tinha apagou seu relato apagou a sua conta e desapareceu da internet e se formos buscar o nome Scott na internet a gente descobre algumas coisas e vamos para elas no dia 6 de agosto de 1988 Scott Allen Clishult de 9 anos desapareceu era o último dia de aula para os alunos da Coverdale Elementary School Scott havia acabado de concluir a primeira série devido a suas dificuldades de aprendizado graças a uma deficiência mental ele voltou da escola para tocar de roupa e depois foi brincar numa área florestal que ficava próxima da sua casa ele foi visto pela última vez por volta das 4 e meia em sua cidade natal de St. Charles Missouri Estados Unidos seus pais o viram pela última vez saindo de casa mas sua irmã mais velha reportou à polícia que tinha visto ele brincando no topo de um dos morros de terra que tinham na região algo que ele fazia com relativa frequência pouco tempo depois naquele mesmo dia uma violenta tempestade aconteceu em St. Charles e Scott nunca mais foi visto o desaparecimento do menino gerou uma grande busca por parte dos familiares amigos e da polícia foram 6 semanas de busca sendo utilizados inclusive cães farejadores que apesar de terem detectado seu cheiro perdiam seu rastro próximo aos morros de terra e durante esse período a polícia vasculhou túneis e cavernas na área riachos próximos chegaram a ser drenados na tentativa de localizar um possível corpo ou alguma evidência no entanto nada foi encontrado e até hoje nenhum vestígio de Scott foi encontrado e bom acho que só de ouvir esse resumo já fica bem clara a similaridade entre os casos uma cidade pequena com morros de terra uma criança com deficiência mental que desapareceu e uma confissão de um acidente de uma criança que morreu uma tempestade violenta que alavou a região e possivelmente até mesmo enterrou o corpo do Scott e essas similaridades certamente despertaram a atenção de investigadores na internet que começaram a estudar a área desde 1988 muita coisa mudou a área que era muito rural agora bem mais urbanizada parte dos morros de terra se tornou agora chamado Fox Hill Park e uma boa parte da região agora tem casas construções e inclusive uma autoestrada e é claro que esse posto também chamou a atenção de muita gente até mesmo de canais de televisão que começaram a falar novamente sobre o caso infelizmente nada foi descoberto ninguém foi capaz de traquear a conta deletada ao ponto de encontrar uma pessoa específica e a área onde possivelmente aconteceu a morte agora é urbanizada demais para serem realizadas novas buscas 30 anos depois e o desaparecimento de Scott continua um mistério mas uma coisa é certa esse posto deixa a gente com a pulga atrás da orelha ainda mais pela forma com que o usuário reagiu o fato da pessoa ter perguntado sobre um nome específico e logo depois a pessoa ter apagado tudo cara isso é muito suspeito tudo bem sempre existe a possibilidade de ser apenas um troll ou uma pessoa inventando uma história baseado em alguma coisa que ela leu na internet mas ainda assim eu diria que a probabilidade é bem baixa ele não deu detalhes o suficiente da história a reação desse usuário e o fato de que quando alguém nomeou e apontou a pessoa rapidamente desapareceu e como eu tinha comentado essa questão de que o garoto caiu do morro possivelmente morreu e logo depois teve uma das maiores tempestades todos os tempos na região que com certeza soterrou esse corpo é possível até mesmo que os ossos dele ainda estejam lá até hoje mas agora talvez tenha até mesmo uma alta estrada por cima a questão é que temos múltiplas pessoas agora adultas que sabem o que aconteceu naquele fatídico dia mas possivelmente vão morrer com esse segredo talvez a família nunca saiba o que realmente aconteceu e esse desaparecimento será para sempre um mistério e você o que acha você acha que esse usuário realmente sabia o que aconteceu você acha que o garoto que morreu por conta do acidente era o Scott vocês acham que um dia esse mistério poderá ser revelado eu acho que só o tempo será capaz de dizer Chris Lee um caso conhecido recente e bem bizarro como todos vocês devem lembrar muito bem a gente teve um surto de covid-19 em 2020 e um dos lugares mais afetados foi justamente o seu epicentro que foi na China também acredito que muitos vocês já saibam disso mas o governo chinês abafou muito do que aconteceu e mesmo ciente das consequências mortais do vírus não foi feito muita coisa para evitar que ele se espalhasse pelo mundo a ordem era abafar o caso e aqueles que tentavam expor a verdade eram silenciados entre aspas e eu vou tentar não entrar muito aqui no meio da teoria da conspiração até mesmo que a gente tem várias histórias algumas mais plausíveis do que outras mas lembre-se que ainda existe aquela teoria forte de que o vírus era uma possibilidade biológica que vazou que o governo chinês tinha plena consciência do que aconteceu mas eles abafaram muito do caso exatamente para não ferrar a economia ou não prejudicar a China de várias formas e isso também não vale só para eles a gente sabe que outros países fizeram mais ou menos a mesma coisa mas tem um ponto que a gente tem certeza coisas bizarras certamente aconteceram nisso nós temos a história de Shen Kuishi que para quem não lembra era um advogado ativista e jornalista chinês que vivia na cidade de Wuhan que é considerado o ponto de origem do surto de covid-19 ele ficou bastante conhecido por gravar vlogs e colocar na internet tentando expor a verdade sobre o surto de covid além de todas as formas que o governo está tentando abafar o caso como por exemplo silenciando pessoas sumindo com infectados incinerando corpos promovendo censura e bloqueio da internet proibindo qualquer tipo de gravação em vídeo entre outros em fevereiro de 2020 ele foi localizado pelo governo chinês e simplesmente desapareceu nunca mais foi encontrado por familiares e amigos e seus vídeos simplesmente pararam um suposto amigo inclusive postou um vídeo falando que abre aspas ele está bem estava apenas em quarentena por covid e o governo está cuidando dele fecha aspas e apesar desse relato ele nunca mais foi visto e o caso foi abafado até hoje ninguém faz ideia do que aconteceu com ele é aí que entra Li Zerhua também conhecido como Chris Lee ele é um youtuber jornalista e freelancer chinês que vendo a forma como o governo tratou toda a pandemia além de todos os seus mistérios e pessoas que simplesmente desapareceram ele decidiu investigar por si mesmo o que aconteceu com Shen Kui Shi Shen Kui Shi havia desaparecido na data de 6 de fevereiro de 2020 e Chris Lee decidiu ir mais a fundo nessa questão fazendo uma série de vídeos investigativos a partir do dia 12 de fevereiro de 2020 e bom acho que muitos de vocês já devem imaginar que essa história não terminou bem né o canal do Chris Lee ainda existe no youtube e nele você ainda pode acompanhar a série de vídeos onde ele tenta expor as verdades sobre o governo chinês principalmente quando ele chegou em Wuhan nesses vídeos ele basicamente fala o que a gente já espera que o governo chinês estava censurando pessoas que eram eles que estavam fazendo as pessoas desaparecerem que eles estavam também censurando a imprensa além de restringindo acesso a moradores locais tudo isso com o objetivo de esconder a real gravidade da pandemia e do surto de covid-19 até que então no dia 26 de fevereiro ele postou um vídeo de 30 segundos no seu canal intitulado SOS e vários caracteres em chinês que em tradução livre seria mais ou menos como SOS peço urgentemente por ajuda estou sendo perseguido nesse vídeo um carro sem identificação estava perseguindo ele e mandando ele parar e sair do carro além de que ele parasse de filmar imediatamente Chris Lee conseguiu fugir e naquele mesmo dia um pouco mais tarde ele fez um stream de quase 4 horas boa parte na total escuridão isso porque a polícia estava batendo na porta do seu quarto do hotel exigindo que ele saísse ele estava claramente com medo do que poderiam fazer com ele ainda mais depois de saber de todas as histórias bizarras que foram contadas por outros cidadãos e após essas 4 horas de streaming chegando no final ele decidiu abrir a porta e se render tudo isso foi filmado e tudo isso ainda está presente no canal do youtube dele e após esse streaming ele desapareceu seu canal ficou em silêncio por cerca de 2 meses e no dia 22 de abril um novo vídeo foi publicado e o título dizia eu sou o Chris e eu quero contar o que aconteceu comigo desde o dia 26 de fevereiro de 2020 e é aí que nós temos a parte realmente bizarra desse caso do Chris Lee esse vídeo era bem diferente de todos os outros que ele tinha postado os vídeos dele no geral tinham um formato de vlog filmado com uma câmera de celular sem nenhum tipo de tripé uma coisa assim mais informal e ele normalmente fala diretamente para a câmera não tem script algo muito mais improvisado eu diria só que esse vídeo ele era bem diferente ele era extremamente bem filmado o fundo era branco semelhante a um de um estúdio e ao contrário de outros vídeos que ele tinha publicado esse tinha legendas em inglês além de também os títulos e descrição terem tradução em inglês também nesse vídeo ele explica que a polícia o deteu por desordem pública e ele começa a explicar mais sobre como o governo chinês tem cuidado da pandemia e que está tudo bem tudo tranquilo de acordo com o que é dito no vídeo ele supostamente ficou preso até o dia 28 de março e que foi abre aspas muito bem tratado pela polícia e o governo durante todo o período que esteve preso fecha aspas e ele finaliza o vídeo inclusive demonstrando apoio ao governo chinês e elogiando todas as ações que foram feitas no combate da pandemia certamente um tom muito diferente dos outros vídeos que foram publicados no seu canal e esse foi o último vídeo que ele postou e a última coisa que nós vimos de Chris Lee seu youtube twitter e outras redes sociais estão totalmente abandonadas desde então no final das contas ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Chris Lee e o que houve para ele ter feito esse vídeo tão diferente mas acho que é bem óbvio que alguma coisa bem bizarra aconteceu com ele inclusive como sempre o link para o canal vai estar na descrição para vocês darem uma conferida com seus próprios olhos e sim o canal dele está no ar até hoje apesar de nunca mais ter recebido nenhum vídeo novo as teorias sobre o que houve são as mais diversas algumas pessoas acreditam que ele foi forçado sobre pena de morte a gravar esse vídeo que foi 100% produzido pelo governo inclusive até mesmo o que ele fala outros acreditam que ele pode ter sofrido algum tipo de lavagem cerebral e que não é mais contrário ao governo da China outras pessoas acreditam que pode nem ter sido lavagem cerebral e sim que ele foi torturado até aceitar fazer esse vídeo ou o que eu pessoalmente acredito que pode ser o caso e para mim é o mais provável que na realidade a pessoa que está no vídeo não é Chris Lee e sim um sósia por acaso essa não seria a primeira vez que o governo chinês faz algo do gênero e existem algumas evidências que corroboram essa teoria ou seja na verdade o Chris Lee que a gente conheceu e que aparece nos outros vídeos fazendo as denúncias e que pela última vez foi visto após aquele streaming de 4 horas ele já está morto e que o governo chinês na verdade preparou tudo isso numa tentativa falha de tentar abafar o caso e fingir que está tudo bem mas sinceramente eu acho que esse vídeo aí não engana ninguém é muito muito óbvio que esse vídeo foi tudo armado e mesmo que o Chris Lee ainda esteja vivo que aquela não é opinião verdadeira sobre ele que talvez ele tenha feito algum tipo de troca para não ser mais punido pelo governo claro isso se a pessoa que estiver no vídeo ainda for o Chris Lee inclusive existe uma outra teoria um pouco mais além que acredita que pode ser ele mesmo no vídeo mas que na verdade ele já está morto e após esse período do vídeo ele simplesmente foi executado por isso que ele desapareceu das redes sociais e nunca mais foi encontrado o mais bizarro é que todas essas teorias são plausíveis o que eu acho mais estranho nessa história toda é que realmente por que ele desapareceu se agora ele é uma pessoa a favor do governo e exatamente esse vídeo foi feito para mostrar como o governo da China faz tudo direitinho e tudo mais principalmente em relação à pandemia por que ele não continua fazendo vídeos por que ele não continua entrando em contato com as pessoas e basicamente agindo como uma pessoa normal na internet por que ele desapareceu completamente e o pior outras pessoas já tentaram encontrar ele já tentaram achar rastros dele e nada a impressão que dá é que ele desapareceu completamente da face da terra o que chama ainda mais atenção para tal teoria de que talvez a pessoa do vídeo seja um sósia e não realmente Chris Lee e é uma história 100% real tá gente e como eu disse os links vão estar na descrição para você ver com seus próprios olhos esse caso chegou a ganhar algum tipo de atenção da mídia mas foi muito pouco vale lembrar que toda essa história de Covid-19 é muito mergulhada em corrupção conspiração e outros tipos de abafamento afinal essa pandemia afetou todo mundo e afetou o mais importante para governos e grandes empresas que é o dinheiro então quanto mais puder ser escondido quanto mais puderem fazer que a população finja que nada aconteceu melhor então ONGs e governos de outros países simplesmente não tem tanto interesse assim em se meter nesse caso e nos assuntos da China fora claro para governos e outros países como por exemplo os Estados Unidos que iriam arrumar problema com isso não traria nenhum benefício para eles e ainda por cima poderia ter algum tipo de boicote econômico o que não é interessante para eles nada mais eles se queimarem por conta de um cidadão chinês com isso enquanto o governo chinês for do jeito que ele é a gente provavelmente nunca vai saber o que aconteceu com o Chris Lee quem sabe se um dia toda essa muralha de ferro da China cair e a gente puder ter uma olhada melhor de como as coisas funcionam lá dentro e como esse governo atualmente funcionava talvez a gente consiga descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o Chris Lee mas até o momento e desde esse dia aí de 22 de abril de 2020 ele nunca mais foi visto e o mesmo aconteceu com a pessoa que ele procurava que era o Shen Kuishi ele também está desaparecido desde que foi preso por policiais no dia 6 de fevereiro de 2020 em ambos os casos ninguém faz ideia do que aconteceu com eles os familiares não tem nenhum tipo de notícia deles e infelizmente o mais provável é que eles tenham sido executados pelo governo chinês Skyrim IRL certamente algum de vocês já deve ter visto algum vídeo de uma série chamada Skyrim IRL ou Skyrim IRL como você preferir que pra quem não sabe a tradução seria In Real Life ou seja Na Vida Real era uma série de vídeos que eram postados originalmente no TikTok e viralizaram nas redes sociais por serem engraçados e bem atuados de um modo geral inclusive uma compilação com a primeira temporada digamos assim que dá mais ou menos uns 10 minutos ainda está publicada no YouTube no canal oficial do autor e tem por volta de 3 milhões e meio de views e pra quem nunca viu um desses vídeos é basicamente um cara fingindo ser um NPC de Skyrim só que na Vida Real e aí ele se metendo em várias situações ridículas como por exemplo ele sendo perturbado e aí ele vai atrás da pessoa e fica preso atrás de uma cadeira fazendo aqueles movimentos típicos de um NPC de Skyrim e a atuação dele é realmente muito boa os vídeos são engraçados e as situações que ele se mete também são ele faz toda aquela movimentação direitinho a cadência o jeito de falar os vídeos em si são bem curiosos e bem divertidos não é à toa que viralizou e o autor desses vídeos se chama Ali Nassar Abulam que é conhecido na internet como Jim Kid inclusive só pra facilitar esse é o nome que eu vou utilizar mais pra me referir a ele e os vídeos certamente viralizaram com quase 1 milhão de seguidores no TikTok mais de 12 milhões de likes no seu perfil e cada vídeo batendo cerca de 500 mil a 1 milhão de views e além de Skyrim ele fazia outros vídeos de comédia sendo a sua última série baseada no Tony Montana que eu diria que é quase um Tony Montana ERL mesmo que é o protagonista de Scarface pra quem não sabe mas bom vocês sabem que se eu estou falando dele nesse episódio é porque alguma coisa bizarra, estranha ou horrível aconteceu e eu acredito que muitos de vocês já devem até saber do que se trata até porque esse possivelmente foi o tópico mais enviado pra colocar no podcast desse ano e o motivo dele estar aqui é que na penúltima semana de outubro de 2021 ou seja praticamente agora o Jim Kid foi preso acusado de assassinar duas pessoas sendo uma delas a sua esposa na mesma semana em que ocorreu a prisão a polícia foi chamada a um apartamento em S Village em San Diego, Califórnia nos Estados Unidos onde encontrou o corpo de duas pessoas Ana de 29 anos que era a esposa de Abulã e seu amigo Rayburn Barron de 28 anos até onde se sabe Ana e Barron estava tendo um caso e Jim Kid e Ana estavam abre aspas em processo de terminar o seu casamento fecha aspas o promotor público Taran Brast que é quem está cuidando do caso disse pra imprensa que o Ali o Jim Kid estava estalqueando a Ana desde o dia 18 de outubro e que no final de semana anterior ao da prisão ele tinha vandalizado e destruído o seu apartamento em um condomínio de luxo mas não só isso ele também abre aspas instalou um aplicativo no iPad de sua filha que lhe permitia monitorar as atividades do apartamento fecha aspas e sim vocês não ouviram errado Ali e Ana tinham uma filha de 5 anos de idade o que a promotoria alega é que depois de Ali ter abre aspas ouvido a sua esposa com outro homem fecha aspas graças a esse aplicativo que ele tinha instalado no iPad ele visitou o apartamento encontrou o seu amigo com a sua esposa e lá ele atirou 3 vezes na cabeça e no pescoço dele antes de também disparar uma única bala na testa da sua esposa e um vídeo de segurança obtido de um apartamento vizinho mostrou que o Ali esteve no local entrando e saindo do prédio mais ou menos próxima hora em que foram estimadas as mortes e logo após ele cometer os crimes ele foi em seguida buscar a sua filha na escola que estava com ele no carro quando ele foi levado sob custódia apenas algumas horas depois a polícia acredita que foi o Ali que ligou pro 911 e relatou os assassinatos os promotores inclusive reforçaram o caso dizendo que houve um outro incidente de violência doméstica que tinha sido registrado no mês anterior em setembro nesse caso o Ali empurrou a Ana e causou um ferimento a ela e toda essa briga que eles tiveram aconteceu bem na frente da filha do casal que não só viu tudo como também testemunhou no relato e confirmou tudo que aconteceu porém apesar de já existir esse histórico de violência no casal nenhuma ordem de restrição foi emitida e nada foi feito e voltando pros dias atuais o Jim Kidd segue preso e sem direito a fiança aguardando uma audiência preliminar que vai acontecer no dia 5 de janeiro tudo indica que existem boas chances dele pegar a prisão perpétua por ter cometido os crimes e acho que ficou bem claro né que toda essa história já é uma tragédia por si só mas se a gente começar a avaliar alguns detalhes eu diria que a coisa fica até pior ao que parece eles já estavam tendo alguns problemas no casamento já tem um tempo até porque eles já moravam separadamente pelo que eu consegui pegar na internet e é claro também já estava rolando esse plano de divórcio parece que eles já estavam querendo se separar já tem algum tempo e um dos motivos que eu acho que todo mundo já foi capaz de deduzir é que o Jim Kidd era conhecido por ter um comportamento violento e não só isso ele também era muito ciumento então não era a relação mais saudável que eles tinham só que pra variar nesses casos eu sei que muitos de vocês conhecem diversos exemplos apesar do comportamento violento agressivo do excesso de ciúmes dele tratar mal a Ana na cabeça dele o motivo do divórcio era que a esposa estava tendo um caso com um de seus amigos claro né acho que eu não preciso nem falar aqui que não era exatamente isso ou mesmo que fosse existiam motivos exatamente pra ela não estar mais interessada no Jim Kidd e vale lembrar né gente nesses casos bola pra frente se a pessoa não está mais interessada em você e claro você deu motivo pra isso acontecer cara procura um psicólogo procura ajuda tenta se tornar uma pessoa melhor segue em frente existem muitos peixes no mar só que a gente sabe que em muitos desses casos a pessoa fica obcecada a pessoa acha que não tem outra pessoa fora que enfim se ele já cometia essas coisas ele já não tinha melhor das cabeças né digamos assim e aí os pensamentos né vão corroendo a pessoa lentamente e aí ao invés da pessoa abrir os olhos né pra entender o que aconteceu porque ela não está mais com aquela pessoa ela já coloca ah não ela estava me traindo e eu tenho que acabar com isso então mesmo eles sejam semi separados já tentando fazer um divórcio seguindo em frente na cabeça do Jim Kidd as coisas não eram bem assim e claro ele queria vingança por isso e eu acho que eu não preciso nem dizer aqui né que não é só questão de só seguir em frente e tentar ser uma pessoa melhor isso aí além disso né acho que é mais do que óbvio que não tem porque você cometer um assassinato porque uma pessoa não gosta mais de você né isso aí tipo acho que não preciso nem falar isso aqui né e eu não digo nem só o caso extremo né de assassinar uma pessoa no caso os dois né mas também não tem porque você stalkear instalar coisas secretas pra enfim saber da vida pessoal da pessoa que já não está mais com você além disso também destruir apartamento agredir a pessoa enfim tudo errado nesse caso absolutamente tudo errado e claro eles tinham uma filha né que também vale a pena lembrar então nesse ponto o cara também nem pensou na filha dele é tão egoísta é tão doente da cabeça que nem na filha dele ele pensou quando cometeu todos esses atos e ao que parece não restam dúvidas de que foi ele o culpado e foi ele que cometeu crime enfim ele que atirou ele cometeu os assassinatos e é isso aí já era né ele pelo visto vai ficar o resto da vida dele atrás das grades por conta disso e aí eu tinha comentado da questão dos detalhes né porque certamente o que é o aspecto mais mórbido em relação a tudo isso não só é que os vídeos continuam no ar até hoje né o canal dele inclusive como sempre o link vai estar aí pra vocês acessarem o canal do Jim Kid Oficial do TikTok e do YouTube ainda está no ar inclusive com essa compilação que eu falei se você tiver curiosidade pra ver como é que eram esses vídeos caso você não tenha assistido mas o que eu diria que é o mais bizarro e mórbido e meio sombrio dessa história toda é que se você prestar bem atenção adivinha quem é que filmava os vídeos dele é era a esposa dele em vários vídeos você consegue ver nitidamente que era uma mulher que estava filmando e já foi confirmado que era ela né a própria Ana que filmava os vídeos dele ou seja não só você tem agora digamos um snapshot né uma visão de uma pessoa que cometeu um crime bárbaro mas era por cima das pessoas que morreu está eternizada mesmo que em parte em alguns desses vídeos então é uma daquelas coisas que deixa você meio incomodado sabe por conta disso e é claro tem o pior de tudo também né que eu diria que é a parte mais triste dessa história toda é que a filha dele de 5 anos só não vai ter mais um pai e agora nem mesmo uma mãe então eu não sei o que pensar nesses casos né só desejo tudo de bom pra filha dele é uma pena né que tenha acontecido essa tragédia na vida dela que ela não tem culpa mas eu realmente fico muito puto nesses casos não só pelo egoísmo da pessoa de cometer um crime ridículo desse mas de não ter pensado na própria filha no futuro dela né então ele não quis saber ele só estava pensando nele mesmo e cometeu esse crime horrível acabou com a vida de duas pessoas que mal tinham chegado nem tinham chegado ainda nos 30 anos de idade então assim terminou a vida delas cedo por conta de idiotice cara sério idiotice e aquela coisa também né cara o cara estava famoso já o canal dele já estava bombando era só seguir em frente cara vida que segue muitas coisas positivas por já acontecer na vida dele mas não ele decidiu acabar com a vida de 3 e dependendo do ponto de vista até 4 pessoas né a vida dele acabou também e a da filha dele claro pode ser que ela seja adotada fique com família e que ela tenha uma vida pela frente mas certamente vai ser afetado né pra sempre por conta do que fez horrível simplesmente horrível né não é a toa que está aqui no Coisas Bizares da Internet é lamentável demais o fato dos vídeos ainda estarem no ar até hoje também né os comentários que tem lá também não são as coisas mais saudáveis e salubres eu diria né muita gente não só claro fazendo piada com a situação né porque internet mas também na questão de xingar de falar enfim monstro não sei o que e tal que acabou a vida dele e tudo mais e realmente cara o Molucro tinha tudo pra continuar a fama dele seguir em frente ter uma outra vida cuidar da filha dele ser feliz mas não ele preferiu optar por destruir tudo né então é isso gente essa é a lamentável história de Jim Kidd Skyrim e a real A Maldição do Abutre e da Pequena Menina The Vulture and the Little Girl certamente você já deve ter visto essa foto alguma vez na vida clássica icônica muito famosa premiada mas ao mesmo tempo absolutamente terrível foi uma fotografia tirada por Kevin Carter e ganhou fama mundial após ser publicada no New York Times no dia 26 de março de 1993 essa é aquela famosa foto de uma criança africana esquelética à beira da morte por desnutrição ela desaba no chão cai sem forças e ao fundo nós temos um abutre apenas aguardando o momento da sua morte para poder se alimentar do seu corpo é com certeza uma das fotos mais chocantes já publicadas e mostra como é extrema a fome na África como é terrível a desigualdade social no continente e como tantas pessoas sequer tem a chance de acesso a coisas básicas como comida essa famosa foto já girou o mundo e até mesmo garantiu a Carter um prêmio de foto do ano pela American Magazine e um prêmio Pulitzer em 94 é possivelmente uma das fotos mais famosas já tiradas de todos os tempos e como eu falei eu acredito que muitos de vocês já viram essa foto em algum momento na vida de vocês caso contrário recomendo entrar na descrição e dá uma olhada nessa foto antes de continuar com a história Kevin Carter ele era um fotógrafo e jornalista sul-africano ele teve uma vida normal de um modo geral e se dedicava principalmente a fotografia jornalística ele fazia parte do chamado Bang Bang Club que era um grupo de jornalistas que costumava registrar os horrores da guerra e da humanidade de um modo geral principalmente envolvendo o período do Apartheid na África do Sul em 1993 ele foi convidado para o acampamento das Nações Unidas no Sudão mais especificamente na chamada Operação Linha de Vida que foi criada justamente para combater a fome extrema que assolava a região essa operação se estendia por três comunidades locais Congor Ayod e Wat na época estimava-se que de 10 a 13 adultos morriam de fome por dia isso apenas em Ayod e 40% das crianças abaixo de 5 anos morriam de má nutrição e vale lembrar isso é só numa região um dado muito específico os números gerais eram certamente muito maiores enfim horrível né horrível além de combater a fome diretamente uma das ideias das Nações Unidas era exatamente convidar jornalistas para divulgar e aumentar a conscientização sobre a fome na África Kevin Carter foi convidado por João Silva um outro fotógrafo sul-africano que também tinha sido convidado pelas Nações Unidas pelo mesmo motivo durante o seu período em Ayod no Sudão que atualmente é o Sudão do Sul Carter andava pela área basicamente tirando fotos de tudo que conseguia eram fotos que retratavam a pobreza do local adultos e crianças famintos e o sofrimento geral que tinha na região e de acordo com uma história contada pelo próprio João Silva em um livro sobre a sua trajetória e do Bang Bang Club a sua interação com Carter sobre a famosa foto foi a seguinte ambos estavam num aeroporto improvisado que as Nações Unidas usavam para trazer suprimentos e pessoal para a região Carter encontrou Silva e ali mesmo ele disse abre aspas você não vai acreditar no que eu acabei de fotografar eu estava tirando a foto de uma criança que estava sucumbindo e eu mudei meu ângulo e de repente tinha um abutre bem atrás dela e aí eu continuei fotografando eu tirei muitas muitas e muitas fotos praticamente um rolo inteiro de filme fecha aspas Carter então complementou que ficou cerca de 20 minutos vendo aquela situação e tirando fotos da criança que estava sucumbindo próximo ao abutre a esperança que ele tinha é de que o abutre abrisse as suas asas para que ele tirasse uma foto ainda mais efetiva coisa que não aconteceu após passados esses 20 minutos Carter então desistiu e foi embora mas antes ele disse que chegou a afugentar o abutre mas ele deixou a criança lá a criança sucumbiu justamente a caminho de uma base de auxílio da ONU onde ela poderia receber alimento apesar dessa inicial euforia por ter conseguido capturar o momento Silva conta que a realidade uma hora bateu no Carter e ele subitamente ficou muito quieto a ficha tinha caído e visivelmente ele ficou triste e chocado com a situação absurda que ele tinha acabado de presenciar Carter então fala para Silva abre aspas eu vejo toda essa situação e eu só consigo pensar na Megan fecha aspas Megan era sua filha que devia ter uma idade relativamente próxima a criança que estava sucumbindo na foto que ele tirou poucos minutos depois de conversarem eles deixaram a Iod e foram para Congo deixando a região em março de 1993 o New York Times estava procurando por uma imagem para ilustrar uma história sobre a fome no Sudão Nancy Buskey editora de fotos do jornal na sessão internacional ligou para um outro fotógrafo que contou sobre a foto chocante e ele disse era uma imagem de um abutre perseguindo uma criança faminta que acabou desabando na terra de tanta fome a foto de Carter foi publicada então na edição de 26 de março de 93 do New York Times a legenda dizia uma garotinha enfraquecida pela fome desmaiou recentemente ao longo do caminho para o centro de alimentação e a Iod perto dali um abutre a espreitava essa primeira publicação do New York Times em relação a foto abre aspas causou um grande alvoroço na mídia fecha aspas a foto começou a ser utilizada em todos os lugares eram pôsteres campanhas e até mesmo foi utilizada na televisão tudo isso era para arrecadar fundos para organizações humanitárias jornais e revistas de todo mundo começaram a publicar e falar sobre a foto e a reação imediata do público era enviar o máximo de dinheiro que eles podiam para qualquer organização humanitária que tivesse operação no Sudão e essa foto realmente é muito famosa pelo menos gente da minha idade deve lembrar de já ter visto em jornais em livros em publicações eu já vi essa foto diversas vezes e novamente link para ela vai estar na descrição caso vocês não tenham visto mas uma coisa é certa a foto chamou a atenção do mundo para o problema da fome na África mas isso não aconteceu sem haverem seus críticos muitos queriam saber o que aconteceu com a menina na foto e ficaram revoltados ao descobrir que o Kevin Carter não tinha feito nada para ajudá-la e o pior ficou só ali parado vendo a criança sofrer e definhar bem na sua frente em contrapartida houveram também seus defensores e um grande questionamento ético se instaurou afinal qual o papel de um fotógrafo ou cinegrafista é apenas reportar? ele devia ter feito algo ou ele está ali só para capturar no momento mas deixando a vida seguir seu curso sem se meter no que está acontecendo em meio a essas discussões se o que ele fez foi certo ou errado ético ou não foi ético se ele devia ter intervido ou não na situação a escritora cultural Susan Sontag escreveu em seu ensaio sobre a dor dos outros que foi publicado em 2003 abre aspas a vergonha e também choque em olhar para o close up de um verdadeiro horror talvez as únicas pessoas com o direito de ver essas imagens de sofrimento dessa ordem extrema sejam aquelas que podem fazer algo para aliviá-lo ou talvez aqueles que poderiam apenas aprender com isso o resto de nós somos apenas voyeurs querendo ou não fecha aspas Kevin Carter recebeu o prêmio Pulitzer de fotografia em 94 por conta dessa foto mas as críticas nunca pararam muitos ainda o culpavam por não ter feito nada e até mesmo chamavam de abutre também já que ele ficou ali só esperando o momento certo e se aproveitando de toda a situação e querendo ou não do sofrimento da criança também e Kevin Carter certamente foi afetado por essas críticas João Silva comenta em seu livro que mesmo após essa foto ter trazido a fama para ele e ele ter ganhado prêmios e ser reconhecido internacionalmente como um grande fotógrafo Carter ficou muito deprimido com toda essa situação João conta que Carter não sabia o que pensar de tudo isso e constantemente perguntava o que ele deveria ter feito será que ele deveria ter intervido levado a menina até o resgate será que ele não deveria ter feito nada qual seria a atitude correta numa situação dessas e a ética do trabalho os fotógrafos estão ali só para reportar o que está acontecendo ou eles devem ativamente intervir nas situações mas uma coisa eu acho que todo mundo pode afirmar a foto certamente cumpriu seu papel e salvou muitas outras crianças que estavam numa natureza semelhante a da menina da foto e nesse ponto eu acho que é inegável a importância que a foto que o Carter tirou tem João Silva então conta um pouco mais sobre Carter abre aspas ele só conseguia pensar na sua filha o tempo todo fecha aspas toda vez que ele falava na foto ao que parece Kevin Carter falava com a foto com muito pesar e talvez até mesmo com um quê de arrependimento por conta do que tinha presenciado na hora mesmo ele não foi capaz de pensar nas coisas que ele pensou depois que voltou para sua antiga rotina mas é aí que eu diria que vem a parte mais sombria de toda essa história o peso da foto as críticas a sua própria consciência e é claro a depressão que também atingiu ele depois de ter tirado essa foto foram demais para o Kevin Carter apenas 4 meses após receber o prêmio Pulitzer Carter cometeu suicídio no dia 27 de julho de 1994 quando ele tinha apenas 33 anos de idade e junto com seu corpo estava o seguinte bilhete abre aspas eu realmente sinto sinto muito a dor da vida sobrepõe a alegria a ponto de não existir mais alegria eu estou deprimido sem telefone sem dinheiro para aluguel sem dinheiro para pensão alimentícia sem dinheiro para dívidas dinheiro e não só isso eu ainda sou assombrado por todas as memórias vívidas de assassinatos cadáveres raiva e dor de crianças famintas ou feridas de assassinos loucos muitas vezes policiais meros assassinos carrascos eu fui me juntar ao Ken se eu tiver sorte fecha aspas esse Ken que ele está se referindo é o Ken Osterbroke que era um dos quatro membros do Bang Bang Club que havia morrido nesse mesmo ano durante um conflito enquanto estava registrando fotos em Joanesburgo na África do Sul é difícil saber o que se passava na cabeça de Kevin no momento da sua morte a quem acredite na maldição da foto do abutre e da menina ou até mesmo na maldição de ser apenas um mero espectador em meio aos terrores da guerra e do sofrimento humano certamente o acúmulo de sofrimento de traumas junto com um grande número de críticas pela sua foto e além de problemas pessoais como financeiros juntaram e geraram um peso tão grande que ele não foi capaz de aguentar mais Desmond Tutu arcebispo emérito da cidade do Cabo na África do Sul uma vez escreveu sobre Carter e ele disse o seguinte abre aspas agora nós sabemos um pouco sobre o custo de ser traumatizado que levou alguns ao suicídio que sim vale lembrar que essas pessoas também eram seres humanos assim como nós só que operando nas mais exigentes das condições fecha aspas o mundo sempre se perguntou o que aconteceu com a criança da foto alguns acreditavam em sua morte outros achavam que ela tinha sobrevivido em 2011 o jornal é o mundo fez uma matéria investigativa para descobrir o possível paradeiro da criança com isso foi encontrado o pai dessa criança da foto que revelou que na realidade não era uma menina e sim um menino seu nome Kong Yong havia sobrevivido ao ocorrido ele conseguiu eventualmente recuperar as forças depois que a foto foi tirada e chegou até a estação de ajuda alimentar da ONU onde recebeu cuidados porém Kong Yong morreu por volta de 2007 de de acordo com a família uma febre muito muito forte e essa matéria investigativa do mundo aconteceu em 2011 porque no ano de 2010 nós tivemos o lançamento de um filme premiado chamado aqui no Brasil de Repórteres da Guerra em inglês é The Bang Bang Club que justamente conta a história do Kevin Carter e dos outros três membros do tal Bang Bang Club esses membros eram Greg Marinovich que foi quem indicou a foto do Carter para o New York Times o Ken Ostrobrook que foi a pessoa que Carter citou na sua nota de suicídio a linha claro de Carter e do João Silva que eu tinha comentado anteriormente e apesar de atualmente eles serem chamados de Bang Bang Club esse termo sempre foi um tratamento informal que eles davam entre si mas porque todos eles trabalhavam exatamente em guerras e como repórteres investigativos e era mais um nome que eles se chamavam que eventualmente se espalhou e virou uma coisa muito maior do que propriamente um clube mesmo esse filme foi baseado num livro de mesmo nome lançado no ano 2000 por Greg Marinovich e João Silva o nome é The Bang Bang Club Snapshots From a Hidden War que em tradução livre seria o Bang Bang Club Fotografias de uma Guerra Escondida a gente pode dizer que esse livro é quase autobiográfico em relação a essas histórias e o foco é exatamente contar essas experiências e situações que eles passavam enquanto documentavam a guerra e muito do que a gente sabe em relação a como essa foto foi tirada vem exatamente do relato do João Silva desse livro e dos quatro membros do clube apenas dois sobreviveram aos tempos atuais o Greg Marinovich e o João Silva ainda estão vivos e trabalham até hoje com fotografia e jornalismo e são fortes ativistas em relação ao sofrimento na África preconceitos e os horrores da guerra e se você ficou curioso em relação a essa história eu até recomendo você dar uma assistida no filme ou pelo menos ler esse livro também mas pra gente finalizar esse tópico do episódio aqui de coisa bizarra na internet como eu falei não só a foto o link vai estar na descrição e essa foto também é extremamente famosa na internet mas o artigo na Wikipedia sobre essa foto e toda a polêmica envolvendo o Kevin Carter vai estar na descrição e aí eu pergunto pra vocês o que você faria em uma situação dessas você só tiraria foto ética do trabalho de não se meter e apenas registrar ou você tentaria fazer alguma coisa você acredita que possa ter alguma maldição em relação a foto que passar tantos e tantos anos acompanhando a guerra e o sofrimento humano possa ter cobrado o preço o que você faria se estivesse na situação de Kevin Carter tudo que eu tenho a dizer é que eu espero que o Ken o Kevin Carter assim como o Kong e o Kong estejam agora descansando em paz e depois dessa nossa última história eu já aviso que a partir daqui a gente vai começar a descer cada vez mais em relação aos temas aos tópicos e aos tipos de assunto que a gente vai falar então como sempre principalmente para aqueles mais veteranos dos episódios se preparem porque os assuntos vão ficar consideravelmente piores daqui pra frente inclusive o assunto que vamos falar agora eu já vou deixar um disclaimer aqui um aviso porque muitas pessoas me pediram para avisar caso o tema envolvesse algum tipo de crueldade animal que pelo menos eu avisasse antes para a pessoa poder pular o assunto se fosse o caso e esses pedidos vieram principalmente por conta do episódio do ano passado que envolveu aquelas histórias dos macaquinhos e do youtube e também teve aquela outra vez que a gente falou do quero enfim de todos aqueles assuntos bizarros e eu ainda não sei exatamente se eu vou deixar um timestamp para cada um dos tópicos possivelmente mas eu deixo aqui o aviso para aqueles que não quiserem ouvir sobre esse assunto pularem diretamente para o próximo de qualquer forma eu já peço desculpas por estar abordando esse tipo de tema de novo aqui mas fica complicado não chamar atenção para isso e o tópico que eu vou falar agora é fake animal rescue ou grupos falsos de resgate de animais infelizmente assim como o caso dos macaquinhos aquela questão do ozogate e outras coisas estranhas que acontecem no youtube a gente pode considerar isso também quase como uma denúncia já que é algo que acontece bem debaixo dos nossos narizes e na frente de todo mundo já que ocorre diretamente no youtube e dessa vez são os chamados vídeos de fake animal rescue ou falsos resgates de animais e desde quando eu separei esse assunto para a gente falar aqui no episódio a coisa ficou tão feia que a gente já tem matérias extensas sobre o assunto até mesmo da national geographic que enfim os links vão estar na descrição para vocês acessarem mas a gente já tem grandes sites e grandes veículos jornalistas falando desse assunto e eu acho que só pelo nome e pelo tipo de aviso que eu acabei de dar já dá para entender mais ou menos do que se trata são canais no youtube que propositalmente machucam animais para então entre aspas resgatá-los fecha aspas o objetivo é sempre o mesmo ganhar views fama e é claro dinheiro por exemplo a gente tem um caso em que pegaram um filhote de cachorro abandonado porque ele tinha sido entre aspas atacado por um outro cachorro fecha aspas e a ideia era exatamente cuidar dele e fazer um vídeo mostrando o resgate desse animal porém só de bater o olho já fica bem óbvio que as marcas de machucado que estavam nesse cachorrinho não eram nenhum tipo de mordida de animal eram cortes bem precisos lisos ou seja ficou bem na cara que eles pegaram uma faca ou alguma coisa cortante e simplesmente cortaram o bichinho em vários lugares diferentes para fingir que ele tinha sido atacado por outro animal e aí poder fazer todo o vídeo de resgate e mostrar que eles estavam cuidando do bichinho e tudo mais em troca de views likes e é claro donativos porque é claro vale lembrar que não só eles estão pedindo doações monetárias para ajudar a manter entre aspas a ONG como também os vídeos são monetizados com propagandas eles possuem ads e é bem nítido que a ideia aí é só ganhar views e ganhar dinheiro com essa história às custas do sofrimento dos animais e não que se trate de uma ONG legítima ou uma equipe de resgate verdadeira e gente são dezenas e dezenas de vídeos assim são filhotes de gato cachorro coelhos e outros tipos de animais em diversas situações armadas para que ou eles se machuquem e sejam resgatados ou que justifique que eles estavam naquela situação por mais que sejam essas pessoas que tenham machucado esses animais um outro tipo de vídeo muito comum e absurdo que eu vi foi eles colocarem principalmente filhotes desses animais como gatos e cachorros juntos de cobras para que aí eles fossem picados ou machucados de alguma forma sofressem uma mordida ou fossem atacados pela cobra de alguma forma e aí a equipe de resgate esse pessoal que tem esse canal no youtube conseguiria salvar os animais do ataque da cobra e aí tomar conta deles e são os mais variados tipos de vídeos são filhotes presos em pneu de carros motores patinhas quebradas presos em rede às vezes pelo pescoço arame farpado armadilhas cara são as coisas mais horríveis que eu já vi em relação às formas cruéis que esses bichinhos estão sendo machucados tudo em troca de views e aí você pode até pensar não mas pode ser uma equipe de resgate verdadeira você pode estar falando de um canal legítimo ah mas se você olhar rapidamente o conteúdo desses canais você vai perceber logo do cara que não se trata disso primeiro que o fluxo de conteúdo nesses canais é constante se não chega a ser diário muitas vezes é semanal mas coincidentemente a quantidade de animais que eles estão resgatando nas situações mais bizarras e absurdas possíveis é constante os caras digamos dão muita sorte entre aspas de encontrar vários animais nessa situação de sofrimento muitos animais machucados claro são sempre animais de rua animais que já tem uma condição de vida difícil e eles pioram ainda mais machucando propositalmente esses bichinhos e não só isso são situações extremamente inusitadas e improváveis como por acaso vários desses vídeos tem a ver com cobras então assim são muitas e muitas cobras fazendo ataques o tempo todo esses animais presos em algum lugar sempre presos em algum lugar pra cobra atacar eles outras situações você fica como diabos o bichinho ficou preso naquela situação se machucou daquela forma a impressão que dá é que alguém não só implantou o animal ali já tinha pré-machucado ele ou então machucou o animal exatamente tentando colocar ele naquela situação de propósito e pra mim o que eu acho que é o pior de tudo e o mais absurdo é que dependendo do canal que você vê é possível notar os mesmos animais sendo machucados em diversos vídeos coisa que as vezes é bem fácil de ver por conta dos padrões de manchas e pelagem dos gatos e cachorros então você vê que essa semana o bichinho se machucou se cortou e tal e coincidentemente mês seguinte ele tá numa situação semelhante sofrendo quebrou a patinha e se machucou da mesma forma então não é possível que esses bichos toda hora se envolvam nessas situações e também não é possível que mesmo sabendo que esses animais possam sofrer essas coisas de novo que esse pessoal que faz esse resgate não faz nada em relação a isso é bem óbvio gente é bem óbvio que esse tipo de conteúdo é feito só pra chocar e pra atrair views e pessoas dando doações porque é tudo fake a única coisa que não é falsa mesmo são os machucados animais porque enfim essas pessoas não tem nem um pouco preocupadas com o bem estar desses bichinhos e um outro ponto que vale a pena frisar bem é que esses canais de um modo geral não estão nos Estados Unidos nem na Europa normalmente eles são de países asiáticos como a Indonésia e o Camboja e a ideia é exatamente ganhar dinheiro em detrimento dos animais principalmente porque dólares podem ser convertidos por muito e muito dinheiro na moeda local ou seja eles meio que tem incentivo a continuar fazendo esse tipo de coisa e os animais mesmo não podem fazer nada e muitos desses países tem leis a favor dos animais que são muito vagas e muitas vezes eles tem outros problemas que digamos são prioridade ao invés do bem estar dos animais então meio que fica por isso mesmo muitas vezes são países muito pobres e pessoas em situação de carência e aqueles animais só estão lá e eles acabam usando eles de uma forma só para ganhar dinheiro pouco se importando com o bem estar deles e certamente machucar animais para poder ganhar dinheiro no YouTube é uma coisa que me anoja profundamente sendo bem sincero eu acho que a possível boa notícia dessa história toda envolve exatamente a fama que esse tipo de canal começou a ter e que uma pessoa descobriu começou a jogar na internet e outras pessoas foram procurando e achando mais é que o YouTube começou a ter mais consciência desse tipo de canal e de que as pessoas estavam propositalmente machucando esses animais para ganhar dinheiro com monetização ads e tudo mais e com isso o YouTube alguns meses atrás apenas ou seja até demorou bastante lançou uma nota oficial dizendo que não vai mais permitir nem corroborar com esse tipo de conteúdo na plataforma inclusive sendo passível de ban perder o canal e de que o YouTube supostamente estaria de olho e sempre conferindo as denúncias para realmente remover esses canais e esse conteúdo caso seja atestado que eles estão fazendo isso de propósito mesmo porém como vocês já devem imaginar isso meio que é só papo do YouTube vídeos desse tipo ainda são postados diariamente na plataforma assim como os vídeos de macaquinho que acredito se quiser ainda continuam e outras coisas bizarras que a gente já falou ainda continuam sendo postadas no YouTube diariamente e a impressão que dá é que eles meio que não se importam afinal a preocupação do YouTube está em remover o botão de dislike e não nesse tipo de coisa prioridades não é mesmo? agora uma outra possível boa notícia é que alguns dos maiores canais que eu até tinha separado os links exatamente para colocar aí na lista que tinham milhares e milhares de inscritos vale a pena frisar como por exemplo o chamado KM Daily KM Animal Happy Dog e outros do gênero eles aparentemente já foram removidos da plataforma pelo que eu procurei não existem reuploads dos vídeos e eles foram apagados da plataforma possivelmente que eram os maiores e os que sofreram mais denúncia e enfim matéria de jornal e tudo mais comentaram exatamente desses canais então o YouTube tomou algum tipo de atitude porém assim como dos macaquinhos que a gente falou no ano passado com uma busca relativamente rápida no YouTube você encontra um monte um monte desses vídeos de resgates falsos de animais e vale a pena comentar para você tomar cuidado caso a sua curiosidade faça com que você procure esse tipo de vídeo no YouTube porque você pode topar com algumas coisas bem escrotas e bem revoltantes e só fazendo uma rápida tangente já que eu comentei do assunto do ano passado e vamos considerar essa parte quase como se fosse um complemento assim como eu tinha falado do update da Kate Yupp realmente conteúdos vindos diretamente desses países e esse tipo de conteúdo duvidoso principalmente desses temas que eu falei agora e a gente falou no ano passado continuam ainda sendo publicados no canal sem que muita coisa seja feita por exemplo a gente se eu não me engano tinha comentado de um canal chamado CP Daily que é um dos canais envolvendo o sofrimento de macacos e eu fui conferir e esse canal ainda está ativo acredite se quiser e não só isso como também ele é verificado e tem mais de 230 mil inscritos então porra YouTube não é possível sério e existe toda uma teoria da conspiração envolvendo esse canal inclusive que só quero comentar aqui por alto e eu acho que a gente não comentou no episódio passado porque se você pegar o nome CP Daily né CP não recomendo você procurar o que é isso mas tem exatamente a ver com abusos menores digamos assim mas uma olhada rápida no canal e você nota que existem muitas palavras-chave digamos assim envolvendo exatamente predadores sexuais infantis digamos assim então existe uma teoria da conspiração que pode ser que esses canais na realidade sejam algum tipo de hub ou algum tipo de local em que eles trocam digamos mensagens codificadas né entre aspas usando esses vídeos de macacos e outras coisas apenas como uma fachada para distrair não ficar muito óbvio do que eles estão falando isso porque existe todo um submundo bizarro de canais que eu nem vou comentar aqui que por exemplo se você procurar as palavras em inglês camboja né de camboja camboja sequestro crianças ou alguma coisa do gênero você encontra muito conteúdo também de caráter duvidoso como por exemplo vídeos de crianças do camboja comendo tipo no mato caçando em situações estranhas por exemplo você encontra vídeos que são sequestros falsos digamos assim né então assim são crianças digamos brincando de sequestro e claramente um adulto filmando cara parece uma coisa fetichista eu falei do leather smoke me anteriormente e eu diria que passa uma vibe próxima é quase uma forma digamos vanilla e segura entre aspas de postar na surface né sem ser numa deep web enfim postar no youtube para acesso a todos esse tipo de conteúdo que eu diria que parece ser fetichista bem debaixo dos nossos narizes e é um conteúdo muito estranho muito bizarro e que cara tem comentários e perfis ainda mais bizarros e claramente parece que se conhece os canais são interconectados de alguma forma parece que existe um ring mesmo ali né um círculo de conteúdo em que essas pessoas ficam andando ali e consumindo essas coisas esquisitas e bom dos animais eu acredito que é bem óbvio que a ideia é só ganhar dinheiro mesmo é ser filha da puta e ganhar dinheiro em cima dos sofrimentos dos animais já que enfim eles não vão reclamar são só animais né eles não vão fazer nada muitas vezes são indefesos então a pessoa tá ganhando dinheiro mas esses vídeos esquisitos que eu tô falando do CP Daily de sequestro Cambodian e essas coisas eu já diria que podem puxar mais pra esse lado fetichista ou talvez até mesmo oferecendo alguma coisa né a pessoa entra em contato com o canal e consegue alguma coisa que ela esteja procurando digamos assim e eu me pergunto porque sempre o Cambódia né eu sei que é um país que é pobre que é muito carente e que acontecem muitas coisas bizarras já que as leis lá não são muito reforçadas digamos assim mas é sempre o Cambódia cara por algum motivo esses vídeos esquisitos do YouTube inclusive nos animais e pra complementar a teoria da conspiração e botar aquele chapéu de papel alumínio na cabeça eu se eu não me engano comentei até disso no episódio anterior mas vale a pena comentar de novo sobre a chamada esteganografia que pra quem não sabe é uma técnica digamos assim em que você pega um arquivo né que parece uma coisa num primeiro olhar mas que ele é por trás digamos assim uma coisa completamente diferente por exemplo eu tenho um vídeo aqui sei lá de um clipe de música do YouTube e se eu trocar de sei lá .mp4 pra .zip ele vira um arquivo sei lá cheio de foto por exemplo e isso é uma técnica que é real que existe tá e existem evidências de que isso é possível de ser feito no YouTube e se não for diretamente no YouTube pelo menos alguns links na descrição que possam ser de conteúdos como PDF por exemplo ou alguma outra coisa que aparentemente é inocente que só de você trocar o nome do arquivo trocar o formato ou as vezes abrir com um programa específico que eu já vi isso acontecer também você as vezes só de mudar o nome não adianta mas se você pega aquele mp4 e joga sei lá num programa tipo de zip específico as vezes que ele abre e expõe todo o conteúdo proibido digamos assim que está dentro desses arquivos enfim é um assunto muito estranho muito bizarro novamente é um daqueles temas que me deixa mais com sangue fervendo e com raiva do que triste ou intrigado é uma coisa que realmente me traz ódio pessoas que machucam os animais principalmente por conta de views e o pior de tudo é que os canais sérios mesmo que realmente são de ONGs e resgatos animais acabam as vezes perdendo views ou até mesmo sofrendo algum tipo de sanção por conta desses canais que estão fazendo essas babaquices aí em troca de dinheiro inclusive se eu conseguir lembrar eu até coloco na lista eu até tenho um canal em inglês que eu sugiro que é um canal muito bom envolvendo uma ONG verdadeira de resgate animais que se chama Animal Wonders ou Animal Wonders Montana se você procurar no Google o Wonders seria de maravilhas enfim não só eles são uma ONG de verdade nos Estados Unidos como também não só eles fazem o resgate dos animais como eles ainda utilizam esses animais exatamente para ensinar as comunidades locais fazer vídeos sobre eles mostrando como eles são como esses animais são interessantes e claro porque você tem que cuidar e preservar esses animais mas é isso eu espero que esse tópico não tenha trazido nenhum gatilho para ninguém se você ficar muito curioso e quiser procurar sobre o assunto boa sorte mas fica o aviso e pelo menos o link do National Geographic eu vou deixar na descrição para vocês olharem mais detalhes um pouco dessa história até porque eu acho que os vídeos em si eu não recomendaria muito vocês verem porque alguns deles chegam a ser muito gráficos e alguns eu já vi que não existem mais no YouTube felizmente mas acho que não tem nada pior do que você ver um gatinho filhote gatinho todo machucado e cortado porque algum idiota queria fazer um vídeo fingindo que estava resgatando ele sério às vezes a humanidade me aborrece demais sério E antes de eu efetivamente começar a falar desse tópico né claro dar uma respirada deixar o sangue esfriar um pouquinho porque a gente vai mudar um pouco o tom exatamente do que a gente está falando Rurochan 1999 é uma japonesa que começou a fazer lives em 2012 quando eu tinha apenas 13 anos de idade seus vídeos mostravam ela cantando tocando piano e batendo papo com aqueles que estavam no chat de início era tudo normal comportamento típico de uma jovem que está fazendo seus streamings e transmissões na internet porém ela não estava satisfeita apenas com esses vídeos típicos e básicos ela queria ser famosa queria mais audiência e por conta disso em alguns de seus vídeos ela começava a tomar alguns riscos e fazer coisas mais audaciosas como por exemplo enquanto estava fazendo o streaming ela atravessava avenidas movimentadas correndo sem ao menos olhar para os lados ia para o meio da rua começava a correr na direção oposta dos carros desviando deles fazia lives próximo a trilhos de trem e às vezes até mesmo em bordas de prédios altos e de certa forma seu público gostava assumir esses riscos em troca de views e de likes estava dando certo e ela começou a juntar um pequeno mais fiel grupo de fãs e para os olhos de muitos a Roro Chang era uma adolescente normal e que ela na verdade só estaria fazendo esse conteúdo para ser ad ou chamar atenção ou exatamente ganhar fãs na internet mas a realidade não era bem assim no dia 24 de novembro de 2013 três dias antes do seu aniversário Roro Chang gravou então a sua última live stream ela estava na sacada do seu apartamento no décimo terceiro andar onde considerava pular em suas lives anteriores a Roro Chang dizia que queria se tornar uma lenda na internet e que ela queria fazer de tudo para atingir seu objetivo muita gente acredita que realmente esse é o motivo dela ter feito o que fez mas é claro é bem possível que depressão e problemas psicológicos também tenham ajudado nisso e não só isso como também os seus entre aspas fãs o fato dela começar a fazer esses conteúdos um pouco mais arriscados atraiu uma legião de pessoas que não necessariamente estavam interessados no seu bem estar e sim apenas no espetáculo digamos assim durante a sua última live onde ela estava na beirada da sacada do seu apartamento haviam muitos comentários de pessoas que estavam assistindo falando coisas como pula vai você consegue vai Roro Chang você vai se tornar uma lenda na internet faça isso e infelizmente essa eram a maioria dos comentários haviam algumas pessoas mais sensatas que suplicavam e falavam para ela não fazer nada por favor não pula pensa duas vezes procure ajuda a gente te ama existem outras formas de se tornar uma lenda na internet porém seja pelos comentários ou pelo seu forte desejo de se tornar uma lenda na internet ela pulou e foi tudo filmado e transmitido ao vivo no dia seguinte Roro Chang apareceu nos noticiários locais abre aspas uma jovem de 13 anos estudante do ensino fundamental foi encontrada morta no terra de um edifício em Omihashiman província de Shiga no Japão a polícia suspeita que a jovem tenha pulado de seu próprio apartamento fecha aspas e a história originalmente meio que para por aí uma tragédia um suicídio de uma jovem um caso isolado reportado apenas pela mídia local uma live stream que transmitiu a sua morte para um grupo seleto de pessoas mas se essa história teve tão pouca atenção e principalmente só da mídia local e naquela época por que ela está agora nesse episódio do The Bug Mode o que aconteceu é que a história de Roro Chang 1999 se tornou realmente conhecida por conta de uma banda de J-Rock chamada Shinsei Kamate-chan em janeiro de 2020 eles fizeram uma homenagem a Roro Chang com uma música e clipe animado chamado Roro Suicide Show na live stream inclusive vale a pena comentar é uma música animada e muito boa até apesar da origem dela ser bem triste há quem critique pela forma digamos animada com que eles lidam com o suicídio real de uma menina e pra quem não sabe a Shinsei Kamate-chan é uma banda bem conhecida até os mais atentos já devem ter reconhecido o nome já que por exemplo a música My War abertura da season 4 do Attack on Titan é feita por eles e é graças a essa música e esse vídeo que o mundo agora conhece a história de Roro Chang 1999 e é claro que uma história dessas despertou a curiosidade de muita gente e os curiosos foram atrás de vídeos e de informações que é de onde veio todos os detalhes que ilustram esse tópico aqui no episódio até onde se sabe os membros da banda ouviram essa história quando aconteceu lá no Japão em algum noticiário local e desde então nunca esqueceram da Roro Chang 1999 e com isso decidiram imortalizá-la na internet fazendo essa música e esse clipe e como eu tinha dito as pessoas descobriram muitas coisas sobre a vida da Roro Chang depois que esse vídeo estourou e ficou famoso principalmente por conta da origem dele e na descrição a gente vai ter o link para vários conteúdos como por exemplo uma matéria no jornal local japonês sobre o suicídio um arquivo detalhado mostrando a investigação porque chegaram a princípio encontrar o prédio que ela morava e aonde ela pulou da sacada o link original da transmissão que ela fez na plataforma Nico Nico apesar que o vídeo foi removido além é claro do clipe oficial da música que curiosamente quando você vai fazer o acesso ele até avisa que fala sobre temas de suicídio essas coisas e até mesmo tem um daqueles avisos para o centro de valorização da vida que a gente já comentou várias vezes em vários episódios porque se você tiver algum tipo de desejo suicida ou precisar conversar com alguém você pode ligar gratuitamente para o 188 eles vão ouvir sua história funciona 24 horas por dia e eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor depois de conversar com eles certamente suicídio nunca é a melhor opção e para aqueles que tiverem um pouco mais de estômago foi encontrada também a transmissão original da Roro Chan apesar de um vídeo ser em baixa resolução e não mostrar muita coisa ele realmente dá aquele ferido na espinha e chama a atenção porque primeiro você sabe que uma pessoa morreu e segundo que aparece ela filmando digamos em primeira pessoa e basicamente ela pulando da sacada você vê em primeira pessoa digamos assim ela caindo até bater no chão e basicamente ficar imóvel e outro aviso que eu preciso dar é que esse vídeo está num site de gore extremo tá é um daqueles sites tipo best gore então cuidado porque eu diria que o maior problema não é nem o vídeo em si que nem mostra tanta coisa e sim os vídeos que vão estar nas sugestões na lateral mas essa é a história da Roro Chan certamente se categoriza em uma das coisas bizarras na internet é uma tragédia mas que se não fosse por essa banda talvez o mundo nunca saberia da sua história e ela teria sido esquecida pra sempre no final a gente pode dizer que a Roro Chan 1999 conseguiu o que ela queria ela se tornou uma lenda na internet mortes e suicídios no Tik Tok se até mesmo antigamente a gente já tinha casos ao vivo de mortes e suicídios e até mesmo episódios anteriores já falei de casos que aconteceram na televisão imagina agora que a gente tem transmissão em tempo real pelo celular e cada vez mais acessível com aplicativos como o Tik Tok por exemplo que atualmente é um dos apps mais populares acessíveis de todos os tempos mais do que nunca com apenas um clique você é capaz de transmitir ao vivo tudo o que você quiser em alta resolução e pro mundo todo e pelo fato do Tik Tok principalmente ser muito utilizado por jovens facilmente impressionáveis e em busca de likes e followers muitos fazem de tudo pra crescer na plataforma infelizmente o que acontece é que muitos deles morrem tentando em 2020 a Índia baniu diversos apps de origem chinesa e isso inclui o Tik Tok e apesar de questões políticas estarem envolvidas um outro motivo pro app ter sido banido por lá foi o excesso de acidentes e mortes de jovens tentando fazer de tudo pra ganhar views e seguidores só na Índia em 2020 foram dezenas de mortes diretamente relacionadas com o Tik Tok com casos de jovens correndo pra entrar em trens cruzando na frente deles desafiando a morte de várias formas possíveis e até mesmo pregando peças empurrando uns aos outros nos trilhos do trem infelizmente o que aconteceu é que alguns desses desafios e dessas brincadeiras terminaram em pessoas feridas e até mesmo mortos e agora mesmo no momento da gravação desse episódio uma busca rápida no Google por Tik Tok Challenge Death vai mostrar uma série de casos diferentes de crianças e jovens morrendo por tentar fazer os mais absurdos desafios e infelizmente falharem e quem já ouviu os episódios anteriores de coisas bizarras na internet já deve ter ouvido outras histórias que a gente contou de diversos challenges e outras coisas bizarras que o pessoal já fez tudo em troca de views pra nós pode parecer uma coisa extremamente idiota e perigosa mas quando o assunto é ficar famoso na internet muita gente faz de tudo né e como o Tik Tok é uma das principais plataformas agora para os jovens a gente tá vendo muitos casos diretamente relacionados a ele mas é claro que a gente sabe que não é só o Tik Tok muitas redes sociais Youtube Instagram e tudo mais também tem só quantidade de challenges idiotas e de mortes relacionadas também mas um desses desafios absurdos que a gente tem mais recentemente no momento da gravação desse episódio é o chamado de Blackout Challenge que envolve a pessoa se enforcar das mais variadas formas possíveis com o objetivo de quase perder a consciência e voltar a respirar o motivo de fazer isso é você ter digamos um barato como se fosse o uso de drogas digamos assim essa euforia né desse momento sem oxigênio até você voltar até oxigênio daria essa esse barato digamos assim né e aí por isso esses jovens estariam fazendo ainda mais pra ganhar views na internet só que como já era de se esperar já são dezenas de pessoas ao redor do mundo que morreram praticando o Blackout Challenge e também temos muito mais pessoas que acabaram tendo danos celebrais permanentes por conta da atividade afinal cérebro ficar sem oxigênio é um problema muito grave e sem querer entrar novamente em teorias da conspiração a gente também falou sobre esse assunto no Coisas Bizarras na Internet Parte 3 que existe todo um possível submundo de pessoas que incentivam esses jovens a fazer essas coisas seja por fetiche ou até mesmo só pela maldade se você não ouviu esse episódio recomendo que a gente comenta de alguns outros casos de pessoas ativamente influenciando outras pessoas a cometerem esses atos exatamente com o objetivo de elas se machucarem um outro desses desafios que tem ficado popular no TikTok atualmente e que cara sendo muito sério com vocês eu não consigo entender de onde as pessoas tem digamos criatividade pra inventar essas coisas e pra mim o pior porque diabos alguém tenta fazer esses desafios o nome desse outro desafio é chamado de School Breaker Challenge e pra quem não sabe traduzindo na School Breaker seria o quebra crânio o desafio do quebra crânio e se você botasse os nomes no Google você vai ver vários vídeos mostrando esses desafios e pessoas fazendo mas pra quem não sabe o School Breaker Challenge funciona da seguinte forma no vídeo você vai ver três pessoas tem uma no meio e do lado dela tem uma pessoa de cada lado o objetivo desse desafio é que a pessoa do meio pule e enquanto ela está pulando as pessoas da lateral tentam chutar a perna dela e o objetivo é que ela consiga pular e descer voltar pro chão sem que ela seja derrubada só que é bem óbvio que essa é uma ideia bem idiota porque o que acontece é que muitas vezes a pessoa tem as pernas chutadas ela cai pra trás e como ela não tem uma forma de se segurar e não tem nada pra parar a queda dela muitas vezes a pessoa cai de cabeça no chão e é aí que mora o perigo temos diversos casos de paralisia por conta dessa brincadeira além de danos permanentes cerebrais e é claro mortes também todas elas pelo mesmo motivo a pessoa vai bater a cabeça diretamente no chão ou no concreto ou no meio fio e infelizmente ela morre por conta disso e um outro fator consideramente bizarro que tem acontecido também principalmente na Índia que é onde eu vi que é um problema sério é a questão do vício em redes sociais porque não é só a questão da pessoa sempre ficar lá consumindo e produzir conteúdo pras redes sociais é o fato de que aquilo lá é o mundo da pessoa e se alguma coisa acontece é como se o mundo da pessoa tivesse desaparecido por conta disso ela não teria mais motivo pra viver digamos assim então acredite se quiser por conta desse ban que rolou na Índia do TikTok e de outros aplicativos aconteceu uma onda de suicídios é sério gente envolvendo jovens que perderam tudo entre aspas já que eles não poderiam mais acessar a plataforma e cara são muitos e muitos casos de suicídio na Índia porque esses jovens não podiam mais acessar o TikTok e outras redes sociais são casos de tiro na cabeça pessoas pulando na frente de trem enforcamento pessoas bebendo veneno e o mais bizarro ateando fogo no próprio corpo tudo isso porque digamos perderam tudo pelo fato de não poderem mais acessar as redes sociais e pelo menos um desses casos que eu citei envolveu só a mera proibição nem foi na época do Ban e sim porque a criança tinha sido proibida o celular tinha sido confiscado e por conta disso ela ficou tão frustrada que ela acabou se matando isso é uma coisa completamente maluca um outro caso que a gente tem é da Molly Russell de 14 anos esse caso não foi especificamente no TikTok e sim no Instagram mas de acordo com matérias e relatos ela foi incentivada a se matar depois de ficar acessando perfis de incentivo ao suicídio que inclusive ensinavam as melhores formas de se matar e é claro aí vem o problema de que os pais não davam muita atenção e também não estavam por dentro do que ela estava fazendo nas redes sociais mas ao que tudo indica ainda mais por relatos de amigos e das investigações ela ficava horas e horas e horas no Instagram sem a supervisão dos pais e aí o algoritmo do Instagram pelo fato dela consumir esse tipo de conteúdo começou a sugerir para ela ainda mais conteúdo do gênero então ao que parece ela constantemente estava vendo esses perfis de incentivo ao suicídio de depressão ah não tem que acabar com tudo e por aí vai e ela decidiu tirar a própria vida por conta disso e aí é o que a gente sempre fala se você tem filhos ou jovens que acessam a internet tem redes sociais claro deixa a liberdade deles não é para ser super controlador mas por favor tome conta deles na internet não é para deixar o tempo todo lá perdido e você sem saber o que está acontecendo e é claro se você que está ouvindo esse episódio mais uma vez tiver algum tipo de problema ou pensamento suicida ou alguma coisa do gênero a gente tem o centro de valorização a vida como eu tinha falado que o telefone é 188 tá ligação gratuita e como sempre procure ajuda em relação a isso e o último caso que eu gostaria de separar em relação a essas histórias de suicídios de TikTok Instagram e tudo mais envolve o chamado caso João sendo que vale a pena comentar que João não é um nome verdadeiro desse jovem é um nome fictício apenas para a matéria pelo que eu procurei saber os dados reais dessa pessoa e do acontecimento nunca foram liberados na internet até porque é uma letra investigativa que foi mais uma denúncia enfim vou explicar para vocês o que é esse caso específico aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2019 o João um jovem paranaense de 19 anos fez a sua última transmissão ao vivo no TikTok às 3h23 da tarde no dia anterior ele já tinha divulgado nas redes sociais que ia fazer uma transmissão especial digamos assim e por conta disso no dia seguinte cerca de 280 pessoas apareceram para acompanhar a sua live e sabe o que era a exibição especial dele? era ele cometendo suicídio ao vivo essa matéria foi feita pelo The Intercept Brasil e esse caso é real e aconteceu realmente no Brasil e a ideia é exatamente denunciar no caso mais especificamente o comportamento da TikTok em relação a esse caso isso porque de acordo com essa matéria a preocupação do TikTok ao descobrir que esse jovem cometeu suicídio ao vivo era em tentar manter a imagem do aplicativo e tentar fingir que nada aconteceu e não em se preocupar em avisar a família ou tentar descobrir o que aconteceu no caso do João e os jornalistas que fizeram essa matéria inclusive tiveram acesso a documentos internos que foram vazados por funcionários que ficaram indignados pela forma que o TikTok digamos assim a parte brasileira do TikTok cuidou dessa situação segundo essa fonte que eles obtiveram os documentos que obviamente não quis se identificar depois do João ter cometido suicídio entre 5 e 8 da noite houve uma operação dentro do escritório brasileiro do TikTok para tentar abafar o caso e evitar uma possível crise que manchasse a imagem da rede social e enquanto isso o vídeo continuava no ar durante esse período foram mais de 500 comentários e 15 denúncias do vídeo exatamente para a plataforma tirar ele do ar a polícia mesmo só foi avisada do que aconteceu 4 horas depois do ocorrido de acordo com a matéria as transmissões ao vivo são monitoradas por uma equipe que fica na China e era a equipe chinesa que tinha a responsabilidade de ter monitorado e descoberto o suicídio do jovem brasileiro a equipe de moderadores que são brasileiros mesmo só ficaram sabendo desse vídeo depois que foi avisado num grupo de WhatsApp interno deles por conta disso o conteúdo foi exibido por mais de uma hora e meia sendo que a conta do jovem só foi excluída às 5 e 15 da tarde mais de uma hora e meia depois da sua morte enquanto isso ao que parece o vídeo continuou rolando ao vivo só às 8 da noite 2 horas e meia depois de ter acionado as equipes de relações públicas e 4 horas e meia depois do suicídio é que o TikTok decidiu avisar as forças policiais do Paraná mas já era tarde demais a família é que no final encontrou o jovem morto em casa o corpo do rapaz deu entrada no Instituto Médico de Legal de Curitiba um pouco depois das 8 horas da noite mais ou menos 9 minutos depois que o aplicativo avisou para a polícia ou seja para quem não entendeu exatamente o João cometeu suicídio às 3 e pouco da tarde enquanto isso o vídeo ficou rolando o TikTok ficou sabendo disso por conta de denúncias ao invés de tirar o vídeo do ar eles estavam mais preocupados em não manchar a imagem do aplicativo não avisaram a polícia não avisaram a família até demoraram um pouco para tirar o vídeo do ar e depois que o vídeo foi efetivamente removido e a conta foi excluída aí é que eles estavam vendo o que eles iam fazer exatamente para avisar a polícia para avisar a família o que eles iam fazer enquanto isso a família já tinha descoberto o que aconteceu enfim essa tragédia horrível aí e também de acordo com essa matéria o TikTok nunca chegou a entrar em contato com a família por conta desse suicídio não teve nenhuma palavra para saber como é que eles estavam o que aconteceu enfim nada a única preocupação deles era realmente com a imagem do aplicativo e aí nós temos mais um documento que foi vazado para essa matéria do The Intercept que diz o seguinte depois que aconteceu o suicídio do João foi lançado um documento interno que dizia os procedimentos que a equipe deveria tomar para garantir que esse caso não fosse exposto e que não sujasse a imagem do TikTok as medidas eram a seguinte monitorar Twitter Instagram e o próprio TikTok por 48 horas e reportar possíveis desdobramentos da história mas para a alegria dos executivos e donos do aplicativo a história nunca veio à tona em público e não arraiou a imagem da rede social inclusive se não fosse essa matéria do The Intercept eu acredito que ninguém nunca teria ouvido falar nessa história e nem ficaria sabendo disso então a gente pode dizer que de certa forma as medidas para conter essa história e para evitar que ela se espalhasse para tentar manter imagens do TikTok acabaram funcionando no final das contas o que sei lá eu acho que é o mais triste dessa história toda enfim nesse tópico eu tentei contar para vocês um pouco das coisas realmente bizarras e esquisitas que acontecem envolvendo principalmente TikTok mas também tem as outras redes sociais como Facebook Youtube e tudo mais uma coisa é certa cada vez mais infelizmente a gente vai ver casos de pessoas cometendo suicídio ou morrendo bem na frente dos nossos olhos muitas vezes ao vivo e cada vez teremos mais registros dessas coisas acontecendo o link para a matéria do The Intercept todos esses casos fontes e tudo mais vão estar todas na descrição como sempre para vocês conferirem com seus próprios olhos seja por depressão acidente ou até mesmo um desses desafios e idiota que o pessoal faz eu tenho certeza que é só uma questão de tempo até a gente ver cada vez mais mortes associadas a essas plataformas o diário de uma boneca quebrada Kathleen Davis era conhecida na internet como It's Dolly ela tinha apenas 12 anos e era uma blogger e vlogger e apesar da pouca idade ela já tinha seus fãs e apoiadores seus posts e vídeos tinham temas como música canto roupas maquiagem videogames creepypastas e até mesmo espiritualidade em algumas ocasiões no geral eram coisas típicas de alguém da idade dela que utilizava as redes sociais porém esse é apenas um lado dos posts e vídeos que ela fazia que podemos dizer que eram os mais alegres e inocentes por trás das redes sociais na sua vida pessoal a coisa na verdade era bem diferente e o que acontecia é que em alguns momentos ela não era capaz de esconder mais isso e chegava a transparecer e contava algumas das coisas que sofria em suas publicações e aí que temos a parte realmente triste dessa história onde a gente pode dizer que praticamente teve uma contagem regressiva para uma tragédia na forma de um blog que ela tinha criado que era chamado de Diary of a Broken Doll ou o Diário de uma Boneca Quebrada em tradução livre durante cerca de 10 dias ela fez posts quase diariamente falando sobre a sua vida pessoal quase como uma autobiografia ou uma carta de despedida de início ela fez uma introdução e falava de coisas mundanas e positivas mas ao longo do tempo ela começa a mudar o tom e fala mais de seus problemas pessoais e coisas que sofria e em complemento aos posts do blog ela fazia lives e postava vídeos em suas redes sociais mais ou menos da mesma forma alguns eram de assuntos mais alegres infantis e aleatórios e outros eram mais introspectivos e que denunciavam coisas tristes e pensamentos sofridos que ela tinha mas com o tempo coisas alegres e inocentes começaram a dar lugar a conteúdos cada vez mais frequentes de sofrimento e dor começou a se tornar rotina ela postar vídeos chorando ou até mesmo denunciando quase literalmente as coisas que passavam entre um desses vídeos a gente tem ela discutindo diretamente com a mãe sobre problemas em casa e um outro ela começa a reportar possíveis atividades criminosas entre aspas que aconteciam na sua família num post complementar do seu blog ela falava como era maltratada pela família apesar das aparências para amigos e vizinhos dentro da sua casa a história era bem diferente nesse post ela mostrava que dormia num colchão sujo que ficava no chão do quarto próximo ao encanamento exposto que estava vazando e que seu quarto vivia com uma umidade muito elevada e esse post foi feito às vésperas do natal de 2016 onde ela compreensivelmente fala que não tinha mais ânimo nenhum para a data comemorativa pouco tempo depois num dos seus vídeos e posts mais tristes ela não aguenta e chora compulsivamente contando sobre como era negligenciada pelo seu pai biológico enquanto era abusada sexualmente do seu padrasto que era com quem morava ao que parece a sua mãe era conivente e de alguma forma meio que ignorava o que estava acontecendo além dos muitos abusos psicológicos que eram feitos por sua mãe e seu padrasto ela também contava em detalhes quem apanhava com frequência do padrasto muitas vezes de cinto e boa parte dos casos sem motivo aparente a princípio ele só descontava a raiva nela e não só isso ela denuncia que várias vezes já foi abusada sexualmente por ele e passar o natal de 2016 com ele era gota d'água para ela ela estava sofrendo não tinha mais ânimo estava muito triste e claro ainda ia passar o natal que é uma data comemorativa e feliz com seu abusador isso era simplesmente demais para ela e de certa forma ela deixava isso bem vocalizado para a família discussões sobre ela não querer participar ou não querer estar perto dele eram constantes e bem próximo do natal houve uma grande discussão onde ele inclusive disse na frente de todos que ela deveria morrer que de acordo com o que ela disse nas palavras dele abre aspas ela até mesmo deveria se enforcar porque não valia nada e se ela morresse ninguém ia sentir a falta dela fecha aspas Kathleen Davis já se considerava depressiva nessa época falando que simplesmente não aguentava mais e que não tinha ninguém para ajudá-lo e que ela não tinha saída não tinha mais o que fazer e não tinha como resolver essa situação ela comentava também que cada vez mais ela pensava nas palavras que seu padrasto tinha dito e que talvez no fundo ele tivesse razão e isso fosse o melhor a ser feito em seu último post no blog ela mostra uma foto de automutilação onde ela se corta várias vezes e fala sobre suas tentativas de suicídio no texto ela lamenta o fato de não ter coragem o suficiente para cortar seu próprio pescoço e comenta que em algum momento ela vai conseguir no final tudo o que ela quer é só fazer com que a dor acabe mas como eu tinha comentado ela já estava chegando no seu limite no final ela não foi capaz mais de resistir aos abusos e as negligências que sofria além da profunda depressão que já atingia com isso no dia 30 de dezembro de 2016 ou seja véspera de ano novo aos 12 anos de idade Kathleen Davis se maquia por uma última vez coloca uma roupa confortável e que ela se sentia bonita e vai para o jardim de casa com uma corda ela então começa uma transmissão no site de streaming live.me e ela coloca o celular junto ao gramado filmando uma árvore no vídeo que tem 42 minutos de duração os primeiros 20 minutos ela lentamente mede a corda faz o nó ajusta na árvore posiciona e prepara tudo muito calmamente o dia era muito bonito o sol estava brilhando em direção à câmera e era possível ouvir os barulhos do ambiente com a vizinhança tendo um dia totalmente normal eram carros passando pássaros cantando e cães latindo ao fundo após os 20 minutos se passarem e todos os preparativos estarem feitos ela então sobe na árvore e coloca o laço da corda em seu pescoço um pouco antes de fazer isso ela chora várias vezes e constantemente olha para a câmera com um olhar triste inclusive antes de subir efetivamente e colocar a corda no pescoço ela dá um triste adeus para a câmera mas a decisão já estava tomada em cima da árvore com o laço em volta do pescoço ela se solta lá de cima a corda a segura e agora ela está pendurada pelo pescoço por um momento os seus braços e pernas começam a sacudir e chutar por um curto período de tempo enquanto lentamente ela vai perdendo o ar e a consciência até que em um momento Caitlyn para de se mexer a live então continua com o corpo de Caitlyn pendurado na árvore amigos e conhecidos ficam sabendo do que houve e entra um desespero mensagens começam a ser trocadas e logo a sua família descobre o que houve inclusive durante o vídeo que continua sendo transmitido é possível ver em um momento alguém chamando pelo nome de Caitlyn e a live em si só termina porque alguém fez uma ligação diretamente para o seu telefone que cortou a transmissão a família eventualmente encontrou Caitlyn pendurada na árvore a retirou dali e a levou para o Polk Medical Center um hospital próximo porém já era tarde demais Caitlyn Davis já estava morta por conta da forma que aconteceu o suicídio dos posts e dos vídeos que ela andou postando nas redes sociais uma investigação policial foi aberta para avaliar os possíveis abusos que ela sofria por parte do padrasto infelizmente ao que em tudo indico nada saiu dessa investigação não haviam provas o suficiente que pudesse incriminar seu padrasto além das denúncias feitas pela Caitlyn a história de Itz Dolly certamente cativou o mundo onde muitas meninas se identificaram de alguma forma com o que aconteceu e começaram a utilizar a sua história para incentivar denúncias de abusos e a busca de ajuda em casos de depressão ou desejos de suicídio muitos ainda lembram dela e lamentam que ela tenha chegado longe demais e agora se esforçam para que outras jovens não tenham o mesmo destino e como a gente já falou anteriormente sempre importante lembrar do Centro de Valorização para a Vida 188 e eu até consegui encontrar esse live stream da Caitlyn Davis que é extremamente triste mas vou ser sincero pelo fato de ser relativamente gráfico já que tudo está bem à mostra ela ser menor de idade e além de ser um tema e um assunto muito delicado eu não vou colocar o link na lista dessa vez para esse vídeo específico mas uma busca rápida no Google e você é capaz de encontrar esse vídeo na íntegra com todos os seus 40 minutos e originalmente é aqui que a história de Itz Dolly da Caitlyn Davis terminaria mas como eu já comentei no início do programa e em alguns outros tópicos e teremos outros também algumas dessas histórias me jogaram em rabbit holes completamente insanos aqueles buracos que quanto mais você cava mais coisa você encontra e o que de início é uma história trágica e muito triste mostra um outro lado completamente bizarro e esquisito da internet que me faz questionar o que tem na cabeça das pessoas e bom, primeiro é que eu consegui encontrar dois vídeos no YouTube de reacts sim gente reacts do vídeo do suicídio é sério eu sei que as pessoas fazem reacts de tudo mas reacts de vídeos de suicídio de uma criança de 12 anos eu nunca tinha visto antes no YouTube e esses vídeos mostram praticamente tudo na íntegra e a pessoa sentada no cantinho com aquela câmera basicamente assistindo ela fazendo lá o nó e mostrando toda a parte do suicídio dela que eu descrevi pra vocês e enquanto isso a pessoa vai comentando e reagindo sobre o caso eu vou ser sincero que eu achei isso completamente bizarro e perturbador inclusive um deles o cara mostra praticamente tudo ele realmente só corta na verdade ele pausa o vídeo bem na hora que ela vai se pendurar efetivamente eu acho que é porque nesse caso específico o YouTube realmente arranjaria um problema pro canal dele eu não sei mas sei lá eu acho uma coisa de tão mau gosto sendo muito sincero de tão estranho porque que alguém faria um vídeo de react de um suicídio desse eu não consigo entender de verdade mas não para por aí tá que a gente tem outras coisas muito, muito mais estranhas eu diria envolvendo esse caso acredite se quiser mas existem muitas pessoas que são realmente obcecadas pela Caitlyn Davis né a Itz Dolly e pelo que ela fez eu entendo ela talvez ser um símbolo exatamente para as pessoas não cometer esse mesmo erro de que ela sofreu que realmente em alguns aspectos ela merece ser lembrada mas esses casos específicos não são disso e sim como eu disse de uma verdadeira obsessão em relação ao caso dela e ela como pessoa também e por mais que ela tenha partido de forma tão terrível as pessoas tentam obter o máximo de coisas dela e de informações da vida dela de todas as formas que puderem e eu não vou compartilhar essas coisas porque eu também não quero que isso fique se propagando por aí porque eu achei extremamente esquisito e bizarro mas sem sacanagem eu encontrei um site com todas e eu digo todas mesmo tá todas as transcrições de todas as lives e vídeos que ela já fez e isso inclui uma transcrição de todos os chats dessas lives inclusive do que ela escreveu nesses chats também e tudo nos mínimos detalhes com timestamp ou seja o tempo do vídeo tudo organizadinho bonitinho por data e inclusive tinha um pdf compilando todas essas informações e esse site é bem estranho é um daquele site de estilo bem antigo sabe como se fosse dos anos 90 uma coisa meio arcaica apesar de que esse caso não é tão antigo assim e eu fiquei tentando entender realmente qual é o propósito desse site qual é a ideia por trás dele porque ele não parece ser um site de homenagem a ela ou pra contar a história dela e sim um site de uma pessoa talvez obcecada por ela a ponto de querer saber os mínimos detalhes da vida dela até a sua morte e sem brincadeira a impressão que eu tive é que esse site é quase uma espécie de verdadeiro culto a Kathleen Davis o site todo é um gigantesco arquivo quase obsessivo eu diria de dados e informações da vida dela assim como uma tabela detalhada contendo todos os seus vídeos e todos os posts que ela fez incluindo os posts de blog posts de redes sociais tudo é como se alguém tivesse ripado tudo que ela fez na internet e colocou nesse site inclusive eles chegaram a fazer o upload de todos os vídeos que ela tinha feito incluindo os vídeos que tinham sido deletados e como eu falei existe um grande detalhamento de tudo que está ali e lá também tem o tempo total desses vídeos são mais ou menos 30 horas de conteúdo que tem sobre ela eu acho que a única coisa realmente positiva dessa história toda é que pelo menos eles tiveram a decência de não fazer o re-upload do vídeo do suicídio porém você tem os dados de horário de tudo isso link original apesar de não estar mais no ar mas para aqueles que estiverem um pouco mais curiosos e talvez obcecados com essa história eles linkam um vídeo que contém só o áudio desse vídeo com foco nas suas últimas palavras porque ela meio que faz uma declaração no vídeo antes de efetivamente tirar a sua própria vida só que não é só o áudio é só o áudio puro com ela falando é uma música é sério gente pegaram as últimas palavras dela fizeram uma música meio que um mix com isso e eu acho que a ideia original era para ser uma homenagem e olhando a seção de comentários que são muito positivos as pessoas realmente gostaram de terem transformado essas últimas palavras que ela fala nesse vídeo do suicídio em uma música mas eu não sei eu não sei se eu já sou boomer demais se eu sou esquisito se o problema sou eu mas eu achei isso extremamente bizarro eu achei muito esquisito e ao mesmo tempo eu achei de mau gosto também e sei lá eu nem achei a música boa sendo bem sincero eu realmente não entendi qual é a ideia por trás desse vídeo e esse sim eu vou colocar o link para vocês darem uma ouvida aí eu pergunto é só eu? só eu que eu estou achando isso estranho ou vocês também estão achando isso bizarro? mas aí você pode pensar tá, isso está ficando muito estranho não tem como ficar pior tem acredite se quiser fica ainda mais bizarro certamente esse é um dos casos mais como falei o Rabbit Hole mais estranhos que teve cada hora eu procurando mais coisas sobre o assunto que é uma história extremamente triste como eu disse que realmente me tocou de certa forma e aí você vai procurando mais informações vendo essas coisas extremamente esquisitas envolvendo ela e como eu disse fica pior tá por quê? procurando um pouco mais sobre o caso eu encontrei um perfil no Facebook um perfil que inclusive tem publicações bem recentes pelo que eu vi a última coisa que foi postada foi em agosto desse ano e é uma conta bem ativa nos últimos anos vale lembrar que ela morreu no dia 30 de dezembro de 2016 ou seja praticamente 2017 que foi quando essa história realmente estourou então desde então esse perfil está postando coisas e apesar de um primeiro relance parecer uma página de homenagem a ela eu diria que é mais uma página que tenta se passar por ela eu diria do que uma página de homenagem que na verdade está tentando agir como se nada tivesse acontecido e ela ainda estivesse viva sabe por quê? porque tem algumas fotos que são fotos dela mesmo que tinham sido publicadas ela tinha postado na internet na época mas tem outras fotos que claramente são montagens do rosto dela em fotos mais recentes de outras pessoas pra dar aquela impressão de que essas fotos são recentes sabe? inclusive tem algumas fotos que é bem nítido que foi utilizado filtros pra não só limpar a foto e limpar o rosto original da foto e colocar o dela mas até mesmo pra adicionar maquiagem e envelhecer um pouco ela ou seja seria mais ou menos como eu falei se ela estivesse viva atualmente como ela seria e aí eu pergunto isso é uma homenagem? por que uma possível página ou perfil que seria de homenagem a uma pessoa que morreu faria esse tipo de trabalho? de ah, como ela seria se estivesse viva hoje em dia apesar de que eles não falam isso não fala tipo como ela seria hoje fala tipo ah, tive um dia muito legal sabe? ou sorria mais e aí tem uma foto digamos do rosto dela no corpo de uma outra pessoa uma montagem pra deixar o rosto dela levemente mais envelhecido digamos assim como se fosse ela postando sabe? pelo menos essa é a impressão que eu tive pelo menos nesse caso a exceção de comentários dessa foto dá a entender de que as pessoas sacaram de que é uma homenagem que a página na verdade é uma homenagem a pessoa fala ah, descansa em paz Caitlin, espero que se tenha encontrado o caminho melhor etc mas eu vi algumas pessoas comentando o quão bizarro essa página é nessa conta do Facebook meio que perguntando por que você envelheceu o rosto dela por essa foto? por que você está fazendo montagem adicionando maquiagem na foto dessa menina? enfim, isso já é extremamente bizarro por si só até porque é meio ambíguo a intenção dessa pessoa que está cuidando dessa página mas aí existe um Instagram associado também e só esse Instagram já é um rabbit hole por si só cara, eu que disse é insano quando você vai cavando e como você se perde de tantas coisas bizarras que tem associado com esse caso acredite se quiser mas só quatro dias atrás tá? quatro dias atrás esse Instagram dela estava ativo e pelo que eu olhei no feed do Instagram a pessoa continua a postar como se ela fosse a Caitlyn e é como se a Caitlyn estivesse viva então é tipo selfies fotos, sei lá normais é como se ela nunca tivesse morrido e nada tivesse acontecido digamos assim e aí vem o rabbit hole por si só porque talvez isso tudo seja business acredite se quiser alguém está fazendo isso basicamente por likes curtidas e views é sério eu digo isso porque se você olhar com mais atenção ao perfil do Instagram você vai vendo daquelas abas de stories meio que um link divulgando o perfil da suposta pessoa que cuida do perfil da Caitlyn e pelo que eu pude ver é uma mulher polonesa que pasmenta a gente isso é sério eu juro pra vocês isso é sério ela é especializada em criar contas do Instagram e Facebook de meninas que cometeram suicídio e ela tem vários e vários perfis que funcionam dessa forma inclusive ela divulga esses perfis entre eles mesmos e ao que tudo indica a ideia dela por trás desses perfis é manter digamos a chama dessas meninas vivas mas é muito estranho porque o trabalho dela é meio que fingir que elas estão vivas ainda é como se as fotos fossem tiradas recentemente inclusive ela faz todo um trabalho usando hashtags e tudo mais tipo como se fosse um perfil normal sabe se você não conhece os casos ou não olha um pouco mais em detalhes principalmente nos postos antigos você nunca vai dizer que aquele perfil pertence a uma pessoa que morreu de suicídio e que na verdade é uma mulher polonesa de meia idade que está cuidando de todos os seus perfis com a ideia entre aspas de homenagear essas meninas que cometeram suicídio e ao que tudo indica se a gente for um pouco mais inocente é que ela está fazendo isso exatamente para homenagear essas meninas mas eu não sei a minha intuição diz que na verdade ela está fazendo isso pelos likes pelos cliques para divulgar o perfil pessoal dela e que ela de alguma forma estaria se aproveitando dessas meninas cometendo suicídio para se autopromover de alguma forma cara o que eu disse é extremamente esquisito eu não sei exatamente dizer porque a Caitlyn Davis foi escolhida para ter tantas coisas bizarras obcecadas em relação a ela mas eu achei tudo isso muito estranho e sério gente eu não vi ninguém em absolutamente nenhum lugar falando sobre isso se você procurar o caso dela você vai ver a história você vê até a questão do suicídio existe uma entrada na wikipedia falando de algumas das coisas mas eu não vi ninguém falando desses perfis esquisitos que fingem ser ela dessa mulher polonesa que tem outros perfis de outras meninas cometeram suicídio e são várias ok algumas que eu já conhecia outras que eu nunca tinha ouvido falar que ela compartilha entre esses perfis para divulgar esse trabalho que ela faz digamos assim e sem brincadeira se você acha que esse episódio demorou se eu continuasse cavando esse buraco eu nunca ia conseguir entregar esse episódio é sério porque é material quase infinito é um negócio completamente louco que eu nunca tinha visto na minha vida certamente é assunto para explorar em mais detalhes depois e comentar numa outra oportunidade mas é isso gente essa é a história de Kathleen Davis da It's Doll o diário da boneca quebrada um tópico que eu separei para falar com vocês aqui que certamente é muito triste me deixou muito triste pela forma que aconteceu o vídeo do suicídio realmente muito triste e eu ainda fiquei mais triste ainda pelo fato de que ninguém nunca foi punido por essas acusações de abuso que ela falou mas que de certa forma teve uma reviravolta por conta dessa pesquisa que eu fiz em mais detalhes em que eu achei esses sites de obsessão por ela conteúdos extremamente detalhados da vida dela pessoas que realmente idolatram o que ela fez e claro essa pessoa que pega especificamente meninas que cometeram suicídio para fazer perfis nas redes sociais como se elas ainda estivessem vivas com a suposta ideia de ser uma homenagem para elas mas que sinceramente eu achei que parecia mais business do que qualquer outra coisa e é isso a minha cabeça sério está girando em relação a esse caso só quando eu escrevi ele a minha cabeça já ficou girando acredita se quiser porque não só pela história mas cada vez que eu mexia eu encontrava mais coisa e tenho certeza se eu continuasse daqui a pouco eu ia achar uma coisa ainda mais bizarra mas a gente explora um pouco mais esse buraco em uma outra oportunidade de qualquer forma tudo o que eu desejo é que a Caitlin Davis tenha encontrado a paz e que esteja tudo bem com ela seja lá onde ela estiver o caso Riffley essa é uma história relativamente recente que chocou não só pela banalidade mas também até que ponto as pessoas são capazes de chegar em troca de views e audiência na internet e a história é mais ou menos a seguinte Riffley é o apelido do streamer russo Stanislav Rishetnikov de 30 anos de idade ele era conhecido no youtube pelos seus vídeos de pegadinhas principalmente onde fazia esses pranks com amigos outros influencers e também a sua namorada Valentina Grigorieva que também era chamada de Valia de 28 anos de idade é aquele típico canal popular do youtube como vocês já devem imaginar o conteúdo dele era muito agressivo de baixa qualidade mas que no final das contas dava certo porque juntava muitos e muitos views era 2 de dezembro de 2020 numa quarta-feira Riffley estava fazendo um live stream em seu canal no youtube junto com Valia batendo papo com fãs bebendo e é claro aceitando doações em troca de pegadinhas como costumava fazer um dos usuários que estava assistindo surgiu com um desafio eu te dou 740 euros que muitas vezes quando essa história é contada é arredondada para mil dólares se você prender a Valia fora de casa só de calcinha e sutiã lembre-se era o início de dezembro então já era praticamente inverno em Moscou era um dia muito frio e nevava do lado de fora pelo que eu dei uma conferida nesse dia a temperatura média em Moscou foi de menos 6 graus Celsius então acho que todo mundo pode dizer que era um dia muito muito frio mesmo mas apesar dos riscos isso não importava muito o dinheiro era bom então valia a pena arriscar a Valia de início foi relutante mas no final das contas ela ficou apenas de roupa de baixo e o Riffley trancou ela fora de casa ele prosseguiu então com a live normalmente e algum tempo se passou sem termos notícias delas tudo indica que eventualmente ela parou de bater na porta e quando o Riffley foi conferir ela já estava caída no chão e aí possivelmente nós temos as cenas mais chocantes envolvendo essa história o Riffley arrasta Valia pra dentro de casa e parte dela pode ser vista dentro do campo de visão da câmera ela está totalmente imóvel ele então comenta com aqueles que estão assistindo que Valia não está mais respirando que ela está gelada e que o coração dela parece que não está mais batendo nisso ele começa a se desesperar abre aspas Valia, Valia você está viva? minha coelhinha o que há com você? Valia, droga você parece que está morta coelhinha por favor me diga alguma coisa pessoal ela está sem pulsação está pálida não está respirando fecha aspas uma ambulância então foi chamada Riffley então tira ela do chão e coloca no sofá ao seu lado e prossegue com a transmissão enquanto espera o socorro chegar e o corpo dela ficou ali ao lado dele enquanto a transmissão ainda estava rolando era bem óbvio que ela já estava morta mas o corpo dela ficou ali para todo mundo ver por um bom tempo até a ambulância chegar enquanto esperava socorro Riffley parecia totalmente perdido não sabia o que fazer e ao mesmo tempo parecia que não tinha ideia da gravidade do que ocorreu ele realmente ainda acha que ela só está desmaiada quando na verdade ela já estava morta os paramédicos então chegam com a transmissão ainda rolando e a enfermeira presente é bem categórica abre aspas ela já está morta pobre e jovem não há mais nada que possa ser feito fecha aspas e com certeza a parte mais bizarra dessa história toda é que tudo isso foi transmitido ao vivo e a live não foi cortada em nenhum momento inclusive é muito triste porque o corpo dela continua ali no sofá e o Riffley está em constante negação sobre o que aconteceu ele pergunta diversas vezes para essa enfermeira se ela tem certeza de que a Vale está realmente morta e a enfermeira repete várias vezes que tem 100% de certeza que ela já morreu e que não tem nada que possa ser feito ela não tem como ser revivida por conta da morte de Vale os paramédicos chegam a ligar para a polícia que já estava a caminho do local e aí possivelmente nós temos a pior parte de todas de acordo com a história que é contada Vale morreu de hipotermia e o pior ela estava grávida ou seja ou seja naquele momento não foi apenas uma pessoa que morreu e sim duas Riffley foi preso no dia seguinte e pode pegar até 15 anos de prisão e bom essa história toda por si só já é bizarra trágica e horrível mas como vocês sabem eu gosto de pesquisar um pouco mais a fundo sempre que possível envolvendo essas histórias principalmente porque tem muitas informações que são desencontradas né afinal acho que todo mundo sabe que muita informação na internet é simplesmente copy paste muita gente nem se dá o trabalho de procurar fontes ou se houve algum tipo de atualização sobre o caso e uma busca rápida na internet mostra que essa história está muito mal contada e tem algumas informações que realmente não são verdadeiras e com isso eu tentei fazer o possível para juntar o máximo de informações e dados para chegar no fundo dessa história e entender o que realmente aconteceu naquele dia e só um parêntese como vocês sabem existe aquele entre aspas efeito debug mode que muitos de vocês titularam dessa forma e vamos ver quanto tempo a gente vai ficar até começar a aparecer conteúdo contando a verdadeira história do Reflay e da Valia porque sendo bem sincero eu não vi ninguém falando da verdadeira história e do que realmente aconteceu e é claro das atualizações que vieram do caso depois que ele foi inicialmente reportado porque sim tiveram muitas atualizações e tem algumas coisas que ainda estão em aberto em relação ao que aconteceu então preparem-se eu vou tentar fazer o possível aqui para juntar o máximo de dados possível dessa história e tentar botar em panos limpos digamos assim e a gente ter uma ideia do que verdadeiramente aconteceu e sim essa foi mais uma daquelas histórias que foi um rabbit hole por si só e eu fiquei muito muito tempo procurando e vendo o conteúdo sobre ela até tentar fazer da melhor forma possível porque vocês saíram com vocês eu ainda acho que não ficou o ideal não ficou da melhor forma na minha opinião porque realmente são muitas lacunas e muitas informações encontradas mas eu tentei fazer o melhor possível para entender o que realmente aconteceu então vamos por partes primeiro para quem não conhece existe um fenômeno na Rússia chamado de trash streams que seriam os streams lixo né digamos assim ou de lixo eu diria até que não é exclusividade da Rússia mas lá existe esse fenômeno e é extremamente popular e pouca coisa é feita para digamos resolver esse problema entre aspas são basicamente influencers e criadores de conteúdos que ficaram ricos e famosos fazendo streamings onde eles se humilham e humilham outras pessoas fazendo pegadinhas coisas perigosas e até mesmo sendo violentos tudo isso em troca de dinheiro o Reflay era apenas mais um desses streamers isso porque existem muitos e muitos outros e eles são populares até hoje no caso específico do Reflay por exemplo uma das coisas que ele costumava fazer era colocar na lateral da tela uma tabela de preços e aí as pessoas iam fazendo essas doações e essas doações estavam associadas a algum tipo de pegadinha de prank alguma palhaçada que eles iam fazer em troca do dinheiro por exemplo pagar 30 dólares para chupar o dedo do pé de outra pessoa 40 dólares para sentar numa garrafa pagar para dar tapa um na cara do outro soco cuspir comer alguma coisa nojenta tomar um shot beber até cair etc 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 vocês acham que entenderam né como é que funcionava e não só esse tipo de streaming na Rússia dá muito dinheiro como também é muito popular como eu falei tem pessoas que construíram verdadeiros impérios por conta desse tipo de vídeo e claro essas lives não estão restritas apenas ao criador do conteúdo a cara do canal por conta da fama e do dinheiro outras pessoas acabam aparecendo também então os vídeos começam a envolver namoradas amigos conhecidos pais mães família filhos mas a ideia é sempre a mesma se humilhar ou humilhar os outros em troca de dinheiro e de fama mas não fica aí pensando que são só pegadinhas simples tipo se esconder ou uma dessas pegadinhas bobas do youtube enfim dá medinha essas coisas não é isso o que realmente torna esses trash streams tão populares e esses canais também porque eles também tem vídeos que não são necessariamente lives vídeos editados é que o conteúdo é sempre muito real e agressivo não é fingimento não é armado a parada é séria mesmo e muitas vezes envolve violência severa existe aquele estereótipo na internet de que os russos sempre vão um passo além e eu diria que nesse caso é verdadeiro tem vídeos e lives mesmo do pessoal caindo na porrada true sabe de bater com taco essas coisas assim pra machucar pra quebrar e é tudo por dinheiro por dinheiro e por fama e enquanto o pessoal tá lá se machucando e basicamente sei lá quebrando garrafa ou no outro essas coisas o pessoal tá lá jogando dinheiro e se divertindo as custas deles e eu quero que vocês tenham isso em mente essa questão da violência e da agressividade porque isso é importante e eu vou frisar isso já já de novo como eu tinha dito anteriormente o Reflay era um desses trash streamers ele não só tinha um canal no youtube com esse tipo de conteúdo mas ele também fazia lives constantemente nesse mesmo canal e era bem esse tipo de conteúdo mesmo de pegadinha de coisas violentas e tal e ele fazia isso com seus amigos colegas até mesmo pessoas desconhecidas as vezes estavam envolvidas nesses vídeos e é claro a sua entre aspas e sim gente entre aspas namorada valha e vocês já já vão entender o porquê do entre aspas só de ver alguns vídeos e compilações do canal do Reflay já dá pra notar a relação de amor e ódio digamos assim que ele e a valha tinham e que no final das contas era bem estranha se você for parar pra analisar tem muitos momentos que eles realmente são fofos e claramente se gostam e dá pra notar que tem alguma coisa um pelo outro eles tem algum tipo de relacionamento mas em outros momentos a gente vê o Reflay basicamente humilhando a valha sendo violento agressivo com ela sendo um cara realmente escroto mas não pense que é só ele que faz isso o contrário também acontecia existem vários vídeos e streamings em que a valha era extremamente agressiva e humilhava mesmo o Reflay e ficava nisso sabe essa coisa esquisita de eles se amam mas ao mesmo tempo parece que eles se odeiam e um ficava atacando o outro de várias formas possíveis eu acho que se a gente tivesse que dar uma definição eu diria que é aquele relacionamento tipicamente tóxico sabe é aquela coisa querendo ou não né ninguém tava ali sendo obrigado era tudo por questão de dinheiro e de fama então tanto o Reflay quanto a valha tinham plena consciência do que eles estavam fazendo e eles ficavam fazendo essas coisas um com o outro se humilhando se machucando por dinheiro e fama e não só essa questão de serem agressivos um com o outro mas eles às vezes se humilhavam também né então se ela era pra comer alguma porcaria pra fazer alguma coisa ridícula eles iam e faziam né e eles realmente iam um passo além em termos de violência e da realidade digamos assim tem um famoso vídeo que circulou e usam muito nos artigos quando contam essa história que é um vídeo do Reflay jogando spray de pimenta na cara dela toda vez que ganhava uma doação então ela tava lá sentada ganhava um dinheiro X lá e ele ia e jogava spray de pimenta na cara dela e ele ficou fazendo isso várias vezes porque o pessoal continuava fazendo doações pra ele mas em contrapartida a gente também tem o contrário tem alguns vídeos em que o pessoal pagava pra ela bater nele ou fazer alguma coisa com ele então tem vídeo dela socando ele batendo com garrafa nele na cabeça e no corpo assim pra valer chutando ele e sendo violento também então cara tendo dinheiro não importa eles iam lá e faziam cara por mais horrível que fosse e por mais que machucassem um ou outro nessas situações então eu acho que já deu pra ter uma ideia geral de como funcionavam as lives deles de como era o relacionamento da Valia com o Riffley e de como essas pranks e pegadinhas iam sempre um passo além eu acho que se a gente tivesse que fazer algum tipo de paralelo eu diria que seria com o Jackass só que de uma forma muito menos profissional no Jackass apesar deles ainda se machucarem muito eles não estão sendo diretamente comandados pelo público e que ainda não é tudo meio que preparado antecipadamente exatamente pra que ninguém morra ou não tenha nada muito extremo e mesmo assim a gente sabe de casos do pessoal do Jackass se machucando feio então imagina esses trash streamers que fazem essas coisas malucas sem ter nenhum tipo de preparo às vezes por causa de 20, 30, 40 dólares então no final das contas o Riffley e a Valia podiam até se gostar e ter alguma coisa entre eles mas é importante ter em mente de que eles constantemente sacaneavam um ou outro fazendo esse tipo de conteúdo e que enquanto eles estivessem ao vivo e recebendo dinheiro por isso eles estavam fazendo independente das consequências e se tem uma coisa que a gente vai ver é que realmente eles não pensavam muito a longo prazo e também no que que essas pegadinhas e essas brincadeiras podiam fazer e no famigerado dia de 2 dezembro de 2020 onde tudo aconteceu era só mais um típico dia de streaming e de humilhação que eles normalmente faziam e é agora que eu vou comentar alguns detalhes que eu acho importante de serem destacados não só de coisas que aconteceram que muita gente ignora mas também das atualizações que a gente tem sobre o caso nesse dia Valia e Riffley já estavam tortos de bêbados ambos já tinham bebido o streaming inteiro e ao que parece antes também e durante o streaming eles eram incentivados pelos fãs através de doações a beber mais ainda e realmente só de você bater o olho nessa transmissão você já nota que os dois estão claramente alterados não só por conta da bebida mas também era muito comum que eles se drogassem e isso em parte ajudava ele e os amigos a exatamente fazerem tantas besteiras já que muitas vezes eles apanhavam quebravam coisas um no outro e não sentiam tanto porque ou estavam bêbados ou estavam drogados e isso era extremamente comum e claro fora que isso altera a percepção também então eles aceitavam muitas coisas absurdas exatamente porque não estavam raciocinando direito e aí quase sempre tanto o Riffley e a Vale e os amigos que estavam participando dos streamings estavam alterados de alguma forma querem mais alguns exemplos? tem um streaming famoso também que a Vale atacou fogo na cama do casal durante uma live é bem nítido que ela está totalmente alterada e exatamente eles estão discutindo enfim está tendo uma discussão aí e ela decide que ah vou tacar fogo na cama e tudo isso está sendo gravado e transmitido ao vivo num outro streaming o Riffley está fazendo a live normalmente e no fundo os amigos começam a se espancar porque começou a ter uma discussão estava todo mundo bêbado aquela história e apesar de inicialmente eles só estarem se batendo entre si acabou que tanto o Riffley quanto a Vale entraram na confusão e todo mundo começou a se espancar de um modo geral em uma outra live por exemplo tanto o Riffley quanto a Vale levavam ovadas e outras coisas na cara às vezes eles batiam com coisas na cabeça um do outro também ou às vezes os amigos eles estavam fazendo live um amigo chegava e batia com a garrafa na cabeça do Riffley ou alguém pegava uma mesa e uma cadeira e fazia isso parece assim completamente maluca inclusive um dos mais absurdos que eu vi foi um streaming que uma outra mulher estava quebrando prato na cabeça da Vale então o pessoal doava e ela quebrava prato na cabeça dela e isso de quebrar prato e coisas na cabeça um do outro não era incomum acredite e aí que entra um pouco a parte investigativa digamos assim em relação a esse streaming do dia 2 de dezembro que foi quando aconteceu essa tragédia toda porque como eu falei anteriormente existem alguns detalhes que passam desapercebidos e muita gente ignora quando vai fazer matérias e vídeos sobre o assunto e aí por isso a gente tem esses conflitos de informações e algumas coisas que claramente não batem por exemplo na parte inicial da live a Valea e o Riffley já estão totalmente bêbados como eu tinha falado claramente estão alterados drogados alguma coisa está errada com eles porque dá pra ver que eles já não tem uma percepção muito clara do que está acontecendo nessa parte inicial tinha uma outra mulher com eles e a Valea já está tão bêbada que ela começa a arrumar uma briga com o Riffley e com essa mulher aquela discussão típica de bêbado né que aí começa a querer se bater e aí o Riffley fala não deixa disso não sei o que enfim fica uma discussão lá por motivos ridículos e aí vem um fato bem bizarro que eu não vejo as pessoas comentando de um modo geral em relação ao que aconteceu naquele dia ao que tudo indica a Valea estava tão bêbada que ela chegou a desmaiar no corredor e ela literalmente se cagou nas calças tá e ao que tudo indica isso não era incomum quando ela bebia demais e talvez pelo uso de drogas não sei mas pelo que o Riffley comentou né e ele fala isso durante a live bem abertamente ela realmente bebeu demais ou usou droga demais enfim ela ficou muito alterada a ponto dela desmaiar e se cagar nas calças e que não era a primeira vez que isso acontecia o pessoal até pergunta numa hora que ela não tá na live e ele fala a frase mais ou menos que ela tá desmaiada de tanto beber e se cagou como sempre fala uma coisa dessas e só essa informação eu já acho que é muito importante pra maioria dos lugares não comentarem sobre isso até porque né nós temos aquele momento em que ela abre aspas ficou presa do lado de fora porque alguém pagou uma doação pro Riffley fazer isso fecha aspas e essa parte que eu diria é um dos momentos que mais divergem informações em relação ao que realmente aconteceu e cara não foi por falta de busca eu procurei muito em detalhes pra tentar entender o que realmente aconteceu mas cada lugar fala uma coisa diferente é um negócio muito estranho por exemplo a mídia principal né grandes jornais e tudo mais normalmente falam que alguém pagou mil dólares pra ela ser colocada do lado de fora da casa porém tem lugar que fala em libra outros lugares falam em euro tá eu entendo que realmente existe uma conversão claro da mesma forma que talvez alguém falasse em reais numa matéria aqui no Brasil mas os valores nunca batem direito o pessoal as vezes fala 700 euros e isso não converte pra mil dólares já vi gente falando 600 libras 500 libras e o que eu achei mais bizarro é que ninguém comenta o valor em rublos que era a moeda que ele recebia suas doações inclusive aquela doação de sentar na garrafa essas coisas que eu tinha falado são valores realmente convertidos que eu mesmo converti de rublos pra dólares porque tem parte do live stream que você consegue ver a tabelinha de preço e algumas pessoas na internet felizmente chegaram a traduzir essas tabelas já que enfim tá tudo em russo inclusive muitas dessas informações vieram até de uma live que eu encontrei que mais pra frente eu comento sobre isso que chegaram a legendar tudo o que ele falou tipo um compilado digamos assim é um vídeo editado mas ele mostra os principais momentos dessa live com legendas em russo e aí tem essas partes que ele fala dela se cagar tem a parte deles brigando de estarem bêbados e tudo mais e tal mas aí que vem uma das partes mais intrigantes pra mim inclusive se alguém tiver mais informações sobre o caso até coloca nos comentários e eventualmente eu posso fazer um update sobre isso mas eu não consegui achar em nenhum lugar o momento da doação é sério não consegui todos os lugares falam que foi doado XYZ de dinheiro pra colocar do lado de fora mas em nenhuma das lives completas ou em nenhuma das lives editadas que eu encontrei eu achei o trecho em que alguém faz a doação pra colocar do lado de fora os vídeos sempre acontecem da mesma forma eles tão lá tem essa discussão uma hora ela sai de vista a outra pessoa vai embora ela sai de vista e aí quando você vai ver ela já tá caída no corredor ele puxa ela vê toda essa situação ela realmente tá de roupa de baixo e aí toda essa história dela enfim tá morta na câmera do paramédico e tal isso tudo realmente acontece mas essa parte específica de alguém doar dinheiro pra ela pra ela ficar presa do lado de fora eu realmente não consegui encontrar o vídeo o trecho mostrando isso até porque eu queria saber qual era o valor exato que foi pago pra isso mas eu não fui capaz de achar e como eu tinha dito você tem uma tabela de preços e coisas na lateral que fica ali no vídeo e aparece aquelas notificações típicas de streaming fulaninho doou tanto fez não sei o que isso aparece inclusive tem um detalhe importante que eu já vou comentar envolvendo isso então essas notificações estavam ativadas e em nenhum momento eu vi uma pessoa doando especificamente dinheiro pra colocar ela do lado de fora até porque ao que tudo indica pelo que eu fui capaz de encontrar o motivo dela ter ficado do lado de fora supostamente é porque ela tinha se cagado é sério tem um momento em que o Riffley comenta de que enfim ela tá sem a roupa dela e de que ele aí sim como um prank talvez pra punir ela sei lá colocou ela do lado de fora de roupa e de baixo porque ela tinha se cagado e ela estava fedendo ele usa essas palavras inclusive o motivo é porque ela estava fedendo e parece que ela já tava bêbada demais ou alterada demais pra fazer qualquer coisa então assim nem pra botar ela num chuveiro ou qualquer coisa do gênero ele só tipo sai eu tô fazendo live chega pra lá então assim de qualquer modo tá não deixa de ser algo totalmente doente eu achei bizarro se você for parar pra pensar só que o mais doido dessa história toda é que pelo que eu andei vendo e vendo outras pessoas procurei em fóruns russos e outras histórias não era a primeira vez que isso acontecia também pelo fato dela talvez constantemente ou com alguma frequência se cagar nas calças por conta de drogas ou de álcool ele já tinha prendido ela do lado de fora algumas vezes por conta disso ou botava ela isolada porque sei lá trancava ela no banheiro alguma coisa porque ela estava fedendo ou estava sujando tudo e ele não queria lidar com aquilo na hora então assim isso por si só já é uma informação que não só diverge muito da história que é contada apesar de ainda assim ser muito doente e horrível se você for a pensar mas é um fato que eu não vejo ninguém comentando e se você vê alguns desses vídeos você vê que nitidamente ele fala especificamente disso e não tem nenhuma doação só assim eu fui capaz de achar ele falando de que botou ela do lado de fora e tudo mais porque ela estava fedendo mas eu não fui capaz de achar a doação prendendo ela do lado de fora então alguma coisa aí foi perdida nessa tradução digamos assim seja lá onde for que foi publicada essa matéria primeiro alguma coisa aí foi confusa no caminho e por isso que a gente tem essa divergência e vale a pena comentar que um dos principais sites que eu não anotei aqui o nome eu não sei se foi o Daily Mail ou sei lá mas é um dos principais sites que bombou essa notícia é um daqueles tabloides que são ingleses e vocês sabem que eles adoram exagerar um pouco as histórias ou contar mais do que deveria eles gostam de inferir muita coisa e ser sensacionalistas então eu não duvido que muitas dessas informações desencontradas tenham vindo por conta disso e assim a minha ideia não é aqui ficar fazendo jornalismo investigativo em relação a isso mas eu só estou compartilhando com vocês o meu rabbit hole em relação a essa notícia porque eu só ia falar a história que é trágica e horrível por si só e boa parte dela realmente aconteceu é verdade vocês podem ver com seus próprios olhos eu já vou comentar sobre isso mas a quantidade de informação desencontrada também e de coisas esquisitas que aconteceram que não tem muita explicação também é muito grande e como eu não vi ninguém falando sobre o assunto seja no youtube gringo ou brasileiro eu acho que alguém vai ter que comentar isso de uma forma ou de outra e é claro como eu falei nos comentários se alguém souber mais detalhes e eu tiver ah não Alan você está totalmente errado por favor me indique o caminho correto mas cara eu procurei por muito tempo essas informações acredite mas vamos continuar aqui porque tem bem mais coisa não só se a história da possível doação nunca ter acontecido apesar de que ela realmente parece que ficou presa lá fora mas eu diria até eu não sei perguntando agora para vocês qual o motivo que vocês acham pior vocês acham pior ela ter ficado do lado de fora porque alguém doa dinheiro para isso e eles eram um canal de pranks e tudo mais ou porque ela tinha sem querer cagado nas calças estava fedendo e ele não queria lidar com ela no momento eu vou ser sério que eu não sei eu acho que os dois são igualmente terríveis se você for parar para pensar e se isso não é um plot twist suficiente para você da história eu tenho mais dois para vocês e sim dois o primeiro é que não a Valia não estava grávida eu tentei descobrir de onde exatamente eles tiraram essa informação tá e pelo que eu consegui encontrar ela fez um clipe numa das lives falando tá que ela acreditava estar grávida então ao que tudo indica ela achava que estava grávida ela até fala da barriga mostra né como se estivesse grávida mas ela não estava grávida isso porque quando foi feita a autópsia né exatamente para entender o que aconteceu e ver porque que ela morreu não tinha gravidez nenhuma e essa é uma informação que claro ajuda a história a ficar ainda pior mas ela é perpetuada aí pela internet sendo que não é verdade pode até ser que de início achava-se isso mas foi provado de que ela não estava grávida menos mal eu acho não sei e o digamos segundo plot twist que eu diria que é o mais intrigante em relação a essa história toda envolve justamente a autópsia porque apesar dela ter ficado lá fora em temperaturas abaixo de zero ela não morreu de hipotermia como é reportado pela mídia ela morreu na verdade de trauma crânio cerebral ou seja pancadas na cabeça e pelas informações que eu consegui obter parece que naquele mesmo dia o Riffley já tinha batido na cabeça dela várias vezes inclusive parece que já tinham quebrado pratos na cabeça dela por conta exatamente de doações de pranks e tudo mais então o que tudo indica é que foi um conjunto de fatores ela tinha levado muitas pancadas na cabeça ela estava bêbada possivelmente drogada ela já estava com vários hematomas no rosto e na cabeça aconteceu essa situação dela se cagar nas calças talvez por conta desse trauma ou não apesar que o Riffley falou que isso já era relativamente comum e por conta de todos esses fatores ela teve uma hemorragia interna segundo o laudo pericial e foi essa a causa da morte dela o fato dela ter ficado presa lá fora foi indiferente pode ter influenciado ou não não sei talvez ela ter se movimentado muito como eu falei é um conjunto de fatores é muita merda acontecendo ao mesmo tempo e juntando tudo isso pode ter sido o que causou a morte dela efetivamente e sinceramente eu não sei dizer o que é pior de verdade eu não sei se a história que contam é pior se a história verdadeira é pior se tem alguma terceira história digamos assim que seria mais verdadeira talvez mais detalhadas informações eu não sei pra mim as duas histórias são absolutamente terríveis uma morte que poderia ter sido evitada e claro não precisava ter sido transmitida ao vivo pra todo mundo mas é aquela história são trash streamers eles já faziam isso com alguma frequência e pelo fato de estarem sempre bêbados drogados e tudo mais serem meio sem noção até no próprio vídeo no stream dá pra ver que o Riffley não é das pessoas mais inteligentes digamos assim em relação ao que tá acontecendo mas eu acho que muito do que rolou também é exatamente a falta de percepção por conta de bebida e drogas então muitas das atitudes que o Riffley tomou ele pode não ter tomado conscientemente assim como a valha também e isso em parte explica um pouco essas decisões idiotas e também porque que por exemplo na hora que o paramédico chega o Riffley fica nesse looping de perguntando tem certeza que ela não tá morta e tudo mais ele não tem muita ideia do que tá acontecendo talvez porque ele esteja muito alterado também então assim a gente não sabe se é por ignorância ou se é porque ele está chapado mesmo e aí nós temos mais uma informação esquisita e sim gente não para tem e tem mais acredite cara essa história foi uma das que eu fiquei mais tempo trabalhando acredite se quiser porque foi extremamente confusa sabe uma coisa que pra mim era tão simples era uma história tão direta e trágica o negócio tornou como eu falei uma ramificação absurda de buracos que você vai cavando e cada vez que você cava mais coisa bizarra aparece e o outro ponto esquisito que eu gostaria de comentar agora envolve o fato da valha ser entre aspas a namorada dele fecha aspas lembra que eu comentei anteriormente sobre isso uma coisa certa eles claramente tinham algum tipo de relacionamento ou afetividade ele tinha apelidos pra ela como vocês viram ele chamava ela de coelhinha eles já se beijaram durante live muitas vezes tinham fotos juntos então assim apesar de ter esse relacionamento tóxico de amor e ódio como eu falei dava pra ver que alguma afetividade entre eles tinham eles dormiam juntos porém pelo que eu andei vendo em fontes russas né reddit e outros sites e tudo mais apesar deles terem esse relacionamento conturbado digamos assim não era um relacionamento oficial ao que parece eles só se pegavam eles não eram namorados de verdade isso porque a valha na realidade seria uma prostituta e que o Riffley teria contratado ela uma vez exatamente em troca de dinheiro ela fazer parte desses pranks e por acaso eles se pegaram enfim tiveram algum tipo de relacionamento ali e aí eles começaram a se gostar de certa forma eles começaram a se apegar então ao que parece era pra ser um mero contrato digamos assim só uma coisa profissional entre aspas mas que evoluiu talvez pra uma coisa um pouco maior porém de acordo com essas digamos fofocas russas o pessoal falava que ela ainda trabalhava como prostituta e que ela não vivia na casa dele na realidade ela continuava digamos tendo a vida dela às vezes ela tava na casa dele mas ela continuava sendo uma prostituta e de vez em quando sei lá por carência não sei pra fazer os vídeos ela ia pra casa dele mas o que indica ela já estava mais próxima dele nos últimos streams então parece que eles já estavam tendo uma coisa mais séria mas por que eu tô falando tudo isso porque você fala o que isso importa dela ser uma prostituta ser namorada ou não ser namorada porque pra aqueles que forem assistir esses vídeos que eu vou deixar o link na descrição como sempre quando a paramédica chega e faz toda a avaliação da situação e vê o corpo dela tá morto e tudo mais ela pergunta especificamente pro Riffley o que que ela é e o Riffley prontamente fala pra paramédica ah ela é só uma prostituta e quando a paramédica tá fazendo a ficha e pergunta qual é a profissão dela e tudo mais ele fala prostituta e ele explica que o motivo dela estar ali é porque ela é uma prostituta aí eu não sei gente o quão doente uma pessoa é pra ah a pessoa está morta não tem jeito eu quero me afastar disso então por isso ela não é digamos a minha namorada e sim uma prostituta ou se ela realmente é uma prostituta como eu disse quanto mais você cava mais bizarra fica essa história e sério eu não sei dizer de verdade eu me baseio muito nessas informações aí que o pessoal disse dessas digamos fofocas russas que falam essa história de que não era bem uma namorada sim que ela seria uma prostituta mesmo e que eles tinham algum tipo de relacionamento porque eles se gostavam mas não era digamos nada muito oficial ou sério enfim estranho não sei dizer eu tô apresentando os fatos aqui pra vocês e cara minha mente aqui fica girando e eu acredito que é de vocês também só de ouvir essas informações malucas ainda mais quem já conhecia essa história e tem mais uma última coisa que eu quero comentar que pra mim eu diria que é a cereja do bolo da bizarrice que é esse sim eu não sei explicar at all não sei dizer o que diabos é isso mas eu achei isso super esquisito e eu olhando na internet vi que outras pessoas notaram isso também que é o seguinte o resumo resumido tá gente pra quem se perdeu um pouco né realmente teve a live a Valia sai de cena em um momento ela está de roupa de baixo tem uma hora que realmente o Riffley arrasta o corpo dela pra dentro da câmera fala com ela essa frase que eu tinha comentado de coelhinho e tudo mais isso realmente acontece ele pega o corpo dela que claramente já está morto e coloca no sofá e ela fica lá o cadáver dela fica no sofá durante toda a live enquanto ele está sentado olhando pra câmera sei lá conversando com o público achando que ela só está desmaiada e aí chamam os paramédicos os paramédicos que realmente vem tem lá todo o registro e aí é chamada a polícia e aí sim é que o streaming acaba efetivamente então isso realmente aconteceu as circunstâncias disso ter acontecido é que são tão esquisitas mas o que eu estava falando de cereja do bolo é o seguinte no momento em que a paramédica chega e fala pobre criatura a menina está morta realmente não tem jeito numa hora que ele fica insistentemente perguntando se ela está viva ele claramente já está chorando está desesperado pelo que aconteceu e eu não sei se é porque ele falou essa questão da prostituta o que que é enfim ele claramente estava perturbado ali naquele momento mas ela enfim a câmera está sentado ele virado enfim o streaming focado nele o sofá está do lado e no fundo tem uma mesa tipo como se fosse uma cozinha e é lá que essa paramédica senta e um outro paramédico também e aí ela começa a escrever uma ficha e eu não estou zoando gente inclusive numa das versões editadas que eu vi da live eu vi a pessoa dando zoom especificamente na cara dela eu não estou zoando a paramédica parece que está rindo da situação é sério ela realmente parece que está zombando do que aconteceu é uma coisa assim absurda você vê um paramédico fazendo isso e só adiciona mais uma camada de bizarrice nessa história toda eu não sei Rússia sei lá eu já estou num ponto que eu fico assim cara o que que está acontecendo não sei sabe eu não sei mais o que que está acontecendo não é possível que tenha tanta gente babaca junto num lugar só cara não sei explicar inclusive vale a pena frisar e comentar que essa paramédica mesmo né que é uma mulher mais velha e tal eu sei que talvez pra ela isso já seja rotina ela tenha visto sei lá a menina morrendo por um motivo idiota não sei ou a forma que ele tratou ela eu não sei dizer porque que ela teve essa reação mas tem uma hora nitidamente que você vê ela rindo e ela também é muito babaca de um modo geral sabe pra uma situação bem grave que é uma pessoa morreu e que tem um cara desesperado ela parece que não tem respeito nenhum pela situação então ela é grossa com ele sabe ela é mal educada até eu diria e aí tem esse momento que ela está rindo mesmo enquanto ela está fazendo a ficha da Vale aí cara falta de profissionalismo não sei cara é um negócio muito esquisito e não pense que isso é só coisa da minha cabeça ou coisa que essa edição fez porque aí vem mais como disse a cereja do bolo em relação a isso tudo lembra que eu falei que os alertas estavam ligados ainda e durante esse trecho do live stream que o corpo dela está lá e tal e essa paramédica está perguntando essas informações e tudo isso está sendo transmitido ao vivo porque ele não cortou a live ele deixou a live rolando ainda um dos fãs uma das pessoas que está assistindo paga uma doação e é uma daquelas doações que tem frase automática sabe que você escreve uma coisa e aí uma voz lá do Google lê a frase da doação e tudo mais então alguém durante a live vendo toda essa situação e vendo a forma que a paramédica estava lidando com toda essa situação deu uma doação para exatamente falar essa frase e todo mundo ouvir e no caso o Riffley ele não usava fone de ouvido ficava na caixa de som dele então quando saiu uma doação dessas todo mundo era capaz de ouvir e é sério gente isso está gravado na live alguém deu uma doação e falando médico filha da puta médico filha da puta médico filha da puta seus filhos da puta médico filha da puta assim o máximo de caracteres que dava para falar e a médica depois dessa situação dela tratar mal e ainda está rindo disso tudo o pessoal ficou tão indignado também com tudo isso que imagina a situação tem uma mulher morta no sofá um maluco bêbado chorando completamente alterado uma paramédica sendo escrota em um outro paramédico lá atrás que não está fazendo nada e aí do nada em alto volume nessa sala no ambiente que eles estão uma voz do Google falando médico filha da puta médico filha da puta paramédicos filha da puta porque as pessoas estão revoltadas com a forma que ela está lidando com a situação então cara meu Deus sério e a médica meio que ignora ela não fala nada ela só continua fazendo as coisas dela enquanto o áudio está no último volume falando essa frase aí o resumo do resumo é que essa história é uma completa bagunça é isso gente a história é um caos eu nunca vi uma coisa tão bizarra na minha vida contar essa história toda é muita inconsistência sabe eu diria que é uma história quase de telefone sem fio e tradução também né porque enfim essa história toda é em russo então eu sei que muita coisa pode ser perdida muitas minúcias mas cara eu nunca vi tanta coisa esquisita acontecendo ao mesmo tempo e de forma involuntária não foi proposital essa situação toda não foi armada essa história realmente aconteceu essa tragédia realmente aconteceu porque no final das contas sim uma mulher realmente morreu por conta de pegadinhas desse tipo de streaming querendo ou não seja porque ficou preso lá de fora ou seja porque levou vários pratos na cabeça o corpo dela foi arrastado sem vida durante uma live e ainda ficou no sofá durante um bom tempo pra todo mundo ver o cadáver dela lá então eu realmente não sei dizer o que que eu penso dessa situação toda eu só sei que eu fiquei chocado e horrorizado por tudo isso e eu não sei dizer sério é uma história horrível né que realmente uma pessoa morreu e eu não consigo pensar em qual circunstância que seria menos pior essa história se é a história que contam se é a história verdadeira se é uma outra história como eu disse não sei sabe nunca vi uma história tão complicada num desses episódios da bug mode inclusive pelo que eu tô vendo aqui ficou muito tempo essa história talvez daria um podcast próprio só ela e eu peço desculpas por isso ou pelo menos peço que vocês tenham achado interessante eu tenha valido todo o meu trabalho em relação a isso mas cara eu realmente não sei dizer assim eu tô aqui gravando e embasbacado tanto quanto eu escrevi essa história e tanto quanto eu tava pesquisando de tão doida que ela é e o pior de tudo né eu diria que não só é a falta de informação mas a própria reação do público principalmente na Rússia né como esses trash streamers não são das pessoas mais digamos respeitadas né por conta do trabalho que eles fazem muita gente fez piada com a situação então existem muitas montagens na internet e piadas e edições e memes envolvendo a morte da valha o que é muito triste se você for pensar né porque enfim a pessoa morreu de verdade e em parte foi por isso também que o vídeo viralizou muito no mundo e na Rússia também e pra quem não conhece uma das principais redes sociais na Rússia é a VK né e é basicamente como se fosse um Orkut mesmo um Orkut Facebook eu diria que o VK é e o VK é muito infame na situação de que cara ninguém filtra porra nenhuma lá de modo geral o negócio meio que bagunça então muitos vídeos horríveis até alguns que a gente vai comentar ainda ficaram lá e ainda estão no ar lá e ninguém faz nada então sim você consegue achar o livestream inteiro no VK você consegue achar a versão editada você consegue achar a versão memes tá tudo lá ainda e na época tá os vídeos são de 2020 ainda então é logo quando aconteceu essa história essa história tá fazendo um ano agora né e esses vídeos ainda estão no ar e são dessa época e ninguém nunca fez nada e nos comentários só tem gente fazendo piada e zoando cara assim realmente é um negócio de fazer a sua cabeça ficar girando de tão bizarro que é e como eu falei já algumas vezes mas só explicando efetivamente agora eu encontrei nessa versão editada com legendas em inglês e você pode ver tudo sem censuras porque muitos vídeos também o pessoal mostra a censura o corpo dela e tudo mais se você tiver curiosidade lembrando que são cenas fortes querendo ou não o link vai estar na descrição e vale lembrar esse site inclusive que eu achei esse vídeo editado com legendas é um site pornográfico eu não sei porque que tá lá mas enfim porque é conteúdo não sei for work NSFW então acredito que é por isso que esteja upado lá não sei se vai ficar upado mas para aqueles que tiverem curiosidade de analisar é um vídeo relativamente longo mostrando a live com legendas e tudo mais e aí vocês façam as suas próprias conclusões mas no final das contas já que a gente já tem o resultado da autópsia de que ela não estava grávida de verdade e tudo mais mas no final das contas nesse ano que se passou o que aconteceu? Bom, o Riffley teve todos os canais apagados todas as redes sociais tudo ele foi desativado e apagado os amigos que trabalhavam com ele ou estavam associados com ele de alguma forma ou tinham outros canais de pranks eles fizeram de tudo para se desassociar dessa história o máximo possível tipo não ele só era meu colega eu não conhecia ele direito ele me chamou uma vez exatamente para não serem punidos por conta disso o Riffley realmente foi preso e segue preso inclusive de acordo com a polícia ele confessou que tinha batido várias vezes na cabeça dela naquele mesmo dia e foi isso que de acordo com a autópsia causou a morte dela ao que tudo indica também o motivo dele ter batido na cabeça dela foi exatamente pranks foi para fazer conteúdo de pegadinhas que eles faziam como eu disse não era incomum que ela levasse pratos e outras coisas na cabeça por conta de views e de doações e para fazer conteúdo então aparentemente foi por isso já aconteceu um julgamento em relação ao que houve e ele foi condenado a 6 anos de prisão pela morte da Vale e eu vou ser sincero que eu achei pouco até por conta do que aconteceu e a gente sabe que a justiça na Rússia não é das melhores também então eu não duvido que antes disso ele já seja livre também e nas ruas mas é isso gente eu peço desculpas pelo tamanho absurdo dessa história mas eu tentei fazer o melhor para juntar todas as informações e espero que vocês tenham conseguido entender e como eu falei faça a sua pesquisa também se vocês tiverem curiosidade sobre essa história procurem mais e se encontraram informações novas por favor comentem comigo e é isso é certamente uma das histórias mais estranhas tristes e bizarras além de serem trágicas também que eu já vi e que eu já coloquei num desses episódios mas eu acho que no fim a gente pode resumir numa única frase tudo isso até que ponto as pessoas são capazes de chegar por dinheiro fama e views o controverso caso de Nick Katsouras Nicole Katsouras também conhecida como Nick era uma jovem estudante de 18 anos ela vivia com a sua família em Ladera Ranch na Califórnia ela vinha de uma família rica onde tinha uma vida tranquila em um bairro luxuoso de classe alta Nick era descrita por amigos e familiares como uma pessoa doce e aventureira amante de fotografia e fortes emoções dinheiro certamente não era um problema para os Katsouras e seus pais junto com suas outras três irmãs tinham uma vida normal em família eles até mesmo jantavam todas as noites juntos apesar disso a situação em casa não era das melhores Nick não estava andando com a melhor das companhias e seu namorado costumava envolvê-la com drogas isso era motivo de brigas constantes com seus pais ela já estava fazendo tratamento para isso e também estava se consultando com o psicólogo pelo uso de cocaína vício que ela adquiriu por conta do namorado por conta disso além de ser proibida de sair com ele coisa que ela ignorou devido a alguns incidentes recentes envolvendo a droga o seu pai confiscou as chaves do seu carro e até onde se sabe a situação era um pouco complicada não era apenas um mero uso recreativo de cocaína Nick já estava tendo problemas relativamente sérios com o uso de drogas e seus pais estavam tentando de todas as formas com que ela parasse com o vício ela já tinha tido surtos de abstinência e até mesmo ataques psicóticos semelhantes ao da esquizofrenia por conta do uso da droga devido a isso o julgamento dela não era dos melhores e ela também já tinha sofrido diversas recaídas no dia 31 de outubro de 2006 a família toda almoçou junta ao que parece tudo estava bem mas Nick foi descrita como inquieta pelos seus familiares seus pais consideraram como nervosismo porque naquele dia ela ia ter uma consulta médica justamente para avaliar o seu uso de drogas e se estava respondendo bem ao tratamento ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele dia mas após o almoço seu pai foi pro trabalho e sua mãe estava na cozinha quando 10 minutos após ele sair sua mãe ouviu uma forte batida na porta dos fundos ao ver o que era ela foi capaz de ver de relance a Nick dando ré no Porsche 911 carreira do seu pai carro que ela não tinha permissão para dirigir tampouco já tinha dirigido antes na sua vida preocupada sua mãe rapidamente ligou para o pai de Nick informando o que tinha acontecido e ele desviou do caminho de trabalho para poder procurá-la enquanto ele procurava por Nick ele decidiu ligar para a polícia e informar o que tinha acontecido havia alguma chance de que Nick poderia estar fora de si e ele deu todos os detalhes para que o Porsche pudesse ser localizado e parado pela polícia porém pelo que é relatado apenas alguns minutos após a ligação foi informado a ele que havia acontecido um acidente Nick dirigido em alta velocidade na rodovia 241 em Lake Forest aproximadamente às 13h38 horário local bateu em um Honda Civic a mais de 200 km por hora por conta disso o Porsche perdeu o controle e cruzou o canteiro central da estrada onde bateu em alta velocidade em uma cabine de pedágio de concreto perto do trevo de Alton Parkway o Porsche foi completamente destruído praticamente se tornando uma bola de metal irreconhecível Nick infelizmente morreu na hora a batida foi tão extrema que ao chegar no local pouco tempo depois seu pai foi impedido de se aproximar para identificar o corpo e mesmo posteriormente não deixaram a família chegar perto por conta da violência do acidente exames toxicológicos feitos posteriormente revelaram que Nick tinha utilizado cocaína antes do acidente e bom essa parte por si só já é uma tragédia já é horrível uma jovem que tinha um problema com drogas pegou um carro que ela não sabia dirigir estava alterada e infelizmente sofreu um acidente terrível que levou à morte dela mas como vocês devem imaginar a história não para por aí porque existe a controvérsia no título e é claro a parte que envolve a internet no local policiais da patrulha rodoviária da Califórnia como parte do procedimento padrão tiraram fotos do acidente em diversos ângulos e com muitos detalhes essas fotos deveriam ter sido anexadas junto aos relatórios de colisão e óbito para serem mantidas junto à polícia para fins de registro porém não foi exatamente isso que aconteceu até hoje não se sabe exatamente como mas um dos policiais envolvidos compartilhou as fotos do acidente que eram bem horríveis e elas acabaram se espalhando pela internet em menos de 3 semanas do acidente as fotos de Nick já estavam nos principais sites de gore e conteúdos semelhantes o vazamento dessas fotos por si só já era horrível e certamente um problema porém conforme as pessoas foram descobrindo a história de origem das fotos a maldade da internet começou a agir e é aí que certamente temos a parte mais controverso bizarro e horrível de toda essa história menos de um mês do acidente o pai de Nick recebeu um e-mail com uma proposta imobiliária vai lembrar que ele era um corretor de imóveis de luxo e ele receber esse tipo de e-mail com proposta não era incomum por conta disso ele abriu para ver o que era dentro do e-mail havia uma imagem com a seguinte descrição ei papai ei papai eu ainda estou viva eu acho que eu nem preciso complementar dizendo que as fotos presentes no e-mail eram do acidente com destaque para o corpo de Nick totalmente desfigurado seu pai até então não tinha visto o que tinha acontecido exatamente no acidente como eu falei os policiais e autoridades não deixaram a família ver o corpo o acidente tinha sido tão violento que a cabeça de Nick ficou completamente destruída deixando ela totalmente irreconhecível ao ver esse e-mail o pai de Nick ficou chocado e de início ele achava que era apenas uma brincadeira de mau gosto achando que alguém tinha pego fotos aleatórias na internet e enviado para ele só para fazer uma pegadinha até que eventualmente ele descobriu que as fotos eram reais e eram do acidente da sua filha e a pior parte é que isso não aconteceu apenas uma vez não só ele como todos os membros da família receberam diversos e-mails e mensagens privadas semelhantes e isso chegava a incluir e-mails disfarçados de coisas sérias como contas avisos coisas de escola e etc mas no final o objetivo era sempre mostrar as fotos do acidente para a família Katsouras mas não parava por aí muitos dos e-mails eram acompanhados de mensagens cruéis como por exemplo a Nick merecer morrer ela foi uma idiota ela foi uma irresponsável a Patricinha morreu cheia de droga e coisas semelhantes as suas irmãs começaram a sofrer bullying na escola por conta do acidente e muitas vezes sofriam com piadas e ameaças feitas com a foto de Nick inclusive houve uma situação onde uma das irmãs foi segurada por outros colegas enquanto uma das pessoas que estava fazendo bullying mostrava no seu celular fotos do acidente além disso a família inteira também era constantemente atacada em redes sociais não só recebendo fotos mas também ameaças e outras trollagens da internet por conta de tudo isso a família decidiu cortar vínculos com a internet para poder ser deixada em paz um outro caso chocante envolveu uma página falsa de homenagem a Nick olhando rapidamente tudo indicava que era uma página para homenageá-la com fotos mensagens de apoio de amigos e textos para homenageá-la porém entre os desejos de pêsames haviam fotos do acidente traumatizados e revoltados a família Katsouras decidiu processar a polícia da Califórnia afinal de alguma forma foram eles que vazaram essas fotos na internet após uma longa batalha judicial que só terminou em 2011 vale lembrar que o acidente foi em 2006 a lei da Califórnia foi mudada quanto ao vazamento de dados sensíveis de privacidade de vítimas e foi fechado um acordo de indenização de 2.8 milhões de dólares além disso os responsáveis por terem vazado as fotos perderam seus cargos de policiais e perícia e só um parênteses originalmente não havia uma lei sobre essa questão de vazamento de dados ainda era algo muito novo e não era necessariamente previsto mas a batalha foi tão longa e a família Katsouras tinha recursos para isso também que passaram essa lei nova e por isso as pessoas que vazavam essas fotos podiam ser efetivamente responsabilizadas continuando apesar da grande quantidade de dinheiro obtido com o processo a família ainda lamenta porque nada disso vai tirar o trauma de terem visto o corpo desfigurado de sua filha até hoje não se sabe se Nick tinha inimigos e por isso ela foi alvo dessas ações na internet muitas pessoas acreditam que eles foram alvos de troços pelo simples fato de que eram pessoas ricas e que ela morreu dirigindo um Porsche enquanto estava sob efeito de cocaína independente do motivo acredite se quiser essa não foi a primeira e eu acredito que nem será a última vez que algo do gênero acontece eu acho que a grande diferença dessa vez é que as pessoas atingidas tinham dinheiro suficiente para procurar justiça uma coisa é certa depois desse caso os policiais da Califórnia certamente vão pensar duas vezes antes de vazar essas fotos na internet e essa é a história de Nick Katsuro gente já não basta ser uma tragédia por si só um acidente horrível como a família ainda sofreu por conta disso que pra mim é a parte mais absurda dessa história inteira e eu não consigo entender porque as pessoas fariam isso a não ser que ela tivesse inimigos de alguma forma mas tudo indica que eram pessoas conhecidas e trolls também então as pessoas realmente só estavam querendo perturbar a família mostrando a foto do corpo desfigurado da sua filha e sim gente como já era de se esperar essas fotos ainda estão na internet até hoje a família já tentou de tudo tirar essas fotos mas vocês sabem que é impossível uma vez que caiu na internet já era inclusive é muito fácil ainda você achar as fotos desse acidente para os mais morbidamente curiosos os links vão estar na descrição como sempre aviso tomar bastante cuidado porque as fotos são muito gráficas não só isso mas essas fotos estão em site de gore pesado então cuidado com a sua curiosidade além disso link para o caso da wikipedia matéria do globo e tudo mais envolvendo esse caso vão estar na descrição também mas essa é a história espero que vocês tenham achado interessante e eu acho só lamentável realmente a atitude da internet em relação ao que aconteceu pelo menos nesse caso a justiça foi feita mas a que custo não é mesmo? 1-4-4-4 e bom acho que já vale a pena a gente avisar que a partir daqui já estamos descendo um pouco mais esse caso da Nick já foi um pouco mais gore eu diria e a tendência agora é a gente descer cada vez mais envolvendo esse tipo de assunto e de conteúdo então mais uma vez já fica o aviso aqui em relação a isso as histórias certamente vão ficar um pouco mais pesadas e um pouco mais sérias também e 1-4-4 certamente entra nessa categoria para quem nunca ouviu falar ele é um daqueles vídeos que o ideal não é você procurar no Google porque existem boas chances de você encontrá-lo e acredito que não é todo mundo que vai querer ver o conteúdo desse vídeo ele tem esse nome porque é a forma com que ele ficou mais conhecido com o nome de 1-4-4 ou 1-4-4-4 é que ele foi postado no YouTube e é aí que ele viralizou apesar de ele já ter rodado a internet antes e já ter sido postado em inúmeros sites até mesmo sendo associado com memes Rick Rose e outras coisas do gênero a ideia é exatamente trolar e fazer piada com quem estiver assistindo exatamente mostrando o vídeo que é chocante junto com outro que parece ser inicialmente inocente e antes de eu explicar o que é esse vídeo especificamente não se esqueçam que ele ficou bastante tempo postado no YouTube e de vez em quando ela aparece por lá até enfim ser removido porque ele é gore puro é uma parada bem gráfica e para quem nunca viu ou não sabe do que eu estou falando nesse vídeo um jovem senta num sofá é uma sala normal e tem um quadro na parede enquanto ele está sentado em frente à câmera ele aponta para a lateral da própria cabeça uma Saiga 12 que seria equivalente a uma 12 a escopeta mesmo a shotgun e com isso ele atira sendo bem visível para a câmera o que acontece certamente o que mais choca no vídeo é a frieza do jovem além da qualidade já que normalmente esses vídeos tem baixa resolução eles não são muito bem filmados a iluminação não é boa mas esse vídeo específico é em alta definição então assim é bem HD você consegue ver todos os detalhes do que está acontecendo e não é fake ele realmente atira na própria cabeça com uma escopeta e vocês já podem imaginar o que é possível ver nesse vídeo e como eu falei ele é 100% real ele foi transmitido originalmente pela rede social russa VK que eu tinha comentado anteriormente para vocês e a pessoa que aparece no vídeo é o russo Gleb Korablev de 18 anos antes dele cometer suicídio diretamente para a câmera ele fala em russo o seguinte Nikita se você contar aos meus pais o que houve eu irei voltar do outro lado para te pegar sei que você tem o número deles pelo menos lembre-se de mim com muito carinho e como é que vocês dizem assim minha bye e aí ele atira na própria cabeça além da qualidade do vídeo que é muito alta como eu disse e o fato dele fazer isso de uma forma tão casual como se não fosse nada a própria reação do corpo após o tiro acaba chocando também isso porque como já é esperado de um tiro de escopeta a sua cabeça fica aberta pela metade e o seu corpo tem alguns espasmos até simplesmente parar e para aqueles que tiverem curiosidade mórbida em relação a isso eu obviamente encontrei o vídeo e o link vai estar disponível para vocês mas é uma versão um pouco mais curta que mostra especificamente ele cometendo o ato digamos assim e como eu já falei anteriormente cuidado porque realmente a cabeça dele estoura no meio fica bem aberta e você consegue ver com razoável detalhe o que acontece então pode ser bem traumático para quem for assistir agora uma outra coisa que chama atenção e que eu achei curioso digamos assim é o tal Nia tchau né o Nia Bai que ele fala porque para quem não sabe exatamente se Nia seria essa coisa meio que enfim animes né coisas japonesas digamos assim o pessoal chega a fazer esse Nia como se fosse sei lá essas cat girls da vida é meio que um meme né digamos assim eu sei que eu estou falando como se fosse um boomer dessa situação mas até onde eu sei é mais ou menos isso agora o que é interessante né digamos assim dessa história do Nia Bai é que só isso já é um rabbit hole por si só e se você for pesquisar mais a fundo e procurar um pouco mais sobre isso aí cara você se perde de tanta informação e tantas histórias bizarras envolvendo isso e esse é o principal motivo pelo qual esse vídeo está aqui e eu estou falando desse tópico senão seria só mais um vídeo de gore que está na internet mas como vocês sabem sempre tem que ter alguma coisa a mais para os casos aparecerem aqui e é certamente isso que torna essa entrada do 144 tão intrigante e bizarra também porque a gente pode até dizer que o vídeo 144 faz parte digamos assim de uma série de outros vídeos que estão direta ou indiretamente relacionados dependendo do ponto de vista e o que eu quero dizer com tudo isso existe um motivo pelo qual ele fala essas palavras e porque ele filma de forma tão tranquila e casual o próprio suicídio que realmente a impressão que dá é como se você estivesse acendendo um cigarro ou fazendo absolutamente nada bebendo um copo d'água uma das coisas mais estranhas do vídeo realmente é como ele está tranquilo fazendo isso como se fosse uma coisa mundana e simples e não que ele estava tirando a própria vida e bom o que significa toda essa história do Nia Bai e dessa questão do Nia e desse rabbit hole por si só que eu comentei é porque é o seguinte essas foram as mesmas palavras que foram proferidas por uma outra russa chamada Rina Palenkova em 2015 uma outra jovem que também cometeu suicídio ela se despediu exatamente da mesma forma falando desse Nia Bai foram as últimas palavras dela tirou uma última selfie e ela deita nos trilhos do trem com o objetivo de ser decapitada e a relação entre os dois vídeos não está só nessa frase Nia Bai tanto o Rina quanto o Gleb faziam parte dos chamados abre aspas grupos da morte fecha aspas que se tornou uma espécie de febre na Rússia por volta dos anos de 2014 até 2016 mais ou menos mas até onde se sabe mesmo que os casos tenham diminuído esse tipo de coisa nunca foi realmente embora das redes sociais russas e o que seriam esses grupos da morte normalmente eram grupos no VK como eu disse o VK é como se fosse um Orkut digamos assim então ele chega a ter comunidades e pela falta de moderação e ser um meio que mais bagunça em relação a Facebook e outros lugares os conteúdos lá ficam meio que abertos e meio que ninguém faz nada de um modo geral então acaba tendo coisas mais pesadas lá que simplesmente ficam em acesso para todo mundo e esses grupos da morte seriam o seguinte dentro do VK teriam essas comunidades que são basicamente jovens que não aguentam mais a vida que eles têm eles estão insatisfeitos estão deprimidos sofrem alguma coisa em casa não tem perspectiva de futuro enfim independente especificamente do motivo que eles levam a cometer suicídio esses grupos exatamente se juntam ali para trocar informações de melhores formas de fazer isso e de certa forma um meio que incentivar o outro ah o fulaninho morreu e tal e eles meio que fazem isso quase como se fosse uma comunidade mesmo por mais bizarro que isso seja e o fato de eles usarem essa frase Niabai nesse caso específico é exatamente quase como se fosse uma corrente entre eles ela usou essa frase primeiro depois ele e outros jovens que já cometeram suicídios se despedem dessa forma é quase como se tivesse falando um tchau especificamente para aquele grupo e mostrar que ele digamos assim ele conseguiu cumprir o objetivo dele e sempre nesses grupos não é só uma questão de cometer suicídio digamos assim a pessoa morrer sempre tem que ser feito de uma forma mais de destaque digamos assim tem que ser uma forma um pouco mais elaborada e sempre tem que ser filmado e transmitido na internet de alguma forma e por mais que as pessoas morram né afinal são suicídios reais isso meio que é considerado um status entre eles digamos assim e uma das ideias exatamente é incentivar uns aos outros a seguir esse caminho e também divulgar o que eles estão fazendo para talvez quem sabe atrair mais pessoas que compartilhem dos ideais deles então assim uma coisa bem bizarra se for para pensar né e o que eu acho mais estranho ainda é que essas pessoas que efetivamente cometem suicídio e fazem parte desses grupos elas são idolatradas de verdade dentro desses grupos a Hina por exemplo é considerada uma heroína porque ela conseguiu cometer o suicídio dela e chamar a atenção e muitas outras pessoas digamos foram incentivadas influenciadas por conta dela o próprio Gleb a princípio cometeu suicídio por causa dela por isso até que ele usa esse linha Abai né e o Gleb assim como outros jovens que também cometeram suicídio por causa desses grupos são tratados da mesma forma eles são idolatrados porque digamos eles tiveram a coragem de ir até o final e acredite se quiser ainda tem muitas e muitas pessoas que sonham de alguma forma ter algum reconhecimento talvez na internet ou entre esses grupos exatamente cometendo suicídio assim uma coisa completamente doente na minha opinião e totalmente distorcida da realidade e sei lá cara é muito estranho você ver que tem pessoas que realmente né seguem esse caminho e pra vocês terem uma ideia só em 2016 a polícia russa chegou a atribuir pelo menos 80 suicídios que aconteceram a esses chamados grupos da morte digamos assim sendo que eles até destacam o caso de uma jovem de 12 anos de idade que pulou de um prédio por conta desses grupos sendo incentivada por esses grupos digamos assim e é claro ela foi considerada uma heroína porque ela seguiu em frente e tal para estar completamente distorcida enfim é uma dura realidade que existe principalmente na russa que a gente sabe que a vida não necessariamente é muito fácil é muito simples a gente sabe que depressão é uma coisa real como eu já falei várias vezes a gente tem o 188 pra você ligar em caso que você precise de ajuda pra não seguir esse caminho mas eu acho extremamente bizarro você ver que existem esses grupos de pessoas se incentivando a tomar essa decisão terrível que é cometer suicídio de não só isso você também filmar gravar disponibilizar na internet e ainda por cima ser idolatrado por conta disso então é muito bizarro você ver como a internet pode influenciar as pessoas de forma positiva e de forma negativa e até que ponto as pessoas podem chegar em parte é por isso que ele faz o ato com tanta tranquilidade porque pra ele era o objetivo dele desde o início e querendo ou não dentro dessas comunidades pelo menos ele se tornou meio que um herói por conta disso estranho sabe bizarro e esquisito pra caramba e como sempre os links vão estar todos na descrição pra vocês conferirem cuidado se vocês forem ver o vídeo eu também adicionei o último selfie da Rina caso vocês tenham curiosidade apesar que esse selfie não tem nada de mais aqui é só um selfie e uma matéria inclusive falando em mais detalhes desses grupos da morte que existem na Rússia e só pra finalizar eu estou aqui sempre mostrando pra vocês como a internet é bizarra e estranha e enfim divulgando essas coisas e falando sobre elas pra gente pensar então por favor não utilizem esse tipo de conteúdo como incentivo de fazer nada e como eu sempre comento procurem ajuda caso vocês estejam pensando em tomar alguma atitude em relação a isso a ideia desse episódio é sempre mostrar o quão bizarra e esquisita pode ser a internet e é claro as pessoas também no dia 14 de março de 2018 um jovem conhecido apenas como Shuebi eu espero estar pronunciando corretamente tirou a própria vida durante uma transmissão ao vivo no youtube ele havia anunciado essa transmissão no 4chan e convidou todo mundo pra assistir de início muitos achavam se tratar apenas de uma brincadeira ou de algum tipo de trollagem mas infelizmente era verdade seu próprio canal no youtube Shuebi criou uma live chamada bye e começou a streamar nisso ele entrou numa call do discórdia com seus amigos durante a live ele estava com o rosto coberto com um pano e mostra um bilhete com a data do dia escrito adeus r9k que pra quem não sabe o r9k é o board chamado green text do 4chan sabe aquele board que o pessoal conta aquelas histórias que tem aquele símbolo lá de maior menor e tem um texto na frase e vai descendo e é feito dessa forma enfim pra contar coisas do dia a dia e tudo mais então é isso ele estava com uma mensagem dando adeus pro pessoal desse board porque foi exatamente pro 4chan né que ele anunciou que ia fazer isso numa live stream após mostrar a mensagem na tela ele tira a sua própria vida com um tiro de escopeta na cabeça como eu tinha dito anteriormente as pessoas realmente não acreditavam que ele ia fazer isso todo mundo achava que era algum tipo de zoeira trollagem brincadeira e ele nem demorou tanto assim pra fazer isso quando começou a live por volta da marca de 7 minutos é que ele tira a própria vida inclusive no vídeo é possível ouvir pessoas gritando desesperadas no discord porque ele estava fazendo a gravação de todo o áudio da call também as pessoas simplesmente não acreditavam no que estava acontecendo e no que eles tinham acabado de presenciar após ele ter dado o tiro na própria cabeça a live ficou no ar por cerca de uma hora até a sua mãe chegar em casa e se deparar com o corpo no quarto com isso ela entra em desespero e acaba ligando pro 911 e claro tudo isso ficou no youtube por um bom tempo até ser efetivamente removido e até lá as pessoas já tinham baixado a live e divulgado pela internet principalmente no 4chan que vocês sabem né o pessoal adora fazer uma trollagem também né mas vocês sabem que se a história fosse apenas isso não teria muito por que eu comentar sobre ela aqui o buraco é muito mais embaixo como vocês devem imaginar apesar disso tudo já ter sido uma tragédia por si só eu diria que o motivo pra isso ter acontecido é que realmente embrulha o estômago e faz ferver o sangue também Schuwebe tinha 19 anos de idade e sofria de depressão ele tinha dúvidas sobre a sua sexualidade e ainda estava se descobrindo quanto a isso o problema todo e o motivo de toda essa situação ter acontecido é que ele digamos fazia parte entre aspas do chamado Reiko's Trap Haren que é exatamente o que vocês estão pensando seria o Haren das Traps que numa tradução mais literal seria um travestis digamos assim esse termo na internet que usam de trap pra isso então seria o Haren das Traps do Reiko essa seria a tradução esse Haren entre aspas era comandado pelo usuário de nome Reiko hashtag 3333 no discord ele era uma pessoa manipuladora que conseguia convencer jovens que ainda estavam se descobrindo a mandar nudes principalmente fazendo crossdressing de acordo com alegações feitas o Reiko conseguiu fazer vários usuários do 4chan principalmente do R9K do R9K a caírem em sua armadilha e acabarem entrando no seu Haren digamos assim quando ele se aproximava das pessoas ele de início era muito amigável compreensível estava disposto a conversar e fazer com que a pessoa se abrisse sobre seus sentimentos e sua sexualidade de início ele parecia exatamente ser uma pessoa amigável e alguém que você poderia confiar porém depois dele obter material comprometedor suficiente entre fotos prints vídeos dados pessoais e mais ele começava a chantagear as vítimas ameaçando divulgá-las para família e amigos expor dados pessoais entre outros em boa parte dos casos os jovens escondiam essas informações de pais e famílias e como muitos de vocês já devem imaginar essas informações caso se tornassem públicas ou fossem divulgadas para a família poderia trazer sérios problemas né a gente sabe que cada caso é um caso de qualquer forma por que o Reiko fazia isso o que ele queria em troca o objetivo de Reiko era que suas vítimas começassem a fazer terapia hormonal com o objetivo de tornarem entre aspas as suas traps como ele dizia além das ameaças que ele já fazia de divulgar os conteúdos sensíveis que tinham compartilhado com ele ele ainda obrigava as vítimas a mandar vídeos e fotos não só mostrando que elas realmente estavam fazendo tratamento hormonal então ele queria provas disso como também ele queria acompanhar de perto os resultados do tratamento hormonal e a princípio tudo isso era apenas para sua diversão sádica e na realidade ele pouco se importava com as suas vítimas ou se elas estavam bem ou mal inclusive ele nem queria saber se a pessoa já tinha feito a decisão de qual sexualidade que a pessoa ia escolher e ia seguir ele realmente só fazia isso para zoar e se divertir que certamente eu acho que é o mais doentio de tudo isso né e aí temos o Shelby o protagonista dessa história ele era uma das vítimas do Reiko infelizmente ele foi um daqueles que acabou caindo nos contos dele e digamos ficou preso após ser constantemente ameaçado e obrigado ainda por cima a tomar esses coquetéis hormonais ele simplesmente não aguentou mais a pressão até porque ele já estava com depressão e a situação em casa não era das melhores além da possível vergonha de ter todos os seus dados expostos na internet além de nudes e informações pessoais e por conta disso ele decidiu tirar a própria vida porém ele tentou fazer de uma forma um pouco diferente até onde se sabe uma das ideias de fazer isso no Discord e de forma pública era exatamente chamar a atenção do caso e ao mesmo tempo tentar terminar com o reinado de terror do Reiko isso porque até onde se sabe também o Reiko tinha realmente um harem como ele gosta de citar no princípio eram muitos e muitos jovens que caíram nas armadilhas dele e que ele ficava comandando e fazendo essas maldades então por mais triste que tenha sido a atitude do Shelby a ideia dele de certa forma era exatamente expor tudo isso e meio que deu certo na verdade é uma pena que ele teve que apontar um extremo assim mas depois que foi publicado esse suicídio dele no YouTube e que essa história veio a público e ficou famosa o Reiko simplesmente desapareceu da internet a parte triste é que ninguém nunca foi responsabilizado por isso ninguém nunca foi capaz de localizar quem era o Reiko o que aconteceu com ele inclusive até mesmo depois que a internet ficou sabendo mais dessa história muita gente tentou encontrar e correr atrás das informações mas ninguém nunca foi capaz de localizá-lo porque ele certamente poderia ser preso por isso ainda mais que pelo que dizem ele já tinha muito conteúdo de menores de idade também mas pelo menos parece que o arém dele não existe mais e ele parou de importunar todas as pessoas que ele perturbava depois que aconteceu isso com o Shelby mas essa é a história infelizmente é mais uma tragédia que a gente tem envolvendo a maldade da internet eu diria vocês sabem eu gosto muito da internet acho que é um lugar muito legal também mas eu fico sempre impressionado como as pessoas podem ser cruéis e más ainda mais atrás do anonimato e tudo que eu desejo pro Reiko e pessoas que fazem isso é o pior possível eu espero que karma essas coisas peguem essas pessoas e que mais cedo ou mais tarde elas sejam punidas de alguma forma por tudo que elas fizeram realmente eu não consigo entender porque uma pessoa consegue se divertir fazendo uma coisa dessas ainda mais brincando com a sexualidade de pessoas que ainda estão na dúvida confusas ainda mais perto de famílias que muitas vezes são conservadoras e que a própria pessoa não tem a chance ainda de tentar se descobrir digamos assim pra mim pessoas como o Reiko são a escória da escória da escória da humanidade e realmente espero que um dia caso ele não seja descoberto que pelo menos a vida cobre o preço dele e cuidado com as informações que vocês compartilham na internet eu sei que é difícil quando uma pessoa realmente ganha sua confiança e do nada ela dá uma volta em você dessa forma porque a ideia dele sempre foi essa ganhar a confiança da pessoa pra enganar ela mas cuidado cuidado com as informações que você compartilha na internet sempre procure ajuda se possível e eu não quero também que ninguém fique paranoico com essas coisas mas é sempre bom tomar cuidado com quem você conversa na internet Acrotomofilia bom e nesse episódio nós já falamos de vários tipos de fetiches bizarros e pessoas que tem certamente gostos que não são tão comuns digamos assim e um desses fetiches que nós vamos acompanhar hoje é o chamado Acrotomofilia ou fetiche por pessoas amputadas e como eu acredito que muitos de vocês já saibam principalmente aqueles que já passaram tempo demais na internet digamos assim já devem ter visto por aí que esse fetiche por pessoas amputadas não é algo tão simples do que apenas uma pessoa sem perna por exemplo a gente sabe que esses fetiches podem ir por um lado muito mais extremo e muito mais bizarro também em outros episódios nós já comentamos sobre as tais bonecas vivas e as estranhas histórias envolvendo elas e se realmente existem ou não mas para quem não conhece seriam meninas ou jovens que seriam sequestradas para ter seus membros amputados e se tornarem verdadeiras bonecas vivas com intenções sexuais obviamente indo um pouco mais para o mundo da ficção a gente sabe que existem muitas artes envolvendo isso também então não só existe o desejo de muitas pessoas por ter uma pessoa amputada e não é como disse um simples amputamento é uma pessoa por exemplo sem todos os membros a ponto dela se tornar uma espécie de escrava sexual como também acredite se quiser existem pessoas que tem esse sonho de se tornarem essas bonecas sexuais e existem pessoas com desejo real de terem seus membros amputados também mas no momento vamos digamos diminuir um pouco o nível do fetiche e falar de alguns casos bizarros antes da gente chegar no mais bizarro de todos e aí eu pergunto até que ponto as pessoas podem chegar para satisfazer os seus desejos sexuais o australiano David Openshaw de 42 anos pai de 3 filhos contou ao Daily Telegraph um jornal que queria perder a sua perna direita há pelo menos 25 anos um dia já cansado de viver frustrado sem satisfazer o seu desejo ele mergulhou a sua perna num tonel de gelo seco por 6 horas com o objetivo de necrosá-la e fazer com que os cirurgiões do hospital de Sydney não tivessem escolha se não amputar a perna abaixo do joelho abre aspas eu estou cansado de mentir o tempo todo e só quero que as pessoas saibam que eu não sou louco fecha aspas disse David Openshaw em sua primeira entrevista para a televisão desde a perda do membro Openshaw tem uma condição neurológica rara chamada de Body Integrity Identity Disorder ou B-I-I-D que seria numa tradução livre a desordem de integridade de identidade corporal onde aqueles que são afetados tem um desejo irresistível de amputar os seus membros corporais saudáveis com a popularização desse tipo de caso na internet muitos daqueles que sofrem de B-I-I-D usam a técnica de gelo seco para forçar uma amputação dos seus membros isso porque existe um grande dilema médico e moral em relação aos pacientes que querem ter seus membros amputados mas são recusados pelos médicos já que são membros saudáveis e não tem porquê eles perderem aqueles membros e essa técnica do gelo seco é passada de pessoa para pessoa muito popularizada na internet que adora suas receitas caseiras digamos assim e muitos daqueles que tem esse desejo latente de perder os seus membros e terem eles amputados forçam a amputação com o uso dessas técnicas ao usar o gelo seco é provocado uma necrose e com isso os médicos não tem mais opção eles são obrigados a remover o membro senão o paciente pode morrer e sim muitas pessoas chegam nesse nível extremo só para poder satisfazer os seus desejos em todo o mundo existem milhares de pessoas como o Open Shaw que tem esse desejo de não só terem seus membros amputados mas também arriscam a automutilação com o objetivo de serem felizes Open Shaw complementa abre aspas eu passei todos esses anos constantemente tendo uma briga mental comigo mesmo então felizmente isso acabou e agora está resolvido tenho que admitir que demorou um pouco para me acostumar com a falta da perna mas está tudo bem agora fecha aspas Open Shaw continua vivo e muito bem atualmente lendo com muletas após conseguir finalmente a amputação que tanto desejou ele agora declara estado de abre aspas felicidade absoluta fecha aspas como outras pessoas que também amputaram seus membros voluntariamente Open Shaw contorna as críticas por conta de ter tomado essa decisão falando que perdeu a perna no acidente ele complementa dizendo que desejava remover a sua perna direita e ele conta à imprensa que tem esse desejo de remover a sua perna direita desde os 4 anos de idade e que sempre quis remover apenas essa perna quanto aos outros membros ele não tem problema nenhum quer continuar com eles quando perguntaram se ele se incomodava com o fato de agora andar só de muletas ele disse que não tem problema nenhum o que importa é que ele está muito feliz agora indo agora para um outro caso nós temos a história de um médico que concordava em cortar os membros das pessoas que tinham BI e D no ano 2000 o cirurgião escocês Robert Smith realizou várias amputações na cidade de Falkirk e na enfermaria do Distrito Real antes de receber uma ordem da junta médica para que ele parasse de fazer essas cirurgias sobre a ameaça de perder a sua licença ele foi obrigado a aceitar mas ele argumentou para a junta médica e para a imprensa local que muitos dos pacientes teriam cometido suicídio se ele não tivesse realizado as amputações o nível de infelicidade deles era muito grande por conta de ainda ter esses membros e de acordo com ele isso seria o certo a se fazer para preservar a vida dessas pessoas em um outro caso em 1999 o ex-médico John Brown de 77 anos pegou 15 anos de prisão pelo homicídio culposo por matar um paciente de 79 anos que desejava ter sua perna amputada a cirurgia foi improvisada feita diretamente no hotel e infelizmente não saiu como planejado o paciente Philip Bondi infelizmente não resistiu a cirurgia e John Brown foi citado como um ex-médico porque ele perdeu sua licença em 1977 depois que 3 pacientes quase morreram após cirurgias de mudança de sexo que ele realizava em sua garagem ele chegou a ser preso por um dos casos mas foi liberado logo depois em relação ao caso do Philip Bondi o advogado de John Brown declarou no Tribunal Superior de San Diego na Califórnia que seu cliente nunca teve a intenção de matar ninguém abre aspas não ajuda para os esquisitos fecha aspas disse Sheldon Sherman o advogado de John Brown mas apesar das declarações feitas por John e seu advogado a promotoria não se convenceu e considerou ele como um assassino onde foi condenado John Brown morreu em 2010 de pneumonia enquanto cumpria sua pena e naqueles casos onde a pessoa encontra o seu parceiro perfeito que não só tem conexão amorosa que se complementam e se sentem muito bem juntos mas que ao mesmo tempo podem realizar os seus mais profundos desejos envolvendo até mesmo fetiches de amputações e é seguindo essa linha de pensamento que nós vamos para a nossa última história envolvendo esse tópico e antes de mais nada eu quero só abrir um parênteses aqui tá o objetivo desse tópico aqui de falar dessas histórias não é fazer piada de ninguém e nem zoar o fetiche dessas pessoas ok a gente sabe que pessoas são complexas estranhas cada um tem os seus desejos e como o Luiz sempre comenta né ninguém aqui faz King Shame como a gente gosta de falar e é aquela coisa eu acho que se no final eles não estão fazendo mal a ninguém a não ser talvez eles mesmos e no final eles ainda estão felizes eu acho que é isso que importa mas eu deixo para a cabeça de cada um avaliar as coisas que são apresentadas aqui e uma coisa é certa algumas dessas histórias são certamente muito bizarras e realmente são muito difíceis de compreender para o público geral digamos assim o último caso que eu vou apresentar para vocês agora envolve um usuário que é conhecido na internet como Pretzels Collie que na época era chamado de Dogs are the Bestest por acaso eu dei uma procurada e o perfil dele ainda existe no Twitter e ele ainda é uma pessoa ativa só que agora os tweets dele estão protegidos principalmente por conta dos ataques que ele recebeu na internet principalmente de trolls por conta da atitude que ele tomou apesar de não termos informações detalhadas sobre o que aconteceu pessoas próximas e investigadoras da internet descobriram um pouco mais sobre os motivos dele ter cometido o ato que cometeu Pretzels Collie ficou famoso por conta de algumas imagens que ficaram circulando na internet aparentemente ele também tem acrotomofilia e tinha um desejo muito forte de amputar as próprias mãos além disso ele também se identifica como um furry com direito a foresuit e aquela roupa completa e inclusive ele participa muito de convenções e grupos de furries o sonho da vida dele era perder as suas mãos para que ele substituísse elas por patas sim patas de animal sabe com garras e tudo mais porque o objetivo dele no final das contas era se tornar um furry completo e acredite se quiser ele conseguiu em 2019 ele colocou ambas as mãos por 6 horas no gelo seco com o objetivo de necrosá-las para serem amputadas e elas realmente necrosaram e se você tiver curiosidade de ver o que aconteceu e como ficou o estado das mãos dele link vai estar na descrição como sempre e sim foram essas fotos que fizeram ele ficar tão famoso porque alguém viu na internet achou essa história muito absurda era tudo aberto na época ele não tinha protegido os tweets e enfim as pessoas realmente piraram com a atitude dele de amputar as duas mãos exatamente para colocar patas no lugar e que ele forçou isso exatamente com essas receitas de internet para amputação que seria utilizando gelo seco por 6 horas e isso tudo foi feito com o apoio do seu noivo que não só também queria que ele fosse amputado que tinha esse fetiche também mas estava dando todo o apoio e estava disposto a cuidar dele para o resto de sua vida afinal ele ia perder as mãos então ele ia precisar de ajuda para fazer algumas coisas pelo menos de início afinal ele ia virar um deficiente para o resto da vida e ele conseguiu gente e deu certo e eu acho que eles estão juntos até hoje pelo que eu consegui entender a história é séria e é 100% real inclusive o pretzel ele continua vivo continua ativo muito ativo até na comunidade furry e ele é muito conhecido dentro da comunidade dele exatamente por não ter mais as mãos por conta desse desejo de implantar essas patas de furry e se você acessar o twitter dele como eu disse é tudo bloqueado mas você consegue ver uma foto dele e procurando pela arroba dele você vê muitas pessoas citando ele tirando fotos com ele exatamente em convenções e tudo mais e coisas bem recentes então assim ele ainda é muito ativo e a princípio tem uma vida normal mesmo não tendo mais as duas mãos o que eu achei curioso é que aparentemente ele atualmente trabalha com bioengenharia e o objetivo dele é exatamente trabalhar com próteses pelo que eu vi ele não conseguiu ainda ter as patas de furry efetivamente mas na foto ele está com duas próteses de mão que eu acredito que ele usa para fazer as coisas do dia a dia dele mas é isso gente eu vou deixar as fotos desse caso como eu já falei atenção tá porque não é puro gore mas você vai ver uma mão necrosada duas mãos né é um caso meio esquisito e também tem as fotos pós cirurgia dele também que foram postadas na internet eu não sei se eu vou chegar a divulgar necessariamente o perfil dele mas só de ver essas fotos você rapidamente consegue encontrar o perfil dele no twitter e claro gente não preciso nem avisar que por favor deixem o cara em paz apesar de tudo tô compartilhando essa história porque assim pelo menos para os meus olhos é uma história muito muito bizarra e é extrema na minha opinião uma pessoa querer arrancar as próprias mãos por conta de um fetiche de um desejo mas como eu falei se ele é feliz assim eu acho que é o que importa no final não é mesmo? Bug Chasers se você por acaso acha que amputações pode ser algo um pouco extremo para um fetiche o que você acharia então dos chamados Bug Chasers para quem não conhece Bug Chaser é o nome dado àqueles que tem o fetiche por ter AIDS sim a síndrome da imunodeficiência adquirida o HIV tem pessoas que tem o desejo e o fetiche de ter AIDS e isso é 100% real tá gente e eu não tô falando daquelas pessoas que usam agulhas infectadas para transmitir AIDS para outras pessoas aquela famosa lenda urbana da agulha no cinema essas histórias são pessoas que realmente tem um sonho e o desejo sexual de ter AIDS e apesar de boa parte dos registros dessas histórias serem com homens existem também casos com mulheres que tem esse mesmo desejo afinal vocês sabem que tem realmente fetiche para tudo né mas no geral esses Bug Chasers que é como são chamados nos Estados Unidos aqueles que tem fetiche por AIDS são pessoas que tem sexo sem proteção com outras pessoas que erotizam serem infectadas pelo HIV especialmente se for intencional e aqueles que relatam a experiência de terem contraído AIDS por conta desse sexo sem proteção costumam mencionar que é o melhor sexo de suas vidas apesar dos Bug Chasers não serem psicologicamente muito estudados atribui-se isso ao comportamento de grupo onde amigos influenciam amigos a realizarem a prática e todo mundo passa a ter AIDS junto e bom acho que eu nem preciso lembrar que a AIDS é uma doença extremamente debilitante que não tem cura e que a pessoa fica dependendo de remédios a vida toda mas ao que parece pegar AIDS e fazer sexo com pessoas infectadas é o que realmente deixa eles bem excitados e aí é claro entra a internet porque histórias de Bug Chasers não são de hoje tá desde que começou o surto de AIDS mundial existem pequenos grupos de pessoas que tem esse desejo e ainda por cima propagam para outras pessoas mas assim como o próximo tópico que a gente vai falar existem hoje em dia fóruns e grupos fechados que mantém essa prática viva até hoje e você não precisa ir para a Deep Web ok? existem muitos fóruns de fetiches extremos que tem várias categorias diferentes e que possuem uma parte especializada em Bug Chasing onde os usuários contam suas experiências ao contrair AIDS e também suas histórias passando AIDS para os outros e é claro existe uma área de classificados onde pessoas que tem AIDS procuram pessoas que não tem AIDS para poder passar a infecção para frente e pessoas que não tem procuram pessoas infectadas exatamente para realizar os seus desejos e até mesmo muitos casais e relacionamentos saem desses fóruns aí de Bug Chasers inclusive o que eu diria que é o mais extremo e bizarro disso tudo é que muitas vezes o ato de você contrair a AIDS por conta dessas pessoas infectadas é chamado de Gift ou seja é presente uma bênção então eles costumam conversar entre si muito de ah eu quero passar a minha bênção para mais alguém eu quero receber a bênção o presente de alguém e exatamente estão falando do HIV agora pelo menos a boa notícia digamos assim dessa história toda é que pelo menos eles tentam manter isso tudo no grupo deles então não é aquela história de que eles querem infectar as pessoas na rua e qualquer um e passar isso para frente não é uma coisa deles da comunidade deles é um fetiche deles e eles tentam manter isso só entre eles e pessoas que tem interesse nisso os próprios Bug Chasers como são chamados então pelo menos eles não tem essa ideia de infectar outras pessoas ou tentar espalhar isso não é essa a intenção dos Bug Chasers e só dar uma busca bem rápida no Google que você encontra vários desses fóruns e vários desses grupos de Bug Chasers exatamente conversando sobre as suas experiências então quem tiver curiosidade boa sorte aí nas buscas nesses grupos eles falam dos mais variados tipos de assuntos mas também contam as suas experiências e discutem abertamente as suas fantasias e claro que não é só o Bug Chasing e a AIDS existem sempre outros fetiches associados também e para aqueles que ainda acham que eu estou inventando tudo isso que não é possível que seja real como sempre fontes e links para essas informações vão estar na área de links e isso inclui o link para um documentário de 2003 chamado The Gift exatamente a benção o presente para aqueles que souberem inglês e é um documentário que fala só sobre isso e tem muitas entrevistas exatamente psicólogos falando exatamente sobre essa questão do Bug Chasing então se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre como funcionam essas pessoas essas comunidades os links vão estar para vocês conferirem mas é basicamente isso que eu tenho para falar sobre Bug Chasing e aí eu pergunto para vocês até que ponto as pessoas vão para satisfazer os seus desejos sexuais por acaso contrair uma doença mortal e incurável seria o suficiente para vocês? Canibais Mas e se o fetiche e o desejo humano fossem um passo além? Para esse tópico eu separei algumas histórias então vamos à primeira delas e lembre-se sempre tenha cuidado ao se aventurar pela internet Rússia Setembro de 2017 Operários que estavam trabalhando numa rua encontraram um celular caído próximo aonde estavam como ele não tinha nenhum tipo de bloqueio eles começaram a mexer no telefone com o objetivo de localizar o dono só que ao acessar a galeria eles viram algo que nunca iriam esquecer haviam centenas de fotos de partes de corpos humanos e o mais chocante um homem e uma mulher posando com todas essas partes eram fotos segurando braços pernas cabeças em uma das fotos o homem está com uma mão diretamente na sua boca em outras parece que esse casal está brincando com essas partes e haviam fotos também onde claramente eles estavam consumindo essas partes do corpo a polícia então foi chamada e o telefone foi entregue a eles e uma investigação começou imediatamente o dono do celular era Dmitry Bakchiva de 35 anos e a mulher nas fotos era sua esposa Natalia Bakchiva de 42 eles viviam na academia militar de Krasnador na Rússia não muito longe de onde o telefone tinha sido encontrado apesar de inicialmente terem negado e inventado histórias mirabolantes para justificar essas fotos eventualmente eles confessaram ter matado abre aspas pelo menos 30 pessoas fecha aspas com o objetivo de comê-las a polícia então foi fazer uma investigação mais detalhada na casa do casal e foi lá que encontraram ainda mais evidências a maior delas era um corpo desmembrado que mais tarde foi identificado como Helena Bakchiva que tinha desaparecido no dia 8 de setembro de acordo com um relato do próprio casal ambos estavam bêbados num bar Helena aparentemente estava dando em cima de Dmitry e Natalia ficou com muito ciúmes por conta disso ela mandou Dmitry levar a Helena para casa e matá-la e foi o que fizeram depois dela ter sido morta as partes digamos não desejadas foram descartadas e as partes desejadas pelo casal foram separadas para serem feitas receitas nessa mesma investigação foram encontradas diversas partes de corpo congeladas que pertenciam a outras pessoas além de cortes humanos no formato de bifes e pratos feitos com carne de origem desconhecida que depois foi determinado como de origem humana um dos itens que chamou a atenção da polícia foi um jarro de carne humana em conserva tudo preparado pelo próprio casal tudo indica que eles já atuavam há pelo menos 20 anos algumas das fotos encontradas na casa tem a data de 1999 e uma das mais famosas envolvendo esse caso é do Natal de 99 onde uma cabeça humana está servida de um prato decorado com frutas acredite se quiser mas essa foi a ceia de Natal deles naquele ano ao longo desses 20 anos eles atraiam pessoas em bares e outros locais próximos à sua casa a desculpa para atrair as vítimas era sempre a mesma sexo a três conforme os anos foram passando eles se atualizaram e começaram a utilizar sites e aplicativos de relacionamento a história de fachada era sempre a mesma sexo a três tanto o Dimitri quanto o Natalya tinham uma relativa boa aparência e isso certamente ajudava a atrair as vítimas que sim acredite se quiser eram escolhidas baseadas em um quão deliciosas a carne delas seria a partir do momento que a vítima chegava na casa deles elas eram sedadas mortas e desmembradas após as partes do corpo estarem separadas eles preservavam a carne congelando ou botando em conserva exatamente para fazer os mais variados pratos e ao que parece eles mantinham registros de tudo a polícia encontrou muitas e muitas fotos além de vídeos inclusive em VHS mostrando o preparo e também pratos que eles tinham feito com as partes das vítimas além disso outra coisa que chamou a atenção eram itens que não pertenciam ao casal mas pertenciam às vítimas eles guardavam como se fosse um tipo de memento ou lembrança daqueles que eles mataram no momento da investigação da polícia além dos itens anteriores foram encontrados pelo menos 19 pedaços de pele humana 7 partes de corpos e muitas fotos de pratos feitos com carne humana além de detalhadas receitas de como preparar a comida algo envolvendo esse caso que chamou muita atenção apesar de nunca ter sido comprovado é que Natália costumava oferecer comida para vizinhos e amigos além de rotineiramente convidá-los para jantar Natália também tinha o costume de fazer carne enlatada caseira e normalmente distribuía para amigos e vizinhos também uma vez ela distribuiu uma caixa inteira dessa carne para uma escola hoje em dia muita gente acredita que o conteúdo dessas latas era carne humana Natália Bexchiva foi condenada em fevereiro de 2019 a 10 anos em uma colônia penal e um ano e meio de prisão Natália chegou a recorrer da decisão mas a sentença permaneceu inalterada no dia 28 de julho de 2019 Dmitry Bexchiva foi condenado a 12 anos e 2 meses em uma prisão de segurança máxima no dia 16 de fevereiro de 2020 Dmitry morreu de diabetes tipo 1 não tratada enquanto estava sob custódia Natália continua viva e permanece presa e essa é a história do casal de canibais russo ela ficou até relativamente conhecida principalmente porque é bem recente e coisa de só alguns anos atrás e o mais inacreditável é que isso tudo só foi descoberto porque o Dmitry perdeu o telefone dele a linha clara do telefone dele não tem nenhum tipo de bloqueio ou senha se não fosse por isso possivelmente eles ainda estariam matando e comendo pessoas até hoje e claro não só essa história envolve a internet pelo fato de eles usarem Tinder e outros aplicativos para atrair as suas vítimas e lembre-se eles ficaram pelo menos 20 anos atuando sem que ninguém percebesse que eu acho que é o mais chocante as pessoas simplesmente desapareciam e ninguém sabia porquê e ninguém nunca encontrava elas também mas o outro ponto que eu acredito que muitos de vocês já devem estar esperando é que sim todas essas fotos estão na internet então se você tiver a curiosidade de ver a foto desses pratos ou de como era a casa deles e das coisas em conserva que tinham na casa deles os links vão estar na descrição infelizmente para alguns e felizmente para outros muitas fotos que eu tinha separado agora estão inspiradas estão em links que não estão funcionando mais se por acaso eu consegui-los de novo eu adiciono mas ainda tem muitas fotos para vocês matarem a curiosidade digamos assim e isso inclui a famosa foto da ceia de natal de 1999 inclusive é a foto mais famosa como eu disse em relação a esse caso em muitos lugares ela é censurada por motivos óbvios mas é possível você vê ela sem censura nos links e sim gente é literalmente uma cabeça numa travessa cheia de frutas em volta e a parte de cima da cabeça toda decorada é um prato é um prato de comida que foi a ceia de natal do casal que eu acho extremamente bizarro e doentio mas essa foi a ceia de natal no ano de 99 e eles ainda tiraram foto de tudo eles tiraram foto de tudo porque eles de certa forma tinham orgulho do que eles faziam e apesar de que ao que parece eles consumiam carne normal também carne bovina frango e tudo mais eles matavam pessoas com frequência e a carne dessas pessoas durava bastante tempo então era realmente uma rotina deles era algo normal pra eles fazer a carne humana como comida e além dessas fotos mais antigas esses registros que eles tinham envolvendo essas mortes essas comidas que eles faziam também a gente tem muitas fotos da Helena que são fotos que foram encontradas no celular dele porque a Helena foi a vítima mais recente então essas imagens são um pouco mais gráficas tem muitas fotos da cabeça dela das partes do corpo dela que eles tinham separado exatamente pra fazer os pratos eu diria que muitas dessas fotos certamente enjoam pelo fato de ser exatamente comida e partes humanas parece uma coisa de filme mas é 100% real não só a cabeça na travessa eu achei meio nem um pouco palatável digamos assim como já era de se esperar mas a parte que eu achei mais nojenta é o pote de carne humana em conserva tem uma hora que enfim tiram uma foto bem assim do pote mostrando o que é e cara meu Deus como eu achei nojento aquele pote mesmo não dando pra ver muita coisa mas você vê que tem camada de gordura de carne sabe eu realmente achei nojento essa carne humana em conserva que eles faziam sabe e certamente uma outra coisa que não ajuda que ao que parece a casa deles também era muito bagunçada pelo menos nas fotos parece ser então não parecia seu ambiente mais saudável digamos assim mais salubre e aí você junta isso com muitos assassinatos que aconteceram lá dentro e esse consumo de carne humana que acontecia regularmente então sei lá deve ser um ambiente muito desagradável eu diria mas essa é a história gente então para os curiosos os links vão estar na descrição e eu acho que a lição que aprendemos hoje é sempre coloque senha no seu celular né mas não para por aí como eu disse a gente tem outros casos envolvendo esse tópico então vamos pra eles a próxima história envolve Gilberto Vail ou Gilberto Valle um policial que vive em Nova York com a sua esposa Caitlyn Megan Vail e sua filha recém-nascida ao longo dos anos Caitlyn começou a ficar muito incomodada com o tempo absurdo que seu marido ficava em fóruns online e salas de bate-papo e ela começou a suspeitar de uma possível traição com a ajuda de um amigo Caitlyn foi capaz de instalar um spyware em seu notebook que era o computador que Gilberto usava já que o dele estava queimado mas sendo muito sincero com vocês eu acho que no final das contas a Caitlyn teria preferido se tivesse descoberto uma traição o que ela encontrou foi certamente muito muito pior além de muitas imagens de mulheres torturadas e abusadas sexualmente Caitlyn descobriu buscas online por frases como abre aspas como sequestrar uma mulher receitas culinárias com carne humana como ter um escravo branco etc etc ele também lia comentava e também postava relatos detalhados de agressão sexual e canibalismo em um fórum dedicado a feitiços sexuais onde ele usava o apelido de Girl Meat Hunter que a gente pode traduzir como caçador de carne de meninas ou caçador de carne de mulheres e a pior parte ela descobriu que seu marido estava conversando online com outros homens sobre onde como e com o que exatamente sequestrar matar e comer mulheres que ele conhecia isso incluía amigas de faculdade uma adolescente local que eles conheciam e até mesmo a própria Caitlyn abre aspas eles iam amarrar meus pés e cortar minha garganta iriam sentir prazer em ver meu sangue jorrar fecha aspas disse ela soluçando no banco de testemunhas durante o julgamento de seu marido em fevereiro de 2013 depois que ele foi preso em outubro do ano anterior as fantasias eróticas desses homens incluíam outras duas mulheres que seriam abre aspas estopradas uma na frente da outra para aumentar os seus medos e submissão fecha aspas e uma terceira mulher seria queimada viva com as outras duas assistindo as duas mulheres restantes seriam colocadas numa grelha e cozidas vivas em turnos de 30 minutos para prolongar ainda mais o seu sofrimento ao ter acesso a todas as informações Caitlyn após fugir para a casa de seus pais aterrorizada entrou em contato com a FBI dando-lhes acesso ao seu laptop assim como outro computador de casa uma investigação começou a ser conduzida até a prisão de Gilberto Vail foi acusado de conspiração na internet para sequestrar estuprar matar e canibalizar mulheres além de ter utilizado o banco de dados federal para pesquisar informações detalhadas de todas as suas possíveis vítimas apesar de não terem sido encontradas provas de que ele teria cometido alguns dos atos a investigação concluiu que ele estava muito próximo de realizar alguns de seus atos e inclusive comentam que Caitlyn conseguiu impedi-lo na hora certa pelo menos as provas que eles já tinham eram irrefutáveis em uma das conversas que foi utilizada durante seu julgamento Gilberto Vail fala de uma mulher real e específica que ele conhecia e ele já tinha um plano logístico elaborado e pronto de como sequestrá-la e colocá-la no forno citou o procurador-geral Randall W. Jackson durante o julgamento apesar de todas essas informações detalhadas quase como se fosse um guia a defesa de Gilberto alegou que era tudo apenas ficção são fantasias bizarras e aterrorizantes mas ainda assim eram apenas fantasias ele nunca tinha cometido nada o caso do policial canibal como foi apelidado pela imprensa é estudado nas faculdades de direito dos Estados Unidos porque levanta questões fascinantes sobre a fronteira psicológica e jurídica entre os pensamentos digamos normais e os perigosos e aí eu pergunto em nome da prevenção de um possível crime qual o momento certo para intervir? uma fantasia por si só já pode ser considerado crime? pelo menos para o júri do julgamento de Gilberto Veil a resposta foi sim ele foi condenado por conspiração para sequestrar e realização de busca não autorizada em computador de banco de dados federal e foi preso apesar de que até onde se sabe nunca foi feito nada do que ele descreveu originalmente Gilberto Veil tinha sido condenado a 7 anos de prisão em 2012 e ficou preso por um período porém ele ganhou liberdade em 2014 quando as acusações foram revogadas atualmente não se sabe seu paradeiro mas ele foi expelido e não trabalha mais para a polícia e esse é o caso do Gilberto certamente é bizarro ainda mais a forma como foi descoberto e ele abertamente utilizava fóruns e falava sobre esses assuntos e realmente fica a dúvida né gente será que era tudo ficção ou será que era realmente algo que ele planejava e por acaso ele foi impedido antes da hora pelo menos a minha opinião pessoal eu acho que é o segundo eu acho que era só uma questão de tempo até ele fazer algo porque se ele começou a usar bancos de dados federal ou seja ele abusou o poder dele como policial exatamente para conseguir dados das pessoas entre aspas da ficção dele se fosse ficção acho que seria irrelevante onde exatamente a pessoa mora isso não importa mano ele tinha dados de todo mundo e usava esses dados exatamente para criar esses planos merabolantes que eram entre aspas só ficção fecha aspas então eu deixo para vocês pensarem no caso e o que vocês acham vocês acham que realmente era tudo uma brincadeira digamos assim era um fetiche ou que ele realmente iria cometer esses atos mais cedo ou mais tarde e bom conhecendo outros casos aí de serial killers e outras histórias o fato de ser na polícia certamente ia facilitar muito a vida dele e só Deus sabe se ele cometeu algum crime no passado ou não e não sei gente talvez pelo nível de detalhes e pela forma que ele falou essas coisas quem sabe ele já não cometeu um crime desses e ninguém nunca ficou sabendo né mas continuando nesse assunto de fóruns de fetiche e fóruns de canibalismo e esses desejos latentes vamos falar mais especificamente de um dos casos mais famosos envolvendo canibalismo e também envolvendo esses fóruns na internet porque assim quando o assunto é sequestro assassinato pessoas sendo mortas contra a sua vontade eu acho que todo mundo pode concordar no que que é mas e quando a vítima decide voluntariamente ser canibalizada é por conta disso que existem os chamados fóruns de canibalismo atualmente alguns deles ainda estão presentes na surface na internet comum que qualquer um tem acesso mas existem outros também na deep web mas o assunto é sempre o mesmo existem pessoas que tem o desejo muitas vezes sexual de serem mortas e comidas por outras pessoas e existem aqueles que querem essas pessoas pra poder consumi-las e tudo isso certamente tá numa área meio que cinza se a gente for falar em termos legais afinal se a pessoa decidiu ser morta por alguém exatamente pra ter a sua carne consumida isso pode ser considerado assassinato certamente o primeiro caso que vem à mente quando a gente fala desse tipo de coisa é o de Armin Mayweiss um alemão que no início dos anos 2000 encontrou uma pessoa disposta a ser morta e consumida por ele num site de anúncios canibais chamado The Cannibal Cafe e só um parênteses rapidinho apesar de muitas pessoas citarem esse site nessa história não é bem assim daqui a pouco eu explico mais detalhes e vai lembrar uma informação importante que ao contrário do que muitos dizem o fórum The Cannibal Cafe era totalmente na Surface Web não era nada de deep web era uma coisa assim qualquer um conseguia encontrar esse site e acessar inclusive o que eu diria que é mais mórbido e curioso disso tudo é que você pode usar a Wayback Machine sim, aquele site lá pra você visitar sites que já foram removidos na site do passado você pode usar a Wayback Machine para visitar o The Cannibal Cafe e ver os posts com seus próprios olhos inclusive você inclusive consegue encontrar os posts do Armin que usava na época o nome de Frankie então é um pouco bizarro você saber que essas pessoas que estão ali pelo menos uma delas realmente cometeu o ato e você pode ver esses posts diretamente com seus olhos e pra quem não conhece a história do Armin Mewis só resumindo muito resumidamente é uma das histórias mais famosas que existe nesse caso ele tinha o desejo de comer pessoas desde criança citando a vontade de comer seus amigos quando tinha apenas 12 anos de idade e ele era totalmente obcecado pela história de João e Maria que pra quem não lembra é aquela história onde a bruxa quer engordar as crianças pra poder comê-los a sua mãe era muito autoritária e conservadora e por isso ele sofria muito o que fez ele criar um amigo imaginário chamado Frankie que era exatamente por isso que ele usava esse nome nos fóruns de canibalismo e foi num desses fóruns que ele conheceu um outro homem que tinha o desejo de morrer sendo consumido por outra pessoa com isso eles combinaram um encontro na casa do Armin e eventualmente ele cometeu o ato tendo inclusive a infame história dele ter arrancado o pênis da vítima durante o sexo e logo após tentou fritar ele como se fosse uma linguiça e como eu falei eu tô resumindo muito a história porque enfim senão eu vou ficar o dia inteiro aqui talvez numa outra oportunidade né além disso existem muitos documentários livros e filmes envolvendo essa história pra quem tiver curiosidade de qualquer modo depois deles terem feito sexo ele ter arrancado o pênis dele teve exatamente a questão de muito sangramento enfim rolaram outras coisas que fizeram com que esse homem essa vítima acabasse morrendo na sua banheira depois da pessoa morrer o Armin pendurou ele no teto de cabeça pra baixo como se fosse uma peça de carne mesmo e começou a espedaçar essa vítima gravando todo o processo a carne dessa vítima durou cerca de 10 meses e Armin o comia praticamente o comia praticamente em todas as refeições esse caso só foi descoberto porque um estudante encontrou um fórum e denunciou ele pra polícia a polícia começou a investigar encontraram Frank tiveram a impressão de que ele realmente tinha conseguido cometer o ato e encontrado uma pessoa além dele ser um dos usuários mais ativos e a polícia alemã eventualmente fez uma visita na casa dele que não só encontraram restos da vítima no freezer mas a principal prova de todas que era o vídeo pois é aparentemente o vídeo contando todo o processo em que ele cortava o corpo da pessoa preparava a carne e tudo mais tava numa gaveta na casa dele bem amostra assim a polícia viu apreendeu e já era tava comprovado que ele matou uma pessoa pra consumir a carne dela e é por conta disso que nós sabemos dessa história e a título de curiosidade esse vídeo nunca chegou a vazar porque supostamente a polícia destruiu a evidência depois que o caso foi julgado mas existem fotos na internet e as fotos são um pouco gráficas então pra que eles tiverem curiosidade os links estão na descrição são fotos de frames do vídeo inclusive tem a famosa cena dele pendurando o corpo cortando o corpo do cara no meio e realmente parece coisa de açougue é um negócio muito esquisito você perceber que tem uma pessoa ali ele tirou todas as tripas tirou o sangue e tudo mais e foi preparando ela no banheiro de casa cortando todas as partes parada bem mórbida e bem estranha com a prisão do Armin o fórum de canibalismo que ele utilizou pra encontrar a sua vítima foi tirado do ar assim como outros fóruns de canibalismo também começou meio que uma corrida contra esse site e apesar de muita gente associar o Cannibal Café a essa história do Armin Mewis não foi lá que ele conheceu a vítima foi em outro lugar na verdade eu diria que tem mais um outro motivo pro Cannibal Café ter sido tirado do ar e eu já vou comentar sobre isso agora o que certamente chama atenção nesse caso é que se você for dar uma olhada na Wayback Machine olhar os posts e tudo mais baseado nas datas em que tudo ocorreu o Armin o Frank certamente não ficou satisfeito por ter comido a carne desse homem já que logo em seguida ele já estava trocando mensagens e procurando mais pessoas e baseado na forma que ele conduz as conversas a impressão que dá é que talvez essa pessoa que ele consumiu não tenha sido a sua primeira vítima mas isso é só especulação ele mesmo nunca confessou ter matado outras pessoas e nunca foram encontradas evidências de outros casos e só a história da condenação dele já é papo pra quase um podcast inteiro ainda mais envolvendo digamos filosofia moralidade consumo de carne humana e por aí vai porque tem aquela velha história de que a vítima realmente queria ser consumida por ele inclusive teve assinar termo essas coisas a pessoa realmente queria era o desejo dela morrer nas mãos de uma pessoa pra que a carne dele fosse consumida mas apesar disso a justiça não quis saber nesse caso e condenou ele exatamente pela prisão apesar que como eu disse eu não vou entrar em detalhes porque a história é bastante complicada mas eles quase utilizaram digamos uma brecha deixando a lei pra poder condenar ele porque realmente estava sendo muito difícil já que a pessoa voluntariamente tinha se oferecido pra isso e em parte esse caso também só aconteceu porque foi na Alemanha especificamente e as leis de lá são um pouco mais severas como a gente já sabe mas existem muitas críticas do caso tem muitas pessoas que falam olha tem assassinos e pessoas aí que cometem crimes de verdade que são presos por muito menos tempo que o Armin foi e isso realmente acontece mas como eu falei se vocês tiverem interesse em algum outro dia a gente pode contar em mais detalhes essa história certamente fascinante do ponto de vista psicológico eu diria e não só existem muitos documentários e filmes e livros sobre o assunto mas o próprio Armin durante o período da prisão dele chegou a escrever um livro detalhado sobre o lado dele da história então assim se você quiser é conteúdo pra muito tempo muitas horas pra você se perder nesse assunto mas continuando tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar que é sobre o The Cannibal Café o fórum esse fórum que ele também utilizava mas que não foi o que ele usou para conseguir a vítima dele apesar que ele ainda estava procurando porque esse foi um dos fóruns que foi tirado do ar exatamente nessa época digamos de caça às bruxas de coisas canibais que estavam na surface web mas eu diria que talvez o principal motivo do site ter sido tirado do ar não foi a parte do fórum de conversas de canibalismo e sim uma outra aba que tinha porque o Cannibal Café era basicamente um hub digamos assim ele tinha um fórum mas ele tinha outras áreas também dedicadas ao canibalismo e uma delas era chamada de Available Livestock que a gente pode traduzir como gado disponível digamos assim essa parte do site talvez saia um pouco da parte consensual digamos assim porque alguns anúncios eram consensuais ou seja a pessoa realmente parece que tinha interesse nisso e digamos em ser um gado vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer mas havia outros anúncios que eram pessoas oferecendo outras pessoas então é como se fosse sei lá um cara vendendo um gado vendendo um animal para o abate essa seria a ideia e ao que parece esses anúncios eram de pessoas que não estavam lá voluntariamente e aí que mora o perigo né e o que que eram esses anúncios de um modo geral eram mulheres que estavam prontas para serem compradas digamos assim e as descrições eram muito detalhadas algumas eram para tortura e outras seria para você digamos ficar permanentemente inclusive dizia que se você por acaso sem querer matar ela durante o período de aluguel porque algumas eram alugadas você ia ter que pagar o preço cheio para ficar com elas e essas mulheres estariam disponíveis para os mais variados tipos de fetiche como por exemplo para serem escravas sexuais objetos de tortura para aquisição de órgãos para fazer snuff films né que são aqueles filmes reais de mortes de pessoas para serem utilizados de canibalismo e o mais bizarro de todos que é para a produção de crianças para serem comidas é sério gente então você alugaria essas mulheres ou compraria elas permanentemente né elas seriam transportadas para tua casa de alguma forma e você utilizaria elas para o que você quisesse pagando o aluguel ou comprando a preço cheio e sim uma delas era você constantemente fazer filhos com ela para poder usar essas crianças como carne para você comer certamente uma das coisas mais bizarras que você ouviu falar sério e eu sei que muitos devem estar pensando que talvez fosse apenas roleplay mas não a princípio não era muitos desses anúncios deixavam bem claro que não era roleplay era uma coisa séria mesmo né e tinham fotos das mulheres inclusive você até consegue dependendo da época que você entra pela Wayback Machine e viram algumas dessas fotos mas eram claramente fotos de mulheres amarradas presas torturadas né às vezes com saco na cabeça enfim ninguém nunca foi capaz de identificar que pessoas são essas né se são pessoas que desapareceram se foram pessoas que foram sequestradas né ninguém sabe exatamente quem são essas pessoas e os anúncios já são muito antigos para serem investigados como eu disse tem alguns casos que são pessoas que voluntariamente né mulheres e homens que voluntariamente queriam ser esses digamos gados né essas carnes de abate mas boa parte deles eram mulheres que certamente não estavam ali porque queriam né então existem muitas pessoas que acreditam né que essas mulheres essas pessoas que estão nessas fotos são pessoas desaparecidas que nunca foram encontradas pessoas que foram sequestradas e muitos também acreditam que um grande número de pessoas que nunca foram encontradas né exatamente foram consumidos ou foram parar nesses fóruns e a gente sabe que tráfico de gente existe é uma coisa real ainda mais para tráfico de órgãos carne nessas coisas então se isso é só a ponta do iceberg né como a gente diz que é o que a gente sabe imagina as histórias que a gente não sabe né e como eu falei todos os anúncios estão disponíveis né Wayback Machine se você quiser ver em mais detalhes só tem que dar uma procurada porque muitas imagens estão quebradas e uma outra coisa que vale lembrar também é que não existia Deep Web na época né o Onion ou Thor não era como é hoje em dia então tudo isso realmente estava acessível é porque a internet era muito mais simples naquela época as ferramentas de busca eram muito mais simples não tinham redes sociais então para você encontrar essas coisas era muito mais difícil apesar de que não era impossível fora que também né as leis digamos assim de internet e tudo mais eram muito mais simples né se hoje em dia já é difícil às vezes você condenar certas coisas imagina naquela época e como eu falei anteriormente não pense que esses fóruns acabaram tá eles só estão menos óbvios hoje em dia o fato desses casos acontecerem e existirem essas brechas na lei digamos assim muitos fóruns de fetiche tem área para isso e eles simplesmente falam que é roleplay mas muita gente sabe que não é roleplay de verdade que na realidade eles estão planejando coisas e às vezes até comprando e vendendo pessoas digamos assim mas de um modo geral essas coisas mais sérias são relegadas a deep web porque é mais difícil de você traquear uma pessoa lembre-se deep web não é impossível de você achar as pessoas tá mas é mais difícil mas ainda acredita-se que muitos desaparecimentos atuais acontecem exatamente para o consumo de carne humana e podem ser atribuídos a esses fóruns ou a esse tipo de conteúdo e lembre-se não é só a questão do canibalismo também né tem snuff filmes ou seja as pessoas filmam para fazer filmes e ganhar dinheiro além de desejos sexuais e outras coisas bizarras e nefastas aí que vocês sabem que esse pessoal adora né mas com isso a gente fecha aqui o nosso bloco de fetiches digamos assim né a gente falou do leather smoke me da questão de auto amputação de bug chasers e agora do canibalismo e eu acho que o que chama mais atenção em relação a tudo isso e é o que eu a sementinha que eu planto na cabeça de vocês é a questão da moralidade de todas as histórias claro a gente falou de casos que pessoas foram mortas e contra a vontade delas mas uma pessoa que tem o desejo de amputar seu próprio corpo e amputa ela tá errada ou não está errada será que você tem que deixá-la fazer o que ela quer ou você tem que de alguma forma tentar protegi-la porque o que você pensa é o correto e o que ela pensa não é o correto e é exatamente a questão de canibalismo voluntário tá certo não tá certo a pessoa deve ser criminalizada não deve ser eu sei que a ideia do episódio não é ficar aqui falando de questões filosóficas e morais mas certamente ao falar desses assuntos bizarros que a gente vê na internet a nossa mente fica pensando com certeza e essas são as histórias como sempre os links vão estar na descrição isso inclui o link para a história do Armin inclui o link para Wayback Machine se vocês tiverem curiosidade de ver o Canibal Café e todos os outros assuntos também tiveram seus links que vão estar na parte de links aí como eu tinha comentado e antes da gente ir para o próximo tópico eu só quero comentar mais uma coisa o Armin Meyus continua vivo continua preso e acredite se quiser hoje em dia ele é vegetariano Dreamer Heaven Series barra WorldCorp Enterprise quem conhece alguns desses nomes já sabe exatamente do que eu vou falar mas toma cuidado porque esse conteúdo é consideravelmente pesado e não é muito recomendável você procurar sobre ele no Google inclusive por conta da natureza desse conteúdo e a forma que o YouTube lida com isso até hoje eu vou censurar o nome na listagem de tópicos exatamente para não ter problemas e com esse aviso dado vamos à história em 2015 surgiu um canal no YouTube chamado WorldCorp Enterprises durante dois anos conteúdo aparentemente aleatório inspirado muito por Vaporwave ficou sendo postado no canal eram vídeos bizarros de natureza desconhecida e que de início pareciam ser apenas mais um desses canais randoms e esquisitos do YouTube inclusive até mesmo alguns desses vídeos postados eram músicas originais criadas pelos supostos membros da WorldCorp Enterprises havia também um site associado a esses vídeos chamado de WorldCorp.net nele você podia acessar um Discord que hoje em dia está deletado assim como uma área dedicada para imagens que eram bizarras e parecidas com as usadas nos vídeos uma área de música que levava para um SoundCloud onde tinham essas mesmas músicas originais postadas no YouTube e uma parte de vídeos que é o principal motivo pelo qual nós estamos abordando esse tópico hoje em 2016 foi aberto um tópico no 4chan sobre a WorldCorp Enterprises acredita-se que ele pode ter sido aberto por um dos membros da própria WorldCorp afinal 4chan é um fórum anônimo e é uma das portas da viralização da internet muitos utilizam o site para divulgar indiretamente os seus conteúdos é aquele famoso ah eu estava na internet achei essa coisa muito estranha dá uma olhada só galera esse tipo de coisa sabe e nesse post era meio que um papo mole podemos dizer assim já que falava que o WorldCorp Enterprises era um culto que dominava a internet estava por toda parte na sociedade etc blá 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 vocês sabem muito bem do que eu estou falando também claro que logo de cara ainda mais no 4chan a maioria das pessoas não deu muita bola e tinha ficado bem claro que era algum tipo de ARG e que o usuário que postou estava tentando divulgar de alguma forma e para quem não sabe ARG vem de Alternate Reality Game ou jogo de realidade alternativa e é algo que tem se tornado muito popular na internet nos últimos anos sabe o Cicada 3301 que até mesmo a gente já falou no passado esse tipo de coisa apesar de ninguém saber exatamente do que o Cicada se tratava a gente pode inferir que podia ser algum tipo de ARG da vida normalmente os ARGs envolvem múltiplos tipos de mídia como vídeos áudios sites arquivos quase sempre tem muito conteúdo subliminar e escondido nos vídeos e sempre tem alguma coisa aleatória e misteriosa que não faz sentido quando se olha a primeira vez e é claro muitos desses ARGs também puxam os assuntos para a realidade às vezes você tem que ir em algum lugar físico encontrar alguma coisa você acha um QR Code na rua uma coisa leva a outra leva a outra e muitas vezes esses ARGs envolvem pistas e outras coisas surgindo em diversos cantos do planeta e dentre esses ARGs a gente tem os mais variados tipos também alguns são só jogos que o pessoal faz por diversão e para desvendar mistérios outros chegam a ter prêmios alguns são campanhas de marketing para produto já aconteceu muitas vezes inclusive mas para aqueles que gostam de uma teoria da conspiração sempre tem aquela crença de que pode se tratar de uma forma para recrutar pessoas lembre-se que o Cicada 3-3 era uma das principais teorias exatamente essa só pessoas muito inteligentes seriam capazes de resolver os puzzles e por conta disso se você conseguisse chegar no final você era uma pessoa acima da média digamos assim ou um gênio e por isso você em Trashman desapareceria porque eles te dariam uma oferta que você provavelmente aceitaria e isso tudo seria uma espécie de filtragem barra recrutamento de gente e bom com a popularidade desse tipo de jogo na internet hoje em dia a gente já tem verdadeiros especialistas nesses assuntos com fóruns subreddits tudo isso dedicado exatamente a RGs e a descobrirem novos RGs tem muita gente realmente dedicada e especializada nesse tipo de coisa e vale lembrar também que da mesma forma que acontecem com diversas coisas que se tornam populares muitos RGs surgem todos os dias e muitos deles nascem e morrem sem que ninguém nem tenha dado bola para eles ou nem fique sabendo inclusive tiveram alguns casos de RGs que ficaram anos no ar esperando as pessoas descobrirem até que eventualmente alguém achou e viralizou então tenha isso em mente porque a competição entre os criadores de RG é muito grande e muitos deles vão tentar fazer digamos de tudo entre aspas para que seu RG viralize e se torne popular e por que eu estou falando de tudo isso vocês já vão entender voltando ao World Corp Enterprises mesmo que de início ninguém tenha ligado muito para o post ainda mais estava falando essa coisa de ordem mundial e blá blá sempre tem alguém que fica curioso com toda essa história e vai dar uma investigada não tem nada para fazer às vezes não custa nada vai que tem alguma coisa interessante e aí algumas pessoas começaram a investigar mais a fundo o que era o World Corp Enterprises se realmente era um RG e se fosse qual seria a natureza dele se era um bom RG ou não era o que os criadores estavam tentando dizer e voltando para a parte de vídeos do site vale a pena comentar que tanto o site quanto o canal do YouTube tinham vídeos muito bizarros alguns estavam só no site outros estavam só no YouTube mas vários deles eram compartilhados entre as duas plataformas e alguns desses vídeos mais especificamente uma série chamada de Dreamer Heaven Series é que é o motivo de toda essa história estar aqui nesse top no episódio de coisas bizarras da internet presente tanto no site quanto no canal do YouTube alguns usuários notaram que tinham alguns vídeos que tinham uma certa continuidade pelo menos eles pareciam fazer parte do mesmo grupo isso por si só já chamou a atenção mas ao assistirem esses vídeos as pessoas notaram que tinha alguma coisa errada com eles eram três vídeos o primeiro se chamava parênteses Dreamer Heaven Levels fecha parênteses 1 Rain's Demise of Reptile o segundo se chamava Fatherhood PT2 que seria a parte 2 e o terceiro se chamava Each Day I Grow Some More e olhando de relance os vídeos não tem muito o que se ver mas o que realmente chama atenção é o que você pode ouvir os vídeos são de extrema baixa resolução e são muito mal gravados no geral não dá pra ver muita coisa nesse primeiro vídeo nós temos dois homens adultos falando e ameaçando uma criança que está gritando o máximo que ela pode os gritos são desesperados você tem certeza de que alguma coisa está acontecendo ali e alguma coisa muito ruim em relação aos 3 vídeos isso que é comum entre eles você não consegue ver basicamente nada neles mas o áudio é extremamente perturbador e parece ser muito real no vídeo Fatherhood Parte 2 um desses homens constantemente fala pro menino chamar ele de papai além de que você está ouvindo constantemente a criança sofrendo coisas se é que você me entende e já já eu vou explicar todos os detalhes pra vocês entenderem e só lembrando Fatherhood significa paternidade em inglês na parte 3 o homem canta pra criança que está desesperada a música Each Day I Grow Some More que é Cada Dia Eu Cresço Mais que é a música tema do desenho infantil Calhou e é aí que você nota exatamente a continuidade entre os vídeos são essas duas vozes de homens adultos uma criança basicamente gritando desesperada em todos esses vídeos e dá pra notar que o áudio parece que foi gravado todo de uma vez só entre esses 3 vídeos e apesar de parecer extremamente real e ser extremamente assustador e perturbador por conta da natureza do canal do World Corp Enterprises e dos outros conteúdos e do site e da forma que ele foi apresentado no 4chan muita gente achava que esse vídeo era falso afinal ele era apenas um RG e muitos desses RGs fazem vídeos realmente perturbadores mas a quantidade de vídeos perturbadores fakes que existe no YouTube ainda mais nesses canais que tentam impressionar e chamar atenção por serem aleatórios e bizarros é muito grande então talvez fosse apenas mais um mas aí temos os gritos quem já viu esses vídeos não consegue esquecer dos gritos esses gritos não parecem ser falsos e não parecem ser atuação de nenhuma forma quem ouve consegue sentir na própria espinha que tem alguma coisa errada acontecendo a reação da criança parece ser muito real o terror dela parece ser muito real e a forma que os homens falam com ela não parece ser uma mera atuação e aí gente que vem a parte realmente bizarra de toda essa história esses vídeos certamente chamaram a atenção de muitas pessoas e despertaram a curiosidade exatamente para tentar entender se eles eram reais ou se eles eram falsos então uma investigação mais pesada começou a acontecer e juntou usuários de vários lugares inclusive do próprio 4chan até que eventualmente descobriram a verdadeira origem do vídeo e talvez esse seja mais um daqueles casos que seria melhor se ninguém tivesse descoberto o vídeo original veio do famigerado fórum da Deep Web chamado P do Planet e só por esse nome você já deve imaginar do que se trata esse vídeo originalmente era de 2011 e é sério gente esse vídeo é 100% real o áudio é 100% real a reação da criança é 100% real inclusive a parte 1 do Dreamer Heaven Series só tem 2 minutos e 19 segundos porque a partir desse momento os homens pegam a câmera e mostram o corpo do menino que está gritando a criança tá com um saco na cabeça e os dois homens começam a tirar as calças dele o vídeo original tem cerca de 30 minutos e vocês já devem imaginar o conteúdo doentio que tem nele com isso a conclusão que chegaram é que pegaram esse vídeo e cortaram as partes digamos mais seguras dele em que não aparece nada e dividiram essas partes nessa Dreamer Heaven Series que postaram na WorldCorp Enterprise é por isso que existe essa divisão em áreas que parecem ser aleatórias mas não são porque não aparece nada e por isso também que eles tem uma certa continuidade porque todos eles fazem parte do mesmo vídeo e os gritos cara eu novamente vou frezar aqui os gritos da criança eu diria que a pior parte de todos esses vídeos além é claro de você saber da natureza deles são os gritos da criança qualquer um que ouça vai ficar com eles na cabeça ou pelo menos vai ficar com o estômago embrulhado ainda mais sabendo que tudo o que aconteceu nesse vídeo é 100% real ou seja pra quem ainda não conseguiu entender o arco geral dessa história do Dreamer Heaven Series e da WorldCorp Enterprise basicamente alguém teve a brilhante ideia de pegar pornografia infantil real da Deep Web e usar partes do vídeo pra fazer um ARG um jogo online usando isso pra ganhar popularidade e chamar atenção pelo digamos realismo dessa coisa toda sem precisar ter o trabalho de criar um vídeo perturbador e não pense que esse papo de ah veio da Deep Web é mentira não tá gente procurem ou não né cuidado a buscar no Google mas esse fórum P do Planet realmente existiu esse conteúdo realmente foi confirmado como real e tendo origem na Deep Web mesmo e o conteúdo original a princípio era muito explícito também e de certa forma a gente pode dizer que essa ideia deles de pegar esse conteúdo da Deep Web pra usar no ARG meio que deu certo porque é por esse motivo que todo mundo conhece a história da WorldCorp Enterprise hoje em dia vindo para os dias de hoje tudo relacionado a WorldCorp Enterprise foi tirado do ar o canal foi fechado no final de 2016 o site foi derrubado o Discord foi deletado e os possíveis responsáveis desapareceram ninguém nunca foi responsabilizado por nada do que aconteceu e a história meio que ficou por isso mesmo acredita-se que o motivo pra tudo ter sido fechado e abandonado da forma que foi é justamente porque descobriram a origem real desses vídeos e é claro isso ia dar um problema sério pra eles no geral esse ARG é considerado um fracasso total ninguém chegou muito longe até onde se sabe e a descoberta do vídeo certamente acabou com os planos da WorldCorp Enterprise e como eu tinha dito é claro que existem as teorias de conspiração tem quem acredite que isso tudo foi criado realmente pela WorldCorp Enterprise e que eles eram os autores originais dos vídeos apesar que a gente não tem nenhum tipo de prova em relação a isso também tem quem acredite que isso tudo era algum tipo de fachada pra trazer pessoas para um círculo de pedofilia ou talvez algum tipo de recrutamento como eu disse que acontece com alguns ARGs existe toda uma teoria mirabolante envolvendo as músicas originais que hão feito o Pizzagate sim Pizzagate e até mesmo um outro usuário chamado Silva Gunner que a princípio ele negou o envolvimento e parece que está falando a verdade talvez tudo é meio vago então a gente não tem 100% de certeza de tudo mas eu não vou entrar em muitos detalhes dessas teorias porque eu acho que elas forçam um pouco sendo bem sincero eu tenho uma teoria sobre tudo isso e ela é bem simples na verdade pra mim um grupo de pessoas que queria fazer um ARG digamos EDG um pouco mais diferente e chamar a atenção principalmente do 4chan usou conteúdo real da Deep Web para poder se destacar no meio de outros ARGs que estavam surgindo e eu acho que é basicamente isso eu acredito toda essa parte de conspiração mundial Pizzagate recrutamento etc etc pra mim isso é pura balela e é só pra criar lore mesmo quando eles falaram sobre isso a gente não tem nenhuma evidência concreta dessas coisas além de achismo então pra mim realmente isso só foi um bando de jovens adolescentes enfim pessoas idiotas que acharam que isso ia ser uma boa ideia nada mais jogar isso no Youtube e na Surface Web e meio que a história termina por aí a gente teve esse RG esquisito com conteúdo de mau gosto que fracassou no final das contas e ficou infame aí na história da internet por usar conteúdo de pedofilia real pra tentar promover o seu trabalho e como eu disse ficou por isso mesmo mas bom vocês sabem que tem mais uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês é claro e muitos de vocês já devem imaginar o que é novamente vamos falar da Wayback Machine Web Archive esse famoso site que faz esse armazenamento de conteúdo na internet de forma constante como vocês já devem imaginar o antigo site da WorldCorp Enterprises ainda está todo disponível na Wayback Machine e como eu falei alguns dos vídeos estavam no Youtube mas a grande maioria deles também eram hospedados diretamente no site por conta disso e também pelo fato desses vídeos serem realmente pequenos e de baixa resolução inacreditavelmente a Wayback Machine foi capaz de preservá-los e gente tá tudo lá todos os vídeos que eles postaram ainda podem ser acessados o vídeo da primeira parte do Dreamer Heaven Series ainda está lá e é chamado de Showtime.mp4 e ele está preservado da mesma forma que foi postado naquela época com os gritos da criança e tudo e são muitos vídeos que estão lá inclusive o Fatherhood Part 2 tá postado como Fatherhood.webm e também está na íntegra da mesma forma que ele tinha sido postado no Youtube inclusive né falando em Youtube eu até cheguei a achar o Fatherhood Part 2 ainda postado no Youtube em outro canal e esse link também vai estar compartilhado pra quem tiver curiosidade de ver e eu também acho muito bizarro que esse vídeo específico ainda está no Youtube apesar da natureza perturbadora dele mas é isso todos os vídeos ainda estão lá pra vocês verem são muitos vídeos e muita coisa aleatória que tem lá já avisando tá alguns vídeos são coisas meramente random aqueles vídeos aleatórios espupis né do Youtube que não tem nada a ver com nada agora tem outras coisas bizarras né não só os vídeos do Dreamer Heaven Series né esses vídeos que eu falei mas também tem vídeos de fetiche e também tem vídeo de pornografia real tá pelo que eu vi não tem nada explícito proibido tá não existe esse conteúdo lá essa pornografia apesar de bizarra e horrível seria tipo da Surface Web digamos assim uma coisa que não é proibida agora por exemplo tem um outro vídeo chamado Insubordination.mp4 que mostra uma criança encolhida num canto com o corpo todo machucado e pelo nome Insubordinação a gente já pode inferir que talvez essa criança estivesse sendo punida por alguma coisa que ela fez existem aqueles que acreditam que esse vídeo faria parte do Dreamer Heaven Series e que a criança desse vídeo seria a mesma dos outros porém isso nunca foi confirmado e bom acho que tem algumas coisas que eu nem preciso comentar mas vale a pena aqui só deixar bem claro pra vocês primeiro vejam esses vídeos por sua conta e risco vocês já sabem de onde eles vieram a natureza deles está no Wayback Machine mas o conteúdo é consideravelmente perturbador e dois não baixe esses arquivos no seu computador eu acho que eu nem preciso falar isso eu sei que pra você assistir tecnicamente está baixando mas não faça download ativamente você não sabe o que eles são e nem é muito recomendável que você fique armazenando esse tipo de conteúdo e como eu falei anteriormente apesar de não ter nada explícito tirando os vídeos pornográficos que eu falei e por favor não vejam o vídeo vacuum.webm já deixa avisado mas só de saber a origem desses vídeos e toda essa história envolvendo o Dreamer Heaven Series e a WorldCorp Enterprise já deixa toda essa história extremamente perturbadora como sempre os links estarão na lista para os mais curiosos cuidado ao acessar como eu falei e eu direi que certamente essa é uma das histórias mais bizarras e perturbadoras que a gente vai falar nesse episódio e eu só queria fazer um último comentário em relação a essa história toda vocês lembram daquele vídeo do tijolo aqueles mais veteranos que já ouviram episódios anteriores do Coisas Bizarras na internet devem saber exatamente do que eu estou falando é um vídeo que não mostra nada mas o áudio dele é o que perturba o que choca e é o que fica preso na sua mente eu diria que esses vídeos da WorldCorp Enterprise funcionam da mesma forma ainda mais você sabendo a verdadeira origem deles não é o que você vê mas sim o que você ouve e se você achou os gritos do vídeo do tijolo perturbadores boa sorte dormindo após ouvir os gritos desesperados de uma criança sendo abusada e torturada Jack o Estripador e Mary Jane Kelly e bom deixando histórias perturbadoras mais recentes de lado vamos voltar bem no tempo para o século XIX em Londres local de um dos serial killers mais famosos de todos os tempos Jack the Ripper ou Jack o Estripador com tantas representações e romantizações na mídia muitos de vocês devem conhecer a história nem que seja por alto ele era alguém que até hoje não foi identificado possivelmente ligado à aristocracia ou à polícia e ele cometeu pelo menos 5 assassinatos brutais que chocaram a sociedade da época e marcaram a memória do coletivo até hoje e apesar da história geral ser muito conhecida eu diria os detalhes não é todo mundo que sabe afinal ele não era chamado de Estripador a toa já que a sua principal característica era remover os órgãos internos das cavidades de suas vítimas em parte isso acontecia porque os crimes eram cometidos no meio da rua e já tendo a fama de serial killer era cada vez mais difícil para ele fazer esse local aberto e conhecimento quando ele teve a oportunidade de estar com a sua vítima e ter todo o tempo do mundo para fazer o que ele queria é que eu diria que o Jack Estripador talvez tenha ido mais longe do que qualquer um teria imaginado eu não vou me aprofundar muito aqui na história do Jack Estripador não só porque ela é extremamente longa e tortuosa mas também pela questão de tempo como você já deve ter notado e além disso eu diria que é assunto para facilmente um episódio inteiro de um podcast talvez até mais de um coisa para se falar sobre ele é que não falta mas para esse episódio eu separei uma história específica vamos falar sobre Mary Jane Kelly considerada a última vítima do Jack Estripador e até o final vocês vão entender porque eu escolhi falar especificamente dela para esse episódio já que existem alguns diferenciais importantes no caso dela que valem a pena serem comentados Mary Jane Kelly era pobre sempre teve uma vida muito difícil chegou a ser casada uma vez mas seu marido morreu num acidente em uma mina de carvão devido às suas origens humildes ela era iletrada não tinha educação básica e sempre lutava para poder sobreviver nascida na Irlanda ela viveu parte da sua vida no país de Gales quando decidiu ir para Londres em busca de oportunidades isso aconteceu em 1885 mas mesmo chegando em Londres terra das oportunidades as dificuldades continuavam achar emprego não era tão fácil assim e no final das contas não haviam muitas opções para ela para poder sobreviver Mary Jane encontrou uma oportunidade na prostituição ela fazia muito sucesso porque era muito bonita tinha cabelos pretos e olhos azuis chamava atenção por onde passava inicialmente ela era muito tímida mas ao beber ficava muito mais falante e ela entretia os homens cantando músicas irlandesas e também é claro com as suas habilidades digamos assim porém apesar de tudo a sua vida continuou sendo difícil entre os anos em que ela se prostituiu por exemplo entre as várias histórias que aconteceram ela passou por um quase caso de sequestro onde seria comercializada como uma escrava sexual mas felizmente ela conseguiu fugir ela já sofreu na mão de clientes ela sofreu na mão de muitos clientes e isso se mudava constantemente para evitar perseguições de admiradores em 1886 ela conheceu um homem chamado Joseph Barnett e algum tempo depois eles começaram a ter um relacionamento ele tinha um emprego e podia prover para os dois além de ter um local onde morava apesar de que inicialmente tudo parecia que ia ser resolvido a história não era bem assim ao longo do tempo de relacionamento eles chegaram a se mudar algumas vezes porque sempre atraiam problemas e confusão por onde passavam e no início de 1888 não foi diferente além de Joseph estar devendo muitos meses de aluguel reclamações de vizinhos e outros inquilinos envolvendo bebedeiras confusões e gritarias fizeram com que eles fossem despejados mais uma vez e tiveram que encontrar um outro lugar para morar com isso Joseph e Mary Jane alugaram um apartamento bem pequeno que era basicamente apenas um quarto com banheiro no número 13 da Miller's Kurt que ficava aos fundos da 26 Dorset Street em Spitalfields considerada a pior rua de Londres mas não tinha jeito era o que dava para pagar infelizmente pouco tempo depois de se mudarem para lá sob acusações de roubo Joseph perdeu o emprego e por conta disso Mary Jane Kelly teve que voltar a se prostituir para poder sobreviver a vantagem é que dessa vez ela poderia receber clientes diretamente em casa principalmente nos momentos em que Joseph não estava lá e ela poderia fazer isso pelo menos até Joseph encontrar um emprego mas mesmo tendo um lugar fixo conseguir clientes não era fácil e a vida para os dois continuava tão complicada quanto era antes Mary Jane tinha um coração mole de acordo com ela e não era incomum ela levar outras prostitutas para dormir em casa para que não morressem de frio nas ruas de Londres Joseph inicialmente até tolerava mas começaram a ver casos claros de abuso da sua generosidade principalmente envolvendo uma prostituta chamada Julia o fato dela constantemente dormir lá foi o estopim de uma grande discussão que acabou fazendo ele não querer mais morar com Mary Jane no dia 30 de outubro de 1888 ele foi morar em outro lugar relativamente próximo com um conhecido mas mesmo assim o casal continuava se vendo quase todos os dias e Joseph ainda ajudava Mary Jane como podia a última vez que eles se viram foi no dia 8 de novembro por volta das 20 horas onde Mary Jane estava com uma amiga após essa visita Joseph e essa amiga saíram praticamente juntos deixando Mary Jane sozinha mas apesar disso o dia ainda não tinha acabado para Mary que de acordo com um relato de uma outra prostituta que morava no local ela foi vista com um outro homem possivelmente um cliente por volta das 11h45 da noite Joseph Burnett e Mary Jane Kelly já deviam mais de 6 semanas de aluguel e por conta disso no dia seguinte 9 de novembro de 1888 o proprietário John McCarthy enviou um assistente chamado Thomas Boyer para realizar a cobrança ao chegar no apartamento e bater na porta ele não obteve nenhuma resposta tentou mais algumas vezes e nada nisso ele decidiu olhar por uma das janelas que não estavam com as cortinas totalmente fechadas e o que ele viu certamente nunca mais foi capaz de esquecer na cama que estava completamente ensopada de sangue ele pôde ver o corpo totalmente mutilado e desfigurado de uma mulher Boyer ficou em choque e não sabia o que fazer próximo dali ele encontrou o inspetor Walter Beck e o detetive Walter ele mal conseguia falar direito estava claramente perturbado tudo que ele conseguiu falar para os policiais foi outro caso Jack Estripador ele atacou de novo ao chamar os responsáveis pela investigação do caso do Jack Estripador foi possível ver em mais detalhes a cena do crime quando as autoridades entraram no quarto havia fogo ainda aceso na lareira as roupas de Mary Jane Kellen estavam cuidadosamente dobradas em uma cadeira e as suas botas estavam cuidadosamente arrumadas em frente a essa mesma lareira o cadáver de Mary Jane estava nu exceto por uma camisa ela estava deitada no meio da cama que ficava rente à parede do apartamento ela estava ligeiramente inclinada para o lado esquerdo da cama e sua cabeça estava apoiada na bochecha esquerda seu braço direito estava parcialmente desconectado do torso e suas pernas estavam bem abertas e colocadas em ângulos retos a destruição do corpo de Kelly era tão grande que muitos dos detalhes da cena do crime tiveram que ser omitidos para poderem ser divulgados para o público por serem considerados explícitos demais parte do relatório diz abre aspas toda a superfície do abdômen e das coxas foi removida a cavidade abdominal foi totalmente esvaziada com as suas vísceras removidas os seios foram cortados os braços foram utilados com vários cortes irregulares o rosto foi totalmente cortado e destruído além da possibilidade de reconhecimento fecha aspas acredita-se uma vez que Jack estava sozinho com a sua vítima em um quarto sem o perigo de ser abordado por policiais no meio da rua que ele teve todo o tempo do mundo e a privacidade necessária para elevar os seus desejos e compulsões além do limite que já tinha conseguido chegar até aquele ponto em vítimas anteriores haviam sempre órgãos e entranhas empilhados ao lado do corpo desta vez ele certamente foi muito além além das mutilações pelo corpo seus órgãos foram muito mexidos o útero de Kelly os rins e um dos seios foram arrancados e colocados abaixo da sua cabeça seu pulmão esquerdo estava rasgado e seu coração estava completamente ausente Jack o tripador fez vários cortes da sua pele semelhante a bifes pegou todos esses cortes que tirou das coxas e do abdômen e as empilhou na mesa de cabeceira que ficava ao lado da cama todos os traços do rosto de Kelly foram cortados irregularmente seu nariz olhos bochechas sobrancelhas foram todos parcialmente ou totalmente removidos e seus lábios foram cortados várias vezes a cama estava totalmente encharcada de sangue e a causa da morte foi o rompimento da artéria carótida apesar disso acredita-se que Mary Jane ainda estava viva quando as mutilações começaram acredita-se que ela tenha morrido por volta de uma a duas da manhã os legistas comentam que parte do motivo da cena do crime ser tão horrível e brutal é que o assassino claramente não tinha nenhum conhecimento de anatomia ou cortes de carne os cortes pareciam ter sido feitos quase aleatoriamente simplesmente destruindo a carne e as fibras às vezes até mesmo atingindo ossos resultando em membros arrancados ou órgãos perfurados às vezes a impressão que dava é que ele estava basicamente brincando com o corpo dela quase como uma criança desmontando um brinquedo para ver como funcionava atualmente nós já sabemos que aquele era o corpo de Mary Jane Kelly mas de início o corpo estava tão desfigurado que ninguém era capaz de identificá-la Joseph Barnett só foi capaz de confirmar que era Mary Jane por conta das orelhas dos olhos e do cabelo John McCarty o proprietário também foi capaz de identificá-la pelos cabelos e pelos olhos pouca coisa sobrou e eu nem preciso dizer que ambos ficaram horrorizados e traumatizados ao ver toda a cena e o maior mistério de todos é que de alguma forma ninguém viu ou ouviu nada uma vizinha comentou ter ouvido alguém gritar assassino durante a madrugada mas não deu muita bola porque isso era extremamente comum na região infelizmente mas resta dúvida como um homem possivelmente ensopado de sangue e carne da cabeça aos pés saiu no meio da noite sem deixar evidências ou ninguém perceber ainda é um completo mistério claro as técnicas de investigação da polícia naquela época eram bem diferentes mas de qualquer forma nada óbvio tinha ficado no local apesar dos cortes brutais irregulares e da violência de todo o ato tudo parecia ao mesmo tempo estar muito arrumado e limpo e tudo isso certamente só deixa a história de Jack Estripador ainda mais intrigante a polícia estava tão desesperada por evidências que foi publicada uma nota nos jornais dizendo que se uma pessoa fosse o cúmplice do assassino que ela teria um perdão instantâneo caso levasse a prisão do serial killer porém ninguém nunca apareceu e hoje em dia acredita-se que Jack Estripador agiu sozinho também e ninguém sabe exatamente porquê talvez o Jack Estripador tenha finalmente saciado a sua curiosidade e seus desejos mas depois de Mary Jane Kelly os assassinatos simplesmente pararam existem inúmeras teorias de quem pode ter sido ou até mesmo se a morte de Mary Jane Kelly foi realmente cometida pelo Jack Estripador ou talvez por outra pessoa copiando seus atos já que a absurda violência do caso estava muito além de todos os outros assassinatos que já tinham acontecido mas aí vem o que eu tinha comentado acredita-se que o fato de ter sido tão violento e tão agressivo esse assassinato seja porque ele estava em um ambiente fechado com todo o tempo do mundo para fazer o que quisesse Mary Jane Kelly foi sepultada no cemitério católico romano de St. Patrick's em Leitlstone no dia 19 de novembro de 1888 ela tinha apenas 25 anos na época seu túmulo ainda está no mesmo cemitério até hoje e ainda é constantemente visitado recebendo flores homenagens devido a sua morte brutal mas eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando porque eu estou contando essa história tão antiga aqui no caso de coisas bizarras da internet e bom é muito simples em 1888 já existiam câmeras fotográficas devido ao fato da sua morte ter ocorrido dentro de um quarto era possível posicionar a câmera de forma mantê-la estática por muito tempo e em segurança para que fosse possível tirar uma foto e foi o que aconteceu apesar de ser preta e branca é certamente uma das fotos mais brutais que eu já vi na minha vida a quantidade de destruição e desfiguração do corpo de Mary Jane Kelly é absurda e certamente só pode ter sido o trabalho de um verdadeiro monstro e essa foto é certamente uma das mais antigas e mais brutais que você vai poder encontrar ainda mais pelos detalhes e claro o que mais incomoda nessa foto certamente é o rosto dela ter sido completamente destruído a ponto dela ter ficado realmente irreconhecível e eu diria que seus outros casos não estão muito longe disso existem algumas fotos de corpos no necrotério e dá para notar que eles também ficaram razoavelmente desfigurados chegaram a haver tentativas de cirurgiões de digamos consertar o corpo das vítimas para que pudessem ser enterrados tentando recosturar todas as partes destruídas eles tentaram fazer o que era possível para a época mas o de Mary Jane é o mais gráfico de todos e o mais chocante e no caso dela eu acho que não tinha muito que pudesse ser feito e por conta da fama desse caso e do fato de ser tão chocante de termos essa foto ao longo dos anos e com a evolução da tecnologia muitas tentativas foram feitas de detalhar ainda mais essa foto hoje em dia nós temos inúmeras versões colorizadas dessa foto onde foram feitos upscaling usando AI e até mesmo reconstruções em 3D de como seria a cena do crime é uma cena absolutamente brutal e aterrorizante mesmo 133 anos depois eu diria que essa foto ainda dá aquele frio na espinha e essa é a história de Mary Jane Kelly e do Jack Estripador como sempre os links vão estar na descrição pra vocês conferirem ou uma busca no Google vai ajudar vocês e é sério gente essa foto realmente é muito bizarra muito bizarra pra uma foto de 1888 e você acredita que a baixa resolução vai fazer com que você não ache a foto tão perturbadora assim mas ela é principalmente a questão do rosto mas você fica imaginando talvez como eu disse pela baixa resolução a sua mente vai preenchendo das lacunas mas é muito muito brutal a cena do crime e pra hoje em dia eu achar isso brutal eu fico pensando em 1888 o que as pessoas não devem ter imaginado naquela época realmente é o ato de um verdadeiro monstro acho que é a única forma de se falar e como eu disse existem muitas e muitas teorias tem aqueles que acreditam que não foi o Jack Estripador por conta do excesso de violência mas ao mesmo tempo que essa é a teoria que eu pessoalmente acredito que o fato dele ter ficado no local fechado fez com que ele pudesse finalmente atender a todos os desejos que ele queria agora por que os crimes pararam depois disso ninguém sabe talvez destruir o corpo de uma mulher fosse o que ele quisesse desde o início e como eu falei os links para a foto o artigo da wikipedia do Jack Estripador e tudo mais vão estar na descrição inclusive eu separei um vídeo que é de uma projeção em 3D que foi feita da foto que eu achei extremamente interessante estar no YouTube pra você ver em mais detalhes como seria o quarto e o ângulo de como o corpo dela estava em relação a tudo que aconteceu existem também inúmeros desenhos e reconstruções da cena do crime que mostram em ainda mais detalhes a brutalidade de tudo que aconteceu e cara realmente é brutal é o corpo dela na cama completamente sanguentada o corpo dela destruído o rosto dela completamente destruído uma pilha de carne num canto e uma pilha de pele em cima da mesa de cabeceira sim é coisa que eu acho que nem hoje em dia você seria capaz de ver sabe de tão bizarro brutal e absurdo que é é por isso que o Jack Estripador ficou tão conhecido ficou tão famoso ao longo da história não foi à toa não era um mero serial killer era alguma coisa eu diria muito além disso mas é isso gente confiram as fotos aqueles que estiverem curiosos já deixando o alerta aqui que ela pode ser sim perturbadora mesmo sendo uma foto preta e branca e antiga e os links para o vídeo 3D para as versões colorizadas eu também vou deixar aí para vocês conferirem e lembrando como disse é uma foto consideravelmente perturbadora e é por isso até que eu deixei nesse ponto aqui do podcast ela é consideravelmente gráfica eu diria e se por acaso vocês acharam essa história interessante claro procurem mais sobre o Jack Estripador e quem sabe no futuro a gente não pode abordar em mais detalhes tudo envolvendo esse caso Black Dahlia continuando nossas histórias de casos clássicos e agora você já deve imaginar porque também esse caso está aqui mas eu acho que vale a pena falar sobre Black Dahlia é um dos casos não resolvidos mais famosos da história e certamente um dos crimes também mais brutais e misteriosos dos últimos anos na manhã de 15 de janeiro de 1947 a dona de casa Beth Bessinger moradora do bairro de Leymet Park em Los Angeles passava com sua filha de 3 anos quando notou algo estranho na grama levemente alta de um terreno baldio ao chegar perto e ver um corpo totalmente branco e pálido ela pensou se tratar de um manequim descartado mas ao olhar mais de perto ela notou que na verdade se tratava de um corpo humano descartado mas tinha um detalhe a pessoa estava separada em dois cortada no meio Bessinger prontamente chamou a polícia que chegou ao local poucos minutos depois os policiais encontraram o corpo nu de uma mulher que tinha sido cortada no meio ela estava deitada virada para cima com as costas na grama e os braços levantados acima dos ombros haviam cortes e machucados por todo o corpo mas eles pareciam ter sido feitos de forma muito limpa e profissional nenhum osso ou órgão foi danificado o sangue estava totalmente drenado a boca tinha sido cortada de orelha a orelha praticamente fazendo um macabro sorriso uma coisa é certa quem cometeu esse crime sabia exatamente o que estava fazendo a mulher foi identificada posteriormente como Elizabeth Short de 23 anos a jovem que trabalhava como uma garçonete assim como muitas que iam para Los Angeles era aspirante a atriz e havia sido vista pela última vez no dia 9 de janeiro a investigação da polícia concluiu que Elizabeth tinha sido amarrada e torturada por vários dias e foi morta durante o seu período de desaparecimento seu corpo então foi de alguma forma totalmente drenado e limpo para poder ser descartado no terreno baldio devido a brutalidade do crime e o corpo ter sido descartado de forma tão aberta a polícia local solicitou ajuda estadual e federal para resolver o caso diversas fotos foram tiradas e divulgadas pela mídia que tratou a investigação com um tom de tabloide e sensacionalismo as fotos mais gráficas também surgiram em artigos e marcou a memória de muita gente o nome Black Dahlia foi cunhada por Beville Means repórter do Los Angeles Herald Express devido ao filme Blue Dahlia que tinha sido lançado no ano anterior que conta a história de um assassinato misterioso nove dias após as matérias o Herald Express recebeu uma carta escrita com recorte de jornais e revistas bem no estilo aqueles demonstrador dizendo abre aspas Herald Express e outros jornais aqui estão os pertences de Black Dahlia fecha aspas e junto da carta estavam documentos como o cartão de social security dela certidão de nascimento fotos e um caderninho de endereços com algumas páginas faltando além de outros papéis uma análise da polícia mostrou que todas as impressões digitais tinham sido removidas e ao longo das semanas muitas cartas foram enviadas pelo suposto assassino à imprensa basicamente fazendo piada e pouco caso com toda a situação além de provocar a polícia falando que ele estava brincando com eles e que nunca seriam capaz de encontrá-lo no final das contas o caso nunca foi resolvido e até hoje permanece um completo mistério ao longo de todo esse tempo certamente nós tivemos muitos suspeitos e existem as mais variadas teorias do porquê de Elizabeth Short ter sido assassinada e quem poderia ter sido do seu assassino mas eu diria que o suspeito mais intrigante de todos e é o que torna essa história certamente curiosa é George Hodel Steve Hodel um policial aposentado da divisão de homicídios da polícia de Los Angeles acredita que seu pai George Hodel pode ter sido o assassino da Black Dahlia e ele tem muitas evidências disso na época do crime ele tinha apenas 5 anos mas conforme ele foi envelhecendo ouvindo as histórias do seu pai e também trabalhando na polícia ele começou a ficar convencido de que seu pai realmente podia ter sido ocupado George Hodel era extremamente inteligente ele era investigador da polícia e tinha estudado medicina com especialidade em cirurgias ele também já tinha sido diretor da clínica de doenças venéreas de Los Angeles tudo isso o tornava bem habituado com mutilações e cortes cirúrgicos além de ter todo o equipamento para coletar sangue secar e cortar corpos sem deixar evidências e estando na polícia mais fácil ainda de travar investigações e ocultar detalhes do caso George Hodel também era conquistador de mulheres não parava em nenhum relacionamento sempre estava com mulheres mais novas e muitas delas aspirantes de atrizes muitas vezes porque eram extremamente bonitas e desejavam ter espaço no glamour de Hollywood ao longo de sua vida George Hodel teve 11 filhos com 5 mulheres diferentes e Steve acredita que possam haver ainda mais Steve Hodel encontrou nos pertences do seu pai fotos de uma mulher que era muito parecida com Elizabeth Short e ela realmente se parece bastante infelizmente até hoje ninguém sabe quem é a mulher da foto Steve também acredita que a letra do seu pai era muito parecida com a letra do assassino em algumas das cartas que foram escritas à mão e não pense também que George Hodel não era inocente ele já chegou a ser acusado uma vez de ter abusado uma de suas filhas mas a investigação foi aberta e foi fechada de forma abrupta e ele foi considerado inocente no final Steve acredita que isso tenha acontecido por conta da sua influência dentro da polícia e só um parênteses tem algumas outras coisas que eu vou comentar também mais pra frente continuando na época a própria polícia tinha suspeitas de George Hodel em relação ao caso Black Dahlia as suspeitas eram tão fortes que eles chegaram a colocar uma escuta no telefone da sua casa e eu separei um dos seus diálogos aqui que certamente intriga em relação a esse caso abre aspas ele disse no telefone suponha que eu tenho matado a Black Dahlia eles não tem como provar isso agora eles nem podem mais falar com a minha secretária porque ela está morta eles imaginam que tinha alguma coisa suspeita aí de qualquer forma agora eles podem até ter descoberto mas eu matei ela talvez eu tenha matado a minha secretária fecha aspas e essa secretária que ele está se referindo durante a ligação é Ruth Spalding que era sua secretária pessoal em sua clínica Ruth morreu de overdose em 1945 George era suspeito de tê-la assassinado para encobrir uma fraude financeira como cobrar de pacientes por exames que nunca foram realizados ou até mesmo começar a fazer chantagem e outras cobranças para proteger segredos valiosos que ele obteve de policiais e políticos que muitas vezes usavam sua clínica para realizar abortos ilegais e outros procedimentos no final das contas o caso de Ruth foi considerado apenas um suicídio e ninguém nunca foi culpado e existe também um outro fato que chama atenção após tantas suspeitas investigações George Hodel saiu do país em 1950 indo para as Filipinas onde viveu até 1990 ele então retornou aos Estados Unidos onde se casou mais uma vez e viveu junto com a sua nova esposa até a sua morte em 1999 com 91 anos de idade Steve Hodel acredita que seu pai cometeu muitos outros assassinatos e que possivelmente era um serial killer mas ele tinha a polícia do seu lado além de podres de pessoas influentes então no final das contas ele sempre tinha uma forma e encobriram as evidências mesmo durante seu período nas Filipinas onde ele construiu uma outra família lá no país ele voltava aos Estados Unidos com alguma frequência durante esses breves períodos em que ele voltou para os Estados Unidos Steve acredita que George tenha matado ainda mais pessoas voltando especificamente ao caso da Black Dahlia Steve também conseguiu encontrar um arquivo da polícia de Los Angeles na casa do seu pai que tinha um relato de uma testemunha que afirmava que George e Elizabeth se conheciam é importante também lembrar que a polícia de Los Angeles nessa época era extremamente corrupta o que piorava ainda mais a situação em 2012 Steve Holder voltou para a casa de sua infância com um cão policial especializado em restos humanos que chegou a achar evidências no solo ao redor da casa amostras de solo foram retiradas e até mesmo deram positivo para restos humanos ele realmente está determinado a provar que seu pai era um assassino porém a casa atualmente pertence a outra pessoa e é uma propriedade privada e os donos não estão interessados em cooperar com as investigações além disso a polícia de Los Angeles tem sido extremamente não cooperativa digamos assim em relação a esse caso e basicamente tem ignorado os esforços de Steve para provar que seu pai era um assassino e mesmo com todas essas evidências e esforços o caso de Black Dahlia se tornou um dos crimes sem solução mais famosos dos Estados Unidos e para a polícia a morte de Elizabeth foi dada como inconclusiva e o caso é considerado como encerrado e aí eu pergunto seria por incompetência ou por corrupção alguns ex-policiais boa parte que preferiu manter-se anônimo disse que a polícia sabe muito bem quem é o assassino e que esse caso já foi concluído há muito tempo e que o motivo para nunca ter sido revelado efetivamente é que o assassinato envolve um médico que estaria diretamente envolvido com muitos casos de aborto feito em famosos de Hollywood e muitos desses famosos que ainda estão vivos e por conta disso essas pessoas nunca iam deixar essas evidências vazarem por conta digamos de um mero assassinato fecha aspas e esse é o caso de Black Dahlia eu tentei resumir da melhor forma possível também porque são muitas coisas tá a história tem muitos detalhes como vocês devem imaginar mas é certamente um caso muito interessante e muito intrigante e a minha opinião pessoal é que eu iria com o Steve as evidências realmente apontam que o pai dele pode sim ter sido assassino e que realmente ele pode ter matado muitas outras pessoas agora por que isso é uma coisa que ninguém sabe a impressão que dá é que todo mundo que digamos sabe demais ou descobre demais ou acaba sendo enxerido acaba sendo eliminado de uma forma ou de outra e tudo foi feito dessa forma exatamente pra entre aspas distrair a mídia porque a polícia em si sabia que a gente tinha cometido o crime mas é bem óbvio na minha opinião né o cara era médico tinha uma clínica era inteligente sabia usar essas coisas tava dentro da polícia uma polícia claramente corrupta até hoje o caso é meio que abafado eles não mexem muito nisso e isso porque aí vem as teorias mais da conspiração que por acaso eu acredito mas existem muitas evidências de que ele nessa clínica que era pra outras coisas realizava abortos ao que tudo indica essa clínica dele realmente fazia abortos ilegais e ele era um cara muito influente pelo fato de ele tá no topo da polícia de Los Angeles trabalhar exatamente na área ali de Hollywood e tudo mais ele conhecia muita gente famosa e conhecia muita gente que enfim tava nesse meio influente digamos assim e aí pelas histórias que falam muitos famosos já abortaram por um motivo ou por outro lembrando que é ilegal né e é simples se ele por acaso fosse preso ele ia soltar essas informações por toda parte então era meio que uma via de mão dupla eu posso matar essas pessoas e ninguém fica sabendo como foi o caso da secretária dele também a gente meio que empurra pra ir debaixo do tapete e eu guardo os segredos de vocês em relação a aborto e outros procedimentos pelas evidências eu não duvido que ele já tenha matado outras pessoas realmente e que ele possa ter cometido muitos e muitos crimes ao longo da vida dele e bom como já disseram existem pessoas que estão envolvidas nesse caso que estariam vivas até hoje ou seriam de famílias que estão vivas em frente até hoje e aí pra evitar escândalos é melhor que o caso da Black Dahlia continue como não resolvido e essas pessoas continuem como se nada tivesse acontecido então a chance desse caso ter alguma solução pelo menos nos próximos anos é muito baixa vamos ver nunca se sabe e como vocês devem imaginar o motivo pra essa história estar aqui no episódio de coisas bizarras na internet é que todas as imagens da Black Dahlia da Elizabeth Short estão na internet em todos os detalhes apesar de serem imagens também em preto e branco elas são extremamente nítidas e são fotos tiradas pela polícia você consegue encontrar até mesmo fotos dos relatórios dos legistas e aí você consegue ver todos os detalhes do crime brutal e eu acho que eu nem preciso avisar por conta da natureza do crime que são imagens fortes afinal é uma mulher que foi cortada no meio ela tem vários cortes ao longo do corpo o corpo dela foi drenado de sangue e a gente tem imagens diretamente do local do crime inclusive então você consegue ver onde é então você consegue ver essa cena brutal em todos os detalhes e ficar imaginando como deve ter sido chocante pra essa dona de casa encontrar esse corpo e enfim a mídia mesmo se aproveitou dessas fotos e espalhou por aí tem uma foto muito conhecida que é o corpo dela com um lençol em cima aí você vê que tipo o corpo tá dividido mas o lençol cobre tudo e tal mas essas fotos aí que são relativamente fáceis de achar na internet são extremamente gráficas então fica o aviso tá que não é qualquer um que vai querer ver essas fotos de qualquer forma é um caso extremamente intrigante e eu espero que um dia a verdade venha à tona sup girl e bom como vocês já sabem quanto mais próximo do final do episódio mais bizarra e mais gráfica a coisa fica certamente a gente já mostrou algumas coisas bem gráficas mas agora essa reta final digamos assim até o nosso último assunto que é separado e especial a gente vai para uma daquelas digamos rodada rápida de coisas realmente pesadas e bizarras também ok então já fica avisado porque daqui pra frente até o nosso último caso a parada é bem bem pesada é gore puro mesmo tá preparem-se aqueles que já passaram bastante tempo na internet já toparam digamos assim de vez em quando com alguma coisa ou algum site que no final você se pergunta como diabos eu cheguei aqui e um desses casos envolve a pejorativamente chamada sup girl e sim seria a garota sopa né digamos assim e já já vocês vão entender porque que ela é chamada dessa forma esse é um outro daqueles casos que já estão há anos na fila mas eu sempre achei extremamente pesado e muito gratuito digamos assim meio que não tem muita história associada são só as fotos mas como eu sei que existem muitos curiosos na plateia para ver esse tipo de coisa e se testar também vamos ver como vocês aí se saem inclusive eu até mesmo acho que aqueles mais hardcore já devam conhecer essa história e principalmente as fotos também principalmente porque ela quase sempre aparece nesses tópicos de imagens mais nojentas que eu já vi na internet ou imagens que me traumatizaram imagens que já me fizeram vomitar etc etc e realmente uma coisa é certa uma vez que você vê essas imagens você nunca mais esquece mas afinal o que que é sup girl apesar da gente não ter tantas informações sobre o que aconteceu exatamente o que se sabe é que em meados de 2013 uma mulher cometeu suicídio em sua banheira ao que parece ela usou água quente e seu corpo ficou totalmente submerso após a sua morte as evidências nas fotos indicam para um possível estrangulamento ou ela pode ter se eletrocutado o que aconteceu é que duas semanas depois do seu suicídio os vizinhos começaram a reclamar de um cheiro terrível vindo do teto e das paredes além de constante vazamento de água podre inicialmente até pensaram que podia ser algum tipo de cano de esgoto que estava vazando e por conta disso foram até o apartamento de cima para investigar ao longo dos dias tanto os vizinhos como funcionários do prédio tentaram entrar em contato com a dona do apartamento mas eles não obtiveram resposta como o problema estava ficando cada vez pior foi decidido que o apartamento seria arrombado ao finalmente entrar no apartamento foi descoberto que essa mulher não só já estava em processo muito avançado de decomposição como também o calor da água e do banheiro fechado fez com que o processo avançasse ainda mais rápido então você já consegue imaginar a situação né e eu imagino que muitos de vocês estão se perguntando por que o nome Supergirl garota sopa bom porque ela derreteu dentro da banheira o calor o tempo de exposição a água fez ela literalmente derreter dentro da banheira a pele simplesmente descolou dos ossos a carne se desfez e tudo meio que ficou ali com efeito fazendo uma verdadeira sopa nessa banheira e é por isso que as pessoas dão esse nome para ela o que é triste porque na verdade ninguém sabe quem é essa pessoa mas as fotos são obviamente muito reais e muito gráficas também porque nós não temos poucas fotos nós temos muitas e muitas fotos claramente são fotos investigativas feitas pela polícia ou alguém que estava investigando o caso que de alguma forma foram parar na internet e desde então o resto é história essas fotos tem circulado nos mais variados sites de gore subreddits sites tipo assustador.com.br essas coisas e eu mesmo já topei com essas fotos há muito tempo atrás um daqueles casos que olha só esse negócio bonitinho aqui e de repente tem a foto de uma pessoa derretida na banheira então eu não duvidaria que alguns de vocês já conhecessem essa história e já tivessem visto essas fotos mas como sempre os links vão estar na descrição tá? atitude de curiosidade e eu diria que uma das coisas mais chocantes na verdade dessa história toda é que essas fotos estão naquele site imgur sabe? imgur.com tá liberado tá assim na cara de todo mundo eu sei que eles tem uma espécie de filtro para maioras 18 mas tá aí sabe? você não precisa nem ir muito longe nem muito fundo na internet para tu achar essas fotos mas eu deixo o aviso aqui tá gente as fotos são extremamente gráficas o conteúdo é de revirar o estômago mesmo beleza? não só porque ela tá em estado avançado de decomposição mas também já tem uma grande quantidade de larvas né? porque o corpo já está em decomposição então é uma imagem terrível e como eu falei você nunca vai ser capaz de esquecer essas fotos já garanto pra você e pra mim esse é um daqueles casos que tem fotos que realmente embrulham o estômago não só porque você imagina o cheiro que deve estar também né? mas toda a aparência o ambiente ele já tá todo tipo contaminado digamos assim e eu diria que você quase pode sentir essas fotos então assim sabe? são bem horríveis mesmo então pra aqueles então pra aqueles que forem mais corajosos boa sorte e como eu disse tenho certeza que você vai ver essas fotos e nunca mais vai ser capaz de esquecê-los Funk Town vídeos de cartel certamente estão entre os top tipos de vídeos mais brutais e horríveis que vocês vão ver na vida em outros episódios a gente já falou de vídeos de acerto de contas e até mesmo de grupos de terroristas mas por algum motivo cartéis de droga principalmente na América Latina tem os mais cruéis e mais terríveis vídeos já feitos além de que claro todos eles parecem que de uma forma ou de outra vão parar na internet e os motivos são sempre os mesmos é algum tipo de punição de guerra entre rivais acerto de contas tortura seguida de morte alguém que traiu o grupo enfim sempre algum tipo de punição por ter feito alguma coisa errada só que não é um simples caso de que eles simplesmente matam as pessoas como a gente vê em muitos filmes e outras histórias dá um tiro na cabeça e resolve não eles fazem de tudo pra fazer com que a pessoa sofra o máximo possível e viva pelo máximo de tempo possível tornando a existência dela naquele momento a mais pura dor trazendo o verdadeiro inferno pra terra em parte isso acontece justamente pra eles mostrarem o quão sério eles levam traições dedos duros rivais e pessoas que são contra eles mas em parte também é pra deixar um recado do quão cruel e efetivo eles mostram o que são capazes de fazer e sim que eles levam muito a sério esse tipo de coisa o recado é simples não brinque com eles não fique no caminho deles ou você sofrerá as consequências e aqueles que já se aventuraram por sites de medo de gore ou até mesmo no casal emule para os mais antigos tentando assistir aqueles vídeos extremos de gore de morte que eu acredito que pra muitos de vocês já tiveram essa curiosidade alguma vez na vida certamente já viram pelo menos um desses vídeos de cartel de drogas e eu também não duvido que muitos de vocês já tenham ficado traumatizados por conta disso e um dos mais famosos terríveis e infames é o chamado Funk Town ou Funk Town Gore inclusive vale a pena comentar que só de você usar os termos Funk Town Gore ou Funk Town Cartel você acha muito fácil esse vídeo na internet é bizarro você pensar que mais uma vez você não precisa estar na Deep Web pra encontrar esse tipo de coisa inclusive eu até diria que muito da Deep Web são mais lendas urbanas do que coisas que aconteceram apesar que sim a gente tem sites e conteúdos realmente dedicados pra isso lá mas é impressionante a quantidade de coisa horrível que você consegue encontrar na Surface Web como a gente chama e por que o nome Funk Town? o motivo é porque está tocando no fundo do vídeo durante a maior parte dele a música Funk Town do Leap's In o vídeo em si começa tocando Sweet Child of Mine do Guns N' Roses que tá no fundo tocando né tá no ambiente e depois a boa parte do vídeo tá tocando a música Funk Town do Leap's In e é daí que vem o nome do vídeo e eu diria que o que mais choca no vídeo é a banalidade forma como a pessoa que tá no vídeo é tratada e aqueles que já viram certamente sabem do que eu tô falando esse vídeo tem cerca de 2 a 3 minutos dependendo da versão que você encontrar e tem essas músicas que eu citei tocando no ambiente ele começa numa espécie de cozinha ou alguma área que tem ladrilhos sangue está por toda parte tem um homem no meio do chão ou pelo menos o que sobrou dele essa pessoa já está brutalmente mutilada o rosto praticamente já não existe mais seus olhos foram arrancados seu nariz foi arrancado toda a pele do seu rosto foi removida o que sobrou é basicamente uma mistura de sangue e carne ele também não tem mais as mãos elas foram arrancadas diretamente no osso na ponta dos braços basicamente restando dois tocos que também não param de sangrar e o pior de tudo o homem ainda está vivo e está gritando gritando sem parar e o pior e são aqueles gritos afogados em sangue acredita-se que ele esteja sob efeito de drogas entorpecentes mas acredita-se que o mais provável é que ele esteja recebendo adrenalina injetada diretamente na veia já que essa é uma técnica que muitos cartazes utilizam durante a tortura justamente para fazer com que a pessoa continue viva e sentido tudo pelo máximo de tempo possível e é claro sem perder a consciência como eu falei são verdadeiras sessões de tortura e a ideia é exatamente fazer com que a pessoa sofra o máximo possível até a sua morte enquanto ele grita ele se contorce como pode ele continua apanhando e coloca até mesmo um cano na sua boca onde começam a cortar o seu pescoço com estiletes ao fundo além da já conhecida música é possível ouvir os membros do cartel falando espanhol onde acredita-se ser de um cartel mexicano por conta do sotaque essas pessoas basicamente estão fazendo piada e rindo de toda a situação enquanto o homem continua sendo atacado e eles continuam cortando e cortando e cortando o pescoço o homem não para de gritar se debate mas ele continua vivo até o final do vídeo para tentar evitar que ele se debata muito ele está amarrado com um lacre de plástico onde seus braços estão junto ao corpo mas a dor é tão absurda que ele consegue de alguma forma arrebentar o lacre só de se debater uma cena realmente chocante apesar de todos esses detalhes ninguém sabe muito sobre a origem do vídeo acredita-se que seja do final dos anos 2010 talvez 2016 e que pertença a algum cartel mexicano ou pelo menos dominado por mexicanos porém até hoje ninguém sabe a qual cartel pertence e quem foi a pessoa torturada no vídeo ou se houve algum tipo de punição ou consequência para isso pelo que é dito no vídeo e sobre o vídeo tudo indica que o homem mutilado era de um cartel rival e seria uma espécie de matador de aluguel ou assassino que teria sido enviado para matar alguém mas obviamente o plano dele falhou e ele foi capturado o vídeo foi feito justamente para passar um recado e ser compartilhado entre membros rivais para mostrar o que acontece com aqueles que se opõem ao cartel e como de costume para os curiosos e corajosos o link vai estar na descrição mas só de você colocar Funktal Gore no Google você vai encontrar o vídeo e assim como o caso da Supergirl cuidado as imagens certamente vão ficar na sua memória para sempre o policial o filho e o cartel continuando essa linha de vídeos de cartel um outro também que é consideravelmente conhecido é o chamado Cop and His Son que seria o policial e seu filho e aí é associado a palavras como Gore cartel ou coisas do gênero a ideia do vídeo é basicamente a mesma do Funktal mas eu diria que dessa vez é ainda pior em relação as coisas que acontecem até onde se sabe também é um cartel de drogas mexicano mas os capturados e torturados dessa vez são um policial mexicano e o seu filho que não tem nada a ver com a história o vídeo tem excruciantes sete minutos e meio e mostra todo o processo de tortura começa com ambos amarrados apenas com a roupa de baixo o pai é o primeiro e tem uma execução mais digamos normal e esperada onde ele tem a garganta cortada múltiplas vezes e sangra compulsivamente até a sua morte o filho infelizmente não tem tanta sorte e é o que sofre mais lembre-se a ideia desses vídeos é justamente ser compartilhado para dar o recado de não se meter com o cartel e nesse caso específico para que os policiais não se envolvam no cartel e não é uma mera questão do policial ser morto e pronto é o caso de que se esse policial tiver família a família dele também vai sofrer e ela vai sofrer muito mais do que o próprio policial o filho é jogado em cima do corpo do pai e é esfaqueado e cortado múltiplas vezes mas a pior parte é que lentamente eles vão arrancando pedaços do seu peito e do seu abdômen com uma faca o perfuram e vão retirando pedaços da carne quase como se fosse um bife quanto mais eles cortam mais pedaços eles tem e mais rentes aos seus ossos e costelas esses cortes vão chegando a impressão que dá é que chegam a tentar arrancar ou perfurar seu coração em um momento pelo menos eles chegam a deixar ele parcialmente exposto e continuam cortando e cortando cortes cada vez mais rentes aos ossos como se cortasse um pedaço de carne para tentar tirar o maior bife possível sem tocar nos ossos e eles fazem isso em todo o seu peito até o final da sua barriga e não param eventualmente eles começam a cortar ainda mais e conforme vão perfurando a carne dele e seus órgãos começam a ficar mais expostos eles começam a tentar arrancá-los com as próprias mãos e o pior de tudo enquanto isso o filho ainda está vivo e consciente de tudo o que está acontecendo acredita-se também que ele esteja sob o efeito de drogas ou alucinógenos ou alguma coisa que faça ele continuar vivo porque a gente só consegue imaginar dores cruciantes que deve ser você ter seus órgãos arrancados enquanto você ainda está vivo um pouco mais pra frente no vídeo eles começam a efetivamente arrancar órgãos e parte do seu corpo com as próprias mãos até que eventualmente ele para de se mexer possivelmente porque finalmente está morto ou sofreu um choque mesmo com ele caído e agora aparentemente sem vida eles continuam a arrancar mais parte do seu corpo retiram carne órgãos inclusive parece que eles chegaram a pegar parte do seu coração ou o coração inteiro em um momento que eles chegam e até mesmo mostram diretamente pra câmera e não para eles continuam atacando o corpo dele tentando arrancar seus ossos com a mão e parte dos seus outros órgãos até que no final quando eles estão finalmente satisfeitos e o rapaz está efetivamente morto eles fincam uma faca no seu peito e mostram uma última vez toda a destruição que causaram no rapaz esse com certeza é um dos vídeos mais longos terríveis e incômodos que eu já vi pela internet e o pior de tudo é você saber que é 100% real realmente coisa que você vê em filme de zumbi sabe esse tipo de coisa e cara eu só consigo imaginar a dor completamente absurda que esse filho do policial deve ter sentido nos seus últimos momentos fora é claro ver o próprio pai morrendo na frente dos seus olhos como já era de esperar não se sabe muito sobre o vídeo além das informações que eu já disse e só descrever e falar agora sobre ele certamente ia me dar um frio na espinha principalmente por conta da crueldade do vídeo e como essas pessoas devem ter sofrido nos seus últimos momentos e é claro o resto da família também né com certeza o que mais me choca é a absurda crueldade desse vídeo é como as pessoas que estão nele realmente não se importam com quem tá ali não pensam que são humanos eu acho que nem com animais e nem com nada você deve tratar-se dessa forma ainda mais estando vivos imagina com pessoas sabe aqueles vídeos que te fazem perder a esperança na humanidade sabe e que te marcam pro resto da vida é esse tipo de vídeo os links como sempre estão no lugar que devem estar apesar que novamente se você colocar essas palavras no google você acha muito fácil esse vídeo em vários lugares diferentes e aos corajosos boa sorte assistindo com certeza vocês vão sair como pessoas diferentes ibleach essa é uma entrada relativamente rápida e é para aqueles que ainda estiverem curiosos e interessados em testar os seus limites em relação ao gore ao macabro e horrível e assim como já falei em outros episódios apesar que muitos já foram retirados do ar sempre existe um subred pra esse tipo de coisa e o que eu escolhi dessa vez é o chamado ibleach e sim é ibleach só com e mesmo porque enfim vem de bleach exatamente alvejante né que seria alvejante pros olhos que é um termo que eles costumam utilizar sei lá que é uma coisa tão horrível que você vê que você quer tipo passar um desinfetante nos olhos digamos assim pra você não poder mais enxergar nada já existiu um subred ibleach que foi removido e agora existe só esse que é só com a letra E ibleach b-l-e-c-h e se você não quiser essa área de links é só botar no red ibleach né olho e-y-e-b-l-e-c-h mas eu já deixo avisado aqui o conteúdo lá é extremamente gráfico tá e é sobre todo tipo de coisa horrível que você pode imaginar de acidentes vídeos de terroristas vídeos de cartéis vídeos de fetiche fotos de cenas de crime pessoas morrendo enfim tudo de horrível que você imagina até nesse subreddit e novamente você não precisa nem ir na deep web pra ver essas coisas tá tudo ali diretamente no reddit que é um dos maiores sites e portais da internet claro eles exigem que você tenha maior 18 anos como já é de se esperar mas a partir do momento que você libera ali você pode ver à vontade e não pense que isso é um subreddit desconhecido obscuro que ninguém ouve falar não temos mais de 200 mil doentes que efetivamente seguem esse subreddit pra acompanhar todo o conteúdo postado lá assim que estiver disponível e é claro postarem também eu vou ser sincero com vocês que eu já vi esse tipo de coisa não é um tipo de vídeo nem conteúdo que eu procure efetivamente porque eu gosto mas eu não chego nem perto do nível dessas pessoas isso eu garanto pra vocês eu acho que você efetivamente seguir acompanhar diariamente um subreddit desse é porque sei lá você já é caso perdido digamos assim então eu sei que esse aqui foi bem rapidinho mas é só pra mostrar pra vocês é a nossa última parada digamos assim antes do nosso caso especial e pra aqueles que digamos ficaram querendo ver ah não esses vídeos foram muito tranquilos eu quero ver uma coisa mais horrível dê uma visita no ibleach e boa sorte espero que você consiga o trauma que você está procurando e vamos agora para a nossa última história do episódio de longe é a maior e mais longa de todas e eu deixei no final por uma série de motivos ela não é a história com mais gorra ela não é a história mais violenta mas ela é especialmente perturbadora por você ver até que ponto a internet pode chegar pra corromper e alterar uma pessoa e quantos anos isso pode durar porque de todas as histórias que a gente falou essa é uma das que com certeza está há mais tempo rolando e ainda está rolando até agora eu imagino que a maioria de vocês já saiba do que eu vou falar e já conheça pelo menos por alto essa história e aqueles que não conheciam eu tenho certeza que ficaram conhecendo recentemente por conta de algumas coisas que aconteceram a gente vai chegar lá eu diria também que Christian é um dos temas mais pedidos de todos os tempos e de todas as coisas bizarras na internet eu já conheço essa história tem bastante tempo eu já acompanho tem muitos anos mas sim gente eu acho que chegou a hora de falar principalmente por conta desse acontecimento e de alguns meses atrás só e se você nunca ouviu falar de Christian ou de Sonny Chu prepare-se porque você vai acompanhar uma verdadeira aventura uma montanha russa de completa insanidade e loucura e de como a internet pode literalmente moldar uma pessoa Christian provavelmente o mais famoso de todas as LOL calls e LOL call pra quem não sabe o LOL vem exatamente de laugh out loud de rir muito LOL de rir e o call vem de vaca exatamente porque é uma pessoa que você ordenha risadas digamos assim pra você fazer piada na internet e ordenhar risadas dela com frequência existem muitas pessoas na internet que são consideradas low calls se você tiver a curiosidade até de ver algumas delas só ir no Kiwi Farms ou as vezes no 4chan mas eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem várias dessas pessoas mas são normalmente pessoas que são feitas piadas na internet e por sua vez elas meio que a impressão que dá pelo menos é que elas ficam nesse ciclo ao invés da pessoa ignorar esquecer seguir em frente muitas vezes elas constantemente dão ainda mais munição digamos assim pra ser utilizadas contra elas então fica esse ciclo quase perpétuo e é por isso que o pessoal fica falando de LOL call exatamente da milcada da ordenhada de risadas às custas dessas pessoas e como eu disse Christian é certamente um dos mais famosos talvez ou mais famoso local de todos os tempos e Christian é uma figura consideravelmente mais obscura do que ela é hoje em dia eu posso até dizer que o próprio Sonic Shu que era muito popular ficou até mesmo em segundo plano em relação ao próprio Christian e considerando que até o perfil oficial do Sonic já reconheceu o Sonic Shu e que é tão popular assim na internet você já vai ter uma ideia do escopo que as coisas tomaram principalmente nos últimos meses inclusive um fato curioso que vale a pena comentar é que Christian é considerado a pessoa mais documentada da história da internet e sinceramente eu acredito nisso conteúdo sobre Christian analisando sua vida registrando praticamente cada passo que ele deu desde que efetivamente se tornou mais ativo na internet já existe há muitos e muitos anos e a quantidade de pessoas que são fascinadas pela história e que ao mesmo tempo querem documentar entender o que está acontecendo e ao mesmo tempo também querem acabar com a vida dele e vocês vão entender porque é um número muito grande e pra vocês verem como isso não é brincadeira não é exagero da minha parte um exemplo isso é um exemplo só tá é uma das playlists mais famosas envolvendo Christian o nome é Christian a Comprehensive History ou seja uma história compreensiva do Christian que foi feita pelo Geno Samuel 2.1 essa playlist tem 59 vídeos tem duração de 1 dia e 16 horas ou seja tem uma duração de 40 horas totais e continua sendo atualizada com frequência porque inacreditavelmente ainda não tá nem perto de terminar vai demorar ainda tá muitos e muitos anos atrasado sabe é impressionante isso é um vídeo de 30 40 minutos 1 hora às vezes contando os mínimos detalhes vários períodos da vida dele enfim meses e tudo mais cara detalhadamente porque existe muito conteúdo arquivado da história do Christian e do Sonichu também e existe essa quase obsessão pela história pela pessoa que é a Christian então cara eu nem faço ideia de quanto tempo essa playlist vai existir e ser atualizada até ser completa mas cara sacanagem eu acho que dá pra dobrar o tempo tranquilamente então assim bota cento e poucos vídeos bota 80 horas 100 horas de conteúdo uma verdadeira série sabe sobre ele aparece assim completamente louca e quer mais uma prova em relação a esse excesso de documentação que existe inacreditavelmente Christian tem uma wiki própria sonichu.com você pode literalmente passar dias estudando sobre a vida do Christian acontecimentos bizarros coisas estranhas que aconteceram peculiaridades e inclusive deep lore porque pra quem não sabe existe uma deep lore envolvendo Christian porque é uma sub-história dentro da história digamos assim eu vou falar sobre ela meio que por alto porque se não literalmente a gente vai ficar dias dias e dias e dias aqui porque eu diria que o Christian tem conteúdo não só pra um podcast mas talvez uma série de podcast é totalmente insano é um negócio muito fora da realidade de outros locais e de outros assuntos bizarros na internet também e só um comentário rápido também eu disse que eu já conhecia essa história há muito tempo e realmente conheço eu já pensei até em falar sobre a história do Christian algumas vezes mas pra mim ele sempre foi apenas um local e uma pessoa que era zoada pela internet principalmente por conta de algumas coisas que vocês já vão saber o que que é e eu vou ser sério que eu acho que tem coisas muito mais interessantes de se falar do que uma pessoa com deficiência sendo abusada pela internet digamos assim porém o que aconteceu com o Christian é um caso a ser estudado por si só e eu tenho certeza que ainda vai ser comentado por muitos e muitos anos porque não é só o caso de uma pessoa que tem problemas mentais e sociais já que obviamente a família é totalmente desestruturada e tão problemática quanto ele então tenha isso em mente porque com certeza ajuda muito a agravar as situações que ele se envolve e pra mim que é o mais chocante de tudo é o mais bizarro é o fato de estar aqui no Coisa Bizarra na internet além do acontecimento final que vai ser no final da história vocês sabem o que é muito e vocês já sabem mas pra mim o mais chocante dessa história é como a internet é capaz de moldar e quebrar completamente uma pessoa e eu acho que esse é o ponto mais que a gente deve colocar a luz em cima e se focar e refletir é como a internet consegue quase literalmente acabar com a vida de uma pessoa um negócio assombroso claro que em parte ele deixou mas também em parte ele não sabia o que estava fazendo eu diria que é literalmente impossível saber se o Christian seria quem ele é hoje em dia seria a pessoa que ele é hoje em dia se não fosse pela influência da internet então assim é um caso realmente a ser estudado e eu não duvido que psicólogos e outros estudiosos tenham interesse em acompanhar essa história em mais detalhes de como a psique humana pode ser influenciada pela internet ainda mais se ela já tem problemas e tem um ambiente tão desfavorável assim pra ela e como eu falei o motivo de eu ter separado essa história aqui agora no final do episódio e nesse episódio específico além dos pedidos de vocês que foram muitos tem muito a ver com esse acontecimento recente e também porque digamos a condição dele piorou consideravelmente e o estado mental foi quase totalmente degenerado e esse acontecimento certamente ajuda ainda mais a catapultar a fama dele e a infâmia dele em relação a tudo que aconteceu e é claro a essas análises de como a internet é capaz de influenciar uma pessoa então considere isso aqui quase um micro documentário sobre o Christian e como a internet pode destruir uma pessoa vulnerável pelo menos foi a minha tentativa da melhor forma possível e sem me prolongar muito e principalmente porque o podcast já está gigantesco mas eu não queria cortar essa história então está aqui pra vocês nascido em Charlottesville Virginia nos Estados Unidos no dia 24 de fevereiro de 1982 Christian é como é conhecido Christian Weston Chandler que na realidade se chama Christopher Weston Chandler mas ele legalmente mudou seu nome para Christian em 1994 e só um parênteses só a história de mudança de nome dele já é completamente louca tá é uma coisa assim inacreditável por si só o resumo da história é mais ou menos o seguinte sabe esses personagens animatrônicos tipo agora a gente tem o FNAF né o Five Nights at Freddy's mas tinha o Chuck Cheese essas coisas então tinha um personagem chamado Leonard Bearstein que é um desses ursos animatrônicos tá que estava num shopping fazendo um show musical pra crianças vale lembrar que esses robôs são controlados por pessoas né normalmente tem alguém controlando e falando por ele o Christian interagiu com esse boneco né com essa pessoa que estava controlando durante uma visita no shopping e o operador ouviu errado o nome dele ou seja ao invés de ter ouvido Christopher ouviu o nome Christian e a partir do momento que esse robô animatrônico falou ele viu isso como um sinal de Deus e falou agora meu nome é Christian não é mais Christopher e essa história é 100% séria tá gente e uma coisa que vocês vão notar muito envolvendo o Christian é como ele não tem muita noção da realidade o que é realidade e o que é ficção então na cabeça dele esse animatrônico realmente falou com ele sabe o personagem falou com ele então ele não pensa que tem uma pessoa operando e sim que aquele personagem é real então na cabeça dele isso aconteceu isso foi o suficiente pra ser digamos um sinal divino e aí ele mudou legalmente no ano de 94 o nome dele de Christopher pra Christian impressionantemente esse não é o único caso de mudança de nome isso porque atualmente Christian se chama Christine uma vez que agora é transexual tendo transicionado em 2016 inclusive só um parêntese muito mais tempo do que eu lembrava eu achava que isso era muito mais recente e um outro parêntese que eu quero comentar eu acredito que muitos de vocês já devem estar achando estranho se é que não foram embora porque eu estou me referindo o gênero dele como masculino eu sei que tecnicamente falando o correto seria eu falar de Christian no feminino mas eu espero que entendam que eu tomei essa decisão porque boa parte da vida na internet dele e principalmente quando ele ficou mais popular estourou viralizou todas essas histórias e todas essas tretas que aconteceram aconteceram quando ele se referia como ele quando ele era do sexo masculino e como a transição dele pro sexo feminino é uma coisa relativamente importante na vida dele e é um divisor de águas digamos assim eu acho que eu ficar citando ele no passado no feminino pode confundir um pouco as coisas então eu vou fazer mais ou menos dessa forma eu vou ficar falando no masculino quando envolve a mudança de sexo eu vou citar no feminino vou explicar o que está acontecendo para ninguém ficar perdido mas por favor não fiquem chateados comigo pelo fato de eu não estar falando do Christian efetivamente no feminino permanente em todo o texto eu respeito totalmente a decisão dela em relação a isso mas como o foco aqui vai ser mais no passado em situações que aconteceram eu vou fazer assim mas porque é como a internet também conhece muito Christian no masculino e uma coisa curiosa que eu acho que vale a pena comentar também envolve a questão do nome porque Christian teoricamente é um nome sem sexo Chris pode ser utilizado para mulheres e para homens claro agora é Chris de Christine e não de Christian que era Christopher mas o curioso é que ela não precisou trocar o nome das redes sociais nem nada Christian continuou sendo Christian mas é isso espero que vocês entendam por favor ninguém fique irritado ou se aborreço comigo por conta dessa decisão tá aí sim uma decisão deliberada minha mas para facilitar na hora de contar a história beleza? então com esse aviso dado e vocês entendendo porque eu estou me referindo ao Christian no masculino vamos continuar Christian é filho de Robert e Bárbara sendo que a mãe é uma figura importantíssima na sua trajetória o pai de certa forma também é mas a mãe é certamente uma figura central até onde se sabe Christian foi abusado por eles muitas vezes ao longo de sua vida psicologicamente e fisicamente também a mãe dele era extremamente abusiva com o pai e com os irmãos o pai por sua vez tinha seus momentos também em resumo o que a gente pode dizer é que era uma família totalmente desfuncional quem já viu algum vídeo da Bárbara ou onde ela aparece principalmente os mais recentes sabe que ela claramente tem algum problema também possivelmente algum problema mental além disso apesar da gente não ter tantas informações sobre a infância do Christian ele foi diagnosticado com autismo desde muito pequeno e esse é um fator crucial que definiu também toda a trajetória dele na internet e explica muitas das situações ao qual ele se envolveu de acordo com o próprio Christian ele sofria abusos diários de uma babá quando era criança sendo constantemente trancado em armários ou isolado em algum lugar até os seus pais chegarem amigos de infância também costumavam fazer bullying com ele até mesmo maldade como mandando ele num certo lugar pra só prendê-lo durante horas até um adulto encontrá-lo uma vez uma amiga chamada Sarah a qual ele se refere até hoje como uma grande amiga mesmo nunca mais tendo tido contato com essa pessoa desde a infância disse que Gasparzinho vivia embaixo da sua casa Christian então acreditou foi conferir e nisso ela trancou ele lá dentro e deixou ele por muitas horas nessa situação e aí um daqueles pontos que eu tinha frisado e vale a pena a gente frisar novamente aqui a total inocência em relação a saber quando os outros estão fazendo maldade com ele e essa falta de discernimento entre a ficção e a realidade é um dos pontos chaves pra entender toda a trajetória do Christian e também é a origem de tantos problemas e algo que persegue ele até hoje e o que vocês vão vendo ao longo da história é que ele realmente não tem capacidade nenhuma de diferenciar a ficção da realidade ele é incapaz então a pessoa fala qualquer coisa mesmo que sarcasticamente pra ele e ele não consegue diferenciar de uma afirmação então se você conversasse diretamente com ele qualquer coisa que você falasse por mais absurda que fosse ele ia acreditar então você pode falar que tomou café da manhã e saiu voando pela janela e ele vai falar beleza ele vai acreditar nisso ele realmente não consegue diferenciar muito as duas coisas então tenha isso em mente até porque muito dos personagens fictícios que ele criou ou que ele gostava ele também acredita que existam de verdade e as pessoas claro abusavam disso também Christian chegou a frequentar uma escola normal porém seus pais acharam que seria melhor educar ele em casa e isso certamente ajudou ainda mais a prejudicar o desenvolvimento das suas habilidades e das suas habilidades sociais também ao voltar para uma escola comum sendo que vale a pena comentar os seus pais não queriam que ele fosse para uma escola especial porque na cabeça dele seria como se fosse um manicômio mas ao voltar para a escola ele mostrava ainda mais sinais de autismo já que ele cresceu num lar disfuncional tendo educação em casa de pais funcionais também e é claro sendo autista e não tendo nenhum tipo de tratamento fora é claro as habilidades sociais já que ele não tinha interagido com ninguém basicamente e o que fica bem óbvio nessa história toda é que os pais nunca educaram ele direito e nem prepararam ele para o mundo além do próprio Christian muitas vezes parecer que não está ciente da própria condição ele até sabe o que é autismo que ele tem autismo mas ninguém nunca foi capaz de passar para ele exatamente quais são as diferenças e o que ele tem de diferente e como ele pode aprender a lidar com isso e tal porque isso é um parênteses do parênteses tá gente o pessoal tem muito preconceito com pessoas autistas ou que tem algum tipo de deficiência mas em muitos casos existem soluções tá é só uma questão de educação de aprendizado de ter o tratamento correto que a pessoa pode se tornar um adulto funcional uma pessoa comum na sociedade digamos assim então talvez se o Christian tivesse tido a oportunidade certa para ser educado para ser tratado talvez nada disso teria acontecido por isso que eu não quero isentar a culpa dos pais dele também eu acho que os pais tem muita culpa em relação a muito do que aconteceu na história do Christian foi num trabalho de escola que ele criou o famoso Sonichu nesse trabalho ele não podia usar personagens registrados e que existiam então por isso ele teve a brilhante ideia de fundir Sonic com Pikachu dois personagens que ele gostava muito a partir desse trabalho ele começou a considerar Sonichu como seu OC oficial o seu original character inclusive criando uma série de quadrinhos para ele e publicando na internet e foi o Sonichu e a história em quadrinhos do Sonichu que tornou ele famoso mas já vamos chegar lá uma outra coisa que vale a pena comentar em relação a tudo isso é que foi nesse ambiente e com essa mentalidade que ele se tornou um adulto ou seja ele é basicamente uma criança grande sem ter noção das coisas e inapto a viver por si só chegando até mesmo o ponto de não saber direito usar o banheiro sozinho o que gerou vários digamos acidentes ao longo dos anos que obviamente foram motivo de piada na internet porque uma coisa que vocês precisam entender principalmente aqueles que não conhecem a história é que Christian não tem a menor noção das coisas e ele também não tem nenhum tipo de filtro ou seja além de cair em vários baits que o pessoal faz várias trollagens na internet ele leva realmente a sério ele também se expõe com muita facilidade e isso é uma outra coisa que a gente vai ver muito na história dele ele fala o que ele pensa ele não tem visão das consequências então com o devido estímulo digamos assim ele simplesmente fala ele vai falar de coisas pessoais embaraçosas de coisas que ninguém falaria de vida pessoal ele vai e fala porque ele não consegue entender as consequências dos atos dele sabe apesar de tudo Christian chegou a fazer faculdade e existe um caso de destaque que envolveu ele ser expulso de uma aula diz ele que foi expulso porque era autista mas na realidade ele foi expulso porque estava sendo agressivo e mal educado com colegas e professores inclusive é importante frisar também que esse papo de colocar a culpa no autismo digamos assim ou que tudo que ele sofria era por conta de discriminação por ele ser autista isso foi uma estratégia que os pais dele ensinaram pra que ele pudesse abre aspas se livrar de qualquer situação fecha aspas então só aí já dá pra notar mais uma camada de problema com os pais e vamos juntando a listinha né vamos juntando ele tem uma deficiência os pais são muito ruins com ele educaram ele errado ele não tem filtro não tem ideia das coisas que estão acontecendo das consequências dele porque ele não foi ensinado a isso também e aí você vai juntando isso tudo você tá vendo a bola de neve se formando vindo pro desastre e a gente ainda tá no começo mas é realmente muito triste você ver a forma que os pais dele lidavam com tudo isso sabe ensinando essas coisas erradas pra ele pra ele se livrar de qualquer problema né isso foi uma das coisas sem filtro que ele falou ele mesmo contou isso e com certeza é verdade então já viu né e gente não para por aí também o Christian ele também não tinha os melhores dos valores e acredita-se que isso possa ser por conta dos pais também já que ele era racista homofóbico e machista também pelo menos nessa época inicial e aí você junta a falta de filtro e pronto na internet ele abertamente falava sobre as ideias racistas homofóbicas e machistas que ele tinha e o que que isso fazia? atraia ainda mais gente patrolar ele após esses acontecimentos da faculdade e ele sentir que vivia muito triste sozinho e sem amigos e sem ninguém pra acolhê-lo Christian começou a chamada Chris Love Quest que também é chamada como The Love Quest ou Sweet Heart Search que como o próprio nome indica é a quest do amor do Chris o objetivo dele era conseguir uma namorada mas curiosamente ele era muito exigente a candidata perfeita pra ser a namorada dele tinha que ter 18 anos que era a idade dele na época ser branca loira ou de cabelo castanho bonita magra ou padrão ter 1,50 de altura ou mais não podia beber ou fumar tinha que ser o que ele chamava de boyfriend free que pra quem não sabe ele usava esse termo que é basicamente livre de namorada ele não falava que tinha que ser solteira e sim que ela não tinha namorado seria mais ou menos isso ela também tinha que viver próximo a ele saber dirigir ter um carro ter um emprego com boa remuneração ou ser rica e ser amável e claro o mais importante ela não podia ser autista isso é sério gente isso não é zoeira isso é 100% sério e durante essa quest ele começou a perturbar mulheres com o objetivo de serem sua namorada as vezes ele ficava horas andando em parques ou shoppings basicamente procurando mulheres e ao mesmo tempo andando de um lado pro outro mantendo o contato visual pra mostrar que ele estava disponível e aí vem uma parte um pouco paradoxa de toda a história dele que nessa situação você nota que apesar da inocência e da falta de noção o Christian também não era uma flor que se cheire digamos assim eu ainda acho que os seus pais certamente ajudaram a colocar muitas dessas ideias ruins na sua cabeça mas a gente não tem 100% de certeza do que ele tem noção e do que ele não tem noção mas as vezes a gente pode inferir que ele meio que se aproveita da situação dele exatamente pra conseguir o que que é a gente viu que pode ser influência dos pais mas como eu disse é uma incógnita a gente não sabe o que está passando na cabeça dele e vocês vão ver ao longo da história exatamente as duas situações tem hora que ele realmente parece ser muito inocente e cai nas coisas mais óbvias possíveis e tem outras que realmente parece que ele se aproveita da posição que ele está pra tentar conseguir o que ele quer continuando ele chegou a terminar a faculdade depois de ser suspenso apesar de nunca ter usado esse diploma pra nada e ter vivido sempre com seus pais e também através de auxílio governamental nesse período ele basicamente só jogava videogames e desenhava Sony Chu inclusive foi nessa época que ele fez o famoso e lendário cordão do Sony Chu que ele usa até hoje mas tem um asterisco nisso e durante esse período ele era ignorado pelos pais eles continuavam dando comida e tudo mais mas não se preocuparam em melhorar a educação dele a saúde deles de nenhuma forma e continuavam esse ciclo perpétuo de manter os seus hábitos infantis então meio que qualquer coisa que ele queria coisas de criança mesmo ele simplesmente davam então ficavam ainda alimentando esses vícios do passado dele como se ele fosse uma criança grande e por conta disso ele nunca chegou a crescer efetivamente por isso que eu falei que ele é uma criança grande porque meio que ele é isso até certo ponto a gente vai chegar lá foi em 2007 que o mundo descobriu o Christian uma página da história em quadrinhos do Sony Chu apareceu nos fóruns Something Awful e aí já era pra quem não lembra ou não conhece o Something Awful era quase como se fosse o Forcham da época dele era um fórum onde tudo tipo o Kill e Farms também era um fórum onde muitas dessas coisas bizarras eram compartilhadas e aí viralizava muitos memes surgiram lá também e tal essa pessoa que postou essas páginas do Sony Chu no fórum aparentemente conhecia ele pessoalmente e tinha obtido essas páginas o quadrinho era certamente terrível a história não fazia muito sentido era mal desenhado e quando descobriram quem estava fazendo essas artes aí que a internet caiu em cima isso porque encontraram o site do Sony Chu que tinham outros capítulos já que o Christian upava as páginas na internet e pelo fato dele colocar abertamente seu nome e-mail e tudo mais informações pessoais na revista em quadrinhos descobrir quem ele era foi extremamente fácil e em pouco tempo a história do Sony Chu viralizou e vários lugares na internet começaram a acompanhar sua história e também fazer piada dele por exemplo além do Something Off a gente tinha também o 4chan a enciclopédia dramática Kiwi Farms e outros lugares que são conhecidos por digamos milkar e ordenhar essas law calls além de ficar propagando esse tipo de coisa também e foi a partir daí que a internet realmente começou a influenciá-lo pessoas começaram a entrar em contato com ele já começou aquela trollagem e conforme foram vendo que ele ia mordendo as iscas o pessoal foi deitando enrolando em relação a ele então por conta principalmente dessas influências de outras pessoas que estavam contando mentiras ou sacanando ele e ele não conseguia diferenciar ele começou a ter uma visão muito distorcida do sucesso e da popularidade do Sony Chu além da qualidade também então por exemplo na cabeça dele Sony Chu já tinha 1 bilhão de fãs era mais popular e conforme o tempo foi passando e as pessoas basicamente dando isca dando isca ele mordendo e a história ficando cada vez pior ele caindo nas trollagens ficava aquele ciclo vicioso de ele caia nos baits o pessoal continuava a fazer baits e por aí vai e por aí vai e a coisa não parava até o ponto de que realmente o Christian estava sendo diretamente influenciado as atitudes dele o caminho da história dele e tudo mais estava sendo influenciado diretamente por esses fóruns de pessoas que estavam fazendo piada dele por exemplo teve o infame caso da enciclopédia dramática que eu comentei anteriormente mas pra quem não sabe o que é pensa numa wikipedia só que de drama digamos assim e é uma coisa mais próxima eu diria da enciclopédia então é uma wikipedia escrito de uma forma zoeira de um modo geral explicando sobre essas pessoas infames na internet drama e tudo mais é uma coisa um pouco mais agressiva e aí o pessoal fez um artigo da enciclopédia dramática sobre o Sony Chu e o Christian obviamente ele não gostou nem um pouco disso e uma coisa que ele começou a fazer e certamente as pessoas aproveitaram pra dar aquela milkada nisso é que ele sempre fazia vídeos falando a opinião dele e ele fez um vídeo falando gente o que tá aí na enciclopédia dramática não é verdade não gostei eu tô mandando vocês editarem e corrigirem porque tá errado porque não gostei porque vocês estão falando mal de mim e tal obviamente as pessoas ignoraram e só ficaram fazendo piada dele o Christian decidiu editar o próprio artigo só que pra vocês terem ideia da falta de noção dele lembrando que é como se fosse uma wikipedia então qualquer um pode escrever lá quando ele chegou pra corrigir as informações não só ele usou o nome do usuário de Christian que já era bem óbvio como ele começou a escrever na primeira pessoa também então logo logo as pessoas sacaram que era ele que tava editando e apagaram a conta dele mas não pense que ele levou ban logo de cara isso porque dentro dessas edições o Christian estava despejando também uma quantidade absurda de informações pessoais lembre-se por conta da falta de noção de filtro então ao tentar corrigir uma informação pra provar que aquela informação era verdade ele começava a falar coisas da vida pessoal então por exemplo alguém falou ah ele faz xixi nas calças aí ele falou não eu só fiz xixi nas calças duas vezes a última vez sei lá foi mês passado e coisas do gênero e aí o pessoal deixou ele escrever essas coisas e ficou se refestelando né nessas informações inclusive a parada foi tão bizarra em relação a isso era tão inacreditável inicialmente de tudo isso que tinha gente que achava que o Christian era fake que ele era um troll e que na verdade ele só estava fazendo essas coisas pra trollar todo mundo né digamos a vítima trollando os trolladores mas conforme o tempo foi passando as pessoas viram que não que ele era real ele era assim mesmo e que ele só caia nos baits mesmo porque ele não tinha noção nenhuma do que ele estava fazendo e esse tipo de atitude agressiva na internet começou a afetar ele diretamente e normalmente o que ele usava como válvula de escape quando não eram esses vídeos fazendo esses rants e reclamando era o Sony Shoe inicialmente o Sony Shoe tinha histórias com personagens tinha uns arcos dele lá enfim coisas de fantasia e ficção mas com o tempo ele começou a incluir assuntos pessoais que incomodavam ele nos quadrinhos criando verdadeiras fantasias pra contar coisas que realmente aconteceram com ele e como ele gostaria que elas tivessem acontecido depois de um tempo inclusive ele começa a aparecer como Christian nas histórias do Sony Shoe inclusive vale a pena comentar que aquela professora que expulsou ele da aula de faculdade se tornou a vilã nos quadrinhos então não é incomum você ver histórias em que certos bullies usuários ou pessoas que perturbavam ele são incluídos na história e são massacradas são torturadas mortas o Sony Shoe mata todas elas essas pessoas aparecem como vilãs e as vezes no meio da história ele conta uma outra história que sei lá alguma coisa aconteceu com ele que ele está frustrado e ele usava muito dos quadrinhos pra tentar exatamente botar isso pra fora digamos assim só que claro ele publicava tudo na internet todo mundo sabia do que se tratava os trolls certamente começaram a tornar a vida dele mais difícil e isso gerou ainda mais combustível lembra o feedback positivo como eu falei os trolls continuam trolando ele ele dá mais material pros trolls que continuam trolando mais ele por aí vai por aí vai fica esse ciclo sem fim a falta de noção de filtro do Christian faz com que ele postasse cada vez mais vídeos no YouTube cada vez se expondo mais fora exigindo a remoção de artigos né falando sobre ele e também sites falando do Sony Shoe e aí expondo cada vez mais informações pessoais ou pensamentos introspectivos ou coisas que seriam vergonhas pra multa ele vai e continua despejando isso na internet então eu sei que tá um pouco repetivo isso mas é porque esse ciclo foi continuando era assim caia no bait dava mais informação pro bait e aí o pessoal foi lá foi se aproveitando como eu falei lembra do local foi tirando o leite da vaquinha da risada então é isso que ficaram fazendo ficaram tirando o leite tirando o leite tirando o leite o quanto dava só que quanto mais leite eles tiravam mais leite a vaca produzia e aí amigo não parava e citando apenas alguns casos tá gente porque são muitos ok eu tentei resumir alguns aqui que eu achei de maior destaque ou mais interessante então por exemplo ele tinha uma amiga vamos botar amiga entre aspas chamada Megan ao qual ele era relativamente obcecado apesar de que ela mesmo só queria amizade com ele o Christian tentava de todas as formas fazer com que a Megan virasse seu namorado apesar dela não querer e ele as vezes seria até mesmo abusivo com ela de acordo com alguns e-mails e documentos que foram vazados na internet o resumo é que realmente o Chris tava ficando frustrado porque ele queria que ela fosse namorada e na cabeça dele ela deveria ser e ela apesar de continuar com a amizade não queria nada disso com ele e ele foi ficando frustrado e esses e-mails e textos que foram vazados exatamente falavam sobre isso que ele não conseguia entender porque ela não queria ser a namorada dele e tal enfim vocês conseguem entender mais ou menos o que é que eu tô querendo dizer e aí aconteceu uma coisa num desses vídeos de alguma forma os trolls conseguiram convencer ele de mostrar publicamente um desenho digamos inapropriado que ele fez dela nesse desenho ele desenha ele mesmo Chris Chan fazendo sexo explícito com a Megan isso com aqueles traços de desenho infantil semelhante ao do Sony Shue e ele vai e mostra isso pra todo mundo porque esse era o desejo real que ele tinha com a Megan e bom a partir do ano que esse desenho foi parar na internet e sim você consegue achar esse desenho facilmente no Google os trolls se aproveitaram continuaram perturbando a Megan também em relação a isso mostraram o desenho pra ela e aí a amizade efetivamente terminou entre os dois já que enfim ela achou esse desenho um absurdo o fim da amizade com a Megan certamente afetou muito o Christian e fez ele se sentir pior ainda em relação a tudo quanto isso os trolls continuavam vários anos foram se passando desde que ele começou a sua quest do amor e ele certamente foi ficando mais desesperado pra conseguir uma namorada por exemplo teve até um caso em que ele usou Yahoo Respostas pra tentar encontrar uma namorada e lembre-se ele sempre usava o nome de Christian nessa época então era muito fácil você localizar ele e também a forma que ele escrevia e aí quando os trolls encontravam continuavam trolando ele um outro caso que vale a pena comentar envolveu uma entre aspas namorada que ele teve chamada Blanca ela na realidade era um fake administrado por diversos trolls mas mesmo assim Christian não era capaz de perceber inclusive um dos objetivos desses trolls era exatamente testar os limites dele e ver até onde eles conseguiam chegar sem que o Christian fosse capaz de perceber e o pior de tudo é que ele não percebia tinha momentos em que era óbvio os trolls praticamente falavam oi eu sou fake e o Christian era incapaz de acreditar na cabeça dele a Blanca era totalmente real e pra vocês terem uma ideia de quão bizarra era a falta de percepção dele uma vez esses trolls mandaram através da Blanca diversos nudes e os nudes eram de pessoas totalmente diferentes eram de mulheres que tinham corpo diferente cabelo diferente eram obviamente pessoas diferentes e o Christian não percebia na cabeça dele era toda a Blanca era a mesma pessoa ele era incapaz de diferenciar essas pessoas e acreditava completamente que a Blanca era real é uma coisa que eu diria que é quase fascinante digna de ser estudada até eu diria como ele não conseguia diferenciar essas pessoas e não conseguia entender que ele estava sendo trollado por pessoas e passando com sua namorada e com o tempo esses trolls foram chegando cada vez mais longe no digamos relacionamento do Christian com a Blanca e eventualmente eles conseguiram fazer com que o Chris mandasse nudes pra Blanca e sim ele mandou e cuidado se você procurar na internet você vai achar porque esses nudes estão até hoje por aí e bom não são nem um pouco agradáveis se é que você me entende agora eu acho que uma das maiores maldades que digamos a Blanca fez com ele envolveu o medalhão do Sonichu porque lembre-se quem já viu uma foto do Christian sabe que ele sempre usava aquele medalhão do Sonichu que ele fez de biscuit e ele meio que quase nunca tirava aquilo pra nada através da Blanca os trolls foram capazes de convencê-lo a enviar o medalhão original do Sonichu esse primeiro que ele fez como se estivesse enviando pra casa da Blanca como se fosse um presente só que obviamente era um troll quando o medalhão do Sonichu realmente chegou na casa desse troll ele fez um vídeo destruindo o medalhão e ainda pegou os pedaços e jogou num jarro de picles e só um parênteses aqui porque eu não entrei nesse detalhe mas o Christian odeia picles odiava né pelo menos por conta do formato fálico do gosto que era uma coisa que ele tinha quase uma fobia eu diria então incomodava muito tudo que ouvia picles o pessoal usava pra trolar ele então esse vídeo deixou ele completamente horrorizado não só porque destruíram o medalhão original que ele tinha feito do Sonichu como também ainda colocaram um jarro de picles que era uma coisa que ele odiava e após a Blanca uma outra namorada de destaque que a gente teve foi a Panda Halo o modo desoperante era mais ou menos o mesmo era um bando de trolls com uma conta falsa que constantemente ficavam trolando ele das mais variadas formas possíveis mandando nerd falando putaria essas coisas e como sempre tentando obter mais informações e sacanear ele o máximo possível mas é claro as brincadeiras e piadas estavam cada vez indo mais longe supostamente chegaram a convencer ele uma vez de que pra provar o seu amor pela Panda Halo ele tinha que fazer sexo com um cachorro e mandar fotos e vídeos do ato e a princípio o Christian topou inclusive até mesmo perguntando qual era a raça e o tipo de cachorro que ela queria porém felizmente eu acredito até onde se sabe ele nunca chegou a ir até o final nessa história pelo menos não existem provas de que ele realmente cometeu o ato e lembra que eu falei que o Christian meio que tem uma deep lore digamos assim é aí que entra um pouco disso porque eu meio que só tô arranhando a ponta do iceberg nessas histórias as coisas vão muito mais fundo e existem muitos outros digamos personagens e pelo fato do Christian sempre ficar mordendo essas iscas a galera começou a criar verdadeiras fanfics e deep lore do Christian meio que com o objetivo só de se divertir e ficar sacaneando ele então além da Blanca e da Panda Halo uma outra figura muito famosa envolvendo o Christian é o Clyde Cash Clyde Cash é um outro fake criado por trolls com o objetivo de ser o antagonista do Christian é sério gente o pessoal quis criar um vilão pra ele de acordo com a deep lore e a história que foi inventada o irmão do Clyde supostamente se matou porque o Christian tinha parado de fazer os capítulos do Sonny Chu realmente teve um período que teve um hiato do Sonny Chu enfim a vida dele é complicada tava ruim da cabeça essas coisas e como o pessoal queria que ele continuasse fazendo o Sonny Chu exatamente pra ter mais material pra sacanear ele eles inventaram esse backstory do Clyde Cash e que ele odeia o Sonny Chu e o Christian porque o seu irmão cometeu suicídio por conta desse ato e claro como você já deve imaginar o Christian acreditou em tudo isso inclusive a foto do Clyde Cash depois procurei no Google ou dei uma olhada na Wikipedia do Christian sabe aquelas fotos exageradas meio anos 90 anos 2000 desse pessoal sei lá da Flórida esses caras meio surfistas que eles ficam laranja praticamente quase parece estar usando batom pele super laranja o cabelo exagerado uma coisa assim ridícula sabe uma parada bem zoada mesmo mas o Chris acreditou e pra vocês terem ideia também da falta de noção do Christian ele fez um vídeo direcionado ao Clyde Cash falando pô para de ter raiva de mim porque o seu irmão morreu e a história continuava e continuava e continuava lembre-se que como eu falei é tudo muito resumido a gente teve diversos grupos de trolls de lugares diferentes passando anos minuciosamente craftando essas personagens criando esses personagens pra criar essa Deep Lord do Christian e ficar zoando com ele e claro sempre testaram seus limites o máximo que eles podiam fazer pra sacanear ele pra fazer ele se humilhar publicamente eles faziam e mesmo com essas histórias completamente absurdas esses baits óbvios o Chris caia em todos eles e considerava tudo real talvez por estarem ociosos ou pela maldade esses trolls não tinham nada melhor pra fazer do que perturbar o Christian e ficar criando essa Deep Lord e todas essas histórias ao redor dele e tinham verdadeiros fóruns e grupos de pessoas combinando coisas olha eu vou falar com ele isso vou só falar com ele tudo pra manipular a cabeça dele e fazer ele reagir de uma certa forma e ver até que ponto ele chegava o objetivo meu era quebrar o Christian puxar os limites máximos dele agora em contrapartida apesar de termos muitos trolls sacanando ele ao longo de todo esse tempo tivemos pessoas que realmente tentaram ajudar ele que chegavam Chris você tá sendo zoado olha essa pessoa é fake essa história do Clyde Cash é ridícula olha pra ele é claro que é tudo isso fake mas não adiantava não havia nada que se pudesse fazer porque o Chris não era capaz de entender que essas pessoas eram falsas e que aquilo era fake na cabeça dele aquilo era tudo real e ele realmente acreditava nessas histórias e mesmo quando as pessoas mostravam fatos óbvios quase o troll falava eu sou essa pessoa ele não acreditava pra ele tudo aquilo era 100% real e quando foram vendo que puxando o limite dele puxando o limite dele simplesmente parecia que não tinha fim e ele continuava caindo em todos os tipos de coisa que eles faziam os troll se sentiam desafiados a tentar ver até que ponto eles conseguiam chegar então por exemplo em uma outra dessas histórias digamos da Deep Lore que foi feita a Panda Halo um dia simplesmente desapareceu ela era a namorada do Christian na época claro que ele ficou muito triste com isso e não sabia o que fazer até que o Clyde Cash apareceu lembre-se o antagonista o vilão do Christian e ele conseguiu convencer o Christian de que ele tinha estuprado ela e engravidado e por conta disso ela não queria saber mais dele pouco tempo depois ela teria morrido num incêndio florestal em 2009 na Austrália que era o país onde ela morava e eu preciso falar que o Chris acreditou em tudo? e quando você acha que a situação não pode ficar pior ela ficava a quantidade de trolls e pessoas perturbando o Christian já era absurdo nessa época já era uma quantidade enorme de namoradas vilões fãs amigos inimigos tudo que você pode imaginar e lembrando que na cabeça do Chris era tudo sempre real e ele ao longo do tempo foi ainda perdendo a noção da realidade afinal se todos os amigos que ele tem não existem e são trolls manipulando ele que efeitos isso pode ter na cabeça da pessoa? o Chris já tava vivendo mais no mundo da fantasia do que no mundo real no final das contas e aí nós temos a Julie que é considerada uma das entre aspas namoradas mais famosas do Christian e é também uma das histórias mais tristes e extremas também e eu tentei resumir da melhor forma possível então vamos lá acho que eu nem preciso dizer que a Julie também era fake também era um grupo grande de trolls e a ideia era exatamente a mesma enfim tudo igual nesse ponto só que a ideia dessa vez era tentar fazer o Christian sair de casa pra sacanear ele mesmo a ideia era tirar ele de casa e mandar ele pra um lugar bem longe achando que ia encontrar com a namorada dele e no final não topar com nada então o trabalho que eles tinham com a Julie era exatamente tentar convencer ele de viajar pra encontrar com ela mas ele não queria porque a distância era muito grande a única forma de viajar uma distância tão grande assim seria se a sua mãe fosse com ele mas pra ajudar ainda mais as coisas a mãe dele se recusava porque achava que a Julie era um policial fingindo ser uma menor de idade para poder prendê-lo é sério então só aí já dá pra ter uma ideia de que a mãe do Christian já era completamente alucinada também digamos assim em relação à realidade não tinha a menor noção do que estava acontecendo também e aí vendo que o Christian não iria por bem vamos tentar fazer ele ir por mal os trolls inventaram um plano mirabolante pra convencer o Christian de viajar e aconteceu mais ou menos da seguinte forma criaram um irmão pra Julie chamado Max e ele junto com o Clyde Cash o vilão sequestraram ela e falaram com o Christian que ele tinha apenas 5 dias para resgatá-la e que isso só poderia acontecer se ele fosse fisicamente onde ela estava e como o Christian realmente acreditava que tudo isso era real ele ficou desesperado e fugiu de casa pra tentar resgatá-la e ele fez isso sem o conhecimento dos pais o máximo que o Christian fez foi deixar um bilhete que assim que os pais viram chamaram a polícia Christian pegou o carro da família com apenas 50 dólares no bolso e foi embora milagrosamente ele conseguiu chegar num lugar marcado que era uma casa aleatória de uma velhinha que só ficou confusa quando ele chegou ele mesmo não entendeu nada do que aconteceu ficou confuso mas ao mesmo tempo ele ficou aliviado de que a Julie não estava passando perigo e aí ele simplesmente voltou pra casa por conta desse incidente os pais do Christian proibiram ele de abre aspas causar problemas fecha aspas senão ele seria expulso de casa e lembre-se muitas dessas informações a gente sabe porque o Christian abertamente falava nos seus vídeos como a parte dele da história e tudo mais como também pelos próprios trolls afinal eles compartilhavam absolutamente tudo todos os chats todos os vídeos todas as fotos tudo que ele mandava todos os pensamentos dele digamos assim iam parar na internet e o pessoal ia analisando digamos assim e arquivando um outro caso que aconteceu com a Julie foi um vídeo infame e digamos proibido do Christian que é chamado For Julie's Eyes Only que seria traduzido como apenas para os olhos da Julie os trolls conseguiram convencer ele de mandar um vídeo nude digamos assim onde ele faz sexo com travesseiro de anime sabe esses travesseiros compresos de wife e enquanto ele está transando com esse travesseiro ele fica gritando o nome de Julie e a princípio tudo isso foi ela que pediu pra ele fazer e ele fez porque a Julie existe e a namorada dele claro esse vídeo está na internet também com esse título se você tiver curiosidade procure mas tome muito cuidado porque enfim você já deve imaginar como é que é esse vídeo né e gente fica ainda pior acredite se quiser os trolls realmente estavam dispostos a tentar chegar no máximo possível do limite do Christian que parecia que não tinha fim mas eles realmente estavam dedicados a tentar quebrar ele de alguma forma uma hora eles iam conseguir então o trabalho continuou apesar desse incidente do sequestro em si não ter dado ele nada porque meio que ele chegou lá na casa e meio que ficou por isso mesmo como se nada tivesse acontecido e o Chris ignorou ao longo do tempo das conversas vai e vem de alguma forma os trolls foram capazes de convencer o Chris de mandar os seus dados da PSN pra Julie ou seja login e senha a conta dele do Playstation ele mandou pra Julie e aí o Max o irmão da Julie ainda sobre custódia dela ou seja ela ainda estava sequestrada decidiu fazer uma troca se você quiser falar com a Julie novamente você tem que escolher a sua conta da PSN ou o seu medalhão lembrando que aquele medalhão do Sonyshuk ele já tinha feito mais de um ao longo do tempo porque acredite ele já enviou e destruiu esse medalhão várias vezes por conta dos trolls o Chris então escolheu o medalhão e aí o Max falou o seguinte se você quiser ver a Julie de novo você vai ter que destruir o medalhão e enfiar abre aspas onde o sol não bate fecha aspas e sim o Christian fez isso essa é uma das partes mais polêmicas envolvendo toda essa história do Christian por quê? esse vídeo em si nunca vazou então ninguém nunca viu esse vídeo tá mas até onde se sabe tudo isso foi mostrado em vídeo numa chamada do Skype e toda essa história de enfiar o medalhão ele fez porque ele amava muito a Julie e queria poder falar com ela de novo agora uma das partes mais doentias e o que a gente tem atualmente na internet são só os transcritos do chat é que não só fizeram ele destruir o medalhão como também fizeram ele enfiar o medalhão no cu dele e sim ele fez isso mas assim que ele terminou de fazer isso enfiou todos os pedaços um usuário chamado Blue Spike se revelou como o Mastermind da Julie do Max e de toda essa história então ele chegou Christian a Julie e o Max não existem você caiu numa pegadinha você enfiou o seu medalhão no cu que era o que a gente queria que você fizesse haha se ferrou só que a pior parte nem é essa a pior parte é que o Blue Spike o Troll tinha só 13 anos de idade na época que era 2009 quando aconteceu isso ou seja tecnicamente falando o Christian mandou pornografia para o menor de idade já que ele enfim mandou o vídeo enfiando os pedaços do medalhão no cu para o menor de idade cara sério eu não sei o que dizer sobre essa história de verdade eu acho tão doente sabe tão doentio eu não consigo entender qual é a necessidade sabe e você vê que é um garoto de 13 anos ainda fazendo isso para mim isso é pura pura maldade sabe eu tento realmente entender qual é a graça de fazer esse tipo de coisa porque que essas pessoas se dedicam tanto e tanto tempo da vida delas exatamente para perturbar a vida de outra pessoa que ainda possam ter autismo e tem problemas sabe uma parada assim me enoja sabe me deixa realmente enojado agora sobre essa história talvez a parte positiva eu não sei é que ninguém nunca tomou nenhuma atitude quanto a isso para vocês terem ideia essa parada que o Blue Spike fez foi tão extrema que até mesmo os trolls acharam que ele tinha ido longe demais essa call a princípio tinha sido feita com outras pessoas e outras pessoas chegaram a reclamar com o Blue Spike e falar cara não precisa tu foi longe demais não tem porque ele enfiar os pedaços do medelão do cu e mandar em vídeo para você chega sabe corta aqui não tem porque a brincadeira já não tem mais graça e ele foi em frente mas já ciente da gravidade de todos os casos ninguém nunca chegou a pegar esse vídeo ou o Blue Spike chegou a denunciar ele porque realmente se eles quisessem eles podiam arruinar a vida do Christian nessa época falando que mandou pornografia para uma criança e é isso aí e isso podia dar uma merda federal mas talvez pela questão do anonimato não sei ficou por isso mesmo e eu vou deixar vocês respirarem um pouco e pensarem nessa história porque cara é realmente muito chocante agora só complementando de acordo com o Blue Spike durante o chat ele chegou a usar a própria voz no momento mostrando que era claramente um garoto de 13 anos agora a parte talvez mais bizarra e twister disso tudo é que o Christian não conseguiu ser capaz de perceber que era um garoto trolando ele então no momento que ele chegou e falou com a voz dele falando olha eu sou um garoto eu sou Blue Spike eu estou trolando você a Julie não existe ele ignorou ele realmente achava ah não ficou achando que era a voz da Julie mesmo assim ah Julie porque você está com a voz engraçada para você ver o nível do Christian sabe o quão o quão incapaz de detectar essas coisas ele é e lembrando que essa história aconteceu em 2009 e desde então o Blue Spike meio que sumiu da internet ele chegou a aparecer num período de novo e ele contou um pouco mais sobre essa história inclusive ele foi bem aberto falando que a princípio ele se arrepende muito do que fez e ele era abre aspas só um garoto irresponsável fecha aspas o próprio Christian considera essa história toda um dos eventos mais traumáticos da sua vida e até onde sabemos realmente tudo aconteceu gente eu sei que vocês devem estar falando pelo amor de Deus para mas a gente ainda está em 2009 é e como eu falei eu estou resumindo o resumo do resumo cara é insano a quantidade de coisas que já fizeram com o Christian e cara isso aqui é só realmente a superfície da superfície mas calma a gente já vai terminar outro caso de destaque que eu gostaria de comentar envolve a Emily novamente namorada troll mesma coisa inclusive essa história de namorada já estava dando tanto problema que as discussões dentro da casa do Christian eram constantes porque os pais dele não queriam que ele ficasse mais falando com essas namoradas a mãe dele ainda achava que eram policiais fingindo para enganar ele e falava Chris essas namoradas não são reessas as pessoas não existem mas só falavam ninguém fazia nada o Chris continuava digamos namorando elas e continuava despejando informação na internet dessa vez eles conseguiram convencer ele de ir no encontro com a Emily só que ao invés de ir com a mãe ele foi para o encontro com o pai que tinha 81 anos na época enquanto ele estava esperando a Emily aparecer apareceu um cara vestido de picles para trolar o Chris lembra da história do picles que eu falei a ideia era exatamente assustar e aterrorizar ele mas olha só que curioso de acordo com o próprio Chris Chan num vídeo que ele gravou depois ele ficou muito orgulhoso que ele não fez xixi nas calças quando viu o homem vestido de picles e meio que ficou por isso mesmo o cara trolou foi embora e tal em um outro caso que aconteceu em 2009 e esse para mim é um dos mais insanos de todos para você ver o nível do Chris Chan e o nível que as pessoas podem enxergar nessa época surgiu o chamado Liquid Chris para quem não entendeu a referência tá Metal Gear Solid no Metal Gear Solid você tem o Solid Snake e sem querer dar muito spoiler ou entrar muito no plot você tem o irmão barra rival barra clone dele que é o Liquid Snake que é o louro então muitas vezes quando o pessoal exatamente cria um fake né que é igual digamos assim um fake mal seria o Liquid e pasmem gente essa história também é 100% séria esse tal Liquid Chris que é como a comunidade chamava ele porque ele se auto-intitulava de Chris Chan ele era um cara que não se parecia com o Chris Chan mas ele começou a se vestir igual fez o medalhão do Sony Shoe usava o mesmo tipo de roupa criou um canal no Youtube e começou a fazer os mesmos tipos de vídeo e aí ele começou uma verdadeira campanha na internet pra provar que ele era o Chris Chan verdadeiro e que o Chris Chan verdadeiro era o impostor e obviamente isso tudo era pra trollar o Chris Chan esse cara também era um troll e tava por dentro de toda digamos a brincadeira pra ver também até que ponto o Chris Chan chegava uma das coisas mais insanas também que aconteceu é que eles fizeram um concurso né os trolls fizeram um concurso pra votar em quem seria o Chris Chan verdadeiro e adivinha o Chris Chan fake o Liquid foi votado como verdadeiro então digamos assim pra internet o Liquid Chris né esse novo Chris Chan era o verdadeiro e o antigo que era o falso e isso afetou tanto o Chris Chan ele ficou tão desesperado que ele começou a divulgar ainda mais informações pessoais na internet pra provar que ele era ele cara isso é uma parada de doido então ele começou a botar telefone outros dados pessoais endereço tudo que você imagina ele tava jogando na internet porque o pessoal ah é você não é o Chris Chan prova manda então seu telefone pra provar que você é você e ele ia lá e mandava assim inacreditável sabe inacreditável e pra mim eu acho que o mais bizarro disso tudo e que talvez mereça ser estudado dessa história toda é que acredite se quiser teve um momento que o próprio Chris Chan o verdadeiro Chris Chan realmente ficou na dúvida se ele era o Chris Chan verdadeiro cara assim coisa de doido chegou um momento em que ele foi tão convencido pelos trolls de que ele era o falso que ele começou a achar que ele realmente não era o Chris Chan verdadeiro e sim que o Liquid Chris era o verdadeiro cara sério assim é inacreditável se eu não soubesse que realmente aconteceu eu não ia acreditar é sério e novamente tudo isso tem vídeo na internet catalogado então você pode ver com seus próprios olhos ele exatamente falando dessas coisas eventualmente ele começou a usar lógica e outras coisas pra tentar se convencer de que ele era o Chris verdadeiro desde o início e que o Liquid Chris era só um troll e eventualmente essa história de Liquid Chris meio que foi deixada de lado o pessoal viu já se divertiu lá com as zoeiras e meio que isso ficou por isso mesmo e o Chris Chan voltou a ser o Chris Chan digamos assim verdadeiro cara coisa de louco como eu falei é muito inacreditável essas histórias no final de 2010 o Chris Chan decidiu apagar o canal e todo o seu conteúdo depois de mais um namoro troll desses que não deu certo e aí finalmente chegou no limite dele ele decidiu sair da internet pra que ele não fosse mais perturbado claro não foi 100% ele as vezes ainda aparecia esporadicamente na internet mas a presença dele diminuiu consideravelmente depois de 2010 a partir desse ponto é que outras mudanças começaram a acontecer com o Chris Chan ele começou a se vestir de uma forma mais feminina e inicialmente se referia como uma Tom Girl que pra aqueles que não conhecem é o termo que é muito utilizado pra aquelas meninas que são mais masculinizadas são essas meninas que tem um jeito de menino digamos assim esse é o termo Tom Girl e é assim que ele começou a se referir e a partir desse momento já dá pra notar que o processo de transição do Chris Chan já estava começando a rolar nessa época a mãe dele não gostava nem um pouco disso e não aprovava o Chris usando maquiagem e novamente isso é uma das coisas que ele foi compartilhando na internet e havia momentos em que a mãe dele era até agressiva em relação a isso ele disse que já tinha sido atacado por ela várias vezes quando estava vestindo roupas de mulher e usando maquiagem e que uma vez até quando ele deixou o cabelo crescer ela usou uma tesoura pra cortar o cabelo dele bem curto contra a vontade dele então já dá pra ter uma ideia também né do ambiente em que o Chris Chan morava foi nesse período também que o pai do Chris Chan já morreu de ataque cardíaco e aí ele entrou numa depressão profunda a morte do pai certamente afetou ele e afetou muito a mãe dele também desestabilizando a família de uma vez por todas o Chris e a Barbara começaram a ter problemas com a lei múltiplas vezes tendo inúmeros casos de agressão de invasão de propriedade privada abusos provocar acidentes acidentes de carro e muitos desses casos são parecidos né eles tentam fazer coisas que não pode eles se recusam começam a agredir fisicamente as pessoas o Chris Chan já agrediu gente a mãe dele também já agrediu pessoas em supermercados e tudo mais então assim os dois já estavam completamente perdidos nesse ponto e isso geraram muitas multas e elas foram acumulando em 2012 o Chris Chan perdeu efetivamente a sua virgindade isso porque como ele achava que ia ser preso por conta desses problemas que ele estava tendo com a lei que não era nada muito grave mas na cabeça dele era um problema sério que ele podia ficar preso o resto da vida ele contratou uma prostituta pra perder a virgindade e tirar isso da lista digamos assim e claro tudo isso ele contou na internet acho que não preciso nem lembrar vocês que todas essas informações a gente sabe porque ele contava tudo na internet e apesar de vez em quando ele dá umas informações pessoais as vezes ele postava alguma coisa gigantesca culpando alguém ou os trolls por ele estar na situação que está a presença dele na internet realmente tinha diminuído e no geral a gente tinha bem menos update de como estava a vida dele mas uma coisa a gente tinha certeza saúde mental dele estava piorando muito assim como a da sua mãe que já apresentava sinais de demência e se tornou uma acumuladora compulsiva criando um ambiente ainda mais insalubre na casa por conta disso e por falta de manutenção em janeiro de 2014 a casa deles pegou fogo infelizmente custando a vida de um de seus gatos com a saúde se deteriorando a saúde mental se deteriorando e a casa também se deteriorando além do acúmulo de multas e outros problemas a situação financeira da família estava cada vez pior e o estado da bárbara também apesar desses problemas o Christian continuava a gastar grandes quantidades de dinheiro com brinquedos e bonecos era bem claro que nenhum dos dois tinha nenhuma noção de educação financeira ou sabiam exatamente o que estavam fazendo com isso Chris começou a aproveitar de abre aspas sua fama fecha aspas e começou a pedir dinheiro na internet e itens no ebay ele começou a vender até mesmo fotos autografadas e nessa época ele colocava muitas vezes a sua mãe fazendo vídeos para pedir dinheiro e certamente são alguns vídeos mais tristes que tem do Christian porque dá para notar que a bárbara a mãe dele está em um estado de demência muito avançado talvez Alzheimer alguma coisa ela está realmente perdida tem algum problema e ele vai e bota a câmera na cara dela para ela ficar lá repetindo por favor doe dinheiro para a gente doe dinheiro para a gente essas coisas tu vê que ela já era precisa de tratamento precisa de ajuda e está lá defendo na casa dele e o Chris não entende também o que está acontecendo e continua utilizando a mãe e a fama dele digamos assim para tentar ganhar dinheiro para poder sobreviver em 2014 rolou uma outra coisa polêmica ele começou a se identificar como um homem lésbico dizendo que isso era possível e pouco tempo depois ele se assumiu como trans efetivamente no fim de 2014 ele atacou um funcionário da GameStop que trouxe mais uma multa e ele passou uma noite na prisão os trolls de certa forma nunca sumiram talvez não com a mesma frequência e afinco de antes mas eles ainda estavam presentes na sua vida e sempre tentando manipular e influenciá-lo e na verdade isso nunca deixou de acontecer meio que até hoje isso acontece tecnicamente e claramente a sua saúde mental e da sua mãe estavam lentamente sendo corruídas e se deteriorando inclusive há quem atribua a mudança de gênero dele a possível influência da internet tem muita gente que acredita que por baixo dos panos os trolls de alguma forma estavam tentando convencer ele a trocar de sexo e se identificar com um outro gênero além de continuar comprando coisas prejudicando a família agredir outras pessoas e piorando a vida dele de modo geral de qualquer modo fica muito difícil de saber afinal ele já está anos e anos e anos com uma exposição prolongada na internet hoje em dia eu diria que é praticamente impossível saber o que foi influência da internet o que é da cabeça dele e o que tem na cabeça dele hoje em dia que veio de influência de trolls quer um exemplo dessa teoria? depois de se revelar como trans na internet o Christian começou a consumir vídeos de hipnose assistida e sugerida porque de acordo com ele isso faria com que ele conseguisse trocar de sexo sem precisar de nenhuma cirurgia e convencido de que essa hipnose estava funcionando ele algum tempo depois fez um corte profundo na parte interna da sua virilha na área do períneo com o objetivo de fazer com que a sua vagina que estava crescendo dentro dele saísse e gente tem foto disso pelo amor de Deus não procurem isso no Google porque essa foto é terrível ok? ele realmente cortou o períneo dele para tentar fazer a vagina que estava crescendo dentro dele eu me pergunto se isso veio diretamente da cabeça dele ou se alguém convenceu ele de fazer isso isso é uma coisa que nunca ficou muito claro eu acho que a única parte positiva em relação a isso tudo é que o Christian publicamente se desculpou por comentários homofóbicos que ele fez ao longo dos anos então pelo menos algumas coisas positivas mudaram na cabeça dele isso que eu nem entrei nesse ponto mas ele era extremamente racista falava aquelas palavras proibidas era muito preconceituoso enfim como eu disse não temos tempo para falar sobre tudo aqui e bom apesar disso tudo a situação na vida dele não melhorou a família do Christian já tinha mais de 20 mil dólares em dívidas e faltava dinheiro até mesmo para comer apesar de que ainda assim o Christian tinha uma extensa coleção de brinquedos e não fazia nada para se livrar deles ele certamente poderia vender parte da coleção para continuar sobrevivendo mas isso não passava pela cabeça dele e aí ele continuava a postar vídeos e vídeos pedindo dinheiro e claro muitas vezes incluindo a mãe dele que claramente estava piorando cada vez mais ele até chegou a abrir uma página no Etsy para vender artesanato mas apesar de terem havido algumas compras ele nunca entregou nenhum dos produtos as coisas em casa estavam ficando cada vez piores em 2016 o Christian já atendendo como Christine fez um extenso post no Facebook defendendo o relacionamento adulto entre pais e filhos já que eram dois adultos já que eram dois adultos era consensual e eles não tendo filhos através do uso de contraceptivos estaria tudo bem além disso ele admitiu ter sonhos em fazer sexo com a mãe dele e vinha isso como algo normal e saudável além de que no final das contas não machucava ninguém seria uma forma de fazer uma manutenção do relacionamento e de atender as necessidades um do outro na época isso já era bem estranho mas já já vocês vão entender porque que isso fica pior ainda e como eu tinha falado anteriormente os trolls nunca deixaram o Christian em paz ao longo desses períodos ele já teve outros relacionamentos sendo um deles por exemplo com a atriz Vanessa Hudgens sim aquela Vanessa Hudgens e um outro grupo de trolls conseguiu convencer ele de que eram seus personagens e usavam isso para manipular a sua cabeça então por exemplo eles pegavam personagens que faziam parte desse universo do Sony Chu criavam esses perfis e começavam a conversar com o Christian como se eles fossem de verdade e o Christian acreditava inclusive eles falavam que tinham informações exclusivas e tudo mais da CWCVL que eu não comentei disso até agora mas é a cidade onde acontece o Sony Chu e vai lembrar que CWCVL são exatamente as iniciais dele é a cidade do Christian digamos assim esses trolls inclusive conseguiram convencer o Christian de que ele era meio humano meio Sony Chu e que o pai dele também era e de alguma forma eles também convenceram o Christian de que o Ted Bundy sim um serial killer era aquele serial killer também era meio humano e meio Sony Chu vai entender e por conta dessas ideias de meio Sony Chu e meio humano tem muita gente que acredita que realmente a mudança de sexo dele foi influenciada por trolls e talvez também pela influência de trolls o Christian foi convencido de que em 2018 ia haver uma fusão das dimensões de CWCVL o mundo do Sony Chu e o mundo da ficção se tornaria um só com a nossa realidade e por exemplo um fato que eu ainda não comentei é que na cabeça dele os personagens fictícios eram reais então por exemplo Harry Potter existia de verdade mas ele existia em outra dimensão e por isso que ele não estava na terra conosco então em 2018 ia haver a fusão de todas as realidades digamos assim e sim mesmo em 2018 ele já com quase 40 anos de idade ele ainda acreditava que o Sony Chu era real no mundo de CWCVL continuava usando uma das muitas iterações do medalhão de Sony Chu etc etc 2018 passou sem a fusão mas quando tivemos a pandemia em 2020 Christian estava convencido de que tinha sido resultado da fusão das dimensões por conta dessa fusão durante o período de lockdown Christian virou o Sony Chu inclusive ele se referia como o Sony Chu e falava o nome dele agora uma coisa que eu também acho que vale a pena comentar é o estado do medalhão do Sony Chu dá uma olhada no Google eu vou tentar colocar as imagens também para vocês verem mas procura no Google o atual estado do medalhão do Sony Chu e cara para mim é uma das imagens mais assustadoras desenvolvendo tudo isso e vou sincero que eu não vejo as pessoas notando esse detalhe porque vocês lembram como era o medalhão do Sony Chu era cara meio que do Sonic com Pikachu e tudo mais aquele desenho meio infantil beleza mas se você for ver a última iteração do medalhão do Sony Chu você vai ver que ele está totalmente podre e corrompido é quase como se fosse uma sombra do que antes foi não tem mais um rosto definido é uma parada deformada sabe é como se fosse uma silhueta apenas do que era e para mim o medalhão do Sony Chu é o exemplo perfeito do estado mental do Christian é um reflexo da psique dele sabe o fato do medalhão dele estar tão deformado corrompido destruído só mostra como ele está por dentro pelo menos é assim que eu interpreto e é curioso você ver que ao longo do tempo o medalhão foi realmente ficando cada vez mais bizarro sendo que não é o mesmo medalhão ele já criou vários medalhões ao longo do tempo como eu disse vários foram destruídos ou ele destruiu por conta de trolls e aí finalmente chegamos em 2021 mas não pense que a história fica melhor porque ela fica pior em agosto desse ano 2021 Christian foi preso mas dessa vez foi pra valer em julho foi vazado na internet uma gravação no Discord feita com Chris que vale lembrar agora tem 39 anos de idade onde ele confessa para um amigo que está tendo relações sexuais com a sua mãe que tem 79 anos de idade e que está num estado mental pior ainda do que antes sofrendo de demência severa no dia 27 de julho foi gravado o áudio de 9 minutos que foi vazado e está no YouTube que eu também coloco o link pra vocês ouvirem onde ele dá os mínimos detalhes do que aconteceu de acordo com Christian a sua mãe é que abre aspas teve iniciativa de tudo fecha aspas o que fez eles se beijarem pela primeira vez e ele continua a contar de início ela parecia confusa mas depois ela começou a curtir fecha aspas ele revela também que eles tinham uma rotina agora e que faziam sexo de 3 em 3 dias e durante essa conversa ele dá a entender de que haviam muitos momentos em que a mãe dele não estava consciente enquanto eles transavam quando o amigo pergunta por que ele está fazendo isso e se ele acha que isso é correto Christian responde não tem problema porque Deus falou pra mim que está tudo bem com a viralização do áudio e o nome do Christian voltando a aparecer nos principais fóruns e sites da internet mal levou uma semana e ele foi preso sobre a acusação de estupro e incesto que é crime no estado da Virginia até o momento da gravação desse episódio ele segue preso sem fiança e pode pegar até 12 anos de prisão a sua mãe a princípio foi levada para uma instituição onde vai receber tratamento e é isso gente essa é a história de Christian eu tentei resumir da melhor forma possível os pontos que eu considero mais de destaque como eu disse ficou muita coisa de fora eu nem faço ideia de quanto tempo isso vai durar mas eu espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia geral do que aconteceu com ele e porque ele sofreu tanto e como a internet foi capaz de influenciar tanto a mente dele e quanto sua história eu tenho certeza que não vai parar por aí e eu acho que até a sua possível morte a gente ainda vai ouvir falar muito de Christian e de outras coisas estranhas que ele vai estar fazendo e é claro se tiver algum grande update nessa história eu vou fazer questão de contar pra vocês mas sei lá eu também acho que a gente já chegou no fundo do poço não sei se vocês também sentem isso eu me pergunto se tem mais pra onde ir se tem mais coisas pra acontecer quando você acha que a história não pode ficar pior ela fica eu tô curioso pra saber quantos de vocês que ouviram até aqui não conheciam Christian e essa é a primeira vez inclusive deixem nos comentários por favor que eu imagino o choque daqueles que ouviram tudo isso pela primeira vez e como eu falei eu tentei resumir da melhor forma possível a quantidade de material é absurda e a quantidade de outras histórias é absurda também mas certamente o mais bizarro dessa história toda é influência da internet muita gente faz piada e tal mas eu acho essa história muito triste muito chocante na verdade porque você pega uma família que claramente não é bem estruturada que não sabe cuidar bem do seu filho que é autista que tem um problema mental e o acesso livre dele na internet que pela sua falta de noção pelos seus problemas que não foram tratados e por uma má educação ele ficou nesse looping alimentando trolls e maldade a maldade da internet a gente sabe que a internet tem uma maldade latente que é uma coisa muito ruim talvez por conta das pessoas estarem anônimas pela falta de punição e pela pura maldade mesmo que eu vejo algum desses casos e falo assim cara é maldade não é se divertir as coisas dos outros é maldade sabe e eu acho que esse é o principal ponto da história do Christian ele podia não ser a melhor das pessoas ele podia não ter a melhor das opiniões ele podia realmente falar muita besteira mas ao mesmo tempo eu não acho que ele merecia passar por tudo isso que ele passou esses trolls realmente se esforçavam e tentavam chegar ao máximo possível no limite do Christian pra ver até que ponto ele chegava e o pior é que quanto mais eles cavavam mais buraco tinha então a impressão que dava é que não havia limite e como eu falei eu acredito eu não duvido que muito do que aconteceu recentemente possa ser influência de trolls é porque realmente diminuiu um pouco a coisa ficou um pouco menos óbvia exatamente até porque a gente tem punições e tudo mais tem defensores do caso então as coisas ficaram mais por baixo do pano do que eram antigamente mas a gente sabe que a influência de trolls na vida do Christian ainda é muito grande e eu me pergunto se alguém não pode ter convencido ele dessa questão da hipnose de se relacionar com a mãe dele também até que ponto o próprio autismo dele a degeneração mental o estado psicológico dele vai piorando e sem tratamento ele vai ficando mais velho vai vendo a mãe dele definendo pai morrendo tudo isso acontecendo é um acúmulo de fatores que vai destruindo a pessoa por dentro até o ponto que ele chegou hoje em dia eu espero que de alguma forma agora que ele está preso ele consiga o tratamento necessário que ele precisa pra tentar se tornar uma pessoa melhor eu espero que a mãe dele também consiga o tratamento se não tiver solução ao problema dela pelo menos ela tenha uma vida um pouco melhor e eu realmente espero que o fato dele estar na prisão agora faça com que os trolls parem um pouco deixa ele em paz sabe deixa ela em paz no caso eu sei que alguns casos que eu falei dá até vontade de rir de tão absurdos que eles são mas quando você parar pra pensar realmente é tudo muito triste mas pronto gente espero que eu tenha cumprido o desejo de vocês espero que eu tenha feito um resumo decente e digno de todo o legado do Christian para mais informações eu vou colocar alguns links na descrição mas sempre existe a Wikipedia e essa playlist de vídeos aí que eu também vou deixar apesar de estar em inglês tem ainda mais detalhes de coisas que aconteceram na vida dele e se você tiver tempo e paciência você consegue cavar muita coisa como eu já falei aqui eu só arranhei a ponta do iceberg de toda essa história então pra aqueles curiosos façam sua própria pesquisa mas dessa história toda tem uma coisa que eu não consigo tirar da minha cabeça é até que ponto a internet pode chegar pra destruir uma pessoa mas é isso pessoal chegamos ao final do episódio eu quase não acreditei que esse dia ia chegar vocês não tem ideia do trabalho absurdo que deu esse episódio e a culpa foi toda minha tá gente eu peço desculpas pelo atraso peço desculpas por tudo qualquer problema técnico tudo é culpa minha eu acho que no final eu quis dar um passo maior do que a perna talvez e como eu sempre digo atender as expectativas de vocês eu sei que cada ano esperam mais acaba que esse outubro do medo eu acho que eu exagerei um pouco em todos os aspectos acabei sobretrabalhando digamos assim ainda temos um episódio que é o de creepypastas não vou ficar devendo ele mas eu já garanto que ele não vai ter oito horas que nem esse beleza eu imagino que no máximo umas três horas ou quatro estourando eu não quero que seja maior do que isso mas eu espero que esse episódio tenha atendido as expectativas de todo mundo que tenha sido interessante e ao mesmo tempo também assustador e só pra vocês terem uma ideia e é título de curiosidade também esse episódio teve quase cem páginas de pauta foram 97 ou 98 páginas no total e sim eu escrevi todas elas do zero eu sou maluco gente desculpa eu olho assim e fico assim mano qual o meu problema é sério mas eu espero que no final a leitura tenha ficado divertida pra vocês os meus comentários também é uma pena que eu tive que fazer tudo sozinho mas vocês sabem como as coisas tem sido ultimamente ou é desse jeito ou a gente não tem episódio mas eu não acho que ficou tão ruim assim espero e se você ouviu até aqui sério merece uma medalha muito obrigado por ouvir as mais de 8 horas desse podcast não é pra qualquer um ainda mais aturar minha voz por tanto tempo nem eu aturo mais a minha voz por tanto tempo imagina vocês e se é a primeira vez que você tá ouvindo o debug mode sério obrigado por ter ouvido até aqui de verdade não é qualquer um que chegue e ouve um episódio de 8 horas e ainda mais ouve esse blá blá aqui do final que eu fico falando então obrigado e seja bem vindo confira os outros episódios do Outubro do Medo da Game FM e também temos episódios de games e outras coisas então sempre convidamos você a dar uma olhada no site gamefm.com.br no canal no Youtube a gente tem o Twitch twitch.tv barra canal gamefm e ainda continuamos tentando ver se o Trovo dá certo trovo.live barra gamefm e é claro o grupo no Telegram link vai estar na descrição também e o nosso Twitter arroba game underline FM você dá um follow lá na gente e fica por dentro de todas as novidades assim que saírem e fico no aguardo dos comentários de vocês que histórias que vocês acharam mais aterrorizantes que histórias que vocês acharam mais bizarras quais que vocês conheciam quais que vocês não conheciam vocês sempre podem entrar em contato com a gente pelos comentários ou pelo nosso e-mail contato arroba gamefm.com.br e eu estou curioso para saber o que vocês acharam desse episódio novamente espero que tenha valido a espera agora que o episódio de coisas bizarras da internet está no ar também a gente deve voltar um pouco mais a nossa programação normal em termos de lives e tudo mais o Mesa do Flipper tem ainda acontecido o nosso programa de notícias toda quinta-feira a partir das oito da noite ainda tem rolado mas eu estou devendo lives eu estou devendo outras coisas para vocês eu espero que agora eu consiga fazer um pouco mais isso porque realmente o trabalho desse episódio foi um pouco demais os links para tudo que eu consegui lembrar de colocar desse episódio vão estar na descrição ou no nosso site gamefm.com.br no post do episódio ou youtube.com barra gamefm também no vídeo lá que eu posto do podcast mas acho que no final o esforço valeu a pena esse quase mês inteiro que eu estou trabalhando não é nem um mês o ano inteiro desde que o episódio termina eu já estou trabalhando no próximo mas é claro os esforços são mais concentrados perto de quando ele está saindo o outubro do medo ainda continua como dezembro do medo temos mais um episódio como eu falei eu espero que ele saia semana que vem vou tentar de tudo para sair semana que vem e nós ainda vamos ter mais um episódio pelo menos agora já voltando a programação regular que é o de retrospectiva 2021 se não sair esse ano vai sair em janeiro mas é o próximo depois do de creepypastas novamente eu peço desculpas pelo atraso pela demora e eu espero que tenha valido a pena a espera prometo que em 2022 as coisas vão ser diferentes vou respirar por um momento em janeiro em algum momento vou dar uma respirada em relação a isso e vou pensar exatamente a questão do futuro da gamefm e o futuro também dessas coisas de terror do outubro do medo dentro da gamefm ou talvez até mesmo fora e por fim se você gosta muito do trabalho da gamefm e quer dar aquela ajuda extra a gente tem várias formas de colaboração temos um apoia-se apoia.se barra gamefm também temos um picpay assinaturas patreon para aqueles que querem pagar em dólar além é claro da assinatura de membros do youtube e subs na twitch muito obrigado a todo mundo que tem apoiado a gente e a paciência também ao longo desse mês e desses atrasos e novamente peço desculpas por isso e obrigado por ainda acompanharem e continuarem com a gente em troca aqueles que são os top colaboradores a gente fala o nome deles no final da parte de comentários dos episódios mas independente da categoria aqueles que colaboram tem acesso ao gamefm club que é o nosso grupo fechado no telegram onde te manda bastidores vocês ficam sabendo o pessoal lá estava acompanhando cada minuto de edição que eu estava fazendo do episódio então obrigado a todo mundo que acompanha por lá vocês recebem acesso antecipado também assim que estiver pronto o episódio e é claro é 100% opcional aqueles que não puderem não tem problema só de você ter ouvido até aqui deixando seu like seu comentário te ajuda bastante e mais uma vez muito obrigado de verdade aqueles que colaboram financeiramente com a gente ou até mesmo só de apoio de ouvirem até aqui começando então a sessão de comentários do episódio anterior o 429 nossas histórias reais de terror parte 5 primeiramente como sempre muito obrigado a todo mundo que comentou foram muitos e muitos muitos comentários e lembrando que aqueles que foram de histórias de terror pessoais a gente vai deixar para ler numa próxima oportunidade assim como eu sempre fiz nos outros anos e eu fiquei muito feliz que o pessoal gostou da presença da Red Gabu mais uma vez aí nos nossos episódios de histórias de terror ela sempre tem histórias bem interessantes para contar e eu vi que muita gente aí ficou com medo não conseguiu dormir como sempre né então essa ideia do episódio fico muito feliz que vocês tenham curtido e para aqueles que perguntaram sim a Red Gabu tem um canal próprio é twitch.tv.redgabu né r-e-d-g-a-b-u vai lá deixe seu follow acompanha o trabalho dela que é muito legal também ela faz lives com bastante frequência e ela também gosta de jogar muita coisa de terror incluindo fasmofobia então aqueles que forem mais assustados dá uma conferida lá beleza e no geral é isso eu separei alguns comentários aqui para falar sobre então vamos a eles primeiramente o do João Vitor Pereira que ele falou o seguinte obrigado de coração GameFame pela homenagem no início do vídeo ao meu falecido amigo não importa o tamanho que vocês tenham ou quão famoso vocês sejam eu trato isso com muito agradecimento do meu coração divide um canal que eu admiro tanto e acompanho até hoje assim como o Gabriel acompanharia se ele ainda estivesse conosco muito obrigado de coração por ter proporcionado bons momentos e experiências e pela humildade e esforço em ter prestado essa homenagem e ele está falando isso em relação a dedicação que foi feita no início do episódio eu peço desculpas novamente pelo atraso porque ficou um ano atrasado realmente perdi o e-mail mas antes tarde do que nunca como vocês sabem até esse episódio mesmo antes tarde do que nunca aqui na GameFame a gente sempre entrega por mais atrasado que seja então fica a nossa homenagem obrigado por acompanhar a gente enfim obrigado ao Gabriel também por ter acompanhado enquanto ele estava conosco e mais uma vez é a gente que agradece o Petrusque falou o seguinte cada história despremeu um buraco gostei desse termo a da grávida de canelinha mostra que o ser humano vivo é muito mais assustador que qualquer assombração pois é é o que a gente sempre fala e acho que esse episódio de hoje também já mostrou bastante isso por mais que assombrações essas coisas deem medo muitas vezes são os vivos que são o verdadeiro terror o Aldrich Ferreira falou o seguinte acompanhando desde o primeiro outubro do medo como o tempo passa GameFM fazendo parte do meu crescimento desde os 15 anos de idade eu ouço vocês esse é um daqueles comentários que faz a gente sentir velho como eu sempre falo porque a gente sabe que tem várias pessoas que cresceram ouvindo a GameFM e bom a gente já existe há mais ou menos 10 anos mesmo o debug mode é um pouquinho menos então sim tem pessoas que realmente cresceram ouvindo a gente isso é muito doido você parar de pensar mas obrigado por acompanhar a gente tanto tempo e espero que continue acompanhando aí que goste do nosso conteúdo ainda por muitos e muitos anos o Breno C. Eduardo falou o seguinte e aí pessoal da GameFM ótimo podcast como de costume agradeço por melhorarem minhas noites com esses podcasts de terror maravilhosos eu também amo os episódios tradicionais mas como um antiterror esse episódio tem um lugar especial no meu coração que vem os dois queridinhos é, falta um ainda ele comentou também que a história de terras amaldiçoadas lembrou muito da família dele que tem algumas regiões no campo dos goitacazes e os pais e avós dele sempre contaram esse tipo de histórias ele também falou que já ficou de mandar essas histórias pra gente mas sempre enrola e não manda inclusive outras pessoas falaram a mesma coisa ah, eu sempre esqueço de mandar sempre fico de mandar gente, tem um ano inteiro pra mandar eu sei que enfim, brasileiro a gente gosta de deixar as coisas pra última hora mas aqueles que quiserem contar suas histórias é só mandar pro nosso e-mail contato arroba gamefm.com.br beleza? e aí ele complementa dizendo que pra finalizar pensar em histórias de terror me faz lembrar da vontade de escrever um conto o bom o suficiente pra entrar no episódio de Creepastas eu já escrevi alguns mas somente publiquei um deles inclusive sou a pessoa que pediu a opinião do Alan lá no Twitter sobre um conto que escrevi a Jamela Fragmentada eu lembro disso mas eu vou ser sério que eu não lembro se eu li a história então eu tenho que ler de novo eu peço desculpas por isso eu posso ter lido eu posso não ter lido eu não lembro eu tenho que ler de novo possivelmente então foi mal mas deixando isso de lado eu ainda quero um dia criar um bom conto pra ver ele sendo lido no Creepastas da Gamefm meu sonho como fã da Gamefm e jovem escritor que ama terror fico aqui e não aguardo o próximo episódio cara se eu não dei uma resposta eu vou tentar ver se não por favor me cobra porque é muita coisa na minha cabeça gente vocês sabem e as vezes eu deixo na fila e esqueço sem querer não é por maldade tá e sim se vocês tiverem histórias interessantes vocês podem mandar que a gente com certeza vai querer ler num episódio do Creepastas também e eu sempre incentivo a galera escrevam você tem que começar escrevendo não tem jeito então comece escrevendo mesmo que os primeiros contos não sejam legais que você não curta tanto você tem que criar o hábito de escrever e aí naturalmente você vai criar coisas melhores é assim que funciona é prática tudo é prática então se você quer escrever se você tem a aspiração a escrever começa a escrever não só você qualquer um que tem essa ideia começa a escrever vai escrevendo vai escrevendo uma das coisas que o mais fácil exatamente é escrever é só abrir o Google Drive eu uso muito o Google Keep ou o Google Drive abre o Docs começa a escrever vai lá se por acaso você não achar que tá bom deixa lá cria outro arquivo depois e por aí vai talvez no futuro você volte lembre daquelas ideias refaça o processo criativo de cada um é de um jeito diferente mas você tem que começar em algum lugar e sair da inércia muitas vezes é o problema então o ideal é começo e aí quem sabe a coisa não evolui né e pra finalizar o comentário do Daniel Correia que falou o seguinte muito bom podcast fiquei muito feliz em ver a Gabi participando escutar diferentes histórias que são relatos é uma experiência muito interessante ver tantas experiências e acontecimentos impressiona qualquer um sejam histórias referentes ao lado sobrenatural ou até mesmo realidade nua e crua quanto as histórias do podcast sempre me pega essas coisas de boneca principalmente porque eu tive muito receio das mesmas então escutar experiências de bonecas essas histórias bizarras mexe comigo demais nunca aconteceu nada efetivamente com as bonecas mas eu sempre fui um pouco paranoico com isso muito obrigado por mais um maravilhoso podcast terror e PS quanto a minha história no podcast devido a tudo que aconteceu eu acabei pesquisando bastante sobre algo que poderia me ajudar a gente leu a história dele no episódio onde eu acabei encontrando bastante coisa sobre limpeza de ambiente meditações que acabaram de alguma forma me ajudando junto com o fato de eu lidar sempre com respeito e até um bom humor com essas coisas acontece que acabaram me deixando mais tranquilo porém eu ir em algum lugar que lide com esse tipo de coisa eu nunca cheguei a ir em parte por ser meio impossível devido as minhas situações eu ainda ser muito novo e também por questões familiares mas com o tempo eu pretendo sim buscar e lidar com essas situações que ocorrem à minha volta pois é, é questão de tempo a gente sabe que quando você fica mais velho não só a sua cabeça muda também você tem mais tempo você tem mais liberdade para fazer as coisas isso é normal mas eu acho que você está no caminho certo o importante é você se purificar digamos assim é você estar bem com você mesmo você estar feliz porque a sua vibe influencia muito nisso e uma coisa que foi um comentário recorrente que as pessoas andaram falando na sessão de comentários é exatamente a questão de respeito a gente sempre fala isso a gente pode ter medo a gente pode às vezes rir de alguma coisa de uma situação absurda mas é importante ter respeito para essas coisas e elas vão te respeitar de volta isso vale para qualquer coisa na vida na verdade então só o fato de você de certa forma entender isso e aceitar essa condição já com certeza melhora bastante esse tipo de coisa e um dia se você achar porque também digamos tem que ter meio que o chamado para isso ser conduzido se um dia você achar que vale a pena ir para algum lugar um centro alguma coisa do gênero vá responda esse chamado e quem sabe as coisas não ficam ainda melhores para você não sei e mais uma vez obrigado por ter mandado a sua história para o nosso episódio mas em termos de comentários é isso gente estou no aguardo de ver o comentário de vocês nesse episódio de coisas usadas na internet e para finalizar eu gostaria de agradecer nominalmente aos nossos top colaboradores aos nossos foderson que são eles muito obrigado pelo apoio de vocês e é claro muito obrigado a todo mundo que colabora com a Game FM e muito obrigado pela paciência de vocês também e com isso nós finalizamos efetivamente o episódio muito obrigado se você ouviu até aqui fico na guarda dos comentários de vocês das reações o que vocês acharam do episódio gostaram não gostaram por favor deixe seu feedback obrigado a todo mundo que acompanhou e teve a paciência inspirou o ano inteiro para ouvir esse episódio espero que tenha atendido as expectativas como eu falei quase Feliz Natal para todos já está quase no final do ano calma que ainda tem mais ainda não terminou e o Game FM Awards está vindo ainda então fiquem de olho se não for final de dezembro início de janeiro não vou atrasar com essas coisas também mas é isso então muito obrigado de coração a todos vocês uma boa noite e até o próximo episódio